João. Fantasma tinha desaparecido quando os selvagens trouxeram os cavalos da gruta. Terá compreendido o que lhe disse sobre Castelo Negro? João inspirou o ar fresco da manhã e permitiu-se ter esperança. O céu oriental mostrava-se rosado perto do horizonte e cinza claro mais acima. A espada da manhã ainda podia ser vista ao sul com a brilhante estrela branca de seu cabo cintilando como um diamante na alvorada, mas os negros e cinza da floresta sombria estavam se transformando mais uma vez em verdes e dourados, vermelhos e castanhos. E por cima dos pinheiros marciais, carvalhos, freixos e sentinelas erguia-se a muralha com o gelo branco e de brilho fraco sob a poeira e a terra que manchavam sua superfície. Magnar mandou uma dúzia de homens para o oeste e uma dúzia para o leste a fim de subirem os montes mais altos que conseguissem encontrar e ficarem alerta a qualquer sinal de patrulheiros na floresta ou cavaleiros lá em cima, no gelo. Os terns transportavam berrantes de guerra reforçados com bronze a fim de dar avisos caso a patrulha fosse avistada. Os outros selvagens seguiram atrás de Jao e John e Ygritte juntaram-se ao grupo. Aquela seria a hora da glória do jovem corsário. Dizia-se com frequência que a muralha se erguia a duzentos metros de altura, mas Jao havia encontrado um lugar onde era ao mesmo tempo mais alta e mais baixa. À frente deles, o gelo subia abruptamente de entre as árvores como uma imensa falésia, coroada por ameias escavadas pelo vento que se projetavam a pelo menos duzentos e quarenta metros de altura, chegando talvez a duzentos e setenta em alguns locais. Mas, ao aproximar-se, John compreendeu como isso era enganoso. Brandon, o construtor, dispuseram os blocos das fundações ao longo dos trechos elevados sempre que possível, e naquela zona os montes subiam bruscos e irregulares. Certa vez, John ouviu o tio Benjen dizer que a muralha era uma espada a leste de Castelo Negro, mas uma serpente a oeste. Era verdade. Estendendo-se sobre um enorme monte encurvado, o gelo mergulhava num vale, subia o topo escalavrado de uma grande crista de granito ao longo de uma légua ou mais, percorria uma cumeada irregular, voltava a mergulhar num vale ainda mais profundo, e depois subia mais e mais alto, saltando de monte em monte até perder de vista, na direção do oeste montanhoso. Jao tinha escolhido escalar a extensão de gelo ao longo da crista. Ali, embora o topo da muralha se erguesse duzentos e quarenta metros acima do chão da floresta, um bom terço dessa altura era composto por terra e pedra em vez de gelo. A encosta era íngreme demais para os cavalos, uma escalada quase tão difícil quanto o punho dos primeiros homens, mas, apesar disso, muito mais fácil de subir do que a face absolutamente vertical da própria muralha. E, além disso, a crista também era densamente arborizada, fornecendo fácil cobertura. Em outros tempos, irmãos vestidos de negro saíam todos os dias com machados para cortar as árvores invasoras, mas esses dias tinham ficado para trás, havia muito, e ali a floresta crescia bem junto ao gelo. O dia prometia ser úmido e frio, e mais úmido e frio estaria junto à muralha, sob aquelas toneladas de gelo. Quanto mais perto chegavam, mais os tents se retraíam. Eles nunca tinham visto a muralha, nem mesmo o magnar, compreendeu João. Assusta-os. Nos sete reinos dizia-se que a muralha marcava o fim do mundo. Isso também é verdade para eles. Tudo dependia do lado em que se estava. E de que lado estou eu? João não sabia. Para ficar com o ígrite, teria de se tornar um selvagem, de alma e coração. Se a abandonasse para retornar ao seu dever, o magnar poderia arrancar o coração da garota. E se a levasse consigo, partindo do princípio de que ela iria, o que era longe de ser certo, bem dificilmente poderia levá-la de volta para Castelo Negro para viver entre os irmãos. Um desertor e uma selvagem não podiam esperar boas-vindas em qualquer parte dos sete reinos. Suponho que poderíamos ir à procura dos filhos de Gêndel, muito embora fosse provável que nos comessem em vez de nos darem as boas-vindas. João via que a muralha não atemorizava os assaltantes de Jal. Todos eles já fizeram isso antes. Jal gritou nomes quando desmontaram sob a crista e onze homens juntaram-se à sua volta. Todos eram jovens. O mais velho não parecia ter mais de vinte e cinco anos, e dois dos dez eram mais novos do que João. Mas eram todos esguios e rijos. Aparentavam uma força vigorosa que lhe fazia lembrar cobra das pedras, o irmão que meia-mão enviara a pé quando camisa de chocalho andava no encalço deles. Bem à sombra da muralha, os selvagens fizeram os preparativos, enrolando grossas voltas de corda de cânhamo em um ombro e cruzando o peito e amarrando estranhas botas de pele de corça de viado. As botas tinham espigões que se projetavam de suas pontas, de ferro para Jal e outros dois, bronze para alguns, mas era mais frequente serem de osso denteado. Pequenos martelos com cabeça de pedra estavam pendurados em uma anca e um saco de couro cheio de estacas em outra. Seus machados de gelo eram chifres com pontas aguçadas, atadas com faixas de couro cru a cabos de madeira. Os onze alpinistas agruparam-se em três equipes de quatro homens. O próprio Jal era o décimo segundo. — Mense promete espadas para cada membro da primeira equipe a atingir o topo — disse-lhes, com o hálito se condensando no ar frio. — Espadas sulistas de aço forjado em castelo. E também seu nome na canção que vai escrever a respeito disso. O que mais pode um homem livre pedir? — Para cima, e que os outros carreguem os últimos. — E os outros carreguem todos eles — pensou João, enquanto os observava subindo a íngreme encosta da crista e desaparecendo sob as árvores. Não seria a primeira vez que selvagens escalavam a muralha, nem sequer a centésima primeira. As patrulhas tropeçavam em alpinistas duas ou três vezes por ano, e às vezes os patrulheiros encontravam os cadáveres estraçalhados daqueles que caíam. Ao longo da costa oriental era mais frequente os corsários construírem barcos para se esgueirarem através da Baía das Focas. No oeste desciam até as profundezas negras da garganta para seguir caminho em volta da torre sombria. Mas entre esses dois pontos a única forma de derrotar a muralha era saltar por cima dela, e muitos atacantes tinham feito isso. — São menos os que voltam, porém — pensou com certo orgulho cruel. Os alpinistas eram obrigados a deixar os cavalos para trás, e muitos dos atacantes mais jovens e inexperientes começavam roubando os primeiros cavalos que encontravam. Então era dado o alarme. Corvos levantavam voo, e geralmente a patrulha da noite apanhava-os e enforcava-os antes de conseguirem voltar com o saque e as mulheres raptadas. — João sabia que Jao não cometeria esse erro, mas não tinha certeza quanto a estir. O magnário é um governante, não um corsário. Ele pode não saber como o jogo é jogado. — Ali estão eles — disse Ygritte, e João olhou para cima e viu o primeiro alpinista surgindo por cima das copas das árvores. Era Jao. É encontrar uma árvore sentinela que se inclinava para a muralha e levou seus homens pelo tronco para obter uma partida mais rápida. Nunca deviam ter permitido que a floresta chegasse tão perto. Estão a noventa metros de altura e ainda nem tocaram no gelo propriamente dito. Viu o selvagem passar cuidadosamente da árvore para a muralha, esculpindo um apoio para a mão com golpes curtos, mas precisos, do seu machado de gelo, e depois apoiando-se nele. A corda que tinha em volta da cintura prendia-o ao segundo homem da fila, que ainda vinha subindo a árvore. Passo a passo, lentamente, Jao foi subindo, abrindo apoios para os pés com as botas guarnecidas de espigões, quando não conseguia encontrar apoios naturais. Ao chegar a três metros acima da sentinela, parou numa estreita saliência de gelo, pendurou o machado no cinto, puxou o martelo e espetou um espigão de ferro em uma fenda. O segundo homem passou para a muralha atrás dele, enquanto o terceiro escalava até o topo da árvore. As outras duas equipes não tinham árvores dispostas favoravelmente para lhes ajudar, e não demorou muito até os Ten começarem a se perguntar se não teriam se perdido ao escalar a crista. Todo o grupo de Jao já se encontrava na muralha, a vinte e cinco metros de altura, quando os primeiros alpinistas dos outros grupos surgiram à vista. As equipes estavam espaçadas por cerca de vinte metros. Os quatro de Jao seguiam pelo centro. À sua esquerda, subiu uma equipe liderada por Grig, o bode, cuja longa trança loura tornava facilmente detectável de baixo. À esquerda, quem liderava os alpinistas era um homem muito magro chamado Erok. — Tão devagar! — lamentou-se o magnário em voz alta, enquanto observava o avanço dos outros. — Será que ele se esqueceu dos corvos? Devia subir mais depressa antes de sermos descobertos. — João teve de controlar a língua. Lembrava-se bem demais do passo dos guinchos e da escalada ao luar que havia feito com cobra das pedras. Naquela noite engoliram o coração meia dúzia de vezes, e ao final doíam seus braços e pernas, e os dedos estavam meio congelados. E aquilo era pedra, não gelo. A pedra era sólida. O gelo era uma coisa traiçoeira, na melhor das hipóteses, e num dia como aquele, quando a muralha chorava, o calor da mão de um alpinista podia ser o suficiente para derretê-lo. Os enormes blocos podiam estar gelados e duros como pedra no interior, mas a superfície exterior estaria escorregadia, com fiozinhos de água escorrendo e manchas de gelo deteriorado, onde o ar tinha penetrado. Sejam os selvagens o que forem além disso, são corajosos. Mesmo assim, John viu-se desejando que os temores de Estir tivessem fundamento. Se os deuses forem bons, uma patrulha aparecerá por acaso e porá fim nisso. — Nenhuma muralha pode mantê-lo em segurança — dissera-lhe o pai uma vez, enquanto percorriam as muralhas de Winterfell. — Uma muralha tem apenas a força dos homens que a defendem. Os selvagens podiam ter cento e vinte homens, mas quatro defensores seriam suficientes para botá-los para correr, com algumas flechas bem colocadas e talvez um balde de pedras. Mas não apareceram defensores, nem quatro, nem sequer um. O sol subiu no céu e os selvagens subiram a muralha. Os quatro de Jal mantiveram-se bem adiantados até o meio-dia, quando atingiram uma extensão de gelo em mau estado. Jal tinha enrolado a corda em volta de um pináculo esculpido pelo vento e o estava usando para suportar seu peso, quando, de repente, ele ruiu por inteiro e se precipitou para o chão, com Jal ainda preso. Fragmentos de gelo do tamanho da cabeça de um homem bombardearam os três que estavam aí embaixo, mas eles agarraram-se aos apoios para as mãos, as estácuas aguentaram, e Jal parou bruscamente na ponta da corda. Quando sua equipe recuperou-se desse azar, Grig, o bode, estava quase emparelhado com eles. Os quatro de E-Rock continuavam muito atrás. A área que estavam subindo parecia lisa e sem buracos, coberta por uma película de gelo derretido que mostrava um brilho úmido onde o sol arroçava. A seção de Grig parecia mais escura, com traços mais evidentes. Longas saliências horizontais onde um bloco havia sido mal posicionado sobre aquele que estava por baixo, rachaduras e fendas, e até mesmo chaminés ao longo das juntas verticais, onde o vento e a água tinham escavado buracos suficientemente grandes para um homem se esconder. Em pouco tempo, Jal tinha seus homens de novo a subir. Os seus quatro e os de Grig deslocavam-se quase lado a lado, com os de E-Rock 15 metros abaixo. Machados de chifre de veado picavam e cortavam, enviando nuvens de cintilantes estilhaços em longas cascatas que caíam sobre as árvores. Martelos de pedra enfiavam estacas no gelo profundamente para que servissem de fixação para as cordas. As estacas de ferro esgotaram-se antes de chegarem no meio do caminho, e depois disso, os alpinistas usaram chifres e ossos afiados. E os homens chutavam, batendo com os espigões de suas botas contra o gelo duro e resistente, uma e mais outra vez, e outra e outra ainda, até fazerem um apoio para os pés. Eles devem estar com as pernas dormentes, pensou João depois de quatro horas. Quanto tempo mais conseguirão continuar com aquilo? Observou tão inquieto quanto o magnar, com o ouvido atento ao gemido distante de um berrante de guerra, Ten. Mas os berrantes mantiveram-se em silêncio e não surgiu sinal da patrulha da noite. Depois de seis horas, já ao voltar a tomar a dianteira em relação a Grig, o bode e seus homens estavam alargando a vantagem. — O animal de estimação de Mesh deve querer uma espada, disse o magnar, protegendo os olhos da luz. O sol estava alto no céu, e o terço superior da muralha apresentava-se, quando visto debaixo de um azul cristalino, com reflexos tão brilhantes que olhá-lo fazia doer os olhos. Os quatro de Jaul e os de Grig quase se perdiam naquele clarão, embora o grupo de Eroque permanecesse na sombra. Em vez de avançarem para cima, estavam se deslocando para o lado, a cerca de cento e cinquenta metros de altura, dirigindo-se para uma chaminé. João observava seus movimentos lentos quando ouviu o som, um súbito craque que pareceu rolar ao longo do gelo, seguido de um grito de alarme. E então o ar encheu-se de lascas, gritos e homens caindo, quando uma folha de gelo com trinta centímetros de espessura e quinze metros quadrados de área se desprendeu da muralha e caiu, desfazendo-se, retumbando, varrendo tudo à sua frente. Mesmo no sopé da crista, alguns pedaços vieram girando através das árvores e rolando pela encosta. João agarrou o ígrite e puxou-a para baixo para protegê-la, e um dos ten foi atingido no rosto por um pedaço que lhe quebrou o nariz. E quando olharam para cima, Jaul e seu grupo tinham desaparecido. Homens, cordas, estarcas, tudo desaparecido. Nada restava acima dos cento e oitenta metros. Havia uma ferida na muralha, no local onde os alpinistas estavam agarrados um instante antes, com um gelo tão liso e branco como mármore polido brilhando ao sol. Muito, muito baixo, via-se uma mancha vermelha no local onde alguém tinha colidido com um pináculo gelado. A muralha defende-se, pensou João, enquanto ajudava Ígrite a ficar em pé de novo. Encontraram Jaul numa árvore empalado num galho rachado e ainda preso pela corda aos três homens que jaziam quebrados por baixo dele. Um ainda estava vivo, mas tinha as pernas e a coluna estilhaçadas, bem como a maior parte das costelas. — Misericórdia! disse quando se aproximaram dele. Um dos ten esmagou sua cabeça com uma grande massa de pedra. O magnar deu ordens e seus homens começaram a reunir combustível para uma pira. Os mortos já ardiam no momento em que Grig e o bode atingiam o topo da muralha. Quando os quatro de Eroque se juntaram a eles, nada restava de Jaul e de seu grupo, além de ossos e cinzas. A essa altura o sol tinha começado a baixar e os alpinistas desperdiçaram pouco tempo. Desenrolaram as longas voltas de cânhamo que tinham enrolado em volta do peito, ataram nas umas às outras e atiraram uma ponta para baixo. A ideia de tentar subir cento e cinquenta metros por aquela corda encheu John de terror, mas Mense planejara as coisas melhor do que isso. Os corsários que Jaul tinha deixado embaixo desenrolaram uma enorme escada de mão com degraus de cânhamo entretecido da grossura do braço de um homem e amarraram-na a corda dos alpinistas. Eroque, Grig e seus homens gemeram e içaram, puxando-a até lá em cima, prenderam-na no topo com espigões e depois voltaram a baixar a corda para içar uma segunda escada. Havia cinco ao todo. Quando todas estavam colocadas em seus lugares, o magnar gritou uma brusca ordem no idioma antigo e cinco de seus ten começaram a subir juntos. Mesmo com as escadas, não era uma subida fácil. Ygritte observou-os penando durante algum tempo. — Odeio esta muralha! — disse numa voz baixa e zangada. — Consegue sentir como é fria? — É feita de gelo! — ressaltou John. — Não sabe nada, John Snow. Esta muralha é feita de sangue. E ela ainda não havia tomado a sua dose. Ao pôr do sol, dois dos ten tinham caído da escada e morrido, mas foram os últimos. Era perto da meia-noite quando John chegou ao topo. As estrelas estavam de novo no céu e Ygritte terminou a subida tremendo. — Quase caí! — disse ela com lágrimas nos olhos. — Duas vezes! Três! A muralha estava tentando me atirar lá para baixo. Conseguia sentir isso! Uma das lágrimas libertou-se e escorreu lentamente por seu rosto. — O pior já ficou para trás. John tentou soar confiante. — Não fique assustada! Tentou pôr um braço em volta dela. Ygritte bateu no peito dele com o lado da mão com tanta força que doeu, mesmo através das camadas de lã, cota de malha e couro fervido que ele vestia. — Não estou assustada. Não sabe nada, John Snow. — Então está chorando por quê? — Não é por medo. Bateu violentamente no gelo com um calcanhar, arrancando um maco dele. — Estou chorando porque não encontramos o berrante do inverno. Abrimos meia centena de sepulturas e deixamos todas essas sombras à solta no mundo. E não encontramos o berrante de Joramun para botar abaixo esta coisa fria. Jaime, sua mão ardia. Ainda, ainda, muito depois de terem apagado o archote que tinham usado para cauterizar seu toco sangrento dias antes, ainda sentia o fogo atravessando seu braço e os dedos se torcendo no meio das chamas, os dedos que já não tinha. Já tinha sido ferido antes, mas nunca assim. Nunca soubera que podia haver uma dor tamanha. Às vezes, sem serem chamadas, velhas preces saíam borbulhando de seus lábios. Preces que tinha aprendido quando criança e nas quais não voltara a pensar. Preces que proferira pela primeira vez com o cerceio ajoelhado ao seu lado no seto de Rochedo Casterly. Às vezes até chorava, até ouvir os saltimbancos rindo. Então obrigou os olhos a secar e o coração a morrer, e rezou para que a febre queimasse suas lágrimas. Agora sei como Tyrian se sentiu todas aquelas vezes que riram dele. Depois de cair pela segunda vez da cela, ataram no bem a Brienne de Tarte e obrigaram-nos de novo a dividir um cavalo. Um dia, em vez de os colocarem unidos pelas costas, amarraram-nos cara a cara. — Os amantes! — suspirou sonoramente Chagwell. — E que bela visão que formam! Seria cruel separar o bom cavaleiro de sua senhora? Então soltou aquela sua gargalhada esganiçada e disse — Ah, mas qual deles é o cavaleiro? E qual é a senhora? — Se eu tivesse a minha mão, saberia depressa — pensou Jaime. Seus braços doíam e as pernas estavam dormentes devido às cordas, mas após algum tempo nada disso importava. Seu mundo reduziu-se ao latejar de agonia que era a sua mão fantasma e a Brienne encostada a si. — Pelo menos ela está quente — pensou, consolando-se, embora o hálito da garota fosse tão desagradável quanto o seu. A mão sempre estava entre os dois. Urswick a havia pendurado ao pescoço dele com um cordão e ela balançava de encontro ao seu peito, batendo nos seios de Brienne enquanto Jaime ia perdendo e recuperando os sentidos. Seu olho direito estava fechado devido ao inchaço, um ferimento inflamado no local em que Brienne o golpeara durante a luta, mas era sua mão que mais doía. Sangue e pus jorravam do coto e a mão em falta latejava toda vez que o cavalo dava um passo. Tinha a garganta tão inflamada que não podia comer, mas bebia vinho quando davam e água quando não havia alternativa. Uma vez deram-lhe uma taça e ele esvaziou-a de um trago só, tremendo, e os bravos companheiros estouraram em gargalhadas tão roucas e sonoras que deixaram seus ouvidos doendo. — Isso que você está bebendo é mijo de cavalo, regicida! — Ah, 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 ah! — disse-lhe Jorge. Jaime tinha tanta sede que bebeu mesmo assim, mas depois vomitou tudo. Obrigaram Brienne a lavar o vômito da barba dele, tal como a obrigavam a limpá-lo quando se sujava na cela. Numa manhã fria e úmida em que estava se sentindo ligeiramente mais forte, foi tomado por um ataque de loucura, estendeu a mão esquerda para a espada do dornês e arrancou-a desajeitadamente da bainha. — Não me importa que me mate — pensou. — Desde que morra lutando, de espada na mão. Mas não deu certo. Chaguel veio contra ele pulando com uma perna de cada vez, dançando agilmente para o lado quando Jaime lhe lançava estocadas. Desequilibrado, cambaleou em frente, brandindo violentamente a espada na direção do bobo. Machaguel girou, abaixou-se e fugiu até deixar todos os saltimbancos, rindo das tentativas fúteis de Jaime para atingi-lo. Quando tropeçou numa pedra e caiu de joelhos, o bobo saltou diante dele e pregou um beijo úmido no topo de sua cabeça. Por fim, Jorge afastou-o com um empurrão e, com um pontapé, arrancou a espada dos fracos dedos de Jaime quando este tentou erguê-la. — Isso foi divertido, repitida — disse Vargo Roth. — Mas se voltar a tentar, corto-o a outra mão, ou talvez um pé. Jaime ficou deitado de costas depois, fitando o céu noturno, tentando não sentir a dor que serpenteava seu braço direito acima sempre que o movia. A noite estava estranhamente bela. A lua era um gracioso crescente e parecia que nunca tinha visto tantas estrelas. A coroa do rei encontrava-se no zênite e via o garanhão empinando-se e ali o cisne. A donzela da lua, tímida como sempre, estava meio escondida atrás de um pinheiro. — Como uma noite como esta pode ser bela? — perguntou a si mesmo. — Por que as estrelas olhariam para alguém como eu? — Jaime — sussurrou Brienne, tão baixo que pensou que sonhava. — Jaime, o que está fazendo? — Eu estou morrendo — murmurou de volta. — Não — disse ela. — Não, tem de sobreviver. Aquilo deu-lhe vontade de rir. — Pare de me dizer o que fazer, garota. Eu morro se quiser. — É assim, então, covarde? A palavra chocou-o. Ele era Jaime Lannister, um cavaleiro da Guarda Real. Era o regicida. Nunca homem algum o chamara de covarde. Chamavam-no de outras coisas. Sim, perjuro, mentiroso, assassino. Diziam que era cruel, traiçoeiro, imprudente. Mas covarde? Nunca. — O que posso fazer, além de morrer? — Viver — disse ela. — Viver, lutar e procurar vingança. Mas falou alto demais. Jorge ouviu sua voz, embora não as palavras, e veio chutá-la, gritando-lhe que segurasse a língua se quisesse ficar com ela. — Covarde, pensou Jaime, enquanto Brienne lutava para abafar os gemidos. — Será? Roubaram-me a mão da espada. Isso era tudo que eu era? Uma mão de espada? Pela bondade dos deuses. Será verdade? A garota tinha razão. Não podia morrer. Cersei esperava-o. Devia sentir falta dele. E Tyrian, seu irmão mais novo, que o amava devido a uma mentira. E seus inimigos também esperavam. O jovem lobo, que o derrotara no bosque dos murmúrios e matara os homens que o rodeavam. Edmortali, que o mantiverem trevas e correntes, estes bravos companheiros. Quando a manhã chegou, obrigou-se a comer. Deram-lhe ração de aveia, comida de cavalo, mas forçou-se a engolir todas as colheradas. Voltou-o a comer ao cair da noite e no dia seguinte também. — Beva! — disse rudimente a si próprio, quando a ração parecia prestes a levá-lo ao vômito. — Viva por Cersei! Viva por Tyrian! Viva para a vingança! Um lânister sempre paga suas dívidas. A mão que não tinha latejava, ardia e fedia. Quando chegar a Porto Real, mandarei forjar uma mão nova, uma mão de ouro, e um dia vou usá-la para rasgar a goela de Vargo Roth. Os dias e as noites fundiram-se num incêndio de dor. Dormia na cela encostada em Briene, com o nariz cheio do fedor da mão em putrefação, e depois à noite ficava desperto, deitado no chão duro, preso num pesadelo acordado. Apesar de muito fraco, prendiam-no sempre a uma árvore. Dava-lhe um certo consolo frio saber que o temiam tanto assim, mesmo agora. Briene ficava sempre amarrada a seu lado. Ficava deitada com as suas cordas como uma grande vaca morta, sem dizer uma palavra. A garota construiu uma fortaleza dentro de si. Devem estuprá-la em breve, mas não podem tocar nela atrás dessas muralhas. Porém, as muralhas de Jaime tinham desaparecido. Tinham-lhe tirado a mão, tinham-lhe tirado a mão da espada. E sem ela não era nada. A outra de nada lhe servia. Desde que aprendera a andar, seu braço esquerdo era o braço do escudo e nada mais. Era a mão direita que fazia dele um cavaleiro. O braço direito que tinha feito dele um homem. Um dia ouviu Urswick dizer qualquer coisa a respeito de Ahrenhal e lembrou-se de que era esse o destino do grupo. Isso fez Jaime rir em voz alta. E isso fez com que Taimion golpeasse seu rosto com um chicote longo e estreito. O corte sangrou, mas, comparado com a mão, quase não o sentiu. Por que você riu? Perguntou a mulher naquela noite num sussurro. Foi em Ahrenhal que me deram o manto branco. Sussurrou em resposta. No grande torneio doente. Eu quis mostrar a todos nós o seu grande castelo e os seus belos filhos. Eu também quis lhes mostrar umas coisas. Só tinha quinze anos, mas... Ninguém conseguiria me derrotar naquele dia. — Ah, eles não me deixaram participar da justa. Voltou a rir. Mandou-me embora. Mas agora estou de volta. Eles ouviram o riso. Naquela noite foi Jaime quem recebeu os pontapés e murros. Também pouco o sentiu, até que Rorge avançou com a bota contra o coto e então o prisioneiro desmaiou. Foi na noite seguinte que finalmente apareceram os três piores. Chaguel, Rorge, sem nariz, e o gordo Dothraki Zolo, aquele que tinha cortado sua mão. Zolo e Rorge discutiram sobre quem seria o primeiro enquanto se aproximavam. Parecia não haver qualquer dúvida de que o bobo seria o último. Chaguel sugeriu que podiam ir os dois primeiro e tomá-la pela frente e por trás. Zolo e Rorge gostaram da ideia, mas então começaram a discutir sobre quem ficaria com a frente e quem iria por trás. — Também vão deixá-la mutilada, mas por dentro, onde não se vê. — Garota! — sussurrou enquanto Zolo e Rorge xingavam um ao outro. — Deixe-os ficar com a carne e vá para longe. Terminará mais depressa e eles obterão menos prazer do ato. — Eles não vão obter prazer nenhum daquilo que vou lhes dar — murmurou em resposta, desafiadora. — Estúpida cadela teimosa e corajosa. Sabia que ela ia acabar se levando à morte. E que me importa que morra. Se não tivesse sido tão cabeça dura, eu ainda teria uma mão. E, no entanto, ouviu-se sussurrando. — Deixe que façam o que querem e retire-se para dentro. Foi o que fizera quando os Stark morreram na sua frente, Lorde Rickard cozinhando dentro de sua armadura, enquanto o filho Brandon se estrangulava na tentativa de salvá-lo. — Pense em Hamlet, se o amava. Pense em Tart, em montanhas e mares, lagoas, cascatas, seja o que for que tenha na sua ilha a Safira. Pense. Mas, a essa altura, Lorde já tinha ganhado a discussão. — É a mulher mais feia que eu já vi — disse a Brienne. — Mas não ache que não posso deixá-la mais feia ainda. Quero um nariz como o meu? Lute e fica com um. Os dois olhos são demais. Um grito vindo de você e arranco um e obrigo você a comê-lo. E depois arranco a merda dos seus dentes um a um. — Ah, faça isso, Lorde — pediu Chagwell. — Sem os dentes ela fica bem parecida com a minha querida mãe. — E eu sempre quis foder a minha querida mãe pelo cu. Jaime soltou uma risadinha. — Ora, aí está um bobo engraçado. Tenho uma charada para você, Chagwell. Por que você se importa que ela grite? — Ah, espere, eu sei — e gritou o mais alto que pôde. — Safiras! Praguejando, Lorde voltou a chutar seu coto. Jaime soltou um uivo. Não fazia ideia de que havia no mundo uma agonia tão grande. Foi a última coisa que se lembrava de ter pensado. Era difícil saber quanto tempo esteve desacordado. Mas quando a dor o cuspiu, Urswick estava lá e o próprio Vargo, Roat, também. — Ela não deve ser tocada — gritou o bode, enchendo o zolo de perdigotos. — Ela tem de ser donvela, seu idiota. Ela tem um saco de fatura. E daí em diante, Roat colocou guardas junto a eles todas as noites para protegê-los de seus próprios homens. Duas noites passaram em silêncio antes de a garota finalmente encontrar coragem para murmurar. — Jaime, por que gritou? — Porque foi que gritei, Safiras. É isso que quer perguntar? Use a cabeça, garota. Acha que esses tipos teriam se importado se eu tivesse gritado estupro? — Não precisava ter gritado nada. Já é suficientemente difícil olhar para você com o nariz. Além disso, quis obrigar o bode a dizer Fafiraf. Soltou uma gargalhadinha. Para você é bom que eu seja um grande mentiroso. Um homem honroso teria dito a verdade sobre a ilha Safira. — Seja como for — disse ela. — Agradeço-lhe só. — A mão dele estava latejando de novo. Apertou os dentes e disse. — O Lannister paga suas dívidas. Aquilo foi pelo rio e por aquelas pedras que despejou em cima de Robin Richard. O bode quis fazer de sua entrada em Ahrenhal um espetáculo. Então, Jaime foi obrigado a desmontar a um quilômetro e meio dos portões do castelo. Uma corda foi amarrada em volta de sua cintura e uma segunda em torno dos pulsos de Brienne. As extremidades foram atadas ao arção da cela de Vargo Hort. Avançaram aos tropeções, lado a lado, atrás do zebralo listrado do Kaurik. A raiva de Jaime manteve-o em movimento. O linho que cobria seu coto estava cinzento e fedia a pus. Seus dedos fantasmas gritavam a cada passo. — Eu sou mais forte do que eles pensam — disse a si mesmo. — Ainda sou um Lannister. Ainda sou um cavaleiro da Guarda Real. — Chegaria a Ahrenhal e depois a Porto Real. — Sobreviveria. — E vou pagar esta dívida com juros. Ao se aproximarem das muralhas semelhantes a falésias do monstruoso castelo de Ahren, o Negro, Brienne apertou seu braço. — Lord Bolton controla este castelo. Os Bolton são vassalos dos Stark. — Os Bolton esfornam os inimigos. Isso era tudo que Jaime recordava do Nortenho. Tyrian conheceria tudo o que havia para saber sobre o Senhor do Forte do Pavor, mas encontrava-se a mil léguas de distância, com Cersei. — Não posso morrer enquanto Cersei for viva — disse a si mesmo. — Morreremos juntos, assim como nascemos juntos. A aldeia junto às muralhas tinha sido reduzida a cinzas e pedras enegrecidas, e muitos homens e cavalos tinham acampado recentemente junto à margem do lago, no local onde Lord Wente havia organizado seu grande torneio no ano da falsa primavera. Um sorriso amargo tocou os lábios de Jaime ao atravessarem aquele terreno revolvido. Alguém tinha escavado uma fossa sanitária no exato local onde ele ajoelhara um dia para proferir seus votos. — Nunca sonhei que o doce podia amargar tão depressa. Aeris nem sequer me deixou saborear aquela noite. Honrou-me e, em seguida, cuspiu em mim. — Os estandartes — observou Brienne. — Homens folados e torres gêmeas. Veja. Homens juramentados ao rei Hobb. Ali, por cima da guarita. Cinza sobre fundo branco. Eles exibem o lobo gigante. Jaime torceu a cabeça para cima para dar uma olhada. — É o seu maldito lobo. É verdade. — Reconheceu. — E aquilo são cabeças que estão ao seu lado. Soldados, criados e seguidoras de acampamentos reuniram-se para gritar para eles. Uma cadela malhada seguiu-os latindo e rosnando pelo acampamento afora, até que um dos licenos a empalou numa lança e galopou até a cabeça da coluna. — Transponente. — Não importa o estandarte do rei de seda — gritou, sacudindo a cadela morta por cima da cabeça de Jaime. As muralhas de Arrenhal eram tão espessas que passar por baixo delas era como passar através de um túnel de pedra. Vargo Roa tinha enviado na frente dois e seus doutraki, a fim de avisar Lord Bolton de sua chegada. Então o pátio exterior estava cheio de curiosos. afastavam-se para Jaime passar cambaleando com a corda que trazia enrolada na cintura a puxá-lo sempre que desacelerava. — Apresento-me, vou revistida — proclamou Vargo Roa naquela sua voz densa e babosa. Uma lança golpeou a parte de baixo das costas de Jaime, fazendo-o estatelar-se. O instinto levou-o a levantar as mãos para amparar a queda. Quando o coto colidiu com o chão, a dor o deixou cego, e Jaime ficou sem saber como conseguiu apoiar-se num joelho. À sua frente, um lance de largos degraus de pedra levava à entrada de uma das colossais torres redondas de Arrenhal. Cinco cavaleiros e um nortenho encontravam-se lá em cima, olhando-o. — Este, de olhos claros e vestido de lã e peles. Os cinco, com um aspecto feroz, em armaduras e cortas de malha, ostentando o símbolo das torres gêmeas nos sobretudos. — Um bando de freis — declarou Jaime. — Sor Danwell, Sor Aynes, Sor Rostin. Conheci os filhos de Lord Valder de vista. Afinal de contas, a tia casara-se com um deles. — Aceitem as minhas condolências. — Por que, Sor? — Perguntou Sor Danwell Frey. — Pelo filho de seu irmão, Sor Cleus, disse Jaime. Acompanhou-nos até que os fora da lei o encheram de flechas. Urswick e os homens dele tiraram suas coisas e deixaram-no para os lobos. — Senhores — Brienne libertou-se e avançou. — Vi seus estandartes. Escutem-me em nome de seus juramentos. — Quem fala? — quis saber Sor Aynes Frey. — A ama de leite do Lannifter. — Sou Brienne de Tarte, filha de Lord Selwyn, a Estrela da Tarte, e soube juramento para com a casa Stark, assim como vocês. Sor Aynes cuspiu aos pés dela. — Esse é para os seus votos. Confiamos na palavra de Robb Stark. Ele pagou nossa fidelidade com traição. — Ora, aqui temos algo interessante. Jaime torceu-se para ver como Brienne receberia a acusação, mas a garota era obstinada como uma mula com o freio nos dentes. — Não sei de traição alguma — sacudiu, irritada, as cordas que envolviam seus pulsos. — A senhora Catelyn ordenou-me que entregasse o Lannister ao irmão, em Porto Real. — Ela estava tentando afogá-lo quando os encontramos — disse Urswick, o fiel. A moça coroou. — Na ira, descontrolei-me, mas nunca o teria matado. Se ele morrer, os Lannister passarão na espada às filhas de minha senhora. Sor Aynes não pareceu tocado. — Por que é que devemos nos importar com isso? — Ah, peçamos um resgate por ele a correr rio — sugeriu Sor Damwell. — Rochedo Castelli tem mais ouro — retrucou um dos irmãos. — Matêmolo — disse outro. — A cabeça dele, pela de Ned Stark. Chaguel, o bobo, com seu traje de losangos cinza e rosa, deu uma cambalhota para os degraus mais baixos e começou a cantar. — Houve um dia um leão que com um urso dançou. — Oh, 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 oh! — Felécio, bobo! — Fargo Hort deu-lhe uma bofetada. — O Revifida não é para o burfo. Ele é meu. — Se morrer, não é de ninguém. Lose Bolton falava tão baixo que os homens se silenciavam para ouvi-lo. — E peço-lhe que recorde, senhor, que não é senhor de Arringal, até que eu marche para o norte. A febre tornara Jaime tão destemido quanto tolo. — Poderá ser este o senhor do forte do pavor? — Segundo as últimas notícias que tive, meu pai tinha posto o senhor para correr com o rabo entre as pernas. — Quando foi que parou de fugir, senhor? O silêncio de Bolton era cem vezes mais ameaçador do que a malevolência babosa de Vargo Hort. — Claros como a névoa da manhã, seus olhos escondiam mais do que revelavam. Jaime não gostou daqueles olhos. Faziam-lhe lembrar do dia em Porto Real, em que Ned Stark o encontrara sentado no trono de ferro. O senhor do forte do pavor finalmente enrugou os lábios e disse. — Perdeu uma mão? — Não — disse Jaime. — Ela está aqui, pendurada no pescoço. Ruse e Bolton estendeu uma mão para baixo, rompeu o cordão e atirou a mão a Hort. — Leve isto daqui. Esta coisa ofende minha vista. — Vou mandá-la ao senhor seu pai. Vou dizer-lhe que tem de pagar cem mil dragões. Se não, devolvemos-lhe o reducido a pedaço por pedaço. E quando recebemos o ouro dele, mandamos o Sorzheimer ao Castag e arranjamos também uma bonzela. Um rugido de gargalhadas ergueu-se entre os bravos companheiros. — Um belo plano — disse Ruse e Bolton, com o mesmo tom com que poderia ter dito um belo vinho a um companheiro de jantar. — Embora Lord Castag não possa lidar à filha dele, rei Hobb deixou-o uma cabeça menor por traição e assassinato. Quanto ao Lord Tewin, ele continua em Porto Real. E lá ficará até o Ano Novo, quando o neto recebe como esposa uma filha de Jardim de Cima. — Winterfell — disse Brienne. — Quer dizer Winterfell. Rei Joffrey está prometido a Sansa Stark. — Já não está mais. A Batalha da Água Negra mudou tudo. A Rose e o Leão uniram-se lá para desbaratar a tropa de Stannis Baratheon e reduzir sua frota às cinzas. — Eu avisei, Urswick — pensou Jaime. — E a você também, Bode. Quando apostaram contra os Leões, perderam mais do que a sua bolsa. — Há notícias de minha irmã? — perguntou. — Ela está bem, assim como o seu... sobrinho. Bolton fez uma pausa antes de dizer sobrinho, uma pausa que significava eu sei. — Seu irmão também está vivo, embora tenha sido ferido na batalha. Fez um sinal para um severo nortenho vestido com uma brigantina tachonada. — Leve só Jaime a Kiburn e desamarre as mãos desta mulher. Quando a corda entre os pulsos de Brienne foi cortada em duas, disse. — Peço as suas desculpas, senhora. Em tempos conturbados assim, é difícil distinguir os amigos dos inimigos. Brienne esfregou a parte de dentro do pulso onde o cânimo esfolara sua pele. — Senhor, estes homens tentaram me estuprar. — Ah, é? Lord Bolton virou os olhos claros para Vargo Horde. — Estou descontente. Por isso e por esse assunto da mão de Sor Jaime. No pátio havia cinco nortenhos e outros tantos freio para cada bravo companheiro. O bode podia não ser tão inteligente como alguns, mas pelo menos sabia contar até cinco. Manteve-se em silêncio. — Eles ficaram com a minha espada, disse Brienne. — A minha armadura. — Não precisará de armadura aqui, senhora, disse-lhe Lord Bolton. — Em Ahrenhal está sob a minha proteção. — Amabel, arranje quartos adequados para a senhora Brienne. — Volton, você vai cuidar imediatamente de Sor Jaime. Não esperou resposta. Virou-se e subiu os degraus, fazendo o manto debruado de peles rodopiar. Jaime teve apenas tempo suficiente para trocar um rápido olhar com Brienne, antes de serem levados dali, cada um para seu lado. Nos aposentos do mestre, por baixo da colônia de corvos, um homem grisalho de ar paternal chamado Kiburn prendeu a respiração quando retirou o linho do toco da mão de Jaime. — Está assim tão ruim? Vou morrer? Kiburn enfiou um dedo no ferimento e torceu o nariz com o jorro de pus. — Não. Se bem que mais alguns dias... Cortou a manga de Jaime. A putrefação espalhou-se. — Vê como a carne está mole? Olha só. Eu tenho de cortar isto tudo. A coisa mais certa a fazer seria cortar o braço inteiro. — Se fizer isso, quem morre é você, prometeu Jaime. — Limpe o corto e dê os pontos. Eu corro os meus riscos. Kiburn franziu a testa. — Posso deixar o braço superior, cortar pelo cotovelo, mas... Se me cortar algum pedaço do braço, é melhor que corte o outro também. Se não, estrangulo-o com ele mais tarde. Kiburn olhou-o nos olhos. O que quer que tenha visto neles fez com que refletisse cuidadosamente. — Muito bem. Eu vou cortar a carne apodrecida. Nada mais. Tentarei afastar a putrefação com vinho fervente e um cataplasma de urtigas, sementes de mostarda e bolor de pão. Isso talvez seja o suficiente. É sobre a sua cabeça que pesa. — Vai querer leite de papoula? — Não. Jaime não se atrevia a deixar que o adormecessem. Podia ter um braço a menos quando acordasse, não importa o que o homem dissesse. Kiburn ficou surpreso. — Vai doer. — Eu gritarei. — Doer muito? — Gritarei muito alto. — Vai beber algum vinho, ao menos? — O alto septão reza? — Quanto a isso, não tenho certeza. — Eu trarei o vinho. — Dete-se, que tenha de amarrar o seu braço. Com uma bacia e uma lâmina afiada, Kiburn limpou o coto enquanto Jaime emborcava vinho forte, babando-se todo enquanto ingeria. A mão esquerda não parecia saber como encontrar sua boca, mas havia uma vantagem nisso. O cheiro de vinho na barba encharcada ajudava a disfarçar o fedor do pus. Nada ajudou quando chegou o momento de desbastar a carne apodrecida. Jaime gritou e esmurrou a mesa com o punho bom, uma vez e mais outra. Voltou a gritar quando Kiburn despejou o vinho fervendo sobre o que restava do coto. Apesar de todas as suas promessas e de todos os seus temores, perdeu os sentidos durante algum tempo. Quando acordou, o mestre estava costurando seu braço com uma agulha e tripa de gato. — Deixei uma dobra de pele para tapar o pulso. — Você já fez isso antes, murmurou Jaime numa voz fraca. Senti o gosto do sangue na boca onde havia mordido a língua. — Cotos não são estranhos a nenhum homem que sirva com Vargo Hort. Ele cria cotos onde quer que vá. — Jaime pensou que Kiburn não parecia um monstro. Era gentil, falava suavemente e tinha uns olhos castanhos calorosos. — Como é que um mestre acaba na companhia dos bravos companheiros? — A cidadela tirou a corrente de mim. Kiburn pôs a agulha de lado. — Também devia fazer alguma coisa com essa ferida acima do olho. A carne está muito inflamada. Jaime fechou os olhos e deixou que o vinho e Kiburn fizessem seu trabalho. — Fale-me da batalha. Na qualidade de cuidador dos corvos de Ahrenhal, Kiburn teria sido o primeiro a saber das novidades. Lord Stannis foi pego entre o seu pai e o fogo. Dizem que o duende incendiou o rio. Jaime imaginou chamas verdes subindo ao céu, mais altas do que as torres mais altas, enquanto homens em chamas gritavam nas ruas. Já tinha sonhado esse sonho. Era quase engraçado, mas não havia ninguém com quem dividir a piada. Abra o olho. Kiburn ensopou um pano em água morna e limpou com pequenas pancadas a crosta de sangue seco. A pálpebra estava inchada, mas Jaime descobriu que conseguia forçá-la a abrir até a metade. O rosto de Kiburn erguia-se por cima dele. — Como foi que arranjou esta? — perguntou o mestre. — Presente de uma garota. — Namoro violento, senhor. — Essa garota é maior do que eu e mais feia do que você. Também devia tratar dela. Ainda manca da perna que eu feri quando lutamos. Perguntarei por ela. — O que essa mulher é de você? — A minha protetora. Jaime teve de rir, por mais que doesse. — Eu vou triturar umas ervas que poderá misturar com o vinho para baixar sua febre. Volte amanhã e colocarei uma sanguessuga na sua pálpebra para drenar o sangue ruim. — Uma sanguessuga. — Lindo. — Lord Bolton gosta muito de sanguessugas — disse Kiburn com um ar afetado. — Sim — disse Jaime. — Deve gostar. — Tyreion. Nada restava para lá do portão do rei, além de lama, cinzas e pedaços de osso queimado. Mas já havia pessoas vivendo à sombra das muralhas da cidade, e outras vendendo peixe em cima de carrinhos de mão e barris. Tyreion sentia os olhos dele expostos em si quando passou, olhos frios, zangados e sem compaixão. Ninguém se atrevia a falar com ele ou a tentar barrar seu caminho. — Pelo menos enquanto tivesse Bron ao seu lado, vestindo cota de malha negra oleada. Mas se estivesse sozinho, arrancariam-me do cavalo e esmagariam-me a cara com uma pedra da calçada, como fizeram com Preston Grenfield. — Voltam mais depressa do que ratazanas — queixou-se. — Queimamos tudo o que tinham uma vez. Era de esperar que pudessem ver nisso uma lição. — Dê-me umas dúzias de mantos dourados e mato todos eles — disse Bron. — Depois de mortos, eles não voltam. — Não, mas vêm outros para o lugar deles. Deixe-os estar. Mas se começarem outra vez a encostar barracas na muralha, derrube-as imediatamente. A guerra ainda não acabou, não importa o que esses idiotas pensem. — Olhou o portão da lama mais adiante. — Já vi o suficiente por hora. Voltamos amanhã com os mestres da guilda para rever seus planos — suspirou. — Bem, queimei a maior parte disso. Suponho que seja apenas justo que o reconstrua. — Essa tarefa devia ter sido do tio, mas o sólido, firme e incansável Sor Kevin Lannister não era o mesmo desde que o corvo chegara de correrio com a notícia do assassinato do filho. O gêmeo de Willem, Martin, também fora capturado por Robb Stark. O irmão mais velho de ambos, Lancel, continuava preso ao leito, atormentado por uma ferida ulcerada que não queria cicatrizar. Com um filho morto e outros dois em perigo mortal, Sor Kevin andava consumido pelo pesar e pelo medo. — Lorde Tewin sempre dependera do irmão, mas agora não tinha opção, exceto virar-se de novo para o filho anão. O custo da reconstrução ia ser a ruína, mas não havia alternativa. Porto Real era o principal porto do reino, equiparado apenas por Vila Velha. O rio tinha de ser reaberto, e quanto mais depressa, melhor. — E onde vou encontrar o maldito dinheiro? — Isso era quase suficiente para levá-lo a sentir falta do mindinho, que tinha zarpado para o norte, havia uma quinzena. — Enquanto ele dorme com Lysa Arrin e governa o vale ao seu lado, eu tenho de limpar a confusão que deixou para trás. Se bem que, pelo menos, o pai estava dando um trabalho significativo para ele fazer. — Não quer me nomear herdeiro de rochedo Castelli, mas me usa sempre que pode, pensou Tyron, enquanto o capitão dos homens de manto dourado lhes fazia sinal para atravessarem o portão da lama. As três rameiras ainda dominavam a praça do mercado junto ao portão, mas agora encontravam-se ociosas, e os pedregulhos e barris de piche tinham sido guardados. Havia crianças escalando as grandes estruturas de madeira, subindo como macacos vestidos de tecido grosseiro, para irem se empoleirar nos braços lançadores e gritar uns aos outros. — Lembre-me de dizer a Sor Adam para colocar aqui alguns de seus homens — disse Tyron a Bronn enquanto avançavam entre dois dos trabucos. — Um garoto imbecil qualquer é capaz de cair e quebrar a espinha — ouviu-se um grito vindo de cima, e um torrão de estrume explodiu no chão, meio metro à frente deles. A égua de Tyron empinou-se e quase o derrubou. — Pensando bem — disse depois de controlar o cavalo — que os fedelhos piolhentos se esmaguem nas pedras como melões passados. Estava de péssimo humor, e não era só porque um punhado de garotos de rua queriam cobrí-lo de bosta. O casamento era uma agonia diária. Sansa Stark mantinha-se donzela, e metade do castelo parecia saber disso. — Enquanto selavam os cavalos naquela manhã, ouviu atrás de si dois cavalariços aos guizinhos abafados. Quase tinha imaginado que os cavalos também soltavam gargalhadinhas. Arriscara a pele para evitar o ritual nupcial, na esperança de preservar a privacidade de seu quarto. Mas essa esperança tinha sido desfeita bem depressa. Ou Sansa fora suficientemente burra para fazer confidências a uma de suas aias, todas elas espiãs de Cersei, ou os responsáveis eram Vares e seus passarinhos. Que diferença fazia? Riam dele do mesmo jeito. A única pessoa na Fortaleza Vermelha que não parecia achar seu casamento uma fonte de divertimento era a senhora, sua esposa. A infelicidade de Sansa aprofundava-se a cada dia. Tyrion teria de bom grado aberto caminho através de sua cortesia para lhe dar o conforto que pudesse, mas não servia de nada. Nenhuma palavra conseguiria algum dia torná-lo belo aos olhos dela. Ou menos Lannister. Era aquela a esposa que lhe tinham dado pelo resto de sua vida, e odiava isso. E as noites que passavam juntos na grande cama eram outra fonte de tormento. Já não conseguia suportar dormir nu, como era seu costume. A esposa estava bem treinada demais para soltar uma palavra pouco amável, mas a repugnância nos olhos dela, sempre que olhava seu corpo, era mais do que conseguia suportar. Tyrion ordenara à Sansa que também usasse uma camisa de dormir. Desejo, a percebeu. Desejo Winterfell, sim, mas também desejo Sansa, seja criança, seja mulher, seja o que for. Quero confortá-la, quero ouvi-la rir, quero que venha até mim por vontade própria, que me traga as suas alegrias, as suas mágoas e o seu desejo. Sua boca torceu-se num sorriso amargo. Sim, e também quero ser alto como Jaime, forte como Sor Gregor, a montanha, por todo o bem que isso traz. Involuntariamente, seus pensamentos saltaram para Shai. Tyrion não queria que ela ouvisse a novidade de outros lábios que não os seus, então tinha ordenado a Varys que a trouxesse até ele na noite anterior ao casamento. Voltaram a se encontrar nos aposentos do Eunuco, e quando Shai tinha começado a desatar os nós do seu gibão, ele pegou-a pelo pulso e a afastou. — Espere! — disse. — Há uma coisa que tenho de lhe dizer. Amanhã deverei me casar com Sansa Stark. Eu sei. Tinha perdido a fala por um instante. A essa altura, nem mesmo Sansa sabia. — Como pode saber? Vários contam. — Um pagem qualquer estava contando a história a Sor Talad quando levei Lolis ao septo. Ouvirá de uma criada que ouviu Sor Kevin falar com seu pai. Desembaraçou-se das mãos de Tyrion e despiu o vestido pela cabeça. Como sempre, por baixo estava nua. — Não me importa. Ela é só uma garotinha. Vai deixá-la com uma barrigona e voltar para mim. Uma parte dele tinha esperado menos indiferença. Tinha esperado, escarneceu amargamente. Mas agora sabe como é, anão. Shai é todo o amor que provavelmente terá. A Rua da Lama estava cheia de gente, mas tanto os soldados como os habitantes da cidade abriam caminho para deixar passar o duende e sua escolta. Crianças de olhos encovados fervilhavam pelo chão, algumas olhando para cima num apelo silencioso, enquanto outras mendigavam ruidosamente. Tyrion tirou um grande punhado de moedas de cobre de sua bolsa e atirou-as ao ar. E as crianças desataram a correr atrás delas aos empurrões e aos gritos. As mais afortunadas talvez conseguissem comprar uma fatia de pão bolorento naquela noite. Nunca viram mercados tão cheios de gente e, apesar de toda a comida que os Tyrell vinham trazendo, os preços mantinham-se absurdamente elevados. Seis cobres por um melão, um veado de prata por oito galões de milho, um dragão por um quarto de vaca ou seis leitões magricelas. E, apesar disso, não parecia faltar compradores. Homens doentiamente descarnados e mulheres de aspecto desvairado aglomeravam-se em volta de todas as carroças e bancadas, enquanto pessoas ainda mais esfarrapadas as olhavam mal-humoradas das vielas. — Por aqui — disse Bronn quando chegaram ao princípio do gancho. — Ainda quero — quero. A zona ribeirinha foi uma desculpa conveniente, mas Tyrell tinha outro objetivo em mente. Não era tarefa que lhe desse prazer, mas precisava ser desempenhada. Viraram as costas à colina de Aigon e dirigiram-se ao labirinto de ruas menores que se aglomeravam em volta do sopé da colina de Vicênia. Bronn ia na frente. Uma ou duas vezes Tyrell olhou discretamente sobre o ombro para ver se eram seguidos, mas não havia nada para ver além do populacho habitual. Um carroceiro espancando o cavalo, uma velha atirando os dejetos da noite pela janela, dois garotinhos lutando com paus, três homens de manto dourado escoltando um prisioneiro. Todos pareciam inocentes, mas qualquer um podia ser o seu fim. Vários tinham informantes por todos os lados. Viraram uma esquina e de novo a seguinte e atravessaram lentamente uma multidão de mulheres junto a um poço. Bronn levou-o por uma ruela curva, por uma viela, por baixo de uma arcada bastante destruída. Atravessaram as ruínas de uma casa que havia queimado e levaram os cavalos pela arreata ao longo de um breve lance de degraus de pedra. Os edifícios eram próximos e pobres. Bronn parou no início de uma viela torta, estreita demais para que dois cavaleiros a percorressem lado a lado. Há duas reentrâncias e depois um beco sem saída. O antro fica no porão do último edifício. Tyron saltou do cavalo. Certifique-se de que ninguém entre ou saia até eu voltar. Eu não vou demorar. Introduziu sua mão no manto para se certificar de que o ouro ainda estava no bolso escondido. Trinta dragões. Uma maldita fortuna para um tipo como ele. Bamboleou-se rapidamente viela afora, ansioso para resolver aquilo. A taberna era um lugar soturno, escuro e úmido, com paredes embranquecidas por salitre e o teto tão baixo que Bronn teria de se abaixar para não bater a cabeça nas vigas. Tyron Lannister não teria tal problema. Àquela hora, a sala da frente encontrava-se vazia, exceto por uma mulher de olhos mortos sentada num banco atrás de um balcão feito de tábuas rudimente cortadas. Entregou-lhe uma taça de vinho amargo e disse — Lá atrás! A sala de trás era ainda mais escura. Uma vela tremeluzente ardia sobre uma mesa baixa ao lado de um jarro de vinho. O homem por trás dela não tinha um aspecto muito ameaçador. Baixo, ainda que todos os homens fossem altos para Tyron, com cabelos castanhos que rareavam, bochechas rosadas e uma pequena barriga empurrando os botões de osso do seu gibão de pele de viado. Nas mãos suaves, brandia uma harpa de madeira com doze cordas que era mais mortífera do que uma espada. Tyron sentou-se diante do homem. — Saibam, língua de prata! O homem inclinou-se. Era calvo no alto da cabeça. — Senhor Mão — disse. — Está me confundindo. Meu pai é a mão do rei. Receio que eu já nem sequer seja um dedo. — Vai voltar a subir, estou certo. Um homem como você... Minha querida senhora Shai contou que é recém-casado. Seria bom se tivesse me chamado mais cedo. Iria me sentir honrado por cantar em seu banquete. — A última coisa de que minha esposa precisa é de mais canções — disse Tyron. — E quanto a Shai. Ambos sabemos que ela não é senhora nenhuma. E eu agradeceria se você não dissesse o nome dela em voz alta. — As ordens do Mão — disse Simon. — Da última vez que Tyron tinha visto o homem, uma palavra ríspida for o suficiente para deixá-lo suando. Mas o cantor parecia ter encontrado alguma coragem em algum lugar. Provavelmente naquele jarro. Ou talvez fosse o próprio Tyron o culpado por aquela nova ousadia. — Ameacei-o, mas nada chegou a se seguir à ameaça. Portanto, agora pensa que não tenho dentes. Suspirou. — Dizem que é um cantor muito dotado. — É muita amabilidade sua dizer, senhor. Tyron concedeu-lhe um sorriso. — Creio que está na hora de levar sua música às cidades livres. Em bravos, pentos e lis são grandes amantes de canções. E generosos com aqueles que lhes agradam. Bebeu um gole de vinho. Apesar de ser uma porcaria, era forte. — Ah! Ou uma turnê por todas as nove cidades seria o melhor. Não quer negar a ninguém a alegria de ouvi-lo cantar. Um ano em cada uma deve bastar. Enfiou a mão no interior do manto onde tinha escondido ouro. — Com o porto fechado, terá de ir a aval do caso para embarcar. Mas Bron vai lhe arranjar um cavalo. E vou me sentir honrado se permitir que pague sua passagem. — Mas senhor — objetou o homem — nunca me ouviu cantar. Peço que escute por um momento. Os dedos dele moveram-se habilmente sobre as cordas da harpa e uma música suave encheu a adega. Simon começou a cantar. — Avalgou pelas ruas da cidade, desde o alto de sua colina, por becos e degraus e calçadas para os braços de sua menina. — Porque ela era o secreto tesouro, sua vergonha e seu prazer. E a corrente e o forte nada são, comparados com beijos de mulher. — Há mais — disse o homem quando parou de tocar. — Ah, bem, mas o refrão é particularmente bonito, na minha opinião. Porque mãos de ouro são sempre frias, mas há calor em mãos de mulher. — Basta — Tyron puxou os dedos de dentro do manto, vazios. — E isso não é canção que eu queira ouvir novamente. Nunca mais. — Não? Simon, língua de prata, pôs a harpa de lado e bebeu o gole de vinho. — Ah, é uma pena. Seja como for, cada homem tem a sua canção, como o meu velho mestre costumava dizer quando me ensinou a tocar. Outros podem gostar mais desta minha música. A rainha, talvez. Ou o senhor seu pai. Tyron esfregou a cicatriz de seu nariz e disse. — Meu pai não tem tempo para cantores. E minha irmã não é tão generosa como imagina. Um homem sensato ganharia mais com o silêncio do que com canções. Não podia deixar as coisas muito mais claras do que aquilo. Simon pareceu compreender bem depressa o que Tyron queria dizer. — Vai achar meu preço modesto, senhor? — É bom saber. Tyron temia que trinta dragões de ouro não seriam suficientes para resolver a situação. — Diga-me qual é. — No banquete de casamento do rei Joffrey, disse o homem. Deverá haver um torneio de cantores. — E malabaristas, bobos e ursos dançarinos. — Só um urso dançarino, senhor, disse Simon, deixando claro que tinha seguido os preparativos de Cersei com muito mais interesse do que Tyron. — Mas sete cantores. — Galeion de Cui, Bethany de dos Belos, Aemon Costane, Alaric de Aysen, Hamish, o Arpista, Colio Quainis e Orland de Vila Velha, vão competir por um alaúde dourado com cordas de prata. — E, no entanto, inexplicavelmente, nenhum convite foi enviado ao homem, que é mestre de todos eles. — Deixe-me adivinhar. Simon, língua de prata? Simon sorriu com modéstia. — Eu estou preparado para demonstrar a verdade da minha vanglória perante o rei e a corte. Amex é velho e esquece frequentemente aquilo que está cantando. E, Colio, com aquele absurdo sotaque tiroshi, se você compreender uma palavra em três, pode se considerar com sorte. — Foi minha querida irmã quem organizou o banquete. Mesmo se pudesse lhe assegurar este convite, poderia parecer estranho. — Sete reinos, sete votos, sete desafios, setenta e sete pratos. Mas oito cantores? O que pensaria o alto septal? — Não sabia que era um homem devoto, senhor. — A questão não é a devoção. Certas formalidades têm de ser seguidas. Simon bebeu um gole do vinho. — Apesar disso, a vida de um cantor não é desprovida de perigos. — Oferecemos o nosso talento em cervejarias e tabernas, perante bêbados descontrolados. Se um dos sete de sua irmã sofrer algum imprevisto, eu espero que possa pensar em mim para ocupar o seu lugar. Dê um sorriso astuto, desmesuradamente satisfeito consigo mesmo. — Seis cantores seria tão despropositado quanto oito, certamente. — Tentarei me informar sobre a saúde dos sete de Cersei. Se algum deles estiver indisposto, Bronn vai encontrá-lo. — Ah, muito bem, senhor. Simon podia ter deixado as coisas assim, mas, transbordante de triunfo, acrescentou. — Eu vou cantar na noite da boda do rei Joffrey. Se por acaso for chamado à corte, ora, eu vou querer oferecer ao rei as minhas melhores composições, canções que cantei mil vezes e que certamente agradarão. Mas se der por mim, cantando em alguma triste taberna, bem, essa seria uma ocasião adequada para experimentar a minha nova canção, porque mãos de ouro estão sempre frias, mas há calor em mãos de mulher. — Isso não será necessário, disse Tyron. — Tenha minha palavra de Lannister de Quebron, o visitará em breve. — Muito bem, senhor. O cantor barrigudo e perdendo cabelos voltou a pegar a harpa. Bronn esperava junto dos cavalos na entrada da viela. Ajudou Tyron a subir para a cela. — Quando é que leva o homem para a vó do acaso? — Não leva. Tyron virou o cavalo. — Dele três dias e depois informe-o de que Amish, o harpista, quebrou o braço. Diga-lhe que suas roupas nunca servirão para a corte e que tem de imediatamente arranjar um traje novo. — Ele virá com você a toda velocidade. — Fez uma careta. — Pode querer ficar com a língua dele. Ouvi dizer que é de prata. O resto dele nunca deverá ser encontrado. Bronn deu um sorriso. — Eu conheço uma casa de pasto na Baixalha das Pulgas, que faz uma saborosa panela de castanho. Ouvi dizer que tem todos os tipos de carne. — Certifique-se de que eu nunca coma lá. — Tyron pôs o cavalo a trote. Gostaria de um banho, e quanto mais quente, melhor. Mas até esse modesto prazer lhe foi negado, pois assim que voltou aos seus aposentos, Podrick Payne informou-o de que tinha sido convocado à Torre da Mão. — Sua senhoria deseja vê-lo. A mão, Lord Tewin. — Eu me lembro de quem é a mão, pode — disse Tyron. — Perdi o nariz, não os miolos. Bronn soltou uma gargalhada. — Não arranque a cabeça do rapaz adentadas. — E por que não? Ele nunca a usa. Tyron perguntava a si mesmo o que teria feito agora. Ou o que não fiz, mais provavelmente. Uma convocatória de Lord Tewin trazia sempre preocupação. O pai nunca mandava buscá-lo só para dividir uma refeição ou uma taça de vinho. Isso era certo. Quando entrou no aposento privado do pai, alguns momentos mais tarde, ouviu uma voz dizendo. — Cerejeira para as bainhas, ligadas com couro vermelho e ornamentadas com uma fileira de tachões em forma de cabeça de leão e de ouro puro. — Talvez com granadas para os olhos. — Rubis — disse Lord Tewin. — Às granadas faltam fogo. Tyron pigarreou. — Ahm... — Senhor? Mandou-me chamar? — O pai olhou para cima. — Chamei. — Venha aqui ver isso. — Uma trouxa de olhado encontrava-se sobre a mesa, entre eles, e Lord Tewin tinha uma espada longa na mão. — Um presente de casamento para Joffrey — disse a Tyron. A luz que entrava pelas vidraças em forma de diamante fazia a lâmina tremeluzir de negro e vermelho, quando Lord Tewin a virou para inspecionar o gume, enquanto o botão e a guarda flamejavam de ouro. — Com este falatório besta a respeito de Stannis e sua espada mágica, pareceu-me melhor que déssemos também a Joffrey algo de extraordinário. Um rei deve usar uma espada régea. — Isso é espada demais para Joffrey — disse Tyron. — Ele ainda vai crescer. Tome, sinta o peso. Ofereceu-lhe a arma pelo cabo. A espada era muito mais leve do que se esperava. Ao virá-la na mão, compreendeu o porquê. Só um metal podia ter se tornado tão fino e manter força suficiente para a batalha. E não era possível confundir aquelas ondulações, os sinais de um aço que havia sido dobrado sob si próprio muitos milhares de vezes. — Aço valeriano? — Sim — disse Lord Tewin num tom de profunda satisfação. — Finalmente, pai. — Lâminas de aço valeriano eram raras e caras, mas ainda havia milhares no mundo, talvez duzentas, só nos sete reinos. Sempre aborreceram o pai que nenhuma pertencesse à casa Lannister. Os antigos reis do rochedo tinham possuído uma arma dessas, mas a espada longa, brilhante e rugido perdeu-se quando o segundo rei Tommen a levou de volta à Valíria em sua estúpida demanda. Nunca havia regressado. E o tio Jerry também não, o mais novo e mais imprudente dos irmãos do pai, que partirem em busca da espada perdida cerca de oito anos antes. Lord Tewin oferecera-se pelo menos três vezes para comprar espadas valerianas de casas menores e empobrecidas, mas suas propostas foram sempre firmemente rejeitadas. Os fidalgotes separavam-se de bom grado de suas filhas, se um Lannister viesse pedi-las, mas estimavam as velhas espadas de família. Tyrian perguntou a si mesmo de onde teria vindo o metal para aquela. Alguns mestres armeiros podiam voltar a trabalhar a aço valeriano, mas os segredos de sua manufatura tinham sido perdidos quando a perdição chegou à antiga valíria. — As cores são estranhas — comentou enquanto virava a lâmina à luz do sol. A maior parte do aço valeriano era de um cinza tão escuro que parecia quase negro, como era o caso daquela espada. Mas misturado nas dobras, encontrava-se um vermelho tão profundo quanto o cinza. As duas cores enrolavam-se uma sobre a outra sem chegarem a se tocar, com cada ondulação distinta, como ondas de noite e sangue em algum litoral de aço. — Como obteve este padrão? Nunca vi nada parecido. — Nem eu, senhor — disse o armeiro. — Confesso que estas cores não eram o que eu pretendia, e não sei se sou capaz de duplicá-las. O senhor seu pai pediu-me o carmesim de sua casa, e foi essa a cor que tentei infundir no metal. Mas o aço valeriano é obstinado. Essas velhas espadas têm memória, dizem, e não mudam facilmente. Usei meia centena de feitiços e clareei o vermelho algumas vezes, mas a cor escurecia sempre, como se a lâmina estivesse bebendo o sol dela. E algumas dobras não quiseram aceitar o vermelho de jeito nenhum, como pode ver. Se os senhores de Lannister estiverem insatisfeitos, voltarei naturalmente a tentar, tantas vezes quanto desejarem, mas não é necessário, disse Lorde Tilwin. Nisto servirá. — Uma espada carmesim pode brilhar agradavelmente ao sol, mas, a bem da verdade, gosto mais destas cores, disse Tyrell. — Tem uma beleza ameaçadora, e tornam esta lâmina única. Não há outra espada como ela no mundo inteiro, creio eu. — Ah, uma! O armeiro debruçou-se sobre a mesa e desenrolou a trouxa de oleado, revelando uma segunda espada longa. Tyrell pousou a espada de Joffrey e pegou a outra. Ainda que não fossem irmãs gêmeas, as duas eram certamente primas próximas. Esta era mais grossa e mais pesada, pouco mais de um centímetro mais larga e sete centímetros mais longa, mas partilhavam as mesmas linhas belas e limpas e a mesma cor única, as ondulações de sangue e noite. Três sulcos, profundamente incisos, corriam na segunda lâmina, do cabo à ponta. A espada do rei tinha apenas dois. O cabo da arma de Joffrey era bastante mais ornamentado, os braços da guarda esculpidos em forma de patas de leão com garras de rubi projetadas, mas ambas as espadas tinham punhos de couro vermelho finamente trabalhado e cabeças de leão em ouro como botões. Magnífico! Mesmo em mãos tão inábeis como as de Tyron, a lâmina parecia viva. Nunca senti melhor balanço. Destina-se ao meu filho. Não vale a pena perguntar qual deles. Tyron colocou a espada de Jaime de volta na mesa, ao lado da de Joffrey, perguntando a si mesmo se Robb Stark deixaria o irmão viver tempo suficiente para empunhá-la. Nosso pai certamente deve pensar que sim. Caso contrário, para que mandar forjar esta lâmina? Fez um bom trabalho, mestre Mott, disse Lorde Tewin ao armeiro. Meu intendente tratará do seu pagamento. E lembre-se, rubis para as bainhas. Lembrarei, senhor. É muito generoso. O homem voltou a enrolar as espadas no oleado, enfiou a trouxa debaixo de um braço e ajoelhou-se. É uma honra servir à mão do rei. Entregarei as espadas um dia antes do casamento. Certifique-se disso. Depois de os guardas acompanharem o armeiro até a porta, Tyron subiu para uma cadeira. Então, uma espada para Joff, uma espada para Jaime e nem sequer um punhal para o anão. É assim que as coisas são, pai. O aço era suficiente para duas lâminas, não para três. Se precisa de um punhal, vá buscar um no arsenal. Robert deixou um sem quando morreu. Geryon deu-lhe um punhal dourado com cabo de marfim e botão de punho de safira como presente de casamento. E metade dos enviados que vieram à corte tentaram obter favores presenteando sua graça com facas encrustadas de joias e espadas com relevos de prata. Tyron sorriu. Teriam agradado mais se o tivessem presenteado com as suas filhas. Sem dúvida. A única lâmina que usava era a faca de caçar que tinha sido presente de John Naren quando era garoto. Lord Tion ensacudiu uma mão, deixando de lado o rei Robert e todas as suas facas. O que você encontrou na zona ribeirinha? Lama, disse Tyron. E algumas coisas mortas que ninguém se incomodou em enterrar. Antes de podermos reabrir o porto, o água negra terá de ser dragado. E os navios afundados, desfeitos ou tirados da água. Três quartos dos cais precisam de reparos. E alguns poderão precisar ser demolidos e reconstruídos. O mercado de peixe desapareceu por completo. E tanto o portão do rio como o portão do rei foram rachados pelos arietes de Stannis e devem ser substituídos. Tremo de pensar no custo. Se é verdade que caga ouro, pai, arranje uma latrina e ponha-se em ação. Teve vontade de dizer, mas não era assim tão tolo. Arranjará todo o ouro que for necessário. Ah, é? Onde? O tesouro está vazio, já tinha dito ao senhor. Ainda não acabamos de pagar aos alquimistas por todo aquele fogo vivo. Nem aos ferreiros pela minha corrente. E Cersei comprometeu a coroa a pagar metade do custo da boda de Joffrey. Setenta e sete pratos, que os outros os carreguem. Mil convidados, uma torta cheia de pombas. Cantores marabaristas. A extravagância tem seus usos. Temos de demonstrar o poderio e a riqueza de Rochê do Casterly para que todo o reino veja. Então, talvez, deva ser o Rochê do Casterly responsável por pagar. Por quê? E as contas de Mindinho? Os rendimentos da coroa são dez vezes maiores do que eram no tempo de Aires. Tal como as despesas. Robert era tão generoso com o dinheiro como com o pinto. Mindinho fez grandes empréstimos. De você, entre outros. Sim, os rendimentos são consideráveis. Mas quase não chegam para cobrir a usura dos empréstimos de Mindinho. Quer perdoar a dívida da coroa para com a casa Lannister? Não diga idiotices. Então, talvez, sete pratos fossem suficientes. Trezentos convidados em vez de mil. Não ouvi dizer que um casamento pode ter o mesmo valor sem um urso dançarino. Os Tyre iriam nos julgar avarentos. Eu quero o casamento e a zona ribeirinha. Se não conseguir pagar as duas coisas, diga que eu arranjo um mestre da moeda que consiga. A desgraça de ser afastado depois de tão pouco tempo não era algo que Tyre um quisesse ter que suportar. Eu encontrarei o dinheiro. Encontrará, garantiu o pai. E já que está com a mão na massa, veja se também consegue encontrar a cama de sua esposa. Então o falatório chegou até ele. Já encontrei. Muito obrigado. É aquele móvel entre a janela e a lareira, com o docel de veludo e o colchão cheio de plumas de ganso. Hum. Agrada-me que conheça isso. Agora talvez devesse tentar conhecer a mulher que a divide com você. Mulher? Criança, você quer dizer. Alguma aranha andou sussurrando no seu ouvido? Ou tenho de apresentar agradecimentos à minha querida irmã? Tendo em conta as coisas que se passavam sob as mantas de Cersei, seria de se pensar que ela teria a decência de manter o nariz longe daquilo. Diga-me, por que é que todas as aias de Sansa são mulheres a serviço de Cersei? Estou farto de ser espionado em meus próprios aposentos. Se não gosta das criadas de sua esposa, mande-as embora e contrate outras mais do seu agrado. Está no seu direito. O que me preocupa é a virgindade de sua esposa, não as aias dela. Esta delicadeza confunde-me. Parece não ter dificuldade em se deitar com prostitutas. A garota Stark é feita de outra forma. Por que diabos lhe interessa tanto o lugar onde enfia o caralho? Que saber, Tyron. Sansa é nova demais. Tem idade suficiente para ser senhora de Winterfell depois que o irmão estiver morto. Tire sua virgindade e ficará um passo mais perto de obter o norte. Faça-lhe um filho e o prêmio está praticamente ganho. Precisa que eu lhe lembre que um casamento que não foi consumado pode ser posto de lado? Pelo alto septão ou um concílio da fé. Nosso atual septão é uma foca treinada que ladra lindamente quando recebe ordens para tal. É mais provável que o meu casamento seja anulado pelo rapaz Lua do que por ele. Talvez devesse ter casado Sansa Stark com o rapaz Lua. Ele talvez soubesse o que fazer com ela. As mãos de Tyron fecharam-se nos braços da cadeira. Já ouvi tudo o que pretendo ouvir sobre a virgindade de minha esposa. Mas já que estamos discutindo casamentos, por que é que não ouço nada sobre as núpcias iminentes de minha irmã? Se bem me lembro... Lorde Tewin interrompeu. Mestre Tyron recusou minha oferta para casar Cersei com seu herdeiro Willas. Recusou a nossa querida Cersei? Aquilo deixava Tyron com um humor muito melhor. Quando abordei com ele pela primeira vez o assunto da união, pareceu bastante bem disposto, disse o pai. Um dia mais tarde, e tudo mudou. Obra da velha. Ela intimida implacavelmente o filho. Varys afirma que ela lhe diz que sua irmã era velha e usada demais para seu precioso neto perneta. Cersei deve ter adorado isso. Lorde Tewin lançou-lhe um frio olhar. Ela não sabe. Nem saberá. É melhor para todos se a oferta nunca tiver sido feita. Veja se não se esquece disso, Tyron. A oferta nunca foi feita. Que oferta? Tyron tinha fortes suspeitas de que Lorde Tyron podia acabar lamentando aquele vexame. Sua irmã será casada. A questão é, com quem? Tenho várias ideias. Antes de poder enumerá-las, ouviu-se uma pequena batida na porta, e um guarda enfiou a cabeça na sala para anunciar o grande mestre Picelli. Pode entrar, disse Lorde Tewin. Picelli entrou vacilante, apoiado em uma bengala, e parou durante tempo suficiente para lançar a Tyron um olhar capaz de coalhar leite. Sua outrora magnífica barba branca, que alguém tinha incompreensivelmente aparado, estava crescendo rala e fina, deixando-o com disformes pelancas cor-de-rosa penduradas por baixo do queixo. — Senhor irmão, disse o velho, fazendo a reverência mais profunda que conseguia sem cair. — Chegou outra ave de castelo negro. Talvez possamos falar em particular. — Não há necessidade. Lorde Tewin fez sinal ao grande mestre Picelli que se sentasse. — Tyron pode ficar. — Oh, posso? Esfregou o nariz e esperou. Picelli limpou a garganta, o que envolvia bastante tosse e ruidosas escarradas. — A carta é do mesmo Balwyn Marsh que enviou a última. O castelão. Escreve que Lorde Mormont enviou notícia de grande número de selvagens se deslocando para o sul. — As terras para lá da muralha não podem suportar grande número de pessoas, disse firmemente Lorde Tewin. — Esse aviso não é novo. — Este último é, senhor. Mormont enviou uma ave da floresta assombrada, relatando que estava sob ataque. Mais corvos chegaram mais tarde, mas nenhum com cartas. Balwyn Marsh teme que Lorde Mormont tenha sido morto com todas as suas forças. — Tyron gostava bastante do velho ogeor Mormont, com seu jeito rude e a ave falante. — Essa informação é segura? — Perguntou. — Não, admitiu Picelli. — Mas nenhum dos homens de Mormont retornou por enquanto. Marsh teme que os selvagens os tenham matado e que a própria muralha possa ser atacada em seguida. Remexeu nas vestes e encontrou o papel. — Aqui está a carta dele, senhor, com apelo a todos os cinco reis. Quero homens, tantos quantos possamos mandar. — Cinco reis? O pai estava aborrecido. — Há um rei em Westeros. Esses tolos de negro podiam tentar se lembrar disso, se desejam que sua graça lhes dê ouvidos. — Quando responder, diga-lhe que Remley está morto e que os outros são traidores e farsantes. — Ah, sem dúvida ficarão contentes por saber disso. A muralha fica a um mundo de distância e é frequente que as notícias cheguem tarde lá. Picelli meneou a cabeça para cima e para baixo. — O que deverei dizer a marcha a respeito dos homens que pede? — Devemos convocar o conselho. Não há necessidade. A patrulha da noite é formada por um bando de ladrões, assassinos e grosseirões ilegítimos. Mas ocorre-me que poderiam demonstrar ser diferentes, desde que tivessem a disciplina adequada. Se Mormont está realmente morto, os irmãos negros têm de escolher um novo senhor comandante. Picelli lançou a Tyre um olhar malicioso. — Uma excelente ideia, senhor. — Conheço o homem, certo. Janus Slint. Tyron não gostou nada daquela ideia. — Os irmãos negros escolhem seu próprio comandante, lembrou-lhes. — Lord Slint é novo na muralha. Eu sei, fui eu quem o mandou para lá. Por que haveriam de preferi-lo a uma dúzia de homens com mais tempo na patrulha? — Por que? disse o pai, num tom que sugeria que Tyron era um completo simplório. — Se não votarem, como lhes é dito, a sua muralha poderá derreter antes de ver mais algum homem. — Sim, isso irá funcionar. Tyron puxou-se para a frente. — Janus Slint é o homem errado, pai. Seríamos mais bem servidos pelo comandante da Torre Sombria, ou de Atalaia Leste do Mar. — O comandante da Torre Sombria é um malister de guarda-mar. Atalaia Leste é governada por um homem de ferro. O tom de Lord Tilwin era claro em dizer que nenhum serviria os seus propósitos. — Janus Slint é filho de um açougueiro, recordou Tyron ao pai em tom enérgico. — Você mesmo me disse... — Eu me lembro do que lhe disse. No entanto, Castelo Negro não é Arrenhal. A Patrulha da Noite não é o Conselho Real. — Há uma ferramenta para cada tarefa, e uma tarefa para cada ferramenta. A ira de Tyron estourou. — Lord Janus é uma armadura oca, que se venderá a quem pagar melhor. — Conto isso como um ponto a seu favor. Quem poderia mais do que nós? Virou-se para Picelli. — Envie um corvo. Escreva que o rei Joffrey ficou profundamente entristecido ao ouvir a notícia da morte do senhor comandante Mormont, mas lamenta não poder dispensar nenhum homem a essa altura, quando tantos rebeldes e usurpadores permanecem em campo. Sugira que as coisas podem ser bastante diferentes depois que o trono ficar seguro, desde que o rei tenha plena confiança na liderança da patrulha. — Para encerrar, solicite a Marsh, que dê os melhores cumprimentos de sua graça, ao seu fiel amigo e servidor, Lord Janus Slint. — Sim, senhor. Picelli voltou a balançar sua cabeça mirrada. — Escreverei conforme as ordens da mão. Com grande prazer. — Devia ter aparado sua cabeça em vez da barba, refletiu Tyllion. E Slint devia ter ido tomar um banho com seu querido amigo Alardén. Pelo menos não havia cometido o mesmo erro estúpido com Simon Língua de Prata. — Vê, pai! quis gritar. — Vê como eu aprendo depressa as minhas lições? Samuel Do sótão, uma mulher estava dando ruidosamente à luz, enquanto embaixo, um homem jazia moribundo junto ao fogo. Samuel Tarly não saberia dizer qual dos dois o assustava mais. Tinham coberto o pobre Bannon com uma pilha de peles e alimentado bem o fogo, mas tudo o que ele conseguia dizer era — Tenho frio. Por favor, eu tenho tanto frio. Sam estava tentando alimentá-lo com caldo de cebola, mas ele não conseguia engolir. O caldo escorria sobre seus lábios e queixo abaixo, assim que Sam o enfiava na boca com uma colher. — Este está morto. Craster olhou o homem com indiferença enquanto atacava uma salsicha. — Era melhor enfiar uma faca no peito dele do que essa colher pela goela abaixo. Sequer a minha opinião. — Não me lembro de termos pedido a sua opinião. O gigante não tinha mais de um metro e meio de altura. Seu verdadeiro nome era Bedwick, mas, apesar disso, era um homenzinho feroz. — Matador! Pediu conselhos ao Craster? Sam encolheu-se por causa do nome, mas sacudiu a cabeça. Encheu mais uma colherada, levou-a à boca de Bannon e tentou despejá-la entre seus lábios. — Comida e fogo! Estava o gigante dizendo. — Foi tudo o que lhe pedimos. E a comida vem da má vontade. — Contente-se por não lhe dar também o fogo de má vontade. Craster era um homem corpulento, tornado ainda mais corpulento pelas esfarrapadas e malcheirosas peres de ovelha que usava dia e noite. Tinha o nariz largo e achatado, a boca caída para um lado e uma orelha em falta. E, embora seus cabelos eriçados e sua barba emaranhada fossem grisalhos, suas mãos duras e nodosas ainda pareciam suficientemente fortes para machucar. — Dê-lhes de comer o que pôde. Mas vocês, corvos, estão sempre com fome. Vocês têm sorte por eu ser um homem devoto, senão teria botado todos para correr. Acha que gosto de tipos como ele, morrendo sobre o meu chão? — Acho que preciso de todas as suas bocas, homenzinho. O selvagem cuspiu. — Corvos! Quando foi que um pássaro preto trouxe o bem à casa de um homem? Pergunto a você. — Nunca! — Nunca! Mais caldo escorreu pelo canto da boca de Bunnen. Sam limpou-o com o canto da manga. Os olhos do patrulheiro estavam abertos, mas nada viam. — Eu tenho frio! Voltou a dizer num sussurro. Um mestre poderia ter sabido como salvá-lo, mas eles não tinham mestre. Cadg, olho branco, cortara o pé retalhado de Bunnen nove dias antes, num jorro de pus e sangue que deixou Sam agoniado. Mas tinha sido pouco e tarde demais. — Ah, tenho tanto frio! Repetiram os lábios pálidos. Em volta do salão, uma esfarrapada vintena de irmãos negros agachavam-se no chão ou sentavam-se em bancos grosseiros, bebendo taças do mesmo caldo ralo de cebola e roendo pedaços de pão duro. Alguns deles estavam feridos com maior gravidade do que Bunnen. Fornil tinha passado vários dias em delírio, e o ombro de Sor Bian vestia um fete do pus amarelo. Quando deixaram o castelo negro, Bernard Castanho levava sacos de fogo de mir, unguento de mostarda, alho moído, tanásia, papoula, cobre de rei e outras ervas curativas. Até sono doce, que concedia a dádiva da morte sem dor. Mas Bernard Castanho morreu no punho, e ninguém pensou em procurar os remédios do mestre Aimon. Reiki também sabia algo sobre ervas, como cozinheiro que era, mas Reiki igualmente tinha ficado para trás. Por isso, cabia aos intendentes sobreviventes fazer o que pudessem pelos feridos, e isso era muito pouco. Pelo menos aqui estão secos, com um fogo para aquecê-los, mas precisam de mais comida. Todos precisavam de mais comida. Os homens andavam resmungando havia dias. Cal, pé torto, andava sempre dizendo que Craster tinha de ter uma despensa escondida, e Gart, de Vila Velha, começou a servir de eco, quando estava fora do alcance dos ouvidos do senhor comandante. Sam pensara em pedir algo mais nutritivo, pelo menos para os feridos, mas não tinha coragem. Os olhos de Craster eram frios e maus, e sempre que o selvagem olhava na sua direção, as mãos dele torciam-se um pouco, como se quisessem se fechar em punhos. — Será que ele sabe que falei com o goiva da última vez que estivemos aqui? Perguntava a si mesmo. Será que ela lhe contou que eu disse que a levaríamos? Será que ele arrancou isso dela na porrada? — Ah, tenho frio — disse Bunyan. — Por favor, eu tenho frio. — Apesar de todo o calor e fumaça que havia no salão de Craster, o próprio Sam sentia frio. E cansaço, tanto cansaço. Precisava dormir, mas sempre que fechava os olhos, sonhava com neve soprada pelo vento, e mortos arrastando os pés em sua direção, com mãos negras e brilhantes olhos azuis. Em cima, no sótão, goiva soltou um soluço trêmulo que ecoou ao longo do comprido salão sem janelas. — Emporre — ouviu uma das esposas mais velhas de Craster dizer à garota. — Mais forte, mais forte. Grite-se ajudar. E ela gritou tão alto que Sam se encolheu. Craster virou a cabeça para lançar às mulheres um olhar irritado. — Ah, já estou mais que farto desses gritos — berrou-lhes. — Dê um trapo para ela morder. Se não, vou aí em cima e faço aprovar a minha mão. E Sam sabia o que ele faria. Craster tinha dezenove mulheres, mas nenhuma se atreveria a interferir depois de ele começar a subir a escada. Assim como os irmãos negros não interferiram duas noites antes, quando ele tinha espancado uma das garotas mais novas, houve resmungos, certamente. — Ele está matando a garota — Gart de Via Verde falou. Calpé torto riu e disse. — Se ele não quiser aquele bombonzinho, ele pode dar para mim. Bernard Negro praguejou em voz baixa e irritada, e Alan de Rosby levantou-se e saiu para não ter de ouvir. — O teto é dele. As regras também — recordou-lhes o patrulheiro Ronald Hartley. — Craster é amigo da patrulha. — Um amigo — pensou Sam. — Enquanto escutava os gritos abafados de goiva. Craster era um homem brutal que governava as mulheres e filhas com mão de ferro. Mesmo assim, sua fortaleza era um refúgio. — Corvos congelados — tinha zombado Craster quando entraram em desordem os poucos que tinham sobrevivido à neve, às criaturas e ao frio penetrante. — E um bando bem menor do que o que foi para o norte. Mas tinha cedido lugar a eles no seu chão, um teto para manter a neve afastada, um fogo onde puderam se secar, e suas mulheres tinham trazido taças de vinho quente para levar algum calor à barriga deles. — Malditos corvos — chamava-lhes, mas também os alimentava, por menor que fosse ração. — Somos hóspedes — lembrou Sam a si mesmo. — Goiva é dele. — Filha dele — mulher dele — o teto é dele — as regras também. A primeira vez em que estivera na fortaleza de Craster, Goiva viera suplicar-lhe ajuda, e Sam emprestara seu manto negro para esconder sua barriga quando foi à procura de John Snow. — Espera-se que os cavaleiros defendam mulheres e crianças. Só alguns dos irmãos negros eram cavaleiros, mesmo assim. — Todos proferimos as palavras — pensou Sam. — Sou o escudo que defende os reinos dos homens. Uma mulher era uma mulher, mesmo que fosse selvagem. Devíamos ajudá-la. Devíamos. Era pelo filho que Goiva temia. Tinha medo de que pudesse ser um menino. Craster criava as filhas para se tornarem suas esposas, mas não se viam nem homens nem garotos no seu complexo. Goiva tinha dito a John que Craster entregava os filhos aos deuses. — Se os deuses forem bons, vão enviar uma filha — resolveu. — pensou Sam. Em cima, no sótão, Goiva abafou um grito. — É isso — disse uma mulher. — Agora mais um empurrão. — Estou vendo a cabeça dele. — Dela — pensou Sam, infeliz. — A cabeça dela. Dela. — Frio — disse Bunlin fracamente. — Por favor. Eu tenho tanto frio. Sam, pôs de lado a tigela e a colher, estendeu outra pere para cima do moribundo, enfiou outro graveto no fogo. Goiva soltou um guincho e começou a arquejar. Craster coelhou sua morcela dura. Tinha morcelas para si e para suas mulheres, mas não para a patrulha. — Mulheres — lamentou-se. — Berram de uma maneira. Uma vez eu tive uma porca gorda que deu à luz uma ninhada de oito, sem soltar mais que um grunhido. Mastigando, virou a cabeça para olhar de soslaio e com desprezo para Sam. — Ela é quase tão gorda quanto você, rapaz. — Mata a dor — soltou uma gargalhada. Aquilo foi mais do que Sam conseguia suportar. Afastou-se da fogueira tropeçando, passando desajeitadamente por cima e em volta dos homens que estavam dormindo, agachados ou morrendo no chão de terra batida. A fumaça, os gritos e os gemidos estavam fazendo com que se sentisse prestes a desmaiar. Baixando a cabeça, empurrou as abas de pele de viado que serviam de porta a Craster, e saiu para a tarde. O dia estava nublado, mas ainda era suficientemente luminoso para cegá-lo após a escuridão do salão. Montes de neve pesavam nos ramos das árvores ao redor e cobriam as colinas douradas e acastanhadas, mas menos do que antes. A tempestade tinha terminado e os dias passados na fortaleza de Craster tinham sido, bem, quentes talvez não, mas de um frio não tão penetrante. Sam ouvia o suave ploque-ploque-ploque da água derretendo nos pingentes que decoravam a borda do espesso telhado de colmo. Inspirou-o profundo e tremulamente e olhou em volta. Para o oeste, Olo Mão Cortada e Tim Stone deslocavam-se entre os cavalos, dando de comer e beber aos garranos que restavam. Para o lado de onde o vento soprava, outros irmãos matavam e esfolavam os animais, que estavam fracos demais para prosseguir. Lanceiros e arqueiros faziam rondas por trás dos diques de terra, que era uma única defesa de Craster, contra o que quer que se escondesse na floresta do outro lado, enquanto uma dezena de fogueiras para cozinhar soltavam espessas nuvens de fumaça cinza azulada. Sam ouvia os ecos distantes de machados trabalhando na floresta, onde um grupo de trabalho recolhia a lenha necessária para manter as chamas ardendo durante toda a noite. As noites eram a pior hora, quando escurecia e esfriava. Não tinha havido nenhum ataque desde que estavam na fortaleza de Craster, nem de criaturas, nem de outros. Nem haveria, segundo Craster. Um homem devoto não tem motivo para temer tais coisas. Disse isso mesmo a Messe Ryder quando ele veio meter o nariz aqui. Não me deu mais ouvidos do que vocês, os corvos, com suas espadas e suas malditas fogueiras. Isso não vai ajudá-los em nada quando o frio branco chegar. A essa altura, só os deuses os ajudarão. É melhor ficar de bem com os deuses. Goiva também havia falado do frio branco e contara-lhes que tipo de oferendas Craster fazia aos seus deuses. Sam quis matá-lo quando soube. Não há leis para lá da muralha, lembrou a si mesmo. E Craster é um amigo da patrulha. Um grito rouco veio de detrás do edifício de Taipa. Sam foi ver o que se passava. O chão sob seus pés era uma massa de neve em liquefação e lama mole que Ed doloroso insistia ser composta pela merda do Craster. No entanto, era mais densa do que merda. Sugava com tanta força as botas de Sam que ele sentiu uma tentando sair. Por trás de uma horta e de um curral de ovelhas vazio, uma dúzia de irmãos negros disparava flechas contra um alvo que tinham feito de feno e palha. O intendente magro e louro que chamavam de Doce Donnell tinha espetado uma bem ao lado do centro do alvo, disparada de uma distância de cinquenta metros. — Faça melhor do que isso, velho — disse. — Tá bem, eu faço. Omer, recurvado, de barba grisalha e pele e membros flácidos, dirigiu-se a marca e tirou uma flecha da aljava que trazia a cintura. Na juventude tinha sido um fora da lei, um membro da infame Irmandade da Mata de Rei. Afirmava ter um dia atravessado com uma flecha a mão do touro branco da guarda-real para roubar um beijo dos lábios de uma princesa de Dorne. Também roubaram as suas joias em um baú de dragões de ouro, mas era do beijo que gostava de se gabar quando estava de pileque. Encaixou uma flecha e puxou a corda, todo ele suave como seda de verão, e então deixou-a voar. A flecha atingiu o alvo dois centímetros e meio mais perto do centro do que a de Donnell Hill. — É suficiente, moço — disse, dando um passo para trás. — É mais do que suficiente — disse o homem mais novo, de má vontade. — O vento cruzado ajudou você. Soprava com mais força quando eu disparei. — Nesse caso, devia tê-lo considerado. Tenha um bom olho e uma mão firme, mas vai precisar de bem mais do que isso para ganhar de um homem da mata de rei. Quem me ensinou a dobrar o arco foi o Flechter Dick, e nunca existiu o melhor arqueiro. Já lhe contei a história do Flechter Dick? — Só trezentas vezes. Todos os homens de Castelo Negro tinham ouvido as histórias de Ulmer sobre o grande bando de fora da lei de outros tempos. — Sobre Simon Toyne e o Cavaleiro Sorridente, sobre Oswin Pescoço Cumprido, o Três Vezes Enforcado, sobre Wendah, o Corso Branco, sobre Flechter Dick, sobre o Bem Barrigudo e todos os outros. Em busca de uma escapatória, o doce Donnell olhou em volta e viu Sam no meio da lama. — Matador! — chamou. — Venha! Mostre-nos como matou o outro! E estendeu o grande arco de teixo. — Sam corou. — Não foi com uma flecha. Foi com um punhal, vidro de dragão. Sabia o que aconteceria se pegasse o arco. Erraria o alvo e enviaria a flecha por cima do Dick até as árvores. E então ouviria os risos. — Não importa — disse Alan de Rosby, outro bom arqueiro. — Estamos todos com vontade de ver o matador disparar o arco. — Não estamos, rapazes? — Não conseguia encará-los. Os sorrisos de escárnio, as pequenas brincadeiras maldosas, o desprezo em seus olhos. Sam virou-se para ir embora por onde tinha vindo, mas o pé direito afundou-se profundamente na lama, e quando tentou puxá-lo, a bota saiu. Deve de ajoelhar para soltá-la, com as gargalhadas ressoando em seus ouvidos. Apesar de todas as meias que tinha calçadas, quando conseguiu fugir, a neve que derretia já as tinha empapado até os dedos do pé. — Imprestável — pensou, infeliz. — Meu pai conhecia-me bem. Não tenho o direito de estar vivo quando tantos homens corajosos morreram. Gran estava cuidando da fogueira ao sul do portão do complexo, com o dorso nu enquanto rachava a madeira. Tinha o rosto vermelho do esforço e o suor evaporava-se de sua pele em nuvenzinhas de vapor, mas sorriu quando Sam se aproximou, bufando. — Os outros ficaram com a sua bota, matador. — Ele também? — Foi a lama. Não me chame disso, por favor. — Por que não? Gran parecia honestamente surpreso. — É um bom nome. E arranjou-o com justiça. Pipe costumava provocar Gran por ter a cabeça dura como a muralha de um castelo. Portanto, Sam explicou pacientemente. — É só uma maneira diferente de me chamarem de covarde — disse, apoiado na perna esquerda e esforçando-se para enfiar o pé direito novamente na bota-lamacenta. — Estão caçoando de mim, da mesma maneira que caçoam do Bedwick, quando o chamam de gigante. — Mas ele não é um gigante — disse Gran. — E o Paul nunca foi pequeno. — Bem, talvez fosse quando era bebê de peito, mas depois disso, não. — Mas você matou mesmo o outro. Portanto, não é a mesma coisa. — Eu só... Eu nunca... Eu estava assustado. — Não mais do que eu. É só o Pipe que diz que eu sou burro demais para me assustar. Fico tão assustado quanto qualquer um. Gran dobrou-se para apanhar uma tora partida e atirou-a na fogueira. — Costumava ter medo do John, sempre que tinha de lutar com ele. Ele era muito rápido e lutava como se quisesse me matar. A madeira verde e úmida caiu nas chamas, fumegando antes de pegar fogo. — Mas nunca contei. Às vezes acho que todo mundo anda só fingindo ter coragem. E nenhum de nós a temos de verdade. Vai ver, é, fingindo que arranjamos coragem. Não sei. Deixe que chamem você de matador. E daí? — Nunca gostou que Sorali se ele o chamasse de Aurok. — Ele estava dizendo que eu sou grande e estúpido. Gran coçou a barba. — Mas se o Pipe quisesse me chamar de Aurok, poderia. Ou você, ou o John. Um Aurok é um animal feroz e forte. Por isso não é assim tão ruim. E eu sou o grande. E estou ficando maior. Você não gostaria mais de ser Sermo, o matador, do que o Sor Porquinho? — Por que não posso ser só o Samuel Tarly? Sentou-se pesadamente em uma tora úmida que Gran ainda não tinha cortado. — Foi o vidro de dragão que o matou. Não fui eu. Foi o vidro de dragão. Sam tinha contado a eles. Tinha contado a todos. Sabia que alguns não acreditavam nele. O adaga havia mostrado a Sam a sua adaga e dito. — Tenho ferro. Para que quero o vidro? Bernard Negro e os três Garts deixaram claro que duvidavam de toda a história. E Holly de Ville-Irmãs chegou a ponto de dizer — O mais certo é que tenha apunhalado uns arbustos que se mexiam e tenha descoberto depois que era o povo pequeno dando uma cagada. Por isso inventou uma mentira. Mas Dewan tinha escutado, assim como é de doloroso, e obrigaram Sam e Gran a contar ao senhor comandante. Mormont passou toda a história com a testa franzida e colocou questões contundentes, mas era um homem cauteloso demais para rejeitar qualquer possibilidade de obter proveito. Pediu a Sam todo o vidro de dragão que trazia na mochila, embora fosse bem pouco. Sempre que Sam pensava no tesouro que John encontrara enterrado sob o punho, sentia vontade de chorar. Havia lâminas de punhal e pontas de lança e pelo menos duzentas ou trezentas pontas de flecha. John tinha feito punhais para si, para Sam e para o senhor comandante Mormont, e deu a Sam uma ponta de lança, um velho chifre quebrado e algumas pontas de flecha. Gran também ficou com um punhado de pontas de flecha, mas era tudo. Portanto, tudo que tinham agora era o punhal de Mormont e aquele que Sam dera a Gran, mais dezenove flechas e uma grande lança de madeira dura com uma ponta negra de vidro de dragão. As sentinelas entregavam a lança umas às outras quando o turno mudava, e Mormont tinha distribuído as flechas entre seus melhores arqueiros. Bill Resmungão, Gart e Penas Cinza, Ronel Hartley, Doce Donnel Hill e Alan de Rosby tinham três cada um, e Ulmer, quatro. Mas mesmo se acertassem todos os disparos, logo ficariam reduzidos a flechas incendiárias, como todos os outros. Tinham disparado centenas de flechas incendiárias no punho, mas as criaturas continuaram a vir. — Não será suficiente, pensou Sam. As paliçadas inclinadas de lama e neve em derretimento de craster pouco segurariam o passo das criaturas, que tinham escalado as encostas muito mais íngremes do punho e saltado em grande número a muralha anelar. E em vez de trezentos homens alinhados em fileiras organizadas, as criaturas encontrariam quarenta e um sobreviventes esfarrapados para combatê-las, nove dos quais feridos demais para lutar. Quarenta e quatro tinham entrado aos tropeções no reduto de craster, dos sessenta e tantos que conseguiram fugir do punho, mas três morreram em decorrência dos ferimentos, e Bunen, em breve, seria o quarto. — Acha que as criaturas foram embora? — perguntou Sam a Gren. — Por que é que não vem acabar conosco? — Elas só vêm quando está frio. — Sim — disse Sam. — Mas é o frio que traz as criaturas, ou são as criaturas que trazem o frio? — Ah, o que importa? — o machado de Gren fez voar lascas de madeira. — Vêm juntos, e é isso que interessa. — E agora que a gente sabe que o vidro de dragão as mata, talvez nem sequer venham. Talvez agora tenham medo de nós. Sam quis poder acreditar naquilo, mas parecia-lhe que, quando se estava morto, o medo não tinha mais significado do que a dor, o amor ou o dever. Envolveu as pernas com os braços, suando sob as camadas de lã, couro e peles que o cobriam. O punhal de pedra de dragão tinha derretido a coisa pálida na floresta, é verdade. Mas Gren estava falando como se ele fizesse o mesmo às criaturas. — Não sabemos se é assim — pensou. — Na verdade, não sabemos nada. Gostaria que John estivesse aqui. Sam gostava de Gren, mas não podia falar com ele da mesma forma. — Eu sei que John não me chamaria de matador, e poderia conversar com ele a respeito do bebê de Goiva. Mas John partira com o cor em meia mão, e não tinham recebido notícias dele desde então. Ele também tinha um punhal de vidro de dragão, mas terá pensado em usá-lo? Estará morto e deitado, congelado em algum desfiladeiro? Ou pior, estará morto e caminhando? — Não conseguia entender por que motivo os deuses quereriam levar John e Bannin e deixá-lo aqui, covarde e desajeitado como era. Devia ter morrido no punho, onde se mijara três vezes e, além disso, perder a espada. E teria morrido na floresta se o povo pequeno não tivesse vindo carregá-lo. Gostaria que tudo isso fosse um sonho. Então poderia acordar. Como seria bom acordar no punho dos primeiros homens, com todos os irmãos ainda ao seu redor, até mesmo John e o fantasma. Ou melhor ainda, acordar em Castelo Negro, atrás da muralha, e ir até a sala comum para comer uma tigela do espesso mingau de trigo do Rob e Três Dedos, com uma grande colherada de manteiga derretendo no meio e um bocado de mel. Só de pensar nisso, seu estômago vazio ressoou. — Neve! Sam olhou para cima ao ouvir o som. O curvo do Sr. Comandante Mormont circundava a fogueira, batendo o ar com grandes asas negras. — Neve! — crucitou a ave. — Neve! — Neve! — Onde quer que o corvo fosse, Mormont surgiria pouco depois. O Sr. Comandante emergiu de entre as árvores, montado em seu garrano, entre o velho Dewin e o patrulheiro com cara de raposa, chamado Honel Harkly, que tinha sido promovido ao lugar de Thorin Smallwood. Os lanceiros ao portão gritaram um desafio, e o velho urso respondeu com um resmungo de impaciência. — Quem nos sete infernos vocês acham que vem lá? Os outros levaram seus olhos? Passou a cavalo entre os postes do portão, um dos quais exibiu um crânio de carneiro e o outro um de urso, e em seguida puxou as rédeas ao animal, ergueu um punho e assobiou. — O corvo desceu ao seu chamado. — Senhor! — ouviu Honel Harkly dizer. — Temos só vinte e duas montarias, e duvido que metade delas chegue à muralha. — Eu sei! — resmungou Mormont. — Mas temos de ir mesmo assim. Craster deixou isso claro. Lançou um relance de olhos para o oeste, onde um grupo de nuvens escuras escondia o sol. — Os deuses deram-nos uma folga. Mas durante quanto tempo? Mormont saltou da cela, sobressaltando o corvo, que voltou a levantar voo. Então viu Sam e berrou. — Tarly! — Eu? Sam pôs-se desajeitadamente em pé. — Eu? O corvo pousou na cabeça do velho. — Eu? — Seu nome é Tarly? Tem algum irmão nas redondezas? — Sim, você. Feche a boca e venha comigo. — Com o senhor? As palavras jorraram num guincho. O senhor comandante Mormont fulminou-o com o olhar. — É um homem da patrulha da noite. Tente não sujar a roupa de baixo sempre que olho para você. — Venha, disse eu. As botas de Mormont faziam sons úmidos na lama, e Sam teve de se apressar para acompanhá-lo. — Tenho pensado nesse seu vidro de dragão. — Não é meu, disse Sam. — Está bem, o vidro de dragão de John Snow. Se punhais de vidro de dragão são aquilo de que necessitamos, por que é que só temos dois? Cada homem na muralha devia ser armado com um no dia em que profere suas palavras. — Não sabíamos. — Não sabíamos. Mas um dia devemos ter sabido. A patrulha da noite esqueceu a sua verdadeira função, Tarly. Não se constrói uma muralha com duzentos metros de altura para evitar que selvagens vestidos de peles raptem mulheres. A muralha foi feita para defender os reinos dos homens, e não contra outros homens, que é o que os selvagens são, se olharmos bem as coisas. — Demasiados anos, Tarly. Demasiadas centenas e milhares de anos. Perdemos de vista o verdadeiro inimigo. E agora? Ele está aqui, mas não sabemos como lutar contra ele. — O vidro de dragão é feito por dragões? Como o povo gosta de dizer? — Os mestres pensam que não, gaguejou Sam. — Os mestres dizem que vêm dos fogos da terra. Chamam de obsidiana. Mormont fungou. — Podiam chamar de torta de limão, que eu não me importaria. Se mata, como você diz, eu quero mais. Sam tropeçou. — O João encontrou mais no punho. Centenas de pontas de flecha e também pontas de lança. — Você já tinha dito. De pouco nos vale aqui. — Para chegarmos de novo ao punho, teríamos de estar armados com as armas que não teremos até chegarmos ao maldito punho. E ainda temos de lidar com os selvagens. Precisamos encontrar vidro de dragão em outro lugar qualquer. Sam quase tinha se esquecido dos selvagens, com tudo o que acontecera nos últimos tempos. — Os filhos da floresta usavam lâminas de vidro de dragão, disse. Deviam saber onde encontrar obsidiana. — Os filhos da floresta estão todos mortos. — Disse Mormont. — Os primeiros homens mataram metade deles com lâminas de bronze. E os andalos concluíram o serviço com ferro. — Por que um punhal de vidro deveria... O velho urso interrompeu-se quando Craster surgiu de entre as abas de pele de viado de sua porta. O selvagem sorria, revelando uma boca cheia de dentes marrons e estragados. — Eu tenho um filho. — Filho! — Croscitou o corvo de Mormont. — Filho! 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 O rosto do senhor comandante ficou rígido. — Eu fico contente por você. — Ah, fica? Quanto a mim, ficarei contente quando você e seus homens forem embora. Já é mais que tempo, estou achando. — Assim que nossos feridos estejam suficientemente fortes... Eles estão tão fortes quanto poderiam ficar, velho corvo. — E ambos sabemos disso. — Quanto àqueles que estão morrendo, e também sabe quem são, corte suas malditas goelas e acabe com o problema. Ou então deixe-os, se não tiver estômago, e eu tratarei deles. O senhor comandante Mormont irritou-se. — Thorin Smallwood dizia que era amigo da patrulha. — Sim, disse Craster. — Dei-lhes tudo aquilo que podia dispensar. Mas o inverno vem aí. E agora a garota me empatou com mais uma boca chorona para sustentar. — Podíamos levá-lo, guinchou alguém. A cabeça de Craster virou-se. Seus olhos estreitaram-se. Cuspiu aos pés de Sam. — O que foi que disse, matador? Sam abriu e fechou a boca. — Eu... Eu... Eu só quis dizer... Se não o quisesse... A sua boca para sustentar... Com o inverno vindo aí, nós... Nós podíamos levá-lo e... — O meu filho, o meu sangue... Acha que iria dá-lo a corvos? — Eu só pensei... — Você não tem filhos. Você os abandona. Foi o que Goiva disse. Você os deixa na floresta. É por isso que só tem esposas. E filhas que crescem para se transformarem em esposas. — Cale-se, Sam, disse o senhor comandante. — Já disse o bastante. Mais do que o suficiente. Vá para dentro. — Senhor, vá para dentro. Corado, Sam atravessou as peles de veado, voltando à escuridão do salão. Mormont seguiu. — Que espécie de idiota você é? Disse o velho lá dentro, com a voz estrangulada e zangada. — Mesmo se Crestor nos desse a criança, estaria morta antes de chegarmos à muralha. — Ah, precisamos tanto de um recém-nascido para cuidar, como de mais neve. Tem leite para lhe dar nessas suas grandes tetas? Ou pensava em levar também a mãe? — Ela quer vir, disse Sam. — Suplicou-me, Mormont ergueu uma mão. — Não ouvirei nem mais uma palavra sobre isso, Taffley. Foi-lhe dito e redito para se matar bem longe das esposas de Crestor. — Ela é filha dele, disse Sam numa voz fraca. — Vai cuidar de Beren, já, antes que me deixe furioso. — Sim, senhor. Sam afastou-se correndo, tremendo. Mas quando chegou à fogueira, foi só a tempo de ver o gigante puxar um manto de peles por sobre a cabeça de Beren. — Ele dizia que tinha frio, disse o pequeno homem. — Espero que tenha ido para algum lugar quente. — Espero mesmo. — O ferimento, disse Sam. — Que se foda o ferimento. O adaga deu uma pancada no cadáver com o pé. — Ele tinha o pé ferido. Conheci um homem lá na minha aldeia que perdeu um pé. — Viveu até os quarenta e nove. — O frio, disse Sam. — Ele não chegou a se aquecer. — Ele não chegou a comer, disse o adaga. — Não como deve ser. Aquele bastardo do Crestor matou-o de fome. Sam olhou em volta ansiosamente, mas Crestor não tinha retornado ao solão. Se tivesse, as coisas poderiam ter ficado feias. O selvagem odiava bastardos, embora os patrulheiros dissessem que ele próprio era ilegítimo, gerado numa mulher selvagem por um corvo morto havia muito tempo. — Crestor tem os seus para alimentar, disse o gigante. — Todas essas mulheres. Ele deu-nos o que pôde. — Não acredite nessa lorota. — No dia em que formos embora, vai furar uma barrica de hidromel e se sentar para se banquetear com presunto e mel. E vai rir, imaginando a gente passando fome na neve. — Ele é um maldito selvagem. — Não passa disso. — Nenhum deles é amigo da patrulha. — Chutou o cadáver de Bunyan. — Se não acredita em mim, pergunte a ele. — Queimaram o cadáver do patrulheiro ao pôr do sol na fogueira que Grant tinha passado o dia alimentando. Tin, Stone e Gart de Vila Velha transportaram o cadáver nu e fizeram-no balançar duas vezes entre eles antes de o lançarem às chamas. Os irmãos sobreviventes dividiram entre si a roupa dele, as armas, a armadura e tudo mais que possuía. Em Castelo Negro, a patrulha da noite enterrava seus mortos com toda a cerimônia que lhes era devida. Mas não estavam em Castelo Negro, e ossos não voltam como criaturas. — O nome dele era Bunyan, disse o Sr. Comandante Mormont, quando as chamas o envolveram. — Era um homem corajoso. Um bom patrulheiro. Veio até nós de... — De onde ele veio? — Lá de baixo. — Dos lados de Porto Branco, gritou alguém. Mormont fez um acelo. — Veio até nós de Porto Branco e nunca falhou no seu dever. Cumpriu seus votos o melhor que pôde, percorreu longas distâncias, lutou ferozmente. Não voltaremos a ver alguém como ele. — E agora terminou a sua vigia, disseram os irmãos negros num cântico solene. — E agora terminou a sua vigia, ecoou Mormont. — Terminou! gritou seu corvo. — Terminou! — Sam tinha os olhos vermelhos e sentia-se enjoado devido à fumaça. Quando olhou para o fogo, teve a impressão de ver Bunyan sentado, com as mãos fechando-se em punhos, como que para lutar contra as chamas que o consumiam. Mas foi apenas por um instante, antes que as volutas de fumaça escondessem tudo. Mas o pior era o cheiro. Se tivesse sido um cheiro ruim e desagradável, podia ter suportado. Mas o irmão que ardia cheirava tanto a porco assado que ficou com água na boca, e isso era tão horrível que assim que o pássaro grasnou... — Terminou! — Sam correu para trás do edifício para vomitar na vala. — Estava ali, ajoelhado na lama, quando Eddie, doloroso, se aproximou. — Escavando à procura de minhoca, Sam? — Ou está só enjoado? — Enjoado — disse Sam, numa voz frágil, limpando a boca com as costas da mão. — O cheiro! Não sabia que o Bunyan podia cheirar tão bem. O tom de Eddie era tão sombrio como sempre. — Ah, eu quase desejei cortar uma fatia dele. Se tivesse um pouco de molho de maçã, talvez tivesse cortado. O porco sempre fica mais gostoso com o molho de maçã, acho eu. — Eddie desatou os nós da roupa e tirou o pinto para fora. — É melhor não morrer, Sam, senão tenho medo de sucumbir. Vai haver mais pele por uruca em você do que o Bunyan jamais teve, e eu nunca consegui resistir a um pouco de por uruca. Suspirou quando a urina começou a sair em arco, amarela e fumegante. — Seguimos a cavalo à primeira luz da aurora. Você sabia? — Faça sol ou faça neve, segundo me disse o velho urso. — Sol ou neve? Sam lançou um olhar ansioso ao céu. — Neve? Guinchou. — Nós? — A cavalo? Todos? — Bem, não. Alguns terão de caminhar. Sacudiu. — O Deewen diz que temos de aprender a montar cavalos mortos, como os outros fazem. Diz que isso pouparia na comida. — Quanto será que come um cavalo morto? — Eddie amarrou os nós. — Eu não posso dizer que a ideia me agrade. Depois de descobrirem uma maneira de dominar um cavalo morto, é a nossa vez. E o mais certo é que eu seja o primeiro. — Eddie, vão dizer. Morrer já não é desculpa para ficar deitado. Portanto, levante-se e pegue essa lança, pois está de vigia esta noite. — Bem, eu não devia ser tão pessimista. Pode ser que morra antes de eles descobrirem isso. — Pode ser que todos nós morramos, e mais depressa do que gostaríamos, pensou Sam, enquanto levantava-se desajeitadamente. Quando Craster soube que seus indesejados hóspedes partiriam na manhã seguinte, o selvagem ficou quase amigável, ou tão perto disso quanto podia ficar. — Ah, já era tempo, disse. — Aqui não é lugar de vocês. Já tinha lhes dito. — Seja como for, eu vou me despedir de vocês, como deve ser. — Com um banquete. — Bem, com uma refeição. — Minhas esposas podem assar esses cavalos que mataram, e eu arranjo cerveja e pão. Exibiu seu sorriso marrom. — É, não há nada melhor do que cerveja e carne de cavalo. — Eu digo sempre que quem não pode montá-los deve comê-los. As esposas e filhas dele trouxeram os bancos e as longas mesas feitas de troncos, e também cozinharam e serviram. Com exceção de goivas, Sam quase não conseguia distinguir as mulheres umas das outras. Algumas eram velhas e outras novas, e algumas eram só garotas. Mas muitas eram não só esposas de Craster, mas também filhas dele, e todas tinham mais ou menos o mesmo aspecto. Enquanto tratavam do seu serviço, falavam umas com as outras em voz baixa, mas nunca se dirigiam aos homens de negro. Craster não possuía mais do que uma cadeira. Sentou-se nela, vestido com um gibão sem mangas de pele de ovelha. Seus braços grossos estavam cobertos de pelos brancos, e em volta de um pulso tinham um aro retorcido de ouro. O Sr. Comandante Mormont ocupou seu lugar ao topo do banco à sua direita, enquanto os irmãos se aglomeravam, joelho contra joelho. Uma dúzia ficou lá fora para guardar o portão e cuidar das fogueiras. Sam arranjou o lugar entre Gran e o Orphan Oz, com o estômago a resmungar. A carne de cavalo assada pingava de gordura, enquanto as esposas de Craster rodavam os espetos por cima da fogueira, e o cheiro que ela exalava deixou-o de novo com água na boca, mas isso fez com que se lembrasse de Bunnen. Por mais fome que tivesse, Sam sabia que vomitaria se desse apenas uma mordida. Como podiam comer os pobres e leais garranos que os tinham trazido até tão longe? Quando as esposas de Craster trouxeram cebolas, pegou avidamente uma. Um dos lados estava negro de podridão, mas cortou essa parte com o punhal e comeu crua a metade boa. Também havia pães, mas apenas dois filões. Quando o Ulmer pediu mais, a mulher limitou-se a negar com um movimento de cabeça. Foi então que a confusão começou. — Dois pães? Queixou-se cá ao pé torto de seu lugar no banco. — Suas mulheres são assim tão burras? Precisamos de mais pão do que isso. O senhor comandante Mormont dirigiu-lhe um olhar duro. — Aceite o que lhe é dado e agradeça. Gostaria mais de estar no meio da tempestade, comendo neve? — Estaremos lá bem depressa. Calpé torto não vacilou diante da fúria do velho urso. — Preferia comer o que o Craster está escondendo, senhor. Craster estreitou os olhos. — Dou aos corvos o suficiente. Tenho as minhas mulheres para sustentar. Punhal espetou um pedaço de carne de cavalo. — Pois bem. Então admite que tenho uma dispensa escondida. De que outra forma aguentaria um inverno? — Sou um homem devoto — começou o Craster. — É um sovina — disse Cal. — E um mentiroso. — Presuntos — disse Gart de Vila Velha, com uma voz cheia de reverência. — Da última vez que viemos aqui, havia porcos. Aposto que ele tem presuntos escondidos em algum lugar. Presuntos defumados e salgados. E bacon também. — Salsichas — disse a daga. — Aquelas compridas e pretas. São como rocha. Conservam-se durante anos. Aposto que ele tem umas cem penduradas num porão qualquer. — Aveia — sugeriu Oulo, mão cortada. — Grão. Cevada. — Grão — disse o corvo de Mormont, batendo as asas. — Grão — grão — grão — grão — grão — grão. — Basta — disse o senhor comandante Mormont, por cima dos gritos roucos da ave. — Calem-se todos. Esse é uma loucura. — Maçãs — disse Gart de Vila Verde. — Barris e barris de maçãs frescas de outono. Há macieiras lá fora. Eu vi. — Brutos silvestres secos. Repolhos. Pinhões. — Grão — grão — grão. — Carneiro salgado. Há um curral de ovelhas. Ele tem barricas e barricas de carneiro armazenadas. Eu sei que tem. Aquela altura, Craster já parecia a ponto de pô-los todos no espeto. O senhor comandante Mormont levantou-se. — Silêncio. Eu não quero ouvir mais dessa conversa. — Então enche as orelhas de pão, velho. Calpé torto afastou-se da mesa. — Ou será que já engoliu a porra da sua migalha? Sam viu o rosto do velho urso ficar vermelho. — Esqueceu-se de quem eu sou? Sente-se, coma e cale-se. Isso é uma ordem. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Todos os olhos estavam postos no senhor comandante e no grande patrulheiro Manco, enquanto os dois se encaravam por cima da mesa. Pareceu a Sam que Cal tinha sido o primeiro a ceder e se preparava para sentar, embora carrancudo. Mas Craster levantou-se e tinha o machado na mão. O grande machado de aço negro que Mormont lhe dera como presente de hospedagem. — Não, Rosno, não vai sentar. Ninguém que me chame de Sovina dorme debaixo do meu teto e come a minha mesa. — Fora daqui, aleijado. — E você também. E você. E você. Espetou a cabeça do machado na direção de Adaga, Gart e Gart. — Vão dormir no frio, de barriga vazia, roubando tudo. Se não... — Maldito bastardo! — Sam ouviu um dos Gart xingar. Nunca chegou a saber qual deles. — Quem me chamou de bastardo? rugiu Craster, varrendo pratos, carne e taças de vinho da mesa com a mão esquerda, enquanto erguia o machado com a direita. — Não é mais do que o que todos sabem, respondeu Cal. Craster deslocou-se mais depressa do que Sam teria acreditado ser possível, saltando sobre a mesa de machado na mão. Uma mulher gritou. Gart via verde e o Orphan Oz sacaram facas. Cal deu um salto para trás e tropeçou em Sor Byan, que se encontrava no chão, ferido. Num instante, Craster vinha atrás dele, cuspindo palavrões. No seguinte, estava cuspindo sangue. Adaga agarrara-o pelos cabelos, puxara sua cabeça para trás e abrir a sua goela de orelha a orelha com um longo golpe. Então deu um forte empurrão nele e o selvagem caiu para a frente, estatelando-se de cabeça sobre Sor Byan. Byan gritou de agonia enquanto Craster se afogava no próprio sangue, deixando o machado escorregar de seus dedos. Duas das mulheres de Craster choravam, uma terceira praguejava, uma quarta voou contra o doce Donnell e tentou arrancar seus olhos com as unhas. Mas este atirou-o ao chão. O senhor comandante ficou diante do cadáver de Craster, escuro de raiva. — Os deuses vão nos amaldiçoar! — gritou. — Não há crime mais idiota do que um hóspede trazer assassinato para o salão de um homem. Por todas as leis do lar, nós não há leis para lá da muralha, velho. Lembra? A daga agarrou uma das esposas de Craster pelo braço e pôs a ponta do punhal ensanguentado debaixo do queixo dela. — Mostre-nos onde ele guarda a comida. Se não acontece com você, é o mesmo que com ele, mulher. — Largue-a! — Mormont deu um passo. — Vou decapitar por isso, seu... Gart de Via Verde bloqueou seu caminho e Olo, mão cortada, empurrou-o para trás. Ambos tinham armas na mão. — Cuidado com a língua! — previniu Olo. Mas, em vez de lhe obedecer, o senhor comandante tentou tirar o punhal dele. Olo só tinha uma mão, mas essa era rápida. Libertou-se das mãos do velho, enfiou a faca na barriga de Mormont e puxou-a de volta, toda vermelha. E então o mundo enlouqueceu. Mais tarde, muito mais tarde, Sam deu por si, sentado de pernas cruzadas no chão, com a cabeça de Mormont no colo. Não se lembrava de como tinha chegado ali ou de muito mais do que havia acontecido depois de o velho urso ser apunhalado. Lembrava-se de que Gart de Via Verde matara Gart de Vila Velha, mas não se lembrava por quê. Holley de Villarmans tinha caído do sótão e quebrado o pescoço depois de subir a escada para provar as mulheres de Craster. —Gran! —Gran tinha gritado e estapeado Sam, e então fugido com o gigante, Ed doloroso e alguns dos outros. Craster continuava caído por cima de Sor Byan, mas o cavaleiro ferido já não gemia. Quatro homens de negro estavam sentados no banco comendo pedaços queimados de carne de cavalo, enquanto o olo copulava sobre a mesa com uma mulher em lágrimas. —Tarne! —Quando tentou falar, o sangue pingou da boca do velho urso para cima de sua barba. —Tarne! Vá! Vá! —Para onde, senhor? Tinha voz monocórdica e sem vida. —Não tenho medo. Era uma sensação estranha. —Não há para onde ir. —A muralha! Direja-se à muralha! —Já! —Já! —Crucitou o corvo. —Já! —Já! —A ave caminhou ao longo do braço do velho até o seu peito e arrancou-lhe um pelo da barba. —Tem. Tende lhes contar. —Contar o quê, senhor? —perguntou Sam polidamente. —Tudo. O punho. Os selvagens. Vidro de dragão. Isto. Tudo. Sua respiração era agora muito superficial e sua voz um sussurro. —Diga ao meu filho. —Jora. Diga-lhe. Vista um negro. Meu desejo. Último desejo. —Desejo? O corvo ergueu a cabeça com os olhos negros como contas brilhando. —Grão? Perguntou a ave. —Grão, não. —Disse Mormont fracamente. —Diga, Jora. Perdoa-o, meu filho. Por favor. Vá. —É longe demais, disse Sam. Nunca chegarei a muralha, senhor. Estava tão cansado. Tudo o que queria era dormir, dormir e dormir, e nunca acordar. E sabia que se ficasse ali tempo suficiente, a daga, ouro, mão cortada, ou cal, pé torto, se zangariam com ele, e lhe concederiam o desejo, só para o verem morrer. —Preferia ficar com o senhor. Veja, já não estou assustado. Com o senhor, ou... com nada. —De vista. —disse uma voz de mulher. Três das mulheres de Craster estavam em pé por cima deles. Duas eram velhas, macilentas, que ele não conhecia, mas Goiva encontrava-se entre elas, toda enrolada em peles e embalando uma trouxa de pelo marrom e branco que devia conter seu bebê. —Nós não devemos falar com as esposas de Craster, disse-lhe Sam. Temos ordens. —E isso agora acabou, disse a velha da direita. —Os corvos mais pretos estão lá embaixo no porão, empanturrando-se, disse a velha da esquerda. —Ou lá em cima, no sótão, com as mais novas. —Mas vão voltar depressa. É melhor que já tenha ido embora quando voltarem. Os cavalos fugiram, mas... Tia apanhou dois. —Disse que me ajudaria, lembrou-lhe Goiva. —Eu disse que John a ajudaria. John é corajoso e um bom guerreiro, mas acho que deve estar morto. Eu sou um covarde. E gordo. Olhe só como sou gordo. Além disso, o Lorde Mormont está ferido. Não vê? Não poderia abandonar o senhor comandante. —Filho, disse a outra velha. —Esse velho corvo foi embora na sua frente. Olhe. A cabeça de Mormont continuava no seu colo, mas os olhos estavam abertos e fixos, e os lábios já não se moviam. O corvo inclinou a cabeça e crocitou-o, e depois olhou para cima, para Sam. —Grão? —Não há grão. Ele não tem grão. Sam fechou os olhos do velho urso e tentou pensar numa prece, mas tudo o que lhe veio à cabeça foi. —Mãe, tenha piedade. Mãe, tenha piedade. Mãe, tenha piedade. —Sua mãe não pode ajudar em nada, disse a velha da esquerda. —Esse velho morto também não. Pegue sua espada e leve aquele grande manto quente de peles dele, e leve o cavalo dele, se conseguir encontrá-lo, e vá embora. —A garota não mente, disse a velha da direita. —Ela é minha filha, e arranquei a mentira dela na amarra há um bom tempo. Disse que a ajudaria. —Faça o que a fé me diz, rapaz. Leve a garota. E depressa. —Depressa, disse o corvo. —Depressa, depressa, depressa, depressa. —Para onde? Perguntou Sam, confuso. —Para onde devo levá-la? —Para algum lugar quente, disseram as duas velhas em uníssono. Goiva estava chorando. —Eu e o bebê. Por favor. Serei sua mulher, como fui de Cluster. Por favor, Sr. Corvo. Ele é um menino, exatamente como nela disse que seria. Se não o levar, eles levam. —Eles? Disse Sam, e o corvo ergueu a cabeça negra e repetiu num eco. —Eles! Eles! Eles! —Os irmãos do garoto, disse a velha da esquerda. —Os filhos de Cluster. O frio branco está se erguendo lá fora, Corvo. Sinto nos meus ossos. Esses pobres ossos velhos não mentem. Eles estarão aqui em breve. Os filhos. Maria. Seus olhos tinham se acostumado ao negrume. Quando Harwin puxou o capuz da cabeça dela, o clarão avermelhado dentro do monte oco fez a área piscar como uma coruja estúpida. Uma enorme cova para fogueiras tinha sido escavada no centro do chão da terra e as chamas que ali ardiam subiam rodopiando e crepitando para o teto manchado de fumaça. As paredes eram de pedra e terra em partes iguais, com enormes raízes brancas que se retorciam por elas, como se fossem um milhar de lentas serpentes pálidas. Enquanto observava, pessoas emergiram de entre essas raízes, saindo das sombras para lançar um olhar sobre os cativos, aparecendo nas aberturas de túneis negros como breu, saltando de fendas e frestas por todos os lados. Num ponto, do outro lado da fogueira, as raízes formavam uma espécie de escadaria que levava a um vão na terra onde um homem se encontrava sentado, quase perdido no emaranhado do represeiro. Limo tirou o capuz de Gendry. — Que lugar é este? — perguntou o touro. — É um lugar antigo, profundo e secreto. Um refúgio onde nem lobos nem leões vens a anzar. Nem lobos nem leões. A área ficou arrepiada. Lembrou-se do sonho que tivera e do sabor de sangue de quando tinha arrancado do ombro o braço do homem. Embora a fogueira fosse grande, a gruta era maior, tornando difícil dizer onde começava e onde terminava. As aberturas de túneis podiam ter meio metro de profundidade ou prolongar-se por três quilômetros. A área viu homens, mulheres e crianças, todos ao observá-la cautelosamente. Barba Verde disse. — Aqui está o feiticeiro, esquilo magrecela. Agora vai ter as suas respostas. Apontou para a fogueira, onde Tom, sete cordas, conversava com um homem alto e magro, com peças desencontradas, de velhas armaduras afiveladas, por cima de uma maltrapilha veste e cor-de-rosa. — Este não pode ser toros de mir. — Nas lembranças que Arya guardava, o sacerdote vermelho era um homem gordo, de rosto liso e uma brilhante cabeça calva. Aquele homem tinha uma cara seca e a cabeça repleta de cabelos grisalhos armados. Algo que Tom disse fez com que ele a olhasse, e Arya pensou que o homem estivesse prestes a ir até lá. Mas então surgiu o caçador louco, empurrando seu cativo para a luz, e ela e Gendry foram esquecidos. O caçador revelou-se um homem atarracado, vestido de couro remendado, castanho amarelado, com os cabelos a rariar e um queixo recuado, além de briguento. No septo de pedra, ela achara que limo e barba verde ficariam em pedaços quando o enfrentaram ao pé das gaiolas para corvos, para reclamar o seu prisioneiro em nome do Senhor do Relâmpago. Os cães tinham-nos rodeado, farejando e rosnando, mas Tom das Sete acalmou-os com sua música, Tanase atravessou a praça com um avental cheio de ossos e carneiro gordo, e limo apontou para Angui, a janela do bordel, em pé com uma flecha preparada. O caçador louco amaldiçoou-os todos, chamando-os de Lambibotas, mas acabou concordando em levar o homem que tinha capturado ao Lord Beric para ser julgado. Tinham amarrado os pulsos dele com corda de cânhamo, posto um laço em volta do pescoço e enfiado um saco na cabeça, mesmo assim o homem era perigoso. A alia podia senti-lo pairando na gruta. Toros, se é que aquele era Toros, foi encontrar captor e cativo a meio caminho da fogueira. — Como foi que o capturou? Perguntou o sacerdote. Os cães apanharam o cheiro. Estava se recuperando de uma bebedeira debaixo de um salgueiro, por incrível que pareça. Traído por sua própria espécie, Toros virou-se para o prisioneiro e arrancou seu capuz. — Bem-vindo ao nosso humilde salão, Cal. Não é tão grandioso quanto a sala de trono de Robert, mas a companhia é melhor. As chamas oscilantes pintaram o rosto queimado de Sandor Clegane com sombras cor de laranja, deixando-o com um aspecto ainda mais terrível do que a luz do dia. Quando puxou a corda que lhe atava os pulsos, lascas de sangue seco caíram no chão. A boca do cão de caça torceu-se. — Conheço você — disse ele a Toros. — Conheceu. Em lutas corpo a corpo costumava amaldiçoar a minha espada flamejante, embora por três vezes eu o tenha derrotado com ela. — Toros de mir. Costumava raspar a cabeça. Para denotar um coração humilde, embora na realidade meu coração fosse vaidoso, além disso, perdi a navalha na floresta. O sacerdote deu um tapinha na barriga. — Sou menos do que era, mas sou mais. Um ano no meio da natureza derrete a carne do corpo de um homem. Bem que gostaria de encontrar um alfaiate que me apertasse a pele. Poderia voltar a parecer jovem e belas donzelas iriam me banhar com beijos. — Só a cega, sacerdote. Os fora da lei riram, nenhum tão alto quanto Toros. — Exatamente. Mas não sou o falso sacerdote que conhecia. O senhor da luz despertou no meu coração. — É. Muitos poderes há muito adormecidos estão despertando, e há forças em movimento sobre a terra. Vi-as nas minhas chamas. Cão de caça não se mostrou impressionado. — Que se fodam as suas chamas. E que se foda você também. Passou o olhar pelos outros. — Andem estranha companhia para um homem santo. — Estes são meus irmãos, disse Toros simplesmente. Limo, manto, limão abriu o caminho entre os outros. Ele e Barba Verde eram os únicos homens com altura suficiente para olhar cão de caça nos olhos. — Tenha cuidado com a maneira como late, cão. Temos a sua vida nas mãos. — Então é melhor que você limpe a merda dos dedos. Cão de caça soltou uma gargalhada. — Há quanto tempo estão escondidos neste buraco? Angui o arqueiro irritou-se com a sugestão de covardia. — Pergunte ao bode se temos estado escondidos, cão de caça. Pergunte ao seu irmão. Pergunte ao senhor das sanguessugas. Tiramos sangue de todos eles. — Vocês? — Não me façam rir. Parecem mais guardadores de porcos do que soldados. — Alguns de nós éramos guardadores de porcos, disse um homem baixo que a área não conhecia. E alguns éramos curtidores, cantores ou pedreiros. — Mas isso foi antes de vir à guerra. — Quando partimos de Porto Real, éramos homens de Winterfell, homens de Dari e homens de Porto Negro, homens dos Mallory e homens dos Wild. — Éramos cavaleiros, escudeiros e homens de armas, senhores e plebeus, unidos apenas pelo nosso objetivo. — A voz vinha do homem sentado entre as raízes de repriseiro, à meia altura da parede. — Seis vintenas de nós partiram para levar a justiça do rei ao seu irmão. O orador vinha descendo o emaranhado de degraus em direção ao chão. — Seis vintenas de homens bravos e leais, liderados por um tolo com um manto estrelado. Um homem que mais parecia um espantalho, ele usava um manto negro em farrapos, salpicado de estrelas e uma placa de peito de ferro amassada por uma centena de batalhas. Um matagal de pelos ruivo-alourados escondia a maior parte de seu rosto, exceto numa zona calva por cima de sua orelha esquerda, onde um golpe havia aberto uma concavidade na cabeça. — Mais de oitenta membros da nossa companhia estão agora mortos, mas outros. Pegaram as espadas que caíram de suas mãos. Quando chegou ao chão, os fora da lei afastaram-se para deixá-lo passar. A Arya viu que ele tinha perdido um dos olhos e a pele em volta da órbita estava pragueada e cheia de cicatrizes e ostentava um anel negro em volta do pescoço. — Com a ajuda deles, continuamos a lutar o melhor que podemos, por Robert e pelo reino. — Robert! — arranhou Sandor Clegane incrédulo. — É de estar quem enviou-nos — disse Jack, sortudo, com o seu elmo redondo. — Mas ele estava sentado no trono de ferro quando nos deu as ordens. Portanto, nunca fomos realmente homens dele, e sim de Robert. — Robert agora é o rei dos vermes. É por isso que estão debaixo da terra? Para serem a sua corte? — O rei está morto — admitiu o cavaleiro espantalho — mas continuamos a ser homens do rei. Embora o estandarte real que trazíamos tenha sido perdido no val do Saltimbanco, quando os carniceiros de seu irmão caíram sobre nós. Tocou o peito com um punho. — Robert foi morto, mas sua terra perdura. E nós a defendemos. — Defendem-na — cão-de-caça resfolegou. — Ela é a sua mãe, Dondarrion? Ou a sua puta? — Dondarrion? Beric Dondarrion tinha sido belo. Jane, a amiga de Sansa, apaixonara-se por ele. Nem mesmo Jane Poole era tão cega para achar aquele homem bonito. Mas quando Arya voltou a olhar para ele, viu os restos de um relâmpago, bifurcado de cor púrpura, no esmalte rachado de sua placa de peito. — Sua terra é feita de pedras, árvores e rios — cão-de-caça estava dizendo. — As pedras precisam de quem as defenda? Robert acharia que não. — Qualquer coisa que não pudesse foder, combater ou beber, aborrecia-o, assim como vocês, os bravos companheiros. O traje varreu o monte oco. — Volte a nos chamar por esse nome, cão, e engolirá a língua. Limo puxou a espada. Cão-de-caça fitou a arma com desprezo. — Ora, aqui está um homem corajoso, mostrando aço a um prisioneiro amarrado. — Por que é que não me desata? Veremos, então, como anda essa coragem. Lançou um olhar ao caçador louco que se encontrava atrás dele. — E você? Ou será que deixou toda a sua coragem nos canis, ah? — Não, mas devia tê-lo deixado numa gaiola para corvos. Caçador puxou uma faca. — E ainda posso fazer isso. Cão-de-caça riu na cara dele. — Hahahaha! — Aqui somos todos irmãos, declarou Toros de Mir. Irmãos sagrados juramentados ao reino, ao nosso Deus, e uns aos outros. — A irmandade sem estandartes, tomou sete cordas, fez soar uma corda. — Os cavaleiros do monte oco. — Cavaleiros? — Clegane transformou a palavra em chacota. — Dondarrion é um cavaleiro, mas o resto de vocês é o mais lamentável bando de fora da lei e homens quebrados que eu já vi. — Cago homens melhores do que vocês. — Qualquer cavaleiro pode armar cavaleiros, disse o espantário, que era Beric Dondarrion. E todos os homens que vê na sua frente sentiram uma espada no ombro. Somos a companhia esquecida. — Mande-me embora e também os esqueço, rouquejou Clegane. — Mas se pretende me assassinar, então trate disso de uma vez. Roubou minha espada, meu cavalo e meu ouro. Portanto, roube minha vida e acabou-se. Mas poupe-me desses balidos devotados. — Morrerá em breve, cão, prometeu Toros. — Mas não será assassinato e sim justiça? — Sim, disse o caçador louco. E um destino mais bondoso do que merece por tudo aquilo que a sua laia tem feito. Leões, vocês chamam a si mesmos. Em Xerrer e no Val do Saltimbanco foram estupradas meninas de seis e sete anos e bebês de peito foram cortados em dois enquanto as mães eram obrigadas a ver. Nenhum leão jamais matou tão cruelmente. — Não estive em Xerrer nem no Val do Saltimbanco, disse-lhe cão de caça. — Deposite suas crianças mortas em outra porta qualquer. Foi Toros quem respondeu. — Nega que a casa Clegane foi construída sobre os ossos de crianças mortas? Vi-os depositando o príncipe Aegon e a princesa Hainis perante o trono de ferro. O certo seria suas armas terem dois bebês ensanguentados em vez daqueles cães feios. A boca de cão de caça retorceu-se. — Toma-me por meu irmão. Agora é crime nascer Clegane? — O assassinato é um crime. — Quem foi que eu assassinei? — Lord Lothar, Malary e Sir Gladden Wilde, disse Harwin. — Meus irmãos Lister e Lennox, declarou Jack sortudo. — O pai de família Becky e Mudge, o filho do moleiro, de Bosque de Donnel, gritou uma velha das sombras. — A viúva de Merriman, que amava tão bem, acrescentou Barba Verde. — Há aqueles septões no charco lamacento. — Sor André Shalton, o seu escudeiro, Lucas Root, todos os homens, mulheres e crianças em Campo Pedra e no moinho do rato. — O senhor e a senhora Dedgins, que eram tão ricos. Tom Sente Cordas começou a enumerar. — Alin de Winterfell, Jot, Arco Ligeiro, Matt Pequeno e a irmã, Randa, Anvil Rhin, Sor Osmond, Sor Dudley, Petty de Morrie, Petty de Bosquelança, Velho Petty e Petty de Bosque de Shermer, Will Cego, Entalhador, Patroa Myrie, Myrie, a prostituta, Beca, padeira, Sor Raymond Darry, Lord Darry, o jovem Lord Darry, Bastardo de Bracken, Flechter Will, Harsley, Patroa Nola. — Basta! O rosto de cão de caça estava comprimido de fúria. — Está fazendo barulho. Esses nomes não significam nada. Quem eram eles? — Pessoas, disse Lord Beric. — Pessoas grandes e pequenas, jovens e velhas, pessoas boas e pessoas más, que morreram na ponta de lanças Lannister, ou viram a barriga aberta por espadas Lannister. — Não era a minha espada na barriga deles. Quem disser isso é um mentiroso. — Serve aos Lannister de Rochedo Castelli, disse Toros. — Servi, antigamente. Eu e mais milhares. Será cada um de nós culpado pelos crimes dos outros? Clegane escarrou. — Pode ser que sejam cavaleiros, afinal. Mentem como cavaleiros. — Pode ser que assassinem como cavaleiros. Limo e Jack sortudo começaram a gritar com ele, mas Don Deggion levantou uma mão para pedir silêncio. — Conte-nos o que quer dizer com isso, Clegane. — Um cavaleiro é uma espada com um cavalo. O resto, os votos e os olhos sagrados e os favores das senhoras, são fitas de seda atadas em volta da espada. A espada talvez seja mais bonita com fitas penduradas nela, mas mata igualmente bem sem elas. — Bem, que se fodam as suas fitas e que enfiem as suas espadas no cu. Eu sou igual a vocês. A única diferença é que não minto a respeito do que sou. Portanto, matem-me, mas não me chamem de assassino enquanto ficam aí, dizendo uns aos outros que a sua merda não fede. Estão me ouvindo? — A Arya espremeu-se tão depressa para a frente de Barba Verde que ele nem a viu. — Você é um assassino! — gritou. — Matou o Mika. E não diga que não matou. Assassinou-o! Cão de caça fitou-a sem sequer um lampejo de reconhecimento. — E quem era esse Mika, menino? — Não sou um menino. Mas o Mika era. Era filho de um açougueiro e você o matou. Jory diz que você quase o cortou ao meio e ele sequer tinha uma espada. Agora conseguia sentir os olhos dele sobre si, as mulheres, as crianças e os homens que se denominavam cavaleiros do Monte Oco. — Quem é essa agora? — perguntou alguém. Cão de caça respondeu. — Sete infernos! A irmã mais nova! A fedelha que atirou a linda espada de Joffrey ao rio! — soltou um latido de riso. — Não sabe que está morta? — Não. Você é que está morto! — disparou ela de volta. Harwin pegou o braço de Arya e puxou-a para trás enquanto Lord Beric dizia. — A garota chamou-o de assassino. Nega ter matado esse filho de açougueiro, Mika? O grandalhão encolheu os ombros. — Eu era defensor juramentado de Joffrey. O filho do açougueiro atacou um príncipe de sangue. — Isso é uma mentira! — Arya sacudiu-se entre as mãos de Harwin. — Fui eu! Eu é que bati no Joffrey e joguei o dente de leão no rio. Mika só fugiu, como eu lhe disse para fazer. — Viu o rapaz atacar o príncipe Joffrey? — perguntou Lord Beric Dondarrion ao cão de caça. — Ouvi a história dos lábios reais. Não me cabe questionar, príncipes. Clegane sacudiu as mãos na direção de Arya. — A própria irmã dessa aí contou a mesma história diante de seu precioso Robert. — A Sansa é só uma mentirosa — disse Arya, de novo furiosa com a irmã. — Não foi como ela disse. Não foi! — Doros puxou Lord Beric de lado. Os dois homens conversaram em murmúrios enquanto Arya fervia. — Eles têm de matá-lo. Rezei para ele morrer centenas e centenas de vezes. Beric Dondarrion virou-se de novo para cão de caça. — Foi acusado de assassinato, mas ninguém aqui conhece a verdade ou a falsidade da acusação. — Portanto, não cabe a nós julgá-lo. Agora só o Senhor da Luz pode fazer isso. Condeno-o a ser julgado por batalha. Cão de caça franziu a testa desconfiado, como se não acreditasse em seus próprios ouvidos. — Você é tolo ou é louco? — Nenhuma coisa nem outra. Sou um senhor justo. Prove a sua inocência com uma arma e ficará livre para partir. — Não! — gritou Arya antes de Arwen cobrir sua boca. — Não, eles não podem fazer isso. Ele ficará livre. Cão de caça era mortífero com uma espada. Todos sabiam disso. — Ele vai rir deles! — pensou. E foi o que ele fez. Uma longa gargalhada áspera que ecoou nas paredes da caverna. Uma gargalhada sufocada de desprezo. — Então, quem vai ser, ah? — olhou para o limo manto-limão. — O corajoso com o manto cor-de-mijo? Não? Ah, e que tal você, caçador? — Já chutou alguns cães? Experimente comigo. — viu Barba Verde. — Você é suficientemente grande, Tirox. Avance. Ou será que espera que seja a garotinha a lutar comigo? — Venha! Quem quer morrer? — Serei eu quem você enfrentará. — disse Lord Beric Dondarion. — Arya recordou todas as histórias. Ele não pode ser morto, pensou, esperando com um último fio de esperança. Caçador louco cortou as cordas que prendiam as mãos de Sandor Clegane. — Vou precisar de espada e armadura. Cão de caça esfregou um pulso ferido. — Terá sua espada, declarou Lord Beric. — Mas a armadura terá de ser a sua inocência. A boca de Clegane torceu-se. — Minha inocência contra a sua placa de peito? É assim que funciona? — Ned, ajude-me a tirar a placa de peito. Arya ficou arrepiada quando Lord Beric disse o nome do pai. Mas este Ned era só um garoto. Um escudeiro de cabelos claros que não teria mais de dez ou doze anos. Aproximou-se rapidamente para abrir as fivelas que prendiam o aço amassado em volta do Senhor da Marcha. O almofadado por baixo estava podre de velhice e suor, e caiu quando o metal foi desprendido. Gendry prendeu a respiração. — Mãe, misericórdia! As costelas de Lord Beric delineavam-se vivamente por baixo de sua pele. Uma cratera enrugada marcava seu peito imediatamente acima do mamílio esquerdo, e quando se virou para pedir uma espada e um escudo, Arya viu uma cicatriz condizente em suas costas. A lança atravessou-o. Cão de caça tinha visto também. — Estará assustado? A Arya queria o assustado antes de morrer. Tão assustado como Mika deve ter se sentido. — Ned trouxe ao Lord Beric o cinto da espada e um longo sobretudo negro. Destinava-se a ser usado sobre armadura e, por isso, envolvia seu corpo com folga, mas nele crepitava o relâmpago púrpura bifurcado da sua casa. Desembanhou a espada e devolveu o cinto ao escudeiro. Toros trouxe ao cão de caça seu cinto da espada. — Um cão tem honra? Perguntou o sacerdote. — Caso pense em tentar abrir caminho para a liberdade com a espada, ou tomar alguma criança como refém, Angoy, Danet, Kyle, enxam-no de penas ao primeiro sinal de traição. Só depois de os três arqueiros prepararem suas flechas é que Toros entregou a Clegane o cinto. Cão de caça libertou a espada com um movimento brusco e jogou fora a bainha. Caçador louco entregou-lhe seu escudo de carvalho, cheio de tachões de ferro e pintalho de amarelo, exibindo os três cães negros de Clegane. O pequeno Ned ajudou o Lorde Beric com seu escudo, tão desgastado e cheio de marcas de golpes que o relâmpago púrpura e as estrelas esparramadas tinham sido quase obliterados. Mas quando o cão de caça ameaçou se aproximar do adversário, Toros de Mir impediu-o. — Primeiro oramos. Virou-se para o fogo e ergueu os braços. — Senhor da luz, olhe para nós. Por toda a gruta, a irmandade sem estandartes ergueu as vozes em resposta. — Senhor da luz, defenda-nos. — Senhor da luz, proteja-nos na escuridão. — Senhor da luz, brilhe sobre nós. — Acenda a sua chama entre nós, Rilor, disse o sacerdote vermelho. — Mostre-nos a verdade ou a falsidade deste homem. Abata-o, se for culpado, e empreste força à sua espada, se for inocente. — Senhor da luz, dê-nos sabedoria. — Pois a noite é escura, entoaram os outros, com a voz de Harwin e a de Anguí soando mais altas que a dos demais. — E cheia de terrores. — Esta grota também é escura, disse cão de caça. — Mas aqui o terror sou eu. Espero que seu Deus seja bom, Dondain. — Senhor, vai encontrá-lo em breve. Sem sorrir, Lord Beric apoiou o gume da espada na palma da mão esquerda e puxou-a lentamente para baixo. O sangue correu escuro do golpe que ele fez e espalhou-se pelo aço. E então a espada incendiou-se. Arya ouviu Gendry sussurrar uma prece. — Que queime nos sete infernos, praguejou o cão de caça. — Você e toros também, lançou um olhar de relance ao sacerdote vermelho. — Quando acabar com ele, você é o próximo, Mir. — Cada palavra que pronuncia proclama a sua culpa, cão, respondeu toros, enquanto Limo, Barba Verde e Jack Surtudo gritavam ameaças e pragas. O próprio Lord Beric esperava em silêncio, calmo como águas paradas, com o escudo no braço esquerdo e a espada ardendo na mão direita. — Mate-o, pensou Arya. — Por favor, tem de matá-lo. Iluminado de baixo, seu rosto era uma máscara de morte, o olho em falta, um ferimento vermelho e revolto. A espada estava em chamas da ponta ao copo, mas Dondarrion parecia não sentir o calor. Estava tão imóvel que podia ter sido esculpido em pedra. Mas quando o cão de caça avançou sobre ele, moveu-se bastante depressa. A espada flamejante saltou para parar a fria, com longas flâmulas de fogo a segui-la, como as fitas de que cão de caça falara. Aço ressoou em aço. Assim que o seu primeiro golpe foi parado, Clegane lançou um segundo, mas daquela vez o escudo de Lord Beric colocou-se no caminho da espada e voaram lascas de madeira com a força da pancada. As estocadas vieram duras e rápidas, de baixo e de cima, da direita e da esquerda, e todas elas foram bloqueadas por Dondarrion. As chamas rodopiavam em volta de sua espada e deixavam para trás fantasmas vermelhos e amarelos, marcando sua passagem. Cada movimento de Lord Beric atiçava-as e fazia-as arder mais fortemente, até parecer que o Senhor do Relâmpago se encontrava no interior de uma jaula de fogo. — É fogo vivo? — perguntou Arya a Gendry. — Não, isso é diferente. Isso é... magia? — concluiu ela no momento em que cão de caça recuava. Agora era Lord Beric que atacava, enchendo o ar com cordões de fogo, fazendo o homem maior apoiar-se nos calcanhares. Clegane parou um golpe elevado com um escudo e um cão pintado perdeu uma cabeça. Contra-atacou-o e Dondarrion interpôs o seu escudo e atirou um golpe incendiário para trás. A irmandade fora da lei incitava seu chefe aos gritos. — É seu! — ouviu Arya. — Vai nele! Vai nele! Vai nele! Onde caça parou um golpe dirigido à sua cabeça, fazendo uma careta quando o calor das chamas colidiu com seu rosto. Soltou um grunhido e uma praga e cambaleou para trás. Lord Beric não lhe deu descanso. Pressionou duramente o homem maior sem parar um momento de movimentar o braço. As espadas colidiram, saltaram para longe e voltaram a colidir. Voaram lascas do escudo do relâmpago, enquanto chamas rodopiantes beijavam os cães uma, duas, três vezes. Cão de caça moveu-se para a direita, mas Dondarrion bloqueou-o com um rápido passo para o lado e empurrou-o para o outro, na direção do soturno clarão vermelho da fogueira. Clegane cedeu terreno até sentir o calor em suas costas. Um rápido relance de olhos sobre o ombro mostrou-lhe o que havia atrás de si e quase lhe custou a cabeça quando Lord Beric atacou novamente. Arya viu o branco nos olhos de Sandor Clegane quando voltou a arremeter para a frente. — Três passos adiante e dois para trás, um movimento para a esquerda que Lord Beric bloqueou, mais dois passos para a frente e um para trás. Clang, clang! E os grandes escudos de carvalho recebiam um golpe após outro, após outro. Os cabelos escuros e escorridos de cão de caça colavam-se à sua testa num brilho de suor. — Suor de vinho! Pensou Arya, lembrando-se de que ele fora capturado bêbado. Julgou ver o início do medo despertando em seus olhos. — Ele vai perder! Disse a si mesmo, exultante, enquanto a espada flamejante de Lord Beric rodopiava e golpeava. Numa violenta saraivada, o senhor do relâmpago recuperou todo o terreno que cão de caça ganhara, voltando a deixar Clegane cambaleando à beira da fogueira. — Ele vai morrer! Vai! Vai! Ficou nas pontas dos pés para ver melhor. — Maldito bastardo! Gritou o cão de caça ao sentir o fogo lamber a parte de trás de suas coxas. Avançou, brandindo a pesada espada cada vez com mais violência, tentando esmagar o homem menor com força bruta, tentando quebrar lâmina, escudo ou braço. Mas as chamas das defesas de Dondarrion tentaram morder seus olhos, e quando o cão de caça se afastou delas com uma sacudida, perdeu o apoio e caiu sobre um joelho. Lord Beric aproximou-se de imediato com um golpe para baixo que gritou pelo ar e foi seguido por flâmulas de fogo. Ofegando de exaustão, Clegane pôs o escudo por cima da cabeça bem a tempo e a gruta ressoou com o sonoro craque do carvalho lascado. — O escudo dele pegou fogo! — disse Gendry numa voz abafada. A Arya viu isso no mesmo instante. As chamas espalharam-se pela rachada tinta amarela e os três cães negros foram engolidos. Sandor Clegane tinha conseguido ficar em pé novamente com um contra-ataque temerário. Só depois de Lord Beric ter recuado um passo é que cão de caça pareceu notar que o fogo que rugia tão perto de seu rosto era seu próprio escudo queimando. Com um grito de repugnância golpeou violentamente o carvalho partido, completando sua destruição. O escudo estilhaçou-se e uma parte voou rodopiando ainda em chamas, enquanto a outra se agarrava teimosamente ao antebraço de Clegane. Seus esforços para se libertar só conseguiram atiçar as chamas. A manga pegou fogo e agora todo o seu braço esquerdo que queimava. — Acabe com ele! — gritou Barba Verde ao Lord Beric e outras vozes uniram-se num cântico de culpado. Arya gritou com os demais. — Culpado! Culpado! Máte-o! Culpado! Suave como seda de verão, Lord Beric deslizou para perto com o propósito de dar cabo do homem à sua frente. Cão-de-caça soltou um grito áspero, levantou a espada com ambas as mãos e fez com que caísse com todas as suas forças. Lord Beric bloqueou facilmente o golpe. — Não! — gritou Arya. Mas a espada flamejante partiu-se em duas e o aço frio do cão-de-caça lavrou a carne de Lord Beric, onde o ombro se juntava ao pescoço e abriu um golpe limpo dali até o externo. O sangue rompeu num jorro quente e negro. Sandor Clegane deu um salto para trás, ainda ardendo. Arrancou os restos do escudo e atirou-os para longe com uma praga. Depois rolou na terra para abafar o fogo que corria por seu braço. Os joelhos de Lord Beric dobraram-se lentamente como o quê para rezar. Quando sua boca se abriu, só sangue saiu dela. A espada de cão-de-caça ainda estava em seu corpo quando tombou para a frente. A terra bebeu seu sangue. Sob o monte Oco não se ouviu um som além do suave creptar das chamas e do ganido que cão-de-caça soltou quando tentou se levantar. Arya só conseguia pensar em Mika e em todas as estúpidas preces que rezara para que cão-de-caça morresse. — Se existem deuses, por que Lord Beric não ganhou? Ela sabia que cão-de-caça era culpado. — Por favor! — alquejou Sandor Clegane agarrado ao braço. — Estou queimado! Ajudem-me! Alguém! Ajudem-me! Estava chorando. — Por favor! Arya olhou com espanto. Ele está chorando como um bebezinho, pensou. — Melly, cuide dos ferimentos dele! — disse Toros. — Limo, Jack, ajudem-me com Lord Beric. Ned, é melhor que venha também. O sacerdote vermelho arrancou a espada de cão-de-caça do corpo caído de seu senhor e espetou-a na terra empapada de sangue. Limo deslizou suas grandes mãos sob os braços de Dondarium, enquanto Jack, sortudo, o pegava pelos pés. Levaram-no ao redor da fogueira para a escuridão de um dos túneis. Toros e o pequeno Ned seguiram-nos. Caçador louco cuspiu. — Acho que devíamos levá-lo de volta para o septo de pedra e enfiá-lo numa gaiola para Corvus. — Sim — disse Arya. — Ele assassinou-me, Karr. Assassinou mesmo. — Que esquilo mais zangado! — murmurou Barba Verde. Harwin suspirou. Hylor considerou-o inocente. — Quem é o Hylor? Arya nem conseguia pronunciar o nome. — Senhor da Luz, Toros ensinou-nos. Arya não queria saber o que Toros tinha ensinado a eles. Puxou o punhal de Barba Verde de sua bainha e girou para longe antes de ele conseguir agarrá-la. Gendry também tentou apanhá-la, mas sempre tinha sido rápida demais para ele. Tom, sete cordas de uma mulher qualquer, estavam ajudando Cão de Caça a ficar em pé. O aspecto do braço dele chocou-a de tal modo que a deixou sem fala. Havia uma faixa cor-de-rosa no local onde a correia de couro estava presa, mas, por cima e por baixo, a pele encontrava-se rachada, vermelha e sangrando desde o cotovelo até o pulso. Quando seus olhos se encontraram com os dela, sua boca retorceu-se. — Quer tanto assim que eu morra? Então vá, menina lobo. Enfia em mim. É mais limpo do que o fogo. Clegane tentou ficar em pé, mas quando se moveu, um pedaço de carne queimada desprendeu-se de seu braço e os joelhos perderam a força. Tom segurou-o pelo braço bom e manteve-o em pé. — O braço dele, pensou Arya, e o rosto. Mas ele era o cão de caça. Merecia queimar num inferno ardente. Sentiu a faca pesada na mão. Apertou-a com mais força. — Você matou Mikah, voltou a dizer, desafiando-o a negar. — Conte a eles. Matou. Matou. — Matei. Todo seu rosto se torceu. — Perseguiu a cavalo. Cortei-o ao meio e ri. Também os vi espancar em sua irmã até sair sangue. E vi-os cortar a cabeça de seu pai. Lima agarrou o pulso de Arya e torceu, tirando o punhal dela. Ela chutou-o, mas ele não retrucou. — Vá para o inferno, cão de caça! Gritou para Sandor Clegane numa fúria impotente de mãos vazias. — Você vai para o inferno! — Ele já foi! Disse uma voz pouco mais forte do que um murmúrio. Quando Arya se virou, Lord Beric Dondarrion estava em pé atrás dela, agarrando o ombro de touros com a mão ensanguentada. — Catelyn! Que os reis do inverno fiquem com a sua cripta fria debaixo da terra! Pensou Catelyn. Os Tully tiravam a sua força do rio, e era ao rio que retornavam, depois de suas vidas terem cumprido seus percursos. Deitaram Lord Hoster num esguio barco de madeira, revestido por uma brilhante armadura de prata, com placa e cota de malha. O manto estava aberto por baixo dele, em ondas de azul e vermelho. O sobretudo também era azul e vermelho. Uma truta, com escamas de prata e bronze, coroava o grande elmo que colocaram ao lado de sua cabeça. Sobre o peito, pousaram uma espada de madeira pintada e fecharam seus dedos sobre o cabo. Manoplas de cota de malha escondiam suas mãos enfraquecidas e faziam com que quase parecesse forte de novo. Seu pesado escudo de carvalho e ferro estava apoiado junto ao seu flanco esquerdo e o berrante à direita. O resto do barco foi enchido de madeira trazida pelo rio, gravetos, pedaços de pergaminho e pedras, para torná-lo pesado na água. Seu estandarte flutuava à proa, a truta saltante de correrio. Foram escolhidos sete homens para empurrar o barco funerário para dentro da água, em honra a sete faces de Deus. Robby era um deles, na qualidade de sucerano de Lorde Roster. Acompanhavam-no os lords Bracken, Blackwood, Vance e Malister, Sor Mark e Piper, e o coxo Lothar Frey, e chegara das gêmeas com a resposta que aguardavam. Em sua escolta vieram quarenta soldados, comandados por Walter Rivers, o mais velho dos bastardos de Lorde Valder, um homem severo e grisalho com uma formidável reputação como guerreiro. Sua chegada, apenas horas após o falecimento de Lorde Roster, tinha deixado Edmure em fúria. — Valder Frey, devia ser esfolado e esquartejado! — gritou. — Manda um aleijado e um bastardo para negociar conosco! — Não me diga que não pretende nos insultar com isso! — Não tenho qualquer dúvida de que Lorde Valder escolheu seus enviados com cuidado! — replicou Catelyn. — Foi um ato impertinente, uma forma mesquinha de vingança. Mas lembre-se de quem é o homem com quem estamos lidando. O pai costumava chamá-lo de atrasado Lorde Frey. — O homem tem um gênio ruim e é, acima de tudo, orgulhoso! — Abençoadamente, o filho mostrara mais bom senso do que o irmão. Robb cumprimentou os freios com toda a cortesia, encontrou lugar nas casernas para a escolta e pediu calmamente a Sor Desmond Grell que se afastasse para que Lothar pudesse ter a honra de ajudar a enviar Lorde Roster para sua última viagem. — Meu filho ganhou noções de sabedoria que estão para além de sua idade. A casa Frey podia ter abandonado o rei no norte. Mas o senhor da travessia ainda era o mais poderoso dos vassalos de Corre-Rio, e Lothar encontrava-se ali em seu nome. Os sete lançaram Lorde Roster da escada de água, descendo os degraus enquanto a porta levadiça era içada. Lothar Frey, um homem corpulento e pouco musculoso, respirava pesadamente enquanto empurravam o barco para a corrente. Jason Malister e Titus Blackwood, à proa, entraram no rio até o peito para pôr o barco no curso certo. Catelyn observou das ameias esperando e vigiando, como esperar e vigiara tantas vezes antes. Embaixo, o rápido e turbulento pedregoso mergulhava como uma lança no flanco do largo ramo vermelho, agitando as lamacentas águas turvas do rio maior com sua corrente azul esbranquiçada. Uma névoa matinal pairava sobre a água, fina como gase e como os filamentos da memória. — Bran e Rickon estarão à espera dele — pensou tristemente Catelyn, tal como eu costumava esperar antigamente. A esguia em barcação saiu à deriva sob a arcada de pedra vermelha do portão da água, ganhando velocidade ao ser apanhada pela impetuosa corrente do pedregoso e empurrada na direção da zona turbulenta onde as águas se encontravam. No momento em que o barco emergiu de sob o abrigo das grandes muralhas do castelo, sua vela quadrada encheu-se de vento e Catelyn viu a luz do sol relampejar no elmo do pai. O leme de Lorde Hustertan lhe manteve-se firme, e ele velejou serenamente pelo centro do canal na direção do sol nascente. — Agora — disse o tio — ao lado dele, o irmão Edmor, agora Lorde Edmor de fato, e quanto tempo levaria para se habituar a isso, encaixou uma flecha na corda do arco. O escudeiro aproximou um tição da ponta. Edmor esperou até a chama pegar, e então ergueu o grande arco, puxou a corda até a orelha e soltou. Com um profundo trum, a flecha ergueu-se no ar. Catelyn seguiu seu voo com os olhos e o coração até que mergulhasse na água com um silvo suave, bem à popa do barco de Lorde Hustertan. Edmor soltou uma praga em voz baixa. — O vento — disse, pegando uma segunda flecha. — Outra vez. O tição beijou o trapo ensopado em óleo atrás da ponta da flecha. As chamas subiram. Edmor ergueu o arco, puxou e soltou. A flecha voou alto e longe. Longe demais. Desapareceu no rio uma dúzia de metros para lá do barco, e o fogo tremeluziu e apagou-se num instante. Um rubor estava subindo pelo pescoço de Edmor, tão vermelho quanto sua barba. — De novo — ordenou, tirando uma terceira flecha da aljava. — Está tão tenso quanto a corda de seu arco — pensou Catelyn. — Sor Brindon deve ter visto o mesmo. — Permita-me, senhor — ofereceu. — Eu consigo — insistiu Edmor. Deixou-os acender a flecha, levantou bruscamente o arco, respirou fundo, puxou a corda. Por um longo momento, pareceu hesitar, enquanto o fogo subia lentamente a haste, crepitando. Por fim, soltou. A flecha subiu como um relâmpago e, por fim, voltou a curvar para baixo, caindo, caindo, e passando com um silvo pela vela enfunada. Um erro por pouco, não mais do que uma mão, mas, mesmo assim, um erro. — Que os outros levem isto — praguejou o irmão de Catelyn. O barco estava quase fora de alcance, deslizando o rio abaixo, penetrando e saindo das névoas fluviais. Sem uma palavra, Edmor entregou o arco ao tio. — Depressa — disse Sor Brindan. Encaixou uma flecha, manteve-a firme para receber o tição, puxou-o e soltou-o antes de Catelyn ter certeza de que o fogo tinha pegado. Mas, quando a flecha subiu, viu as chamas a segui-la pelo ar, uma flâmula laranja clara. O barco tinha desaparecido na névoa. Caindo, a flecha em chamas foi também engolida, mas só por um segundo. Então viram o vermelho desabrochar em flor, súbito como a esperança. A vela incendiou-se e o nevoeiro encandeceu, cor de rosa e laranja. Por um momento, Catelyn viu claramente a silhueta do barco, decorada pela grinalda de chamas saltitantes. — Espera-me, gatinha! — ouviu-o murmurar. Catelyn estendeu cegamente a mão, tateando em busca da do irmão, mas Edmure afastara-se para ficar só no ponto mais elevado das ameias. Foi o tio Brendan quem pegou na sua mão em vez do irmão, entrelaçando seus fortes dedos aos dela. Juntos observaram o pequeno incêndio diminuir à medida que o barco em chamas se afastava na distância. E então desapareceu. Ainda à deriva pelo rio abaixo, talvez, ou quebrado e se afundando. O peso da armadura levaria Lorde Roster para o fundo, para descansar na lama mole do leito do rio, nos salões aquáticos onde os Tully concediam eternas audiências com cardumes de peixes como seus últimos servidores. Assim que o barco em chamas desapareceu da vista de quem estava no castelo, Edmure foi embora. Catelyn teria gostado de abraçá-lo, ainda que só por um momento. Teria gostado de se sentar por uma hora, por uma noite ou por uma volta de lua para falar do morto e fazer luto. Mas sabia tão bem quanto ele que aquela não era a hora certa. Ele era agora senhor de Correrio, e seus cavaleiros estavam à sua volta, murmurando condolências e promessas de lealdade, separando-o de algo tão pequeno como a dor de uma irmã. Edmure escutava, sem ouvir nenhuma das palavras. — Não é desonra falhar o tiro — disse-lhe o tio em voz baixa. — Alguém devia dizer isso a Edmure. No dia em que o senhor meu pai desceu o rio, Roster também falhou. — Com a primeira flecha. Catelyn era nova demais para se lembrar, mas Lord Roster contara a história com frequência. — A segunda atingiu a vela — suspirou. Edmure não era tão forte quanto parecia. A morte do pai havia sido uma misericórdia quando enfim chegou. Mesmo assim atingiu duramente o irmão. Na noite anterior, embriagado, desabou e chorou, cheio de remorsos por coisas que não tinha feito e palavras que não tinha dito. Disse-lhe entre lágrimas que nunca devia ter saído para trabar a sua batalha nos vaus, que devia ter ficado junto à cabeceira do pai. — Devia ter estado com ele. — Como você esteve — tinha dito. — Ele falou de mim no fim? — Diga-me a verdade, Cat. Ele perguntou por mim. A última palavra de Lord Roster havia sido tanásia, mas Catelyn não conseguia se levar a dizer isso. — Ele murmurou seu nome. Mentiu, e o irmão assentiu, grato, e beijou sua mão. Se ele não tivesse tentado afogar o pesar e a culpa, poderia ter sido capaz de dominar um arco, pensou consigo mesma, suspirando, mas isso era algo que não se atrevia a dizer. Peixe negro levou-a das ameias até onde Robb se encontrava entre os vassalos, com sua jovem rainha ao lado. Quando a viu, o filho tomou-a nos braços, em silêncio. — Lord Roster parecia nobre como um rei, senhora — murmurou Jane. — Gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. — E eu de conhecê-lo melhor — acrescentou Robb. — Ele também teria gostado disso — disse Catelyn. — Havia léguas demais entre Correrio e Winterfell. — E montanhas, rios e exércitos demais entre Correrio e o Ninho da Águia, ao que parece. Lysa não tinha respondido à sua carta. E de Porto Real chegara também só silêncio. Esperava-se que, àquela altura, Brienne e Sor Cleus já tivessem chegado à cidade com seu cativo. Até podia acontecer de Brienne retornar, trazendo consigo as meninas. Sor Cleus jurou que obrigaria o duende a enviar o corvo assim que a troca fosse feita. Ele jurou, mas os corvos nem sempre chegavam ao destino. Algum arqueiro podia ter abatido e assado a ave para o jantar. A carta que poderia deixar seu coração em paz talvez agora estivesse junto às cinzas de uma fogueira ao lado de uma pilha de ossos de corvo. Outros esperavam para entregar a Robb as suas condolências e Catelyn afastou-se pacientemente, enquanto Lorde Jason Malister, Grande John e Sor Rolf Spicer falavam com ele, um de cada vez. Mas quando Lothar Frey se aproximou, ela puxou-o pela manga. Robb virou-se e esperou para ouvir o que Lothar ia dizer. — Vossa graça! Rechonchudo e, com cerca de trinta e cinco anos, Lothar Frey tinha olhos juntos, uma barba pontiaguda e cabelos escuros que caíam em caracóis sobre os ombros. Uma perna, torcida no parto, dera-lhe o nome de Cocho Lothar. Havia servido como intendente do pai durante a última dúzia de anos. — É com relutância que nos intrometemos em seu luto, mas talvez possa nos conceder uma audiência esta noite? — Com todo prazer — disse Robb. — Nunca foi minha intenção semear a inimizade entre nós. — Nem minha será causa disso — disse a rainha Jane. Lothar Frey sorriu. — É, eu compreendo. E o senhor meu pai também. Ele instruiu-me para dizer que já foi jovem um dia e... se lembra bem do que é se deixar levar pelo coração. Catelyn duvidava muito de que Lord Valder tivesse dito tal coisa ou que alguma vez tivesse se deixado levar pelo coração. O senhor da travessia sobrevivera às sete esposas e estava agora casado com a oitava, mas falava delas apenas como aquecedoras de cama e éguas de reprodução. Apesar disso, as palavras eram bonitas e dificilmente poderia levantar objeções ao elogio. Robb tampouco o fez. — Seu pai é muito atencioso — disse. — E esperarei ansiosamente a nossa conversa. Lothar fez uma reverência, beijou a mão da rainha e retirou-se. A essa altura, uma dúzia de outros homens já tinha se reunido para dar uma palavra ao rei. Robb falou com todos, deixando um agradecimento aqui, um sorriso ali, conforme era necessário. Só se virou para Catelyn depois que o último foi embora. — Há algo que temos de discutir. Pode vir comigo? — Há suas ordens, vossa graça. — Não foi uma ordem, mãe. — Então será um prazer. O filho tratara-a com bastante gentileza, desde que retornara a Correrio, mas raramente a procurava. Se ele se sentia mais confortável com sua jovem rainha, Catelyn não podia censurá-lo. — Jane faz Robb sorrir, e eu nada tenho a partilhar com ele, exceto o pesar. Robb também parecia apreciar a companhia dos irmãos de sua esposa. O jovem Roland, seu escudeiro, e Sor Reinhardt, seu porta-estandartes. — Está substituindo aqueles que perdeu, percebeu Catelyn quando os viu juntos. Roland ocupou o lugar de Bran, e Reinhardt é em parte Théon, e em parte Jon Snow. Só quando estava com os Westerling, é que via Robb sorrir, ou o ouvia rir como o rapaz que era. Para os outros era sempre o rei no norte, com a cabeça sobrecarregada com o peso da coroa, mesmo quando sua testa estava nua. Robb deu um beijo carinhoso na mulher, prometeu encontrá-la em seus aposentos, e saiu com a senhora sua mãe. Seus passos levaram-nos para o bosque sagrado. — Lotar pareceu amigável, e isso é sinal esperançoso. Precisamos dos freios. — E isso não significa que viremos a tê-los. Ele assentiu com a cabeça. Havia um ar sombrio em seu rosto e uma inclinação em seus ombros que fez com que o coração de Catelyn se dirigisse a ele. — A coroa o está esmagando, pensou. Ele deseja tanto ser um bom rei, ser bravo, honroso e inteligente, mas o peso é excessivo para ser suportado por um rapaz. Robb estava fazendo tudo o que podia, mas os golpes continuavam caindo um após outro, sem darem descanso. Quando lhe trouxeram a notícia da batalha em Val do Caso, onde Lord Handil Tarly desbaratara as forças de Robert Glover e de Sor Elman Talhart, seria de se esperar vê-lo enfurecido, mas ele limitou seu olhar numa incredulidade estupidificada e dizer — Val do Caso, no mar estreito? Por que eles iriam para Val do Caso? Sacudiu a cabeça, desconcertado. — Um terço de minha infantaria perdido por Val do Caso? — Os homens de ferro têm o meu castelo, e agora os Lannister têm o meu irmão — disse Galbart Glover, numa voz carregada de desespero. Robert Glover sobreviveu à batalha, mas fora capturado perto da estrada do rei não muito mais tarde. — Não será por muito tempo — prometeu o filho de Catelyn. — Vou oferecer Martin Lannister em troca dele. Lord Tewin terá de aceitar, por causa do irmão. Martin era filho de Sor Kevin, irmão gênio de Whelan, que Lord Castark assassinara. Catelyn sabia que aqueles homicídios ainda perturbavam o filho. Ele tinha triplicado a guarda em volta de Martin, mas ainda temia por sua segurança. — Devia ter trocado Regicida por Sansa quando me pediu — disse Robb no momento em que entraram na galeria. — Se tivesse proposto casá-la com o Cavaleiro das Flores, os Tyrell poderiam ser nossos e não de Joffrey. Devia ter pensado nisso. — Sua cabeça estava nas suas batalhas, e com razão. Nem mesmo um rei pode pensar em tudo. — Batalhas — resbungou Robb enquanto seguiam sob as árvores. — Ganhei todas as batalhas, mas sem saber como, estou perdendo a guerra. Olhou para cima como se a resposta pudesse estar escrita no céu. — Os homens de ferro controlam Winterfell e também Fosso Kailin. O pai está morto. Bran e Rickon também. E talvez até Arya. E agora também o seu pai. Não podia permitir que ele se desesperasse. Conhecia bem demais o sabor dessa bebida. — Meu pai esteve moribundo durante muito tempo. Você não podia ter mudado isso. Cometeu erros, Robb, mas que rei não os comete? Ned estaria orgulhoso de você. — Mãe, há uma coisa que precisa saber. O coração de Katelyn parou por um instante. Isso é algo que ele detesta. Algo que tem medo de me contar. Tudo em que conseguiu pensar foi em Brienne e na sua missão. — É o regicida? — Não. É Sansa. — Está morta, pensou imediatamente Katelyn. Brienne falhou, Jaime está morto e Cersei matou a minha querida menina por vingança. Por um momento, quase não conseguiu falar. — Ela... ela partiu, Robb. — Partiu? Ele pareceu sobressaltado. — Morta? — Ah, mãe... — Não, isso não. Não lhe fizeram mal. Dessa forma, não. Só... Chegou uma ave ontem à noite, mas não conseguia arranjar coragem de lhe contar até que seu pai fosse enviado para o descanso dele. Robb pegou na mão dela. — Casaram-na com Tyron Lannister. Os dedos de Katelyn agarraram-se aos dele. — O duende? — Sim. — Ele jurou trocá-la pelo irmão. — Disse entorpecida. — Sansa e Arya. Teríamos as duas de volta se devolvêssemos o seu precioso Jaime. Ele jurou perante toda a corte. Como pôde se casar com ela depois de dizer aquilo à vista dos deuses e dos homens? — É irmão do regicida. A quebra de promessas corre no sangue deles. Os dedos de Robb rasparam o botão de sua espada. Se pudesse, cortaria aquela cabeça feia dele. Sansa seria então viúva e livre. Não há outra maneira que eu veja. Obrigaram-na a pronunciar os votos perante um septão e a vestir um manto carmesim. Katelyn recordou o homenzinho retorcido que tinha capturado na estalagem do entroncamento e levado até o ninho da águia. — Devia ter deixado que Lysa o atirasse por sua porta da lua. Minha pobre, querida Sansa, por que alguém faria isso com ela? — Por Winterfell, disse Robb de imediato. Com Bran e Recon mortos, Sansa é minha herdeira. Se algo acontecer comigo... Katelyn agarrou com força a mão dele. — Nada acontecerá a você. Nada. Eu não suportaria. Eles roubaram-me, Ned e os seus irmãos. Sansa está casada. Arya, perdida. Meu pai, morto. Se algo de mal acontecer com você... Eu enlouqueço, Robb. É tudo o que me resta. É tudo o que resta ao norte. — Ainda não estou morto, mãe. De repente, Katelyn sentiu-se repleta de terror. — As guerras não têm de ser travadas até a última gota de sangue. — Até ela conseguiu ouvir o desespero em sua voz. — Não seria o primeiro rei a dobrar o joelho. Nem sequer o primeiro Stark. A boca dele apertou-se. — Não. Nunca. Não há vergonha nisso. Balon Greyjoy dobrou o joelho a Robert quando sua rebelião falhou. Thorren Stark preferiu dobrar o joelho diante de Aegon, no Conquistador, a obrigar seu exército a enfrentar os incêndios. — Aegon matou o pai do rei Thorren? Ele puxou suas mãos de entre as dela. — Nunca, já disse. — Agora está brincando de rapaz, não de rei. — Os Lannister não precisam do norte. Irão exigir homenagens e reféns. Nada mais. E o duende ficará com Sansa. Façamos o que fizermos. Portanto, já tem o seu refém. — Os homens de ferro serão um inimigo mais implacável. Garanto. — Para ter alguma esperança de manter o norte, os Greyjoy não podem deixar vivo nenhum rebento da casa Stark. Para não terem quem dispute o direito ao trono com eles. — Telno assassinou Bran e Rickon. Agora basta lhes matar você. — Sim. E Jaime? Acha que Lorde Balon pode se dar ao luxo de deixá-la viver para lhe dar herdeiros? O rosto de Robb estava frio. — Foi por isso que libertou o regicida? Para fazer a paz com os Lannister? — Libertei Jaime por Sansa e por Arya, se ainda estiver viva. Sabe disso. Mas se nutria alguma esperança de comprar também a paz. Seria isso assim tão ruim? — Sim — disse ele. — Os Lannister mataram meu pai. — Acha que me esqueci disso? — Não sei. Esqueceu? — Catelyn nunca batera nos filhos quando em fúria, mas naquele momento quase bateu em Robb. Precisou de um grande esforço para lembrar-se de como ele devia sentir-se assustado e só. — Você é rei no norte. A escolha é sua. Só peço que pense no que eu disse. Os cantores põem nas alturas os reis que morrem valentemente em batalha. Mas a sua vida vale mais do que uma canção. Pelo menos para mim, que fui quem a deu. — Baixou a cabeça. — Tenho licença para ir embora? — Sim. Ele virou as costas a ela e puxou a espada. Catelyn não saberia dizer o que o filho pretendia fazer com ela. Ali não havia inimigos, não havia ninguém com quem lutar. Só estavam lá os dois, por entre árvores altas e folhas caídas. — Há batalhas que nenhuma espada pode ganhar, quis lhe dizer. Mas temia que o rei estivesse surdo para palavras assim. Horas mais tarde, estava costurando em seu quarto quando o jovem Roland Westerling veio correndo chamá-la para o jantar. — Ótimo, pensou Catelyn, aliviada. Não tinha certeza de que o filho a quereria lá depois da discussão que tinham tido. — Um escudeiro cumpridor, disse a Roland com um ar grave. Bran teria sido igual. Se Robb parecia frio à mesa e Edmor mal-humorado, o corso lotar compensava a ambos. Era um modelo de cortesia recordando calorosamente Lord Hoster, dando a Catelyn amáveis condolências pela perda de Bran e Rickon, elogiando Edmor pela vitória no moinho de pedra e agradecendo a Robb pela justiça rápida e segura que fizera com Richard Castarg. O irmão bastardo de Lothar Valder Rivers era bem diferente. Um homem amargo e ríspido, com o rosto suspeito do velho Lord Valder, falava raramente e dedicava a maior parte de sua atenção aos alimentos e às bebidas que eram colocados na sua frente. Depois de proferidas todas as palavras vazias, a rainha e os demais Westerling pediram licença, os restos da refeição foram levados e Lothar Frey pigarreou. Antes de passarmos ao assunto que nos trouxe aqui, há outra questão, disse com solenidade. Uma questão grave, Temo. Esperei que não coubesse a mim trazer essas notícias a vocês, mas, aparentemente, tem de ser assim. O senhor meu pai recebeu uma carta dos netos. Catelyn tinha estado tão perdida em desgosto pelos seus que quase havia se esquecido dos dois Frey que aceitara criar. Mas não, pensou. Pela misericórdia da mãe, quantos golpes mais poderemos suportar? De algum modo, sabia que as palavras que ouviria em seguida iriam mergulhar mais uma lâmina no seu coração. Os netos em Winterfell? Obrigou-se a perguntar. Os meus protegidos? Valder e Valder, sim. Mas no momento eles encontram-se no Forte do Pavor, senhora. Dói-me contar-lhe isso, mas houve uma batalha. Winterfell foi incendiado. Incendiado? A voz de Hobbie estava incrédula. Seus senhores do norte tentaram tomar o castelo de volta dos homens de ferro. Quando Thelon Greyjoy viu que a conquista estava perdida, passou o archote no castelo. Não ouvimos dizer nada de batalha alguma. Falou Sor Brynden. Os meus sobrinhos são novos, admito, mas estavam lá. O grande Valder escreveu a carta, embora o primo também tenha assinado. Pelo relato deles, a coisa foi sangrenta. Seu castelão foi morto. Sor Roderick, era esse o nome dele? Sor Roderick Castle, disse Catelyn atordoada. Aquela leal, corajosa e querida velha alma. Quase conseguia vê-lo puxando as ferozes suíças brancas. E o resto do nosso povo? Eu temo que os homens de ferro tenham matado muitos deles na espada. Sem palavras, devido à fúria, Hobbie atirou um punho contra a mesa e virou o rosto para que os freio não vissem suas lágrimas. Mas a mãe viu. O mundo fica um pouco mais escuro a cada dia. Os pensamentos de Catelyn estenderam-se para a filha pequena de Sor Roderick, Beth, para o incansável Mestre Lowen e o alegre septão Shyle, Micken em sua forja, Farlen e Pala nos canis, a velha ama e o simples Odor. Sentiu o coração doente. Por favor, que não sejam todos! Não, disse o coxo Lothar. As mulheres e crianças esconderam-se com os meus sobrinhos Valder e Valder entre elas. Com o Interfell em ruínas, os sobreviventes foram levados para o Forte do Pavor por um filho de Lord Bolton. Um filho de Bolton? A voz de Hobbie estava tensa. Valder Rivers interveio. Um filho bastardo, creio. Não seria Ramsay Snow? Lorde Ruse tem mais algum bastardo? Hobbie franziu a testa. Esse Ramsay era um monstro e um assassino e morreu como um covarde. Ou pelo menos foi o que me disseram. Eu nada posso dizer quanto a isso. Em todas as guerras existe muita confusão, muitas notícias falsas. Tudo o que posso lhe dizer é que meus sobrinhos afirmam que foi o filho bastardo de Bolton quem salvou as mulheres de Winterfell e os pequenos. Agora, todos os que restam estão em segurança no Forte do Pavor. Théon, disse subitamente Hobbie. O que aconteceu com Théon Greyjoy? Foi morto? O coxo lotar abriu as mãos. Isso não sei dizer, Vossa Graça. Valder e Valder não fazem menção ao destino dele. Lorde Bolton talvez saiba, caso tenha recebido notícias desse filho dele. Sor Brinden disse. Certamente lhe perguntaremos. Eu vejo que estão todos perturbados. lamento ter lhes trazido esse novo desgosto. Talvez devêssemos adiar nossa reunião até amanhã. Nosso assunto pode esperar até terem se recomposto. Não, disse Hobbie. Quero a questão resolvida. Edmure assentiu. Eu também. Tenho uma resposta para nossa proposta, senhor? Tenho. Lotar sorriu. O senhor meu pai pede-me que diga a vossa graça que concordará com essa nova aliança de matrimônio entre as nossas casas e em renovar a sua lealdade ao rei do norte sob a condição de que a graça real peça perdão pelo insulto feito à casa frey na sua real pessoa. Cara a cara. Um pedido de desculpas era um preço bastante pequeno a pagar, mas Kathleen sentiu imediato desagrado por aquela mesquinha condição imposta por Lord Valder. Estou satisfeito, disse cautelosamente Robby. Nunca foi meu desejo causar essa fratura entre nós, Lothar. Os freis lutaram valentemente pela minha causa. Gostaria de tê-los de novo ao meu lado. É muita gentileza, vossa graça. Uma vez esses termos aceitos, fui instruído para oferecer ao Lord Tully a mão de minha irmã à senhora Roslyn, uma donzela de dezesseis anos. Roslyn é a filha mais nova de meu pai e da senhora Bethany da casa Rosby, sua sexta esposa. Tenho um temperamento afável e um dom para a música. Edmure mexeu-se na cadeira. Não seria melhor se eu primeiro a conhecesse? Vai conhecê-la quando se casarem, disse bruscamente Valder Rivers, a menos que Lord Tully sinta necessidade de contar seus dentes primeiro. Edmure conteve o gênio. confiarei em sua palavra no que diz respeito aos seus dentes, mas seria agradável se pudesse contemplar o seu rosto antes de desposá-la. Tende a aceitá-la agora, senhor, disse Valder Rivers. Caso contrário, a oferta de meu pai será retirada. o coxo lotar abriu as mãos. Meu irmão tem a falta de modos de um soldado, mas o que diz é verdade. É desejo do senhor meu pai que este casamento ocorra imediatamente. Imediatamente? Edmure sou tão infeliz que Catelyn teve o indigno pensamento de que ele talvez alimentasse ideias de quebrar a promessa após o fim da guerra. Será que Lord Valder esqueceu-se de que estamos travando uma guerra? Perguntou Brindon Peixe Negro num tom duro. Nem um pouco, disse lotar. É por isso que insiste que o casamento aconteça agora, senhor. Os homens morrem na guerra, até aqueles que são jovens e fortes. O que aconteceria a nossa aliança se Lord Edmure caísse antes de tomar Roslyn como esposa? E também deve-se de meu pai. Já tem mais de noventa anos e não é provável que veja o fim dessas lutas. Seu nobre coração ficaria em paz se pudesse ver sua querida Roslyn casada e em segurança antes de os deuses o levarem para poder morrer sabendo que a garota teria um esposo forte para lhe dar carinho e protegê-la. Todos nós queremos que Lord Valder morra feliz. Catelyn estava ficando cada vez menos confortável com aquele acordo. Meu irmão acabou de perder o pai. Precisa de tempo para o luto. Roslyn é uma garota alegre, disse Lothar. Pode ser exatamente aquilo de que Lord Edmor precisa para o ajudar a superar o desgosto. E meu pai ganhou a aversão a noivados longos, acrescentou o bastardo Valder Rivers. não consigo imaginar o motivo. Rob lançou-lhe um frio olhar. Compreendo o que quer dizer Rivers. Por favor, deixe-nos a sós. As ordens de sua graça. O coxo lotar ergueu-se e o irmão bastardo ajudou-o a manquejar para fora da sala. Edmor estava fervendo de raiva. É quase como se estivessem dizendo que a minha palavra de nada vale. Por que devo deixar que aquela velha doninha escolha a minha noiva. Lord Valder tem outras filhas além dessa Roslyn. E netas também. Deviam ser oferecidas a mim as mesmas opções que a você. Eu sou o sucerano dele. Ele devia transbordar de alegria por eu estar disposto a me casar com qualquer uma delas. Ele é um homem orgulhoso e nós o ferimos, disse Catelyn. Que os outros levem o seu orgulho. Eu não serei envergonhado em meu próprio salão. A minha resposta é não. Rob lançou-lhe um olhar cansado. Não ordenarei que faça isso. Isso não. Mas se recusar, Lord Frey vai encarar como outra desfeita. E qualquer esperança de colocar a situação nos eixos será perdida. Não pode saber se será assim, insistiu Edmor. O Frey me quer para uma de suas filhas desde o dia em que nasci. Não deixará que uma chance dessas escape daqueles seus dedos ambiciosos. Quando Lothar lhe levar a nossa resposta, ele retornará todo adulador e aceitará um noivado com uma filha que eu escolher. Talvez há seu tempo, disse Brinden Peixe Negro. Mas será que podemos esperar enquanto Lothar anda para trás e para frente com propostas e contrapropostas? As mãos de Rob fecharam-se em punhos. Eu tenho de voltar para o norte. Meus irmãos mortos, Winterfell incendiado, meu povo submetido à espada. Só os deuses sabem o que esse bastardo de Bolton anda fazendo, ou Citeon ainda está vivo e assolta. Não posso ficar aqui sentado à espera de um casamento que pode ou não acontecer. Tende a acontecer, disse Catelyn, embora sem alegria. Não desejo mais do que você aguentar os insultos e as queixas de Walder Frey, irmão, mas não vejo aqui muitas opções. Sem esse casamento, a causa de Rob está perdida. Redmore, temos de aceitar. Temos de aceitar? ecoou ele num tom impertinente. Não a vejo oferecendo-se para se tornar a nona senhora Frey, Cat. A oitava senhora Frey ainda está viva e bem de saúde, que eu saiba, respondeu ela. Felizmente. Caso contrário, poderia bem ter chegado a esse ponto, pelo que conhecia de Lord Walder. Peixe negro, disse. Eu sou o último homem nos sete reinos a poder dizer a alguém com quem se casar, sobrinho. No entanto, você disse algo a respeito de uma reparação por sua batalha dos Vals. Tinha em mente um tipo diferente de reparação. Combate singular com o Regicida, sete anos de penitência como irmão suplicante, atravessar o mar do poente anado com as pernas amarradas. Quando viu que ninguém sorria, Edmur atirou as mãos ao ar. Que os outros carreguem todos vocês. Ah, muito bem, eu casarei com a garota, como reparação. Davos Lorde Alistair olhou vivamente para cima. Vozes, disse. Está ouvindo, Davos? Alguém vem nos buscar? Lampreia, disse Davos. Está na hora do jantar ou perto disso? Na noite anterior, Lampreia trouxera meio empadão de carne com bacon e também um jarro de hidromel. só de pensar nisso sua barriga começou a roncar. Não, é mais de uma pessoa. Ele tem razão. Davos ouvia pelo menos duas vozes e passos se tornavam mais sonoros. Ficou em pé e dirigiu-se às barras. Lorde Alistair sacudiu a palha da roupa. O rei mandou me buscar. Ou então a rainha, sim. Selayce nunca me deixaria ficar aqui apodrecendo logo eu de seu próprio sangue. Fora da cela, Lampreia surgiu com um molho de chaves na mão. Sor Axel, Florent e quatro guardas seguiam-no de perto. Esperaram sob o archote enquanto Lampreia procurava a chave certa. Axel disse Lorde Alistair pela bondade dos deuses. É o rei que manda me buscar ou a rainha? Ninguém mandou buscar o traidor disse Sor Axel. Lorde Alistair recuou como se tivesse levado um tapa. Não, juro, eu não cometi nenhuma traição. Por que não me escuta? Se ao menos sua graça me deixasse explicar. Lampreia enfiou uma grande chave de ferro na fechadura virou-a e abriu a cela. As ferraduras enferrujadas guincharam num protesto. Você, disse ele a Davos, venha. Para onde? Davos olhou para Sor Axel. Diga-me a verdade, Sor. Pretendem me queimar? Mandaram chamá-lo. Consegue andar? Consigo. Davos saiu da cela. Lorde Alistair soltou um grito de consternação quando Lampreia voltou a fechar a porta com o estrondo. Traga o arxote, ordenou Sor Axel ao carcereiro. Deixe o traidor nas trevas. Não, disse o irmão. Axel, por favor, não leve a luz, que os deuses tenham piedade. Deuses? Só existem Hilor e o outro. Sor Axel gesticulou categoricamente e um de seus guardas puxou o arxote da arandela e começou a subir a escada à frente dos demais. Está me levando até Melisandre? Perguntou Davos. Ela estará lá, disse Sor Axel. Nunca está longe do rei, mas é sua graça em pessoa quem manda buscá-lo. Davos levou a mão ao peito, ao local onde a sua sorte estivera pendurada por uma correia dentro de uma bolsa de couro. Desapareceu, lembrou-se, e as pontas de meus dedos com ela. Mas as mãos ainda eram suficientemente longas para se fechar em volta da garganta de uma mulher, pensou, especialmente uma garganta esguia como a dela. E subiram, acendendo em fila indiana pela escada em caracol. As paredes eram de pedra escura áspera, fria ao toque. A luz das tochas seguia à frente e nas paredes as sombras dos homens marchavam ao lado deles. Na terceira volta passaram por um portão de ferro que se abria para a escuridão e por um outro na quinta volta. Davos calculou que a essa altura deviam estar perto da superfície, talvez já acima dela. A terceira porta a que chegaram era feita de madeira, mas continuaram a subir. Agora as paredes eram interrompidas por estreitas fendas para arqueiros, mas nenhuma brecha de luz do sol abria caminho através da espessura da pedra. Lá fora era noite. Suas pernas doíam quando Sor Axel escancarou uma porta pesada e com gestos lhe indicou que passasse. Para lá da porta uma ponte elevada de pedra fazia um arco sobre o vazio e levava a maciça torre central que tinha o nome de tambor de pedra. Um vento marítimo soprava incessantemente pelas arcadas que suportavam o telhado e quando cruzou a ponte Davos conseguiu sentir o cheiro da água salgada. Respirou fundo enchendo os pulmões com o ar puro e frio. Vento e água deem-me forças orou. Uma enorme fogueira ardia no pátio lá embaixo para manter afastados os terrores da escuridão e os homens da rainha encontravam-se reunidos ao seu redor cantando louvores ao seu novo deus vermelho. Estavam no centro da ponte quando Sor Axel parou subitamente. Fez um gesto brusco com a mão e seus homens afastaram-se para onde não pudessem ouvi-los. Se a escolha fosse minha, quem maria você com o meu irmão Alistair? Disse a Davos. São ambos traidores. Diga o que quiser. Eu nunca trairia o rei Stannis. Trairia. Trairá? Eu vejo em seu rosto. E também vi nas chamas. Rilor abençoou-me com esse dom. Tal como a senhora Melissandre mostra-me o futuro no fogo. Stannis Baratheon irá sentar no trono de ferro. Eu vi e sei o que tem de ser feito. Sua graça precisa fazer de mim sua mão, no lugar de meu irmão traidor. E você vai lhe dizer exatamente isso. Avô? Davos nada disse. A rainha pediu a minha nomeação, prosseguiu Sor Axel. Até seu velho amigo de Lis, o pirata Saan, até ele diz o mesmo. Construímos juntos um plano, ele e eu. Mas sua graça não age. A derrota o corrói por dentro, um verme negro em sua alma. Cabe a nós, os que o amamos, mostrar-lhe o que fazer. Se é tão devotado a sua causa, como diz contrabandista, irá juntar sua voz à nossa. Diga-lhe que eu sou a única mão de que ele necessita. Diga-lhe, e quando zarparmos, ou me assegurar de que você tenha um novo navio. Um navio? Davos estudou o rosto do outro. Sor Axel tinha grandes orelhas florent, muito semelhantes às da rainha. Pelos ralos cresciam nelas, tal como nas narinas. Mais pelos brotavam em tufos e manchas por baixo de seu queixo duplo. Seu nariz era largo e a testa proeminente. Os olhos eram juntos e hostis. Ele antes me daria uma pira do que um navio, foi o que afirmou. Mas se lhe fizer esse favor... Se acha que pode me trair, disse Sor Axel. Rogo que se lembre de que sou castelão de pedra do dragão há muito tempo. A guarnição é minha. Talvez não possa queimá-lo sem o consentimento do rei. Mas quem dirá que não poderia sofrer uma queda? Apoiou uma mão carnuda na parte de trás do pescoço de Davos e empurrou com força contra a bala ostrada da ponte que chegava à cintura e depois empurrou com um pouco mais de força para obrigar sua cabeça a projetar-se sobre o pátio. Está me ouvindo? Estou, disse Davos. E atreve-se a me chamar de traidor? Sor Axel largou-o. Ótimo, sorriu. Sua graça aguarda. É melhor não o fazermos esperar. Bem no topo do tambor de pedra dentro da grande sala redonda chamada Câmara da mesa pintada foram encontrar Stannis Baratheon em pé atrás do objeto que dava nome ao salão uma maciça prancha de madeira esculpida e pintada com a forma de Westeros tal como havia sido nos tempos de Aegon o Conquistador. Um braseiro de ferro estava ao lado do rei com as brasas brilhando num tom laranja avermelhado. Quatro janelas altas e pontiagudas olhavam para norte, sul, leste e oeste. Para além delas ficava a noite e o céu estrelado. Davos ouvia o vento em movimento e mais baixos os sons do mar. Vossa graça, disse Sor Axel. Segundo as suas ordens, trouxe o cavaleiro das cebolas. Estou vendo que sim. Stannis usava uma túnica de lã cinza, um manto vermelho escuro e um cinto simples de couro negro de onde pendiam a espada e o punhal. Uma coroa de ouro vermelho com pontas em forma de chama rodeava sua testa. Sua aparência foi um choque. Parecia dez anos mais velho do que o homem que Davos tinha deixado em ponta tempestade quando zarpou para a água negra e para a batalha que seria a ruína deles. A barba do rei, a parada rente, incluía vários pelos grisalhos e ele tinha perdido quinze quilos ou mais. Nunca foi um homem encarnudo, mas agora os ossos moviam-se sob a sua pele como lanças lutando para atravessá-la. Até a coroa parecia grande demais para a sua cabeça. Os olhos eram poços azuis perdidos em profundas covas e conseguia-se ver a forma do crânio sob o rosto. Mas, quando viu Davos, um tênue sorriso roçou seus lábios. Então, o mar devolveu-me meu cavaleiro do peixe e das cebolas. Devolveu vossa graça. Será que sabe que me tinha numa masmorra? Davos ajoelhou-se. Levante-se, sr. Davos, ordenou Stannis. Senti sua falta, sr. Tenho necessidade de bons conselhos e você nunca me deu outra coisa. Portanto, diga-me a verdade. Qual é a pena por traição? A palavra pairou no ar. Uma palavra medonha, pensou Davos. estaria sendo pedido a ele que condenasse o companheiro de Sela? Ou, talvez, a si próprio? Os reis conhecem melhor do que qualquer outro homem a pena por traição. Traição? Conseguiu, enfim, dizer em voz fraca. De que mais chamaria renegar o rei e tentar roubar o trono que é dele por direito? Eu volto a perguntar. Qual é a pena por traição, segundo a lei? Davos não tinha alternativa, exceto responder. A morte, disse. A pena é a morte, vossa graça. Sempre foi assim. Eu não sou um homem cruel, Sordavos. Conhece-me. Conhece-me há muito tempo. Este decreto não é meu. Sempre foi assim. Desde os tempos de Aegon e mesmo antes. Daemon Blackfyre, os irmãos Toine, o rei Abutre, o grande mestre Hareth. Traidores sempre pagaram com a vida. Até Aenira Targaryen. Era filha de um rei e mãe de mais dois e, no entanto, teve uma morte de traidora por tentar usurpar a coroa do irmão. É a lei? Lei, Davos. Não, crueldade. Sim, vossa graça. Ele não fala de mim. Davos sentiu um momento de compaixão por seu companheiro de cela, lá embaixo, no escuro. Sabia que deveria manter silêncio, mas estava cansado e doente até o âmago e ouvia-se dizer — Senhor, Lorde Florent não pretendeu trair. Os contrabandistas têm outro nome para o ato? Fiz dele mão e ele teria vendido meus direitos por uma tigela de creme de ervilhas. Até lhes teria dado Shireen, minha única filha, que ele teria casado com um bastardo nascido do incesto. A voz do rei estava carregada de fúria. Meu irmão tinha um dom para inspirar lealdade, até nos adversários. Em Solar Estival ganhou três batalhas num só dia e trouxe Lorde Grandison e Lorde Cafferen para a ponta à tempestade como prisioneiros. Pendurou seus estandartes como troféus no salão. Os corsos brancos de Cafferen estavam manchados de sangue e o leão adormecido de Grandison encontrava-se quase rasgado em dois. E, no entanto, eles passavam noites sentados por baixo desses estandartes bebendo e festejando com Robert. Até os levou à caça. Esses homens queriam entregá-lo a Ares para ser queimado. Eu disse-lhe depois de vê-los arremessando machados no pátio. Não devia pôr machados em suas mãos. Robert limitou-se a rir. Eu teria tirado Grandison e Cafferen numa masmorra, mas ele transformou-os em amigos. Lorde Cafferen morreu no castelo de Valfreixo, abatido por Handel Tarly, enquanto lutava por Robert. Lorde Grandison foi ferido no tridente e morreu em decorrência disso um ano mais tarde. Meu irmão fez com que o amassem, mas, ao que parece, eu só inspiro traição, até no meu próprio sangue e família. Irmão, avô, primos, tio da esposa. Vossa graça, disse Sor Axel, eu imploro. Dê-me a oportunidade de provar que nem todos os Florentes são assim tão fracos. Sor Axel gostaria de me levar a retomar a guerra, disse o rei Stannis a Davos. Os Lannister acham que estou acabado e derrotado e os senhores meus vassalos abandonaram-me, quase todos. Até Lorde Estermon, pai de minha própria mãe, dobrou o joelho a Joffrey. Os poucos homens leais que me restam vão perdendo o ânimo, desperdiçam seus dias bebendo e jogando e lambem as feridas como vira-latas enxotados. A batalha voltará a incendiar seus corações, vossa graça, disse Sor Axel. A derrota é uma doença e a vitória é a cura. Vitória. A boca do rei retorceu-se. Há vitórias e vitórias, Sor. Mas conte o seu plano a Sor Davos. Quero ouvir o que ele pensa do que você propõe. Sor Axel virou-se para Davos com uma expressão no rosto bem próxima à expressão que o orgulhoso Lorde Belgrave deve ter feito no dia em que o rei Baelor, o abençoado, lhe ordenou que lavasse os pés ulcerados do pedinte. Apesar disso, obedeceu. O plano que Sor Axel concebera com o salador Sa'an era simples. Há algumas horas de viagem de Pedra do Dragão estava a ilha da Garra, sede marítima ancestral da casa Celtigar. Lorde Ardrian Celtigar lutara sob o coração flamejante na água negra, mas depois de capturado não perdeu tempo até passar para o lado de Joffrey. Ainda permanecia em Porto Real. Com medo demais da fúria de sua graça para se aproximar de Pedra do Dragão, sem dúvida, declarou Sor Axel. E sensatamente, o homem traiu seu legítimo rei? Sor Axel propunha usar a frota de Salador Sa'an e os homens que escaparam da Água Negra. Stannis ainda tinha cerca de mil e quinhentos homens em Pedra do Dragão, mais da metade dos quais pertenciam aos Florent, a fim de exigir compensação pela deserção de Lorde Celtigar. A ilha da Garra tinha uma guarnição leve e dizia-se que o castelo estava recheado de tapetes de mir, vidro volanteno, baichelas de ouro e prata, taças cravejadas de joias, magníficos falcões, um machado de aço valiriano, um berrante que era capaz de invocar monstros vindos das profundezas, baús de rubis e mais vinho do que um homem conseguiria beber em cem anos. Embora o Celtigar tivesse mostrado ao mundo um rosto avarento, nunca impusera limites ao seu próprio conforto. Sugiro que imponha a tocha ao seu castelo e a espada ao seu povo, concluiu Sor Axel, que deixe a ilha da Garra numa desolação de cinzas e ossos, adequada apenas para gralhas pretas, para que o reino veja o destino que aguarda àqueles que se deitam na cama dos Lannister. Stannis ouviu em silêncio a récita de Sor Axel mexendo lentamente o maxilar de um lado para o outro. Quando terminou de ouvir, disse, creio que pode ser realizado. O risco é pequeno. Joffrey não tem força no mar até que Lord Redwyne, zarpe da árvore, o saque pode servir para manter leal esse pirata liceno do salador Saan durante algum tempo. A ilha da Garra em si não tem valor algum, mas sua queda pode servir de aviso ao Lord Tewin que a minha causa ainda não está acabada. O rei virou-se de novo para Davos. Fale a verdade, Sor. O que acha da proposta de Sor Axel? Fale a verdade, Sor. Davos lembrou-se da cela escura que dividira com Lord Alistair. Lembrou-se de Lampreia e de Mingau. Pensou nas promessas que Sor Axel havia feito na ponte por cima do pátio. Um navio ou um empurrão? O que será? Mas aquele que perguntava era Stannis. Vossa graça, disse lentamente, acho uma loucura. Sim, e uma covardia. Covardia? Sor Axel quase gritou. Ninguém me chama de covarde perante meu rei? Silêncio, ordenou Stannis. Sor Davos, prossiga. Quero ouvir suas razões. Davos virou-se para encarar Sor Axel. Diz que devíamos mostrar ao reino que ainda não estamos acabados. Dar um golpe? Sim, fazer a guerra. Mas com que inimigo? Não vai encontrar nenhum Lannister na Ilha da Garra? Reencontraremos traidores, disse Sor Axel. Se bem que eu possa até encontrar alguns mais perto de casa, até mesmo nesta sala. Davos ignorou a provocação. Não duvido de que Lorde Celtigar tenha dobrado o joelho ao jovem Joffrey. É um homem velho e acabado que nada mais deseja do que terminar seus dias no seu castelo bebendo seu bom vinho de uma de suas taças cravejadas de joias. Voltou-se novamente para Stannis. E, no entanto, veio quando o chamou o senhor. Veio com seus navios e suas espadas e esteve ao seu lado em Ponta Tempestade quando o Lorde Remley caiu sobre nós e seus navios subiram à água negra. Seus homens lutaram pelo senhor, mataram pelo senhor, arderam pelo senhor. A Ilha da Garra tem fracas defesas, sim. é defendida por mulheres, crianças e velhos. E por quê? Porque seus maridos, filhos e pais morreram na água negra. Eis o porquê. Morreram nos remos ou com espadas nas mãos lutando sob as nossas bandeiras. E, no entanto, Sor Axel propõe que ataquemos as casas que eles deixaram para trás, que violemos suas viúvas e que submetamos seus filhos à espada. Essas pessoas não são traidoras. Mas são, insistiu Sor Axel. Nem todos os homens de Celtigar foram mortos na água negra. Centenas foram capturados com o seu senhor e dobraram o joelho quando ele o fez. Quando ele o fez, repetiu Davos. Eram seus homens e estavam juramentados a ele. Que alternativa foi dada a eles? Todo homem tem alternativas. Podiam ter se recusado. Alguns se recusaram e morreram por isso. Mas morreram honestos e leais. Alguns homens são mais fortes do que outros. Era uma resposta fraca e Davos sabia disso. Stannis Baratheon era um homem com determinação de ferro que nem compreendia nem perdoava a fraqueza nos outros. Estou perdendo, pensou, desesperando-se. É dever de todos os homens permanecerem leais ao seu legítimo rei, mesmo se o senhor que servem se revela falso. declarou Stannis num tom que não admitia discussões. Um desvario desesperado dominou Davos, uma temeridade próxima da loucura. Tal como o senhor permaneceu leal ao rei Aires quando seu irmão convocou os vassalos, deixou escapar. Seguiu-se um pesado silêncio até que Sor Axel gritou. Traição! E desembanhou o punhal. Vossa graça! Ele diz essa infâmia na sua cara! Davos ouvi Stannis rangendo os dentes. Uma veia latejava azul e inchada na testa do rei. Os olhos dos dois encontraram-se. Guarde essa faca, Sor Axel, e deixe-nos. Se vossa graça desejar, desejo que vá embora, disse Stannis. Saia da minha presença e mande-me, Melissandre. À suas ordens. Sor Axel voltou a embanhar a faca, fez uma reverência e apressou-se em direção à porta. Suas botas ressoavam contra o chão, furiosas. Sempre abusou de minha indulgência, preveniu o Stannis quando ficaram sozinhos. Posso encurtar sua língua tão facilmente como encurtei seus dedos contra a bandista. Eu pertenço ao senhor, vossa graça. Por isso, a língua é sua, para fazer com ela o que quiser. Pois é, disse ele mais calmo, e eu quero que ela fale a verdade, mesmo que a verdade às vezes tenha um gosto amargo. Aires, se soubesse, essa foi uma escolha difícil. Meu sangue ou meu sucerano? Meu irmão ou meu rei? Fez uma caleta. Alguma vez viu o trono de ferro? As farpas no encosto, as fitas de aço retorcido, as pontas espetadas de espadas e facas, todas emaranhadas e derretidas? Não é um assento confortável, sor. Aires cortava-se tantas vezes que os homens começaram a chamá-lo de rei crosta, e Maegor, o cruel, foi assassinado nessa cadeira. Por essa cadeira, segundo a versão que alguns contam. Não é assento em que um homem possa descansar descontraído. Muitas vezes me pergunto por que será que meus irmãos o desejaram tão desesperadamente? Então, por que é que o senhor o deseja? Perguntou-lhe Davos. Não é questão de desejo. O trono é meu, como herdeiro de Robert. Essa é a lei. Depois de mim, deve passar para minha filha, a menos que Celice finalmente me dê um filho. Passou três dedos levemente pela mesa, sobre as camadas de verniz liso e duro, escurecido pela idade. Eu sou o rei. Os quereres não entram nisso. Tenho um dever para com a minha filha, para com o reino, até para com Robert. Ele gostava pouco de mim, eu sei, mas era meu irmão. A mulher Lannister pôs os chifres nele e fez dele um bobo vestido de xadrez. Até pode tê-lo assassinado, tal como assassinou John Arryn e Ned Stark. Para crimes assim, tem de haver justiça, começando por Cersei e suas abominações, mas só para começar. Pretendo esfregar aquela corte até ficar limpa, como Robert devia ter feito depois do tridente. Sor Barrestan disse-me uma vez que a podridão no reinado do rei Ayres começou com Vares. O Eunuco nunca devia ter sido perdoado, tal como Regicida. No mínimo, Robert devia ter arrancado de Jaime o manto branco e enviado o homem para a muralha, como Lord Stark lhe pediu. Em vez disso, deu ouvidos a John Arryn. Eu ainda estava em ponta tempestade, sob cerco e sem ser consultado. Virou-se abruptamente para lançar a Davos um olhar duro e astuto. E agora a verdade. Por que quis assassinar a senhora Melisandre? Então ele sabe. Davos não podia mentir. Quatro de meus filhos arderam na água negra. Ela entregou-os às chamas. Está sendo injusto com Melisandre. Aqueles incêndios não foram obra dela. Amaldiçoe o duende, amaldiçoe os piromantes, amaldiçoe aquele idiota do Florent que avançou com a minha frota para dentro das mandíbulas de uma armadilha. Oh, amaldiçoe-me por meu orgulho obstinado, por mandá-la precisava dela. Mas Melisandre não. Ela continua sendo minha fiel servidora. Mestre Cressen era seu fiel servidor. Ela matou-o, tal como matou Sr. Courtney e Penrose e seu irmão Hamley. Agora soa como um tolo, protestou o rei. Ela viu o fim de Hamley nas chamas, sim, mas não desempenhou nele um papel maior do que eu. A sacerdotisa estava na minha companhia. Seu Devon poderá confirmar, pergunte a ele se duvida de mim. Ela teria poupado Hamley se tivesse podido. Foi Melisandre quem me pediu para me encontrar com ele e lhe dar uma última chance de reparar sua traição. E foi Melisandre quem me disse para mandar buscar você quando Soraxel quis entregá-lo a Rilor. Deu um fino sorriso. Isso o surpreende? Sim, Melisandre sabe que mas é meu amigo. Ela também sabe disso. Fez sinal para que Davos se aproximasse. O garoto está doente. Mestre Pairos tem andado sangrando-o. O garoto? Os pensamentos de Davos rumaram ao seu Devon, o escudeiro do rei. Meu filho, senhor. Devon? Bom garoto. Tem nele muito de você. É o bastardo de Robert que está doente. O garoto que encontramos em ponto a tempestade. Edric Storm. Falei com ele no jardim de Aegon. Tal como ela quis. Tal como ela viu. Stannis suspirou. O garoto encantou. Tem esse dom. Tirou isso do pai, com sangue. Sabe que é filho de um rei, mas prefere esquecer que é ilegítimo. E adora Robert, tal como Remli adorava quando era novo. O meu real irmão se fazia de pai amigo durante as suas visitas à ponta tempestade e havia presentes, espadas, pôneis e mantos forrados de peles. Trabalho do eunuco, todos eles. O garoto escrevia para a fortaleza vermelha, cheio de agradecimentos. E Robert ria e perguntava a Vares o que tinha enviado naquele ano. Remli não era melhor. Deixou a educação do garoto a castelões e mestres e todos eles caíram vítimas de seu encanto. Penrose preferiu morrer a entregá-lo. O rei rangeu os dentes. Isso ainda me enfurece. Como ele pôde pensar que eu iria fazer mal ao garoto? Escolhi Robert, não escolhi? Quando esse duro dia chegou? Escolhi o sangue em detrimento da honra. Ele não usa o nome do garoto. Isso deixou Davos muito desconfortável. Espero que o jovem Edric se recupere rapidamente. Stani sacudiu uma mão colocando de lado a sua preocupação. É um resfriado nada mais. Ele tosse, tem arrepios e febre. Em breve mestre Pylos irá deixá-lo bom. Em si mesmo o garoto não é nada, entende? Mas nas veias dele corre o sangue de meu irmão. Há poder no sangue de um rei, diz ela. Davos não teve de perguntar quem ela era. Stani tocou a mesa pintada. Olhe o cavaleiro das cebolas. Meu reino de direito. Meu Westeros. Passou uma mão pelo mapa. Essa conversa de sete reinos é uma loucura. Aegon compreendeu isso há trezentos anos, quando estava onde nos encontramos agora. pintaram esta mesa por ordem dele. Pintaram rios e baías, colinas e montanhas, castelos, cidades e vilas francas, lagos, pântanos e florestas, mas nenhuma fronteira. É tudo um só. Um reino para que um rei o governe sozinho. Um rei, concordou Davos. Um rei significa a paz. Eu trarei justiça a Westeros, algo que Soraxel compreende tão mal quanto compreende a guerra. A ilha da garra não me traria nada. E seria uma coisa maligna, como você disse. Celtigar tende pagar o preço da traição pessoalmente. E quando eu subir ao trono, pagará. Cada homem colherá o que semeou, do mais alto dos senhores ao mais baixo rato de sarjeta. E alguns perderão mais do que as pontas dos dedos, garanto. Fizeram o meu reino sangrar e não me esqueço disso. O rei Stanis afastou-se da mesa. De joelhos, cavaleiro das cebolas. Vossa graça? Pelas cebolas e pelo peixe. Fiz-lhe um dia cavaleiro. Por isso estou decidido a fazê-lo senhor. Isso? Davos não entendia. Sinto-me satisfeito por ser seu cavaleiro, vossa graça. Não saberia como começar a ser senhorial. Ótimo! Ser senhorial é ser falso. Aprendi duramente essa lição. Agora, ajoelhe-se. É o seu rei que o ordena. Davos ajoelhou-se e Stannis puxou a espada. Melissandre chamara-a de luminífera, a espada vermelha dos heróis, arrancada dos fogos onde os sete deuses eram consumidos. A sala pareceu ficar mais luminosa quando a lâmina saiu de dentro da bainha. O aço possuía brilho, ora laranja, ora amarelo, ora vermelho. O ar tremeluzia em volta dela e nenhuma joia algum dia cintilou tão vivamente. Mas quando Stannis tocou com ela no ombro de Davos, este não a sentiu diferente de qualquer outra espada. — Sor Davos da casa Seward, disse o rei. É meu verdadeiro e honesto vassalo, agora e para sempre. Sou vossa graça. E jura servir-me com lealdade todos os seus dias, dar-me conselhos honestos e obediência rápida, defender os meus direitos e o meu reino contra todos os adversários em grandes e pequenas batalhas, proteger o meu povo e punir os inimigos? — Sim, vossa graça. — Então volte a levantar-se, Davos eu não sou o homem certo para ser irmão do rei. — Não há homem mais certo. Stanis embainhou luminífera, ofereceu a mão a Davos e ajudou-o a se levantar. — Eu sou de baixo nascimento, recordou-lhe. — Um contrabandista elevado a nobre, seus senhores nunca me obedecerão. — Então arranjaremos novos senhores. — Mas eu não sei ler nem escrever. — Mestre Paios pode ler por você. — Quanto a escrever, meu último mão escreveu tanto que sua cabeça saiu de cima de seus ombros. — Tudo que lhe peço é aquilo que sempre me deu. Honestidade, lealdade, serviço. — Certamente haverá alguém melhor, algum grande senhor, Stanis fungou. — Baremon, aquele rapaz? — Meu avô, sem fé? Celtigar abandonou-me. O novo Velaryon tem seis anos, e o novo sunglass zarpou para volantes depois de eu queimar seu irmão. Fez um gesto irritado. — Restam alguns bons homens, é verdade. Sor Gilbert Farring ainda controla Ponta Tempestade em meu nome, com duzentos homens leais. Lord Morigen, o bastardo de Nocti Cantiga, o jovem Shittering, meu primo Andrew. Mas não confio em nenhum deles, como confio em você, senhor da mata de chuva. Será minha mão. É o senhor que eu quero ao meu lado para a batalha. — Outra batalha será o fim de todos nós, pensou Davos. Lord Alistair viu isso com bastante clareza. — Faça graça, pediu conselhos honestos. Então, honestamente, faltam-nos as forças para outra batalha contra os Lannister. — Sua graça está falando da grande batalha, disse uma voz de mulher, enriquecida com o sotaque do leste. Melissandre encontrava-se junto à porta, vestida com suas sedas vermelhas e seus cintilantes setins, com um prato de prata tampado nas mãos. — Essas guerrinhas não são mais do que uma briga de crianças diante daquilo que está por vir. Aquele cujo nome não pode ser proferido está reunindo o seu poder, Davos Seaworth. Um poder impiedoso, maligno e poderoso, para lá de todas as medidas. Em breve chegará o frio e a noite que nunca termina. Apoiou o prato de prata na mesa pintada, a não ser que homens verdadeiros encontrem a coragem de lutar contra ele. Homens cujo coração seja fogo. Stannis fitou o prato de prata. — Ela mostrou-me, Lorde Davos, nas chamas. — Viu isso, senhor? Mentir sobre uma coisa dessas não seria algo que Stannis barata e onfaria. Com meus próprios olhos, depois da batalha, quando estava perdido em desespero, a senhora Melissandre pediu-me para fitar o fogo da lareira. A chaminé puxava o ar com força, e pedacinhos de cinzas erguiam-se do fogo. Eu fitei-os, sentindo-me um pouco tolo, mas ela me pediu para olhar mais fundo, e... As cinzas eram brancas, erguendo-se na corrente ascendente de ar, mas de repente era como se estivessem caindo. Neve, pensei. Então as fagulhas no ar pareceram formar um círculo para se transformarem em um anel de arxotes, e eu estava olhando através do fogo para um monte alto qualquer numa floresta. As brasas tinham se transformado em homens de negro atrás dos arxotes, e havia silhuetas em movimento através da neve. Apesar de todo o calor do fogo, senti um frio tão terrível que me arrepiei. E quando isso aconteceu, a visão desapareceu, e o fogo era de novo, apenas um fogo. Mas o que vi foi real. Apostaria nisso o meu reino? E foi o que fez, disse Melisandre. A convicção na voz do rei assustou Davos profundamente. Um monte numa floresta, silhuetas na neve, eu não... significa que a batalha começou, disse Melisandre. A areia corre agora mais depressa pela ampulheta, e o tempo do homem sobre a terra está quase no fim. Temos de agir com ousadia, senão toda a esperança estará perdida. Westeros tem de se unir sob seu único rei verdadeiro, um príncipe que foi prometido, senhor de pedra do dragão e escolhido de Rilor. Então Rilor faz estranhas escolhas. O rei fez uma careta como quem saboreia algo desagradável. Porque eu, e não meus irmãos, Hamle e seu pêssego, em meus sonhos, vejo o sumo escorrendo da boca dele, e o sangue da garganta. Se tivesse cumprido seu dever para com o irmão, teríamos esmagado Lorde Tilwin. Uma vitória de que até Robert poderia se orgulhar. os dentes rangeram de um lado para o outro. Ele também aparece em meus sonhos, rindo, bebendo, bangloriando-se. Eram as coisas que ele fazia melhor. Isso e lutar nunca o vencia em nada. O Senhor da Luz devia ter feito de Robert o seu campeão. Por que eu? Porque é um homem reto, disse Melissandre. Um homem reto. Stanis tocou com o dedo a bandeja de prata tampada. Com sanguessugas. Sim, falou Melissandre. Mas tenho de lhe dizer de novo. Esta não é a maneira certa. Jurou que daria certo? O rei parecia zangado. Dará e não dará? Ou uma coisa ou a outra. Ambas. Fale com sentido comigo, mulher. Quando os fogos falarem mais claramente, o mesmo farei eu. Há verdade nas chamas, mas nem sempre é fácil ver. O grande rubi em sua garganta bebia fogo do clarão do braseiro. Dê-me o garoto, vossa graça. É a maneira mais segura. A melhor maneira. Dê-me o garoto e acordarei o dragão de pedra. Já lhe disse que não. Ele é apenas um garoto ilegítimo. Contra todos os garotos Westeros e todas as garotas também. Contra todas as crianças que podem nunca chegar a nascer em todos os reinos do mundo. O garoto é inocente. O garoto conspurcou sua cama no pcial. E se assim não fosse, certamente teria filhos seus. Ele envergonhou-o. Quem fez isso foi Robert, não o garoto. Minha filha tornou-se amiga dele. E ele é de meu próprio sangue. É do sangue de seu irmão, disse Melisandre. Do sangue de um rei. Só o sangue de um rei pode acordar o dragão de pedra. Stannis rangeu os dentes. Não quero ouvir mais nada sobre isso. Os dragões acabaram-se. Os Targaryen tentaram trazê-los de volta meia dúzia de vezes e fizeram papel de bobos ou de cadáveres. Caramalhada é o único bobo de que precisamos neste rochedo esquecido por Deus. Você tem as sanguessugas. Faça o seu trabalho. Melisandre inclinou rigidamente a cabeça e disse As ordens de meu rei. Enfiou a mão direita na manga esquerda e atirou um punhado de pó dentro do braseiro. Os carvões rugiram. Enquanto chamas pálidas se contorciam por cima deles, a mulher vermelha pegou o prato de prata e levou-o ao rei. Davos viu-a levantar a tampa. Por baixo dela encontravam-se três grandes sanguessugas negras inchadas com sangue. O sangue do garoto soube Davos. Sangue de um rei. Stanis estendeu uma mão e seus dedos fecharam-se em volta de uma das sanguessugas. Diga o nome, ordenou Melisandre. A sanguessuga retorcia-se na mão do rei, tentando-se prender a um de seus dedos. O usurpador, disse ele. Joffrey Baratheon. Quando atirou a sanguessuga no fogo, ela enrolou-se entre os carvões como uma folha de outono e incendiou-se. Stanis agarrou a segunda. O usurpador, declarou dessa vez mais alto. Balon Greyjoy. Deu-lhe um piparote ligeiro para dentro do braseiro e o corpo do animal abriu-se e crepitou. O sangue jorrou de seu interior, silvando e fumegando. A última sanguessuga estava na mão do rei. Estudou aquela por um momento, enquanto se contorcia entre seus dedos. O usurpador, disse por fim. Rob Stark, e atirou-a para chamas. Jaime A casa de banhos de Arrenhal era uma sala sombria, repleta de vapor e com teto baixo, cheia de grandes banheiras de pedra. Quando fizeram Jaime entrar, foram encontrar Brienne sentada numa delas, esfregando o braço quase furiosamente. com com menos força, garota, gritou ele. Assim faz sair a pele. Ela deixou cair a escova e cobriu os peitos com mãos tão grandes quanto as de Gregor Clegane. Os pequenos botões pontiagudos que estava tão decidido a esconder teriam parecido mais naturais em qualquer garotinha de dez anos do que em seu peito amplo e musculoso. O que está fazendo aqui? exigiu saber. Lord Bolton insiste que eu jante com ele, mas esqueceu de convidar as minhas pulgas. Jaime puxou o guarda com a mão esquerda. Ajude-me a tirar esses farrapos fedorentos. Com apenas uma mão, nem sequer era capaz de desatar os calções. O homem obedeceu de má vontade, mas obedeceu. Agora deixe-nos, disse Jaime, quando sua roupa já jazia numa pilha no chão úmido de pedra. A senhora de Tarte não quer ralé como você, olhando de boca aberta para os peitos dela. Apontou com o coto para a mulher com rosto de machadinha que prestava assistência a Brienne. Você também, espere lá fora, só essa porta, e a garota é grande demais para tentar subir por uma chaminé. O guarda para fora, deixando a casa de banhos para os dois. As banheiras tinham tamanho suficiente para seis ou sete pessoas à moda das cidades livres, e Jaime entrou na da moça desajeitado e lento. Tinha ambos os olhos abertos, embora o direito ainda estivesse um pouco inchado, apesar das sanguessugas de Kibarn. Jaime sentia-se com cento e nove anos, o que era Brienne encolheu-se para longe dele. Há outras banheiras. Esta está bastante boa para mim. Imergiu-se na água fumegante com cautela até o queixo. Eu não tenho medo, garota. Suas coxas estão roxas e verdes, e não estou interessado no que tem entre elas. Deve de apoiar o braço direito na borda da banheira, pois Kibarn prevenira-o para manter pernas, mas a cabeça começou a girar. Se eu desmaiar, puxe-me para fora. Nunca nenhum Lannister se afogou no banho, e não pretendo ser o primeiro. Por que me importaria se morresse? Prestou um voto solene? Sorriu quando um rubor subiu pela grossa coluna branca que era o pescoço da garota. Ela virou as costas para ele. Ah, continua se fazendo de donzela recatada? O que é que você acha que eu ainda não vi? Procurou as apalpadelas, a escova que ela tinha deixado cair, encontrou-a com os dedos e começou a se esfregar sem método. Até isso era difícil e incômodo. Minha mão esquerda não presta para nada. Apesar de tudo, a água escureceu à medida que a sujeira incrustada que tinha músculos e seus grandes ombros corcovados e duros. Ver o meu coto aflige-a tanto assim? Perguntou Jaime. Deveria estar satisfeita. Perdi a mão com que matei o rei. A mão que atirou o pequeno Stark daquela torre. A mão que enfiava entre as coxas de minha irmã para deixá-la molhada. Pôs o coto diante do rosto dela. Não admira que Hamley tenha morrido com você aguardar. Brienne ficou em pé de um salto como se Jaime tivesse batido nela, fazendo com que uma onda de água quente percorresse a banheira. Jaime obteve um vislumbre do espesso matagal louro que a garota tinha entre as coxas quando ela saiu da banheira. Era muito mais peluda do que sua irmã. Absurdamente sentiu o pau se agitar dentro desviou os olhos perturbado pela resposta de seu corpo. Isso foi indigno, murmurou. Fui estropiado e estou amargo. Perdoe-me, garota. Protegeu-me tão bem quanto qualquer homem poderia proteger. E melhor do que a maioria. Ela enrolou sua nudez numa toalha. Está zombando de mim? Aquilo voltou a enfurecê-lo. Terá uma cabeça tão dura como a muralha de um castelo? Isso foi um pedido de desculpas? Ah, eu estou farto de lutar com você. O que diz de fazermos uma trégua? As tréguas constroem-se com base na confiança. Quer que eu confie no Regicida? Sim. O perjuro que assassinou o pobrezinho do Aerys Targaryen. Já me fungou. Não é de Aerys que me arrependo. É de Robert. Ou ou dizer que Que não pensem em fazer disso um hábito. E riu. Por que é que ninguém chama Robert de perjuro? Ele despedaçou o reino. E no entanto, eu é que tenho merda no lugar da honra. Robert fez o que fez por amor. A água escorria pelas pernas de Brienne e formava uma poça sob seus pés. Robert fez o que fez por orgulho, uma buceta e um rosto bonito. Fechou a mão em punho ou teria fechado se tivesse mão. A dor atravessou seu braço cruel como uma gargalhada. Ele foi à guerra para salvar o reino, insistiu ela. Para salvar o reino. Sabia que meu irmão incendiou a torrente da água negra? O fogo vivo arde na água. A A A A Teria tomado banho nele se tivesse se atrevido. Todos os Targaryen eram loucos por fogo. Jaime sentia-se entontecido. Será por causa do calor que faz aqui, do veneno que tenho no coração, dos restos da febre? Não sou eu mesmo. Recostou-se até que a água chegou na altura de seu queixo. Sujei meu manto branco. Nesse dia usava armadura dourada, mas... Armadura dourada? A voz dela soava distante, tênue. Jaime flutuava no calor, na memória. Depois que grifos dançantes perdeu a batalha dos sinos, Aires exilou. Por que estou dizendo isto a esta criança absurdamente feia? Tinha finalmente compreendido que Robert não era um mero senhor fora da lei que pudesse ser esmagado ao seu bel prazer. Mas sim, a maior ameaça havia enfrentado desde Diamond Blackfire. O rei rudimente lembrou Lillen Martel de que tinha Elia em seu poder, e ordenou-lhe que fosse comandar os dez mil dorneses que subiam à estrada do rei. Jondar e Berrist Anselme cavalgaram para o septo de pedra, a fim de reunirem todos os homens dos grifos que conseguissem, e o príncipe Raegar retornou Mas nenhum corvo voltou de Rochedo Castelli, e isso deixou o rei ainda mais assustado. Via traidores em todo lugar, e Vález estava sempre lá para apontar algum que ele pudesse ter deixado escapar. Assim, sua graça ordenou que seus alquimistas escondessem reservas de fogo vivo por todo Porto Real. Sob o septo de Bairlor e os casebres da Baixada das Pugas, por baixo de estábulos e armazéns, em todos os sete portões, e até mesmo nos porões da própria Fortaleza Vermelha. Tudo foi feito no maior segredo por um punhado de mestres pirumantes. Nem sequer confiaram em seus próprios alcoólitos para ajudar. Os olhos da rainha já estavam fechados havia anos, e Heigar andava ocupado organizando um exército. Mas o novo ocupante do cargo de mão de Aires, o da massa e punhal, não era inteiramente burro, e com Rossard, Bellis e Garigos entrando e saindo noite e dia, começou a desconfiar. Shelstead, esse era o nome dele, Lord Shelstead. O nome veio-lhe de súbito à memória com o contar da história. Eu julgava o homem covarde, mas no dia em que confrontou Aires, encontrou coragem em algum lugar. Fez tudo o que pôde para dissuadí-lo. Argumentou, gracejou, ameaçou e, por fim, implorou. Quando isso falhou, tirou a corrente do cargo e jogou-a no chão. Por causa disso, Aires queimou o vivo e pendurou a corrente no pescoço de Rossard, seu piromante preferido, o homem que cozinhara Lord Richard Stark em sua própria armadura. E durante todo esse tempo, eu fiquei em pé com a minha armadura branca na base do trono de ferro, imóvel como um cadáver, guardando o meu sucerano e todos os seus queridos segredos. Todos os meus irmãos juramentados estavam longe, compreende? Mas Aires gostava de me manter por perto. Eu era filho do meu pai, por isso não confiava em mim. Queria-me onde Vares pudesse me vigiar de dia e de noite. Portanto, ouvi tudo. Recordou como os olhos de Rossard costumavam brilhar quando desenrolava seus mapas para mostrar onde a substância devia ser colocada. Gárigos e Belis eram iguais. Haigard defrontou Robert no tridente e já sabe o que aconteceu aí. Quando a notícia chegou à corte, Haerys enviou a rainha para a pedra do dragão com o príncipe Viserys. A princesa Elia também queria ir, mas ele proibiu-a. De algum modo, tinha se convencido de que o príncipe Leowen devia ter traído Haegard no tridente, mas achava que podia manter Dorne leal desde que mantivesse Elia e Aegon junto a si. Os traidores querem a minha cidade, ouviu dizer a Rossard, mas não lhes darei nada a não ser cinzas. Que Robert seja rei de ossos carbonizados e carne esturricada. Os Targaryen nunca enterram seus mortos. Queimam-nos. Ayriss queria ter a maior pira funerária de todas. Se bem que, a bem da verdade, não creio que ele realmente esperasse morrer. Tal como Aerion chama vivo antes dele, Ayriss acreditava que o fogo o transformaria, que se ergueria novamente, renascido como dragão, e transformaria todos os inimigos em cinzas. Ned Stark corria para o sul com a vanguarda de Robert, mas as forças de meu pai chegaram primeiro à cidade. Picelli convenceu o rei de que seu guardião do oeste vier a defendê-lo, por isso mandou abrir os portões. A única vez em que devia ter dado ouvidos a Vares, ignorou-o. Meu pai mantivera-se afastado da guerra, remoendo todas as desfeitas que Ayriss tinha feito a ele, e determinado a ver a casa Lannister do lado dos vencedores. O tridente decidiu. Coube a mim defender a fortaleza vermelha, mas eu sabia que estávamos perdidos. mandei uma mensagem a Ayriss pedindo sua autorização para combinar uma rendição. Meu homem regressou com uma ordem régea. Larga-me a cabeça de seu pai se não for um traidor. Ayriss não se renderia. Meu mensageiro disse-me que Lorde Rossard se encontrava com ele. Eu sabia o que isso queria dizer. Quando encontrei Rossard, ele estava vestido como um homem de armas comum e caminhava apressado na direção de uma porta falsa. Foi quem matei primeiro. E depois matei Ayriss, antes que ele pudesse encontrar mais alguém que levasse sua mensagem aos piromantes. Dias mais tarde, cacei os outros e matei os também. Bérez ofereceu-me ouro e Gárigos chorou por sua misericórdia. Bem, uma espada é mais misericordiosa do que o fogo, mas não me parece que Gárigos tenha gostado muito da bondade que lhe fiz. A água tinha esfriado. Quando Jaime abriu os olhos, deu por si fitando o coto da sua mão da espada, a mão que fez de mim regicida. O bode privara-o da glória e da vergonha, tudo ao mesmo tempo. Deixando-o o quê? Quem sou eu agora? A garota tinha um aspecto ridículo, apertando a toalha aos seus pobres peitos, com as grossas pernas brancas saindo por baixo. É, minha história deixou-a sem fala? Lá lá, amaldiçoe-me, beije-me ou chame-me de mentiroso. Qualquer coisa. Se isso é verdade, por que é que ninguém sabe? Os cavaleiros da guarda real juram guardar os segredos do rei. Queria que quebrasse o juramento? Jaime soltou uma gargalhada. Acha que o nobre senhor de Winterfell queria ouvir as minhas débeis explicações? Um homem tão honroso. Bastou olhar para mim para me julgar culpado. Jaime pôs-se em pé com a água escorrendo fria por seu peito. Com que direito o lobo jogou o leão? Com que direito? Um violento arrepio dominou-o e bateu com o coto contra a borda da banheira quando tentava sair dela. A dor trespassou-o e de repente a casa de banhos estava girando. Brienne apanhou-o antes de ele cair. O braço dela estava todo arrepiado, úmido e gelado, mas a garota era forte e mais gentil do que ele julgara. Mais gentil do que Cersei pensou enquanto ela o ajudava a sair da banheira com pernas bambas como um pau mole. Guardas! Ouviu a garota gritar O regicida! Jaime pensou ele. Meu nome é Jaime. Quando acordou jazia no chão úmido com os guardas a moça e Kiborn em pé à sua volta com expressões preocupadas no rosto. Brienne estava nua, mas no momento parecia ter se esquecido do fato. O calor das banheiras é capaz disso. Mestre Kiborn estava lhes dizendo. Não, ele não é um mestre. Tiraram seu colar. E também ainda há veneno em seu sangue e está mal nutrido. O que lhe tem dado para comer? Vermes, mijo e vômito cinzento, informou Jaime. Pão duro, água e mingau de aveia, insistiu o guarda. Mas ele quase não come. O que devemos fazer com ele? Esfreguem-no, vistam-no e carreguem-no até a pira do rei se for preciso, disse Kiborn. Lord Bolton insiste em jantar com ele esta noite. Começamos a ficar sem tempo. Tragam roupas limpas para ele, disse Brienne. Vou me certificar de que se lave e se vista. Os outros ficaram mais do que satisfeitos por ceder a tarefa à garota. Puseram-no de pé e sentaram-no num banco de pedra junto da parede. Brienne afastou-se para recuperar a toalha e voltou com uma escoba rija para acabar de esfregá-lo. Um dos guardas deu-lhe uma navalha para aparar a barba de Jaime. Kiborn retornou com roupas de baixo de tecido grosseiro, uns calções limpos de lã negra, uma túnica larga e verde e um gibão de couro amarrado na frente. Jaime já se sentia menos tonto a essa altura, embora igualmente desajeitado. Com a ajuda da garota, conseguiu se vestir. Agora só preciso de um espelho de prata. Mestre sangrento também trouxeram a roupa lavada para Brienne. Um vestido de cetim cor-de-rosa manchado e uma túnica de linho. Lamento, senhora. Estes são os únicos trajes de mulher que temos em Ahrenhal, grandes o suficiente para você. Tornou-se evidente de imediato que o vestido fora cortado para alguém com braços mais esbeltos, pernas mais curtas e seios muito mais cheios. A fina renda de Mir pouco fazia para ocultar os hematomas que manchavam a pele de Brienne. Juntando tudo, o vestido fazia a garota parecer ridícula. Ela tem ombros mais largos do que os meus e um pescoço maior, pensou Jaime. Pouco admira que prefira vestir cota de malha. E o rosa também não era a cor que a favorecesse. Uma dúzia de piadas cruéis vieram-lhe à cabeça, mas, por uma vez, manteve-as lá dentro. Era melhor não irritá-la. Jaime não tinha chance contra ela, com uma mão apenas. Ciburn também tinha trazido um frasco. O que é isso? Perguntou Jaime quando o mestre sem colar insistiu para que bebesse. Alcaçuz macerado em vinagre com mel e cravo. Vai dar alguma força e limpar a sua cabeça. traga-me a poção que faz nascer novas mãos, disse Jaime. É essa que eu desejo. Beba, disse Brienne sem sorrir e ele bebeu. Passou-se meia hora até que se sentisse suficientemente forte para ficar em pé. Depois do calor sombrio e úmido da casa de banhos, o ar lá fora foi como um tapa na cara. A esta hora o senhor deve andar à procura dele, disse um guarda a Ciburn. E dela também. Tenho de carregá-lo? Ainda consigo andar. Brienne, dê-me o braço. Agarrando-se a ela, Jaime permitiu que o pastoreassem através do pátio e para o interior de um grande salão cheio de corrente de ar, que era maior até do que a sala do trono em Porto Real. Enormes lareiras abriam-se nas paredes, uma a cada três metros, mais ou menos, em maior número do que ele era capaz de contar, mas nenhum fogo fora aceso e o frio entre as paredes chegava aos ossos. Uma dúzia de lanceiros com um manto de peles guardava as portas e os degraus que levavam às duas galerias superiores. E no centro daquele imenso vazio em uma mesa de montar rodeada por aquilo que parecia ser acres de assoalho liso de ardósia, o senhor do forte do pavor aguardava servido apenas por um copeiro. — Senhor, disse Brienne, quando se aproximaram dele. Os olhos de Ruse e Bolton eram mais claros do que pedra, mais escuros do que leite e sua voz tinha a suavidade das aranhas. — Agrada-me vê-lo suficientemente forte para me fazer companhia, só. — Senhora, sente-se. Fez um gesto para o queijo, o pão, as carnes frias e as frutas que cobriam a mesa. — Preferem branco ou tinto? — Receio que sejam de uma colheita banal. — Sor Armory deixou a adega da senhora Wendt quase seca. — Confio que o tenha mandado matar por isso. Jaime deslizou rapidamente para a cadeira que lhe foi oferecida, de modo que Bolton não pudesse ver quão fraco se encontrava. — Branco é para os Stark. Eu bebo do tinto como um bom Lannister. — Eu preferiria a água, disse Brienne. — É o mar, o tinto para Sor Jaime, água para a senhora Brienne e Hipocrate para mim. Bolton sacudiu uma mão na direção da escolta, mandando-a embora, e os homens se retiraram em silêncio. O hábito levou Jaime a estender a mão direita para o vinho. O coto fez a taça balançar, salpicando de vermelho vivo suas ataduras de linho limpas e forçando-o a pegar a taça com a mão esquerda antes que ela caísse, mas Bolton fingiu não notar sua falta de jeito. O Nortenho serviu-se de uma ameixa seca e comeu-a com pequenas e rápidas dentadas. — Experimente essas ameixas, Sor Jaime. São extremamente doces e também ajudam as tripas a trabalhar. Lord Vargo tirou-as de uma estalagem antes de incendiá-la. — Minhas tripas trabalham bem. O bode não é lorde nenhum e suas ameixas não me despertam nem metade do interesse que sinto por suas intenções. — A seu respeito? Um leve sorriso tocou os lábios de Roose e Bolton. — É um troféu perigoso, Sor. Semeia discórdia onde quer que vá. Até aqui, em minha feliz casa de Ahrenhal. Sua voz era um milímetro acima de um murmúrio. — E em Correio também, ao que parece. Sabe que Edmortali ofereceu mil dragões de ouro por sua recaptura? — Só isso? Minha irmã pagará dez vezes esse valor. — Ah, sim? De novo aquele sorriso exibido por um instante, desaparecido no seguinte. — Dez mil dragões é uma soma formidável. Claro, deve-se também considerar a oferta de Lord Castark. Ele promete a mão da filha dele ao homem que lhe trouxer sua cabeça. — Só mesmo no seu bode para entender isso ao contrário, disse Jaime. Bolton soltou um suave risinho. — Harion Castark era cativo aqui quando tomamos o castelo. Sabia? — Ele e todos os homens de Carhold que ainda tinha comigo e mandei-o com Glover. Espero que nada de mal lhe aconteça em val do caso. Caso contrário, Alice Castark será tudo que resta da descendência de Lord Rickard. escolheu outra ameixa seca. — Felizmente para você não preciso de uma esposa. Casei com a senhora Valda Frey enquanto estava nas gêmeas. — A bela Valda? Desajeitadamente, Jaime tentou segurar o pão com o culto enquanto o partia com a mão esquerda. — A Valda gorda! O senhor de Frey ofereceu-me o peso da minha noiva em prata como dote. Portanto, fiz a escolha apropriada. — Elmar, parta um pouco de pão para o Sor Jaime. O rapaz arrancou um bocado do tamanho de um punho de uma das extremidades do pão e entregou-o a Jaime. Brienne partiu seu próprio pão. — Lord Bolton, perguntou a garota. — Dizem que pretende entregar Ahrenhal a Vargo Hoth. — Foi esse o seu preço, disse Lord Bolton. — Os Lannister não são os únicos que pagam as suas dívidas. Em todo caso, tenho de me retirar em breve. Hedmor Tully deverá se casar com a senhora Roslyn Frey nas gêmeas, e meu rei ordena-me que esteja presente. — Hedmor vai se casar? Perguntou Jaime. — Não é Robb Stark? — Sua graça, o rei Robb já se casou? Bolton cuspiu um caroço de ameixa na mão e deixou-o de lado. — Com uma Westerling do despenhadeiro. Foi-me dito que o nome dela é Jane. Sem dúvida, a conhece, sor. O pai dela é vassal do seu. — Meu pai tem bastantes vassalos, e a maioria deles tem filhas. Jaime tateou só com uma mão em busca da taça, tentando se recordar daquela Jane. Os Westerling eram uma casa antiga, com mais orgulho do que poder. — Isso não pode ser verdade, disse teimosamente Brienne. — O rei Robb jurou se casar com uma frey. Ele nunca quebraria a promessa. Ele... — Sua graça é um rapaz de dezesseis anos, disse brandamente Rusey Bolton. — E eu agradeceria se não questionasse a minha palavra, senhora. Jaime quase sentiu pena de Robb Stark. Ele ganhou a guerra no campo de batalha e perdeu-a numa cama, pobre e tolo. — Lord Valder aprecia jantar truta em vez de lobo? — Perguntou. — Ah, truta dá um jantar saboroso. Bolton levantou um dedo pálido para o copeiro. — Embora meu pobre Elmar tenha sido posto de lado, ele deveria se casar com Arya Stark, mas meu sogro Frey não teve escolha, exceto quebrar o noivado, quando o rei Robb o traiu. — Há alguma notícia de Arya Stark? Brienne inclinou-se para a frente. — A senhora Catherine temeu que a garota ainda está viva? — Ah, sim, disse o senhor do Forte do Pavor. — Tem conhecimento seguro desse fato, senhor? Rose Bolton encolheu os ombros. — Arya Stark andou perdida durante algum tempo, é verdade, mas agora foi encontrada. Pretendo enviá-la de volta ao norte em segurança. — Tanto ela quanto a irmã, disse Brienne. Tyrim Lannister prometeu-nos ambas as garotas em troca do irmão. Aquilo pareceu divertir o senhor do Forte do Pavor. — Minha senhora, ninguém lhe disse? Os Lannister mentem. — Isso é uma desfeita honra de minha casa? Jaime pegou a faca do queijo com a mão boa. — Uma ponta redonda e pouco afiada, disse, deslizando o polegar pelo gume da lâmina. — Mas entrará em seu olho mesmo assim. O suor cobriu sua testa de gotículas. Só podia esperar que não parecesse tão fraco quanto se sentia. O pequeno sorriso de Lord Bolton fez outra visita aos seus lábios. — Fala com ousadia. Para um homem que precisa de ajuda para partir o pão, recordo-lhe de que meus guardas se encontram em toda a nossa volta. — Em toda a nossa volta e a meia légua de distância. Jaime lançou um olhar de relance ao longo do vasto comprimento do salão. — Quando chegarem até nós, estará tão morto como Ayres. — É pouco cavaleiresco lançar ameaças ao seu anfitrião por cima de seus próprios queijos e azeitonas, disse o senhor do forte do pavor em tom de reprimenda. — No norte ainda temos como sagradas as leis da hospitalidade. — Eu aqui sou um prisioneiro, não um hóspede. Seu bode cortou minha mão. Se acha que um punhado de ameixas secas fará com que me esqueça disso, está muito enganado. Aquilo surpreendeu o Roose e Bolton. — Talvez esteja, talvez deva fazer de você um presente de casamento para Edmort Tully ou cortar sua cabeça como sua irmã fez a Eddard Stark. — Não aconselharia isso. Rochedo Casterly tem boa memória. — Há mil léguas de montanha, mar e pântano entre as minhas muralhas e o seu rochedo. A inimizade dos Lannister pouco significa para um Bolton. — A amizade dos Lannister poderia significar muito. Jaime julgava conhecer o jogo que agora jogavam. — Mas será que a garota também o conhece? Não se atreveu a olhar para ver. — Não estou certo de que sejam o tipo de amigos que um homem sensato quereria. Lose e Bolton fez um gesto para chamar o garoto. — Elmar, corte uma fatia de assado para os nossos convidados. Brienne foi servida primeiro, mas não fez qualquer movimento para comer. — Senhor, disse, — Sor Jaime deve ser trocado pelas filhas da senhora Catelyn. Deve nos libertar para prosseguirmos o nosso caminho. — O corvo que chegou de Correirio falou de uma fuga, não de uma troca. E se ajudou este prisioneiro a escapar de suas correntes, é culpada de traição, senhora. A grande moça pôs-se em pé. — Eu sirvo a senhora Stark. — E eu sirvo o rei no norte, ou o rei que perdeu o norte, como alguns o chamam agora, o qual nunca desejou negociar Sor Jaime com os Lannister. — Sente-se e coma, Brienne, exortou Jaime, enquanto Elmar colocava uma fatia de assado à sua frente, escura e sangrando. — Se Bolton pretendesse nos matar, não estaria desperdiçando suas preciosas ameixas conosco, colocando suas tripas em tamanho perigo. Fitou a carne e compreendeu que não tinha como cortá-la só com uma mão. — Agora, vale o menos do que uma menina, pensou. O bode equilibrou a troca, embora eu duvide que a senhora Catherine lhe agradeça quando cercei lhe devolver as cachorrinhas em igual estado. A ideia levou Jaime a fazer uma careta. — Também arcarei com a culpa por isso, aposto. Rosie Bolton cortou metodicamente sua carne, fazendo o sangue escorrer pelo prato. — Senhora Brienne, vai se sentar se lhe disser que espero deixar Sor Jaime prosseguir viagem tal como você e a senhora Stark desejam? — Eu... o senhor nos deixaria prosseguir? A garota soava cautelosa, mas sentou-se. — Isso é bom, senhor. — É. No entanto, Lorde Vargo criou-me uma pequena... dificuldade. Virou os olhos claros para Jaime. — Sabe por que motivo Rote cortou sua mão? — Ele gosta de cortar mãos. O linho que cobriu o coto de Jaime estava salpicado de sangue e vinho. — Também gosta de cortar pés. Não parece precisar de um motivo. — No entanto, tinha um. — Rote é mais astuto do que parece. Nenhum homem comanda por muito tempo uma companhia, como os bravos companheiros, a menos que tenha alguns miolos. Bolton apunhalou um bocado de carne com a ponta de seu punhal, colocou-a na boca, mastigou pensativamente, engoliu. — Lorde Vargo abandonou a casa Lannister porque eu lhe ofereci a Arrenhal, uma recompensa mil vezes maior do que qualquer uma que pudesse esperar obter de Lorde Tilwyn. Sendo estranho ao Westeros, ele não sabia que o prêmio estava envenenado. — A maldição de Arren no negro? zombou Jaime. — A maldição de Tilwyn, Lannister. Bolton estendeu a taça e Elmar voltou a enchê-la em silêncio. — O nosso bode devia ter consultado os Tarbeck ou os Reine. Eles talvez o tivessem prevenido de como o senhor seu pai lida com a traição. — Não há nenhum Tarbeck ou Reine, disse Jaime. — É exatamente aí que eu quero chegar. Não há dúvida de que Lorde Vargo esperava que Lorde Stannis triunfasse em Porto Real e então confirmasse a sua posse deste castelo como forma de gratidão pelo pequeno papel que ele desempenhou na queda da casa Lannister. Soltou um risinho seco. — Temo que ele também saiba pouco sobre Stannis Baratheon. Este podia ter lhe dado a Arren ou pelos serviços prestados, mas teria dado também um nó corrediço por seus crimes. Um nó corrediço é mais simpático do que aquilo que receberá de meu pai. A essa altura ele já chegou à mesma conclusão. Com Stannis derrotado e Remle morto, só uma vitória é Stark e pode salvá-lo da vingança de Lorde Tilwin, mas as chances disso acontecer estão ficando perigosamente escassas. — O rei Hobbie ganhou todas as batalhas, disse Brienne em tom resoluto, tão obstinadamente leal de discurso como era de Atos. — Ganhou todas as batalhas enquanto perdia os Frey, os Castark, o Interfell e o Norte. É uma pena que o lobo seja tão novo. Os rapazes de dezesseis anos pensam sempre que são imortais e invencíveis. Um homem mais velho dobraria o joelho, penso eu. Após uma guerra há sempre uma paz e com a paz há perdões. Para a gente como Hobbie Stark pelo menos, não para homens como Vargo Hoth. Bolton dirigiu a Jaime um pequeno sorriso. Ambos os lados o ousaram, mas nenhum derramará uma lágrima com a sua morte. Os bravos companheiros não lutaram na Batalha da Água Negra, mas morreram lá mesmo assim. — Vai me perdoar se não fizer luto? — Não tem piedade de nosso desgraçado e condenado bode? — Ah, mas os deuses devem ter. Caso contrário, por que teriam colocado você nas mãos dele? Bolton mastigou outro pedaço de carne. — Calhoud é menor e pior do que Ahrenhal, mas fica bem fora de alcance das garras do leão. Depois de se casar com Alice Castark, Hoth pode se tornar o verdadeiro senhor. Se conseguisse arrecadar algum ouro de seu pai, melhor ainda, mas entregaria o soro ao Lorde Rickard, não importa a quantia que Lorde Tarion pagasse. Seu preço seria a donzela e um refúgio seguro. Mas para vendê-lo, tem de mantê-lo em sua posse, e as terras fluviais estão cheias de homens que de bom grado o raptariam. Glovel e Talhart foram derrotados em Valdo Caso, mas restos de sua tropa ainda andam por aí, com a montanha a massacrar os que ficam para trás. Mil Castarks percorrem as terras a sul e a leste de Correio à sua caça. Em outros pontos, há homens de Dar deixados, sem senhor e sem lei, matilhas de lobos de quatro patas e os bandos de foras da lei do senhor do Relâmpago. Dondarion de bom grado enforcaria você e o bode na mesma árvore. O senhor do forte do pavor ensopou um pedaço de pão no sangue. A Arrenhal era o único lugar onde Lorde Vargo poderia ter esperança de mantê-lo a salvo. Mas aqui os seus bravos companheiros estão em grande desvantagem numérica em relação aos meus homens e a Sor Aenis e seus freio. Ele sem dúvida temia que eu o devolvesse a Sor Edmur em Correio ou, pior, que o deixasse seguir caminho para junto de seu pai. Almutilolo pretendeu remover a ameaça de sua espada, arranjar uma lembrança macabra para enviar ao seu pai e diminuir o valor que teria para mim. Pois ele é homem meu, tal como eu sou um homem do rei Rob. Portanto, o crime dele é meu ou pode assim parecer aos olhos de seu pai. E aí reside a minha pequena dificuldade. Fitou Jaime sem pestanejar com os olhos claros, expectante, gelado. Estou vendo. Quer que o abissova de culpa. Que diga ao meu pai que este coto não é obra sua. Jaime soltou uma gargalhada. Senhor, mande-me para Cersei, e eu cantarei uma canção tão doce quanto quiser sobre a gentil forma como me tratou. Sabia que qualquer outra resposta significava que Bolton voltaria a entregá-lo ao bote. Se eu tivesse uma mão, escreveria. Como fui mutilado pelo mercenário que meu próprio pai trouxe para Westeros e resgatado pelo nobre Lorde Bolton. Confiarei na sua palavra, sr. Eis algo que não ouço com frequência. E quando nos será permitido que partamos? E como planeja fazer que eu passe por todos esses lobos, salteadores e casta? Partirá quando Kibarn disser que está suficientemente forte com uma forte escolta de homens selecionados e sob o comando de meu capitão, Walton. chamam-no de pernas de aço. Um soldado de ferro e a lealdade, Walton vai entregá-lo a salvo e inteiro em Porto Real. Desde que as filhas da sr. Catherine também sejam entregues a salvo e inteiras, disse a garota. Senhor, a proteção desse seu Walton é bem-vinda, mas as meninas estão a meu cargo. O senhor do forte do pavor deu-lhe um relance de olhos desinteressado. Já não tente se preocupar com as meninas, senhora. A senhora Sansa é a esposa do anão. Só os deuses podem separá-los agora. A esposa dele? Disse Brienne espantada. Do duende? Mas ele jurou perante a corte inteira à vista dos deuses e dos homens. Ela é tão inocente. Jaime estava quase tão surpreso quanto a garota, mas escondia melhor. Sansa Stark, isso deve ter posto um sorriso na cara de Tyron. Lembrou-se de como o irmão fora feliz com a pequena filha do caseiro durante uma quinzena. O que o duende jurou ou deixou de jurar pouco importa agora, disse Lord Bolton. Principalmente a você. A garota pareceu quase machucada. Talvez tenham finalmente sentido as mandíbulas de aço da armadilha quando Ruse e Bolton fez sinal aos guardas. Sor Jaime prosseguirá até Porto Real. Eu receio que eu não tenha dito nada a seu respeito. Seria pouco escrupuloso de minha parte privar Lorde Vargo de ambos os seus troféus. O senhor do forte do pavor estendeu a mão para outra meixa. Se fosse você, senhora, iria me preocupar menos com os Stark e bastante mais com os Safiras. Tyron Um cavalo relinchou impacientemente atrás dele entre as fileiras de homens de manto dourado formadas na estrada. Tyron ouvia também Lord Giles tossir. Não tinha pedido a presença de Giles tal como não solicitar as de Sor Adam Jalabar Shaw ou qualquer um dos demais, mas o senhor seu pai achou que Doran Martel talvez não gostasse se apenas um anão viesse escoltá-lo na travessia do Água Negra. O próprio Joffrey devia ter vindo ao encontro dos Dornezes refletiu enquanto esperava, mas ele estragaria tudo, sem dúvida. Nos últimos tempos, o rei andava repetindo piadinhas sobre os Dornezes que tinha ouvido dos homens de armas de Mace Tyron. Quantos Dornezes são necessários para pôr a ferradura em um cavalo? Nove. Um para prender a ferradura e oito para levantar o cavalo. Por algum motivo, parecia a Tyron que Doran Martel não acharia aquilo divertido. Viu os estandartes esvoaçando quando os cavaleiros emergiram da verde floresta viva numa longa coluna poirenta. Dali até o rio só restavam árvores nuas e enegrecidas, um legado de sua batalha. Estandartes demais, pensou amargamente enquanto observava as cinzas que eram levantadas pelos cascos dos cavalos que se aproximavam, tal como tinham sido erguidas pelos cascos da vanguarda Tyrell antes de ela esmagar Stannis pelo flanco. Aparentemente, Martel trouxe metade dos senhores de Dorne. Tentou pensar em algum bem que pudesse advir disso, mas não conseguiu. Conta quantos estandartes? Perguntou Abron. O cavaleiro mercenário pôs a mão acima dos olhos para tapar o sol. Oito, não, nove. Tyrell virou-se na cela. Pode, vem aqui. Descreva as armas que vê e diga-me que casas representam. Podre que Paine aproximou-se em seu castrado. Transportava o estandarte real, o grande veado e leão de Joffrey e lutava com seu peso. Bron levava o estandarte de Tyron, o leão de Lannister, em ouro sobre Carmezim. Ele está ficando mais alto, percebeu Tyron, quando pode ficou em pé sobre os estribos para ver melhor. Em breve vai fazer sombra em mim como todos os outros. O garoto andara fazendo um estudo diligente da heráldica de Dorne por ordem de Tyron, mas estava nervoso, como sempre. Não consigo ver. O vento está agitando os estandartes. — Bron, diga ao garoto o que vê. Bron parecia muito cavaleiro naquele dia, com gibão e manto novos e o colar flamejante sobre o peito. — Um sol vermelho em fundo laranja, anunciou, com uma lança espetada na parte de trás. — Martel, disse imediatamente Podrick Payne, visivelmente aliviado. — A casa Martel de lança solar, senhor. O príncipe de Dorne. — Até meu cavalo saberia essa, disse secamente Tyron. — Mande outra, Bron. — Há uma bandeira púrpura com bolas amarelas. — Limões? Perguntou Pod em tom esperançoso. — Um fundo púrpura coberto de limões? Da casa Daut? De... de limoeiros? — Pode ser. A próxima é um grande pássaro preto sobre fundo amarelo. com qualquer coisa rosa ou branca nas garras. É difícil saber o quê com a bandeira tremulando. — O abutre de Blackmon segura um bebê nas garras, disse Pod. — A casa Blackmon de mão preto, senhor. Bron soltou uma gargalhada. — Outra vez lendo livros? — Os livros vão arruinar seu olho da espada, garoto. Também vejo um crânio, um estandarte preto, um crânio coroado da casa Manwood, osso e ouro sobre negro. Pode soava mais confiante a cada resposta correta. — Os Manwood de tomba real. — Três aranhas pretas? — São escorpiões, senhor. — Casa Gorjail de arenito, três escorpiões negros sobre vermelho. — Vermelho e amarelo com uma linha de zigue-zague entre eles. — As chamas de toca do inferno. — Casa Uller. — Tyron estava impressionado. O rapaz não é nada burro depois de desatar da língua. — Continue, pode, instou. — Se acertar todos, lhe darei um presente. — Uma rodela com fatias vermelhas e pretas, disse Brown. — Há uma mão dourada no centro. Há casa alírio de graça divina. Uma galinha vermelha comendo uma cobra, parece. Os gargalem de costa do sal. Um basilisco só. — Perdão, não é galinha. Vermelho com uma serpente negra no bico. — Muito bem! exclamou Tyron. — Mais um, garoto? — Brown examinou as fileiras de dornezes que se aproximavam. — O último é uma pena dourada sobre xadrez verde. — Jordaine da penha. Tyron soltou uma gargalhada. — Há, 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 há... E muito bem! Eu mesmo não teria conseguido identificar a todos. Aquilo era uma mentira, mas daria ao rapaz certo orgulho, e isso era algo de que ele precisava desesperadamente. O Martel traz alguns formidáveis companheiros, ao que parece. Nenhuma das casas que pode haver identificado era pequena ou insignificante. Nove dos maiores senhores de Dorne subiam à estrada do rei, eles ou seus herdeiros, e, de algum modo, não parecia a Tyron que tivessem percorrido toda aquela distância só para ver o urso dançarino. Havia ali uma mensagem, e não é uma mensagem que me agrada. Perguntou a si mesmo se teria sido um erro enviar Mircela para a lança solar. — Senhor — disse Porde, com uma certa timidez — não há nenhuma liteira. Tyron virou vivamente a cabeça. O rapaz tinha razão. — Doran Martel viaja sempre numa liteira — disse o garoto. — Uma liteira entalhada, com cortinas de seda e sóis nos panos. Tyron tinha ouvido dizer o mesmo. O príncipe Doran tinha já mais de cinquenta anos e sofria de gota. — Ele pode ter desejado fazer um tempo melhor — disse a si mesmo. — Pode ter temido que sua liteira constituísse um alvo tentador demais para bandoleiros, ou que se revelasse incômoda demais nas passagens de altitude do caminho no espinhaço. — Talvez esteja melhor da gota. — Então por que tinha um pressentimento tão ruim a respeito daquilo? Aquela espera era intolerável. — Estandartes, em frente — exclamou. — Vamos ao encontro deles — esporeou o cavalo. — Bron e pode seguiram-no um de cada lado. Quando os dornezes viram que eles se puseram em movimento, esporearam as próprias montarias, fazendo ondular os estandartes ao avançar. De suas ornamentadas celas pendiam os escudos redondos de metal que preferiam, e muitos traziam feixes de curtas lanças de arremesso ou os arcos dornezes de dupla curvatura que sabiam usar tão bem de cima dos cavalos. Havia três tipos de dornezes, observar o primeiro rei, Dairon. Havia os dornezes salgados, que viviam ao longo das costas, os dornezes arenosos dos desertos e longos vales fluviais, e os dornezes pedregosos, que construíam suas fortalezas nos passos e nas alturas das montanhas vermelhas. Os dornezes salgados eram os que tinham mais sangue de roine, e os pedregosos os que menos tinham. Os três tipos pareciam bem representados na comitiva de Doran. Os dornezes salgados eram ágeis e escuros, com uma pele lisa cor de azeitona e longos cabelos negros tremulando ao vento. Os dornezes arenosos eram ainda mais escuros, com o rosto bronzeado pelo quente sol de Dorne, até tomar um tom pardo escuro. Enrolavam longos lenços de cores claras em volta dos elmos, para se protegerem da insolação. Os dornezes pedregosos eram maiores e mais claros, filhos dos ândalos e dos primeiros homens, de cabelos castanhos ou louros, com um rosto que ganhava sardas ou queimava ao sol, em vez de se bronzear. Os senhores usavam vestes de sede e cetim, com cintos cravejados de joias e mangas soltas. Suas armaduras eram fortemente esmaltadas e possuíam relevos de cobre e polido, prata cintilante e suave ouro vermelho. Vinham montados em cavalos vermelhos e dourados e alguns brancos, como a neve, todos eles esguios e ligeiros, com pescoço longo e cabeça estreita e bela. Os legendários corcéis de areia de Dorne eram menores do que cavalos de guerra propriamente ditos e não aguentavam todo o peso das armaduras que estes costumavam usar, mas dizia-se que eram capazes de correr durante um dia, uma noite e o dia seguinte, sem nunca se cansar. O líder dornês vinha montado num garanhão negro como pecado, com crina e cauda da cor do fogo. Sentava-se na cela como se ali tivesse nascido, alto, esguio, gracioso. Um manto de seda vermelho clara flutuava preso aos seus ombros e sua camisa era couraçada com fileiras sobrepostas de discos de cobre que cintilavam como um milhar de moedas recém-cunhadas quando ele se movia. Seu grande elmo dourado exibia um sol de cobre na testa e o escudo redondo pendurado atrás dele trazia o sol e a lança da casa Martel em sua superfície de metal polido. Um sol Martel, mas dez anos novo demais, pensou Tyron ao puxar as rédeas do cavalo, e também em muito boa forma e muito mais feroz do que deveria. A essa altura já sabia com o que tinha de lidar. Quantos dorneses são necessários para começar uma guerra? Perguntou a si mesmo. Só um. E, no entanto, não tinha outra alternativa. — Prazer, senhores. Recebemos notícias de sua chegada. E sua graça, o rei Joffrey, pediu-me para vir ao seu encontro a fim de lhes dar as boas-vindas em seu nome. O senhor meu pai, a mão do rei, manda igualmente as suas saudações. Fingiu uma confusão amigável. — Qual dos senhores é o príncipe Doran? — A saúde de meu irmão exige que permaneça em lança solar. O príncipe infante tirou o elmo. Por baixo, seu rosto era marcado e sombrio, com finas sobrancelhas arqueadas sobre olhos grandes, tão negros e brilhantes como lagoas de betume. Só alguns fios de prata manchavam o lustroso cabelo negro que se afastava de sua testa, formando ao centro um bico tão marcado quanto seu nariz. Um dornê salgado com toda certeza. — O príncipe Doran enviou-me para ocupar o lugar dele no conselho do rei Joffrey, se sua graça desejar. — Sua graça ficará muito honrada por ter o conselho de um guerreiro de tanto renome como o príncipe Oberyn de Dorne, disse Tyrion ao mesmo tempo que pensava. Isso vai significar sangue nas sarjetas. — E os seus nobres companheiros também são muito bem-vindos. — Permita-me que os apresente, senhor de Lannister. — E não poderia deixar de mencionar as senhoras. — Miria Jordaine, herdeira da penha. — Senhora Lara Blackmont, sua filha Ginessa, e o filho Perros. Ergueu uma mão esguia para uma mulher de cabelos negros que se encontrava na retaguarda, fazendo-lhe sinal para que se aproximasse. — E esta é Ellaria Sand, minha amante. Tyrion engoliu um gemido. — Sua amante e bastarda. Cersei vai ter um xilique daqueles, se ele a quiser no casamento. Se atribuísse à mulher um lugar em algum canto escuro afastado dos nobres, a irmã iria se arriscar a despertar a fúria do víbora vermelha. Sentá-la ao lado dele faria com que todas as outras mulheres no estrado se ofendessem. O príncipe Doran tinha a intenção de provocar um quiprocó. O príncipe Oberyn virou o cavalo para trás para defrontar os outros dorneses. — Ellaria, senhores e senhoras, sores, vejam como o rei Joffrey gosta de nós. Sua graça teve a bondade de enviar o próprio tio duende para nos levar à sua corte. Bron respondeu com um resfulego de risada, e Tyrion foi obrigado a também fingir divertimento. — Não sozinho, senhores. Isso seria uma tarefa gigantesca demais para um homem pequeno como eu. A essa altura, sua comitiva já tinha se aproximado. Por isso, foi sua vez de enumerar os nomes. — Permitam-me que lhes apresente Sor Flemen Brax, herdeiro de Valcorno, Lord Giles de Rosby, Sor Adam Marbran, senhor comandante da patrulha da cidade, Jala Barchot, príncipe do Vale da Flor Vermelha, Sor Eris Svith, sogro de meu tio Kevin, Sor Merlon Craigham, Sor Philip Foote e Sor Bron da Água Negra, dois heróis da nossa recente batalha contra o rebelde Stannis Baratheon. — E meu escudeiro, o jovem Podrick, da Casa Pene. Os nomes iam ressoando bem à medida que Tyrion os desenrolava, mas aqueles que os possuíam não eram um grupo nem de longe tão distinto e formidável quanto aquele que acompanhava o príncipe Oberyn, como ambos sabiam perfeitamente. — Senhor de Lannister, disse a senhora Blackmond, percorremos um caminho longo e poirento, e um pouco de descanso seria muito bem-vindo, para restaurarmos as forças. Podemos prosseguir para a cidade? — Imediatamente, senhora. Tyrion virou a cabeça do cavalo e chamou por Sor Adam Marbran. Os homens de manto dourado, que constituíam a maior parte de sua guarda de honra, manobraram vivamente os cavalos à ordem de Sor Adam, e a coluna dirigiu-se para o rio e para Porto Real. Oberyn Nimeros Martell resmungou Tyrion em surdina enquanto se punha ao lado do homem. A víbora vermelha de Dorne. E o que com os sete infernos? Esperam que eu faça com ele? Conheci o homem apenas de reputação, certamente, mas a reputação era assustadora. Quando o mal tinha dezesseis anos, o príncipe Oberyn foi encontrado na cama com a amante do velho Lorde Ironwood, um homem enorme, de feroz reputação e gênio tempestuoso. Seguiu-se um duelo, embora, em vista da juventude e do elevado nascimento do príncipe, fosse apenas até o primeiro sangue. Ambos os homens receberam golpes e a honra foi satisfeita. Mas o príncipe Oberyn recuperou-se rapidamente, ao passo que os ferimentos de Lorde Ironwood gangrenaram e o levaram à morte. Depois de seu falecimento, os homens começaram a murmurar que Oberyn lutara com uma espada envenenada, e daí em diante, tanto os amigos como os adversários passaram a chamá-lo de víbora vermelha. Isso havia acontecido muitos anos antes, com certeza. O rapaz de dezesseis anos era agora um homem com mais de quarenta, e sua lenda tornara-se mais sombria. Tinha viajado pelas cidades livres, onde aprendeu a arte dos venenos, e talvez artes ainda mais negras, caso se acreditasse nos rumores. Estudou na cidadela, chegando até a forjar seis elos de uma corrente de mestre, antes de se aborrecer. Serviu como soldado nas terras disputadas, do outro lado do mar estreito, acompanhando os segundos filhos durante algum tempo, antes de formar a própria companhia. Seus torneios, suas batalhas, seus duelos, seus cavalos, sua luxúria. Dizia-se que dormia tanto com homens quanto com mulheres, e que tinha gerado bastardas por todo o Dorne. Os homens chamavam suas filhas de serpentes de areia. Até onde Tyron sabia, o príncipe Oberyn nunca fora pai de um filho. E, claro, tinha mutilado o herdeiro de Jardim de Cima. Não há homem nos sete reinos que seja menos bem-vindo a um casamento Tyrell, pensou Tyron. Mandar o príncipe Oberyn para Porto Real, enquanto a cidade ainda abrigava Lord Mace Tyrell, dois de seus filhos, e milhares de homens de armas, era uma provocação tão perigosa quanto o próprio príncipe Oberyn. Uma palavra errada, um gracejo, feito num momento inoportuno, um olhar, serão o suficiente, e nossos nobres aliados vão se lançar às gargantas uns dos outros. — Já nos encontramos uma vez, disse o príncipe Dornês a Tyron com ligeireza, enquanto cavalgavam lado a lado pela estrada do rei, passando por campos de cinzas e esqueletos de árvores. — Mas não espero que se lembre. Era ainda menor do que é agora. Na voz do homem havia uma aresta de zombaria que desagradava a Tyron, mas não ia permitir que o Dornês o provocasse. — Quando aconteceu isso, senhor? — perguntou num tom de interesse educado. — Oh, há muitos e muitos anos, quando minha mãe governava em Dorn, e o senhor seu pai era a mão de um rei diferente. — Não tão diferente quanto possa pensar, refletiu Tyron. — Foi quando visitei Rochedo Casterly com a minha mãe, o seu consorte, e a minha irmã, Elia. Tinha, ah, catorze, quinze anos, por aí, e Elia era um ano mais velha. O seu irmão e sua irmã tinham oito ou nove anos, se bem me lembro, e você havia acabado de nascer. — Estranha hora para uma visita. A mãe havia morrido no parto, então os Martel teriam encontrado Rochedo Casterly profundamente mergulhado em luto, especialmente o pai. Lorde Tewyn raras vezes mencionava a mulher, mas Tyron ouviu os tios falarem do amor que havia entre eles. Naqueles tempos, o pai era mão de Ares, e muitos diziam que Lorde Tewyn Lannister governava os sete reinos, mas a senhora Joana governava Lorde Tewyn. — Ele não era o mesmo homem depois que ela morreu, doente, disse-lhe um dia o tio Gerwin. A melhor parte dele morreu com ela. Gerion era o mais novo dos quatro filhos de Lorde Tytos Lannister, e o tio de que Tyron mais gostava. Mas agora estava desaparecido, e perdido além dos mares, e o próprio Tyron tinha levado a senhora Joana para a sepultura. — Achou Rochedo Casterly do seu agrado, senhor? — Pouco. O seu pai ignorou-nos todo o tempo que lá estivemos, depois de ordenar a Sor Kevan que tratasse de nos entreter. A cela que me deram tinha uma cama de penas e tapetes de mir no chão, mas era escura e não tinha janelas, muito semelhante a uma masmorra, se você parar para pensar, tal como eu disse a Elia na época. Seus céus eram cinzentos demais, seus vinhos doces demais, suas mulheres castras demais, sua comida insípida demais. E você foi o maior desapontamento de todos. — Tinha acabado de nascer. O que esperava de mim? — Enormidade! respondeu o príncipe de cabelo negro. Era pequeno, mas afamado. Estávamos em Vila Velha, quando de seu nascimento, e a cidade só falava do monstro que tinha nascido da mão do rei, e de como aquilo podia ser um mau presságio para o reino. — Fome, peste e guerra, sem dúvida! — Tyron deu um sorriso amargo. — É sempre fome, peste e guerra. Ah, e o inverno, e a longa noite que nunca termina. — Tudo isso, disse o príncipe Oberyn. E também a queda de seu pai. Ouviu um irmão mendicante pregar que Lorde Tewin se tornara maior do que o rei Ares, mas só um deus deve estar acima de um rei. — Você seria a sua maldição, uma punição enviada pelos deuses, para lhe ensinar que não era melhor do que qualquer outro homem. — Eu tento, mas ele recusa-se a aprender. Tyron soltou um suspiro. — Prossiga, por favor. Adoro uma boa história. — E é natural, pois a história que se contava de você era que tinha um rabo duro e recurvado como o de um porco. A sua cabeça era monstruosamente grande, segundo ouvimos dizer, com vez e meia o tamanho do seu corpo. E havia nascido com densos cabelos pretos e também com barba, com olho maligno e garras de leão. Seus dentes eram tão longos que não podia fechar a boca, e entre as pernas encontravam-se as partes privadas de uma menina, assim como as de um menino. — A vida seria muito mais simples se os homens pudessem se foder a si mesmos, não acha? — E eu consigo me lembrar de algumas ocasiões em que garras e dentes poderiam ter se revelado úteis. Mesmo assim, começo a ver a natureza de sua queixa. Bron soltou uma risadinha, mas Oberyn apenas sorriu. — Podíamos nem tê-lo visto, se não fosse a sua querida irmã. Você nunca aparecia à mesa ou nos salões, se bem que às vezes, à noite, ouvíssemos um bebê berrando nas profundezas do rochedo. — Ah, tinha uma voz monstruosamente alta, isso garanto. Chorava durante horas, e nada o sossegava a não ser uma teta de mulher. — Continua a ser assim, curiosamente. Dessa vez, o príncipe Oberyn riu. — É um gosto que partilhamos. Lord Gargallen disse-me uma vez que esperava morrer com uma espada na mão, ao que eu respondi que preferiria partir com um seio na minha. Tyron teve de sorrir. — Falava de minha irmã? Cersei prometeu a Elia que iria mostrá-lo a nós. Na véspera do dia em que devíamos arpar, enquanto minha mãe e seu pai estavam fechados, juntos, sua irmã e Jaime levaram-nos até o seu quarto. A sua ama de leite tentou nos mandar embora, mas Cersei não quis nem saber. — Ele é meu, ela disse. E você é só uma vaca leiteira? Não pode me dizer o que fazer. — Quieta se não mando meu pai cortar sua língua. Uma vaca não precisa de língua, só precisa de úberes. — Sua graça aprendeu o encanto numa idade precoce — disse Tyron, divertido com a ideia da irmã a reclamá-lo como seu. Os deuses sabem como nunca mais se esforçou em reclamar por mim. — Cersei até tirou seus coelhos para que víssemos melhor — prosseguiu o príncipe Dornês. — Realmente possuía um olho maligno e um pouco de penugem negra no couro cabeludo. A sua cabeça talvez fosse maior do que a da maior parte dos bebês, mas não havia pinto cor-de-rosa. Depois de todos os maravilhosos murmúrios, o castigo de Lorde Tilwyn revelou ser apenas um hediondo bebê vermelho com pernas atrofiadas. — Ele até fez o ruído que as meninas fazem ao ver bebês — estou certo de que já o ouviu. — O mesmo ruído que fazem por causa de gatinhos fofos ou cachorros brincalhões. — Eu creio que desejou embalá-lo, por mais feio que fosse. Quando eu comentei que parecia uma espécie fraca de monstro, a sua irmã disse — Ele matou a minha mãe — e torceu seu pintinho com tanta força que pensei que poderia arrancá-lo. — Você guinchou, mas foi só quando seu irmão Jaime disse — Largue-o, está machucando-o — que Cessei o soltou. — Não importa — disse-nos. — Todo mundo diz que ele deve morrer em breve. Nem devia ter sobrevivido tanto tempo. O sol brilhava forte por cima deles e o dia estava agradavelmente quente para o outono, mas Tyrian Lannister gelou quando ouviu aquilo. — A minha querida irmã. Coçou a cicatriz no nariz e deu ao Dornês uma dose de seu olho maligno. — Mas por que motivo será que ele contou essa história? — Estará me testando ou será que deseja simplesmente torcer meu pinto, como Cessei fez, para me ouvir gritar? — Não se esqueça de contar essa história ao meu pai. Vai deleitá-lo tanto quanto me deleitou. Especialmente a parte a respeito de meu rabo. Eu realmente tive um, mas ele mandou cortá-lo. O príncipe Alberim soltou um risinho. — Tornou-se mais divertido desde a última vez que nos encontramos. — Sim, mas o que tentei foi me tornar mais alto. — Por falar em divertimento, ouvi uma história curiosa contada pelo intendente de Lord Buckler. Ele diz que você criou um imposto sobre as bolsas privadas das mulheres. — É um imposto sobre a prostituição — disse Tyrian novamente irritado. E foi ideia de meu maldito pai. — Só uma moeda a cada... — Ah... — Ato. A mão do rei achou que poderia ajudar a melhorar a moralidade na cidade. — E também a pagar o casamento de Joffrey. Não é preciso dizer que, como mestre da moeda, Tyrian tinha arcado com toda a culpa. Bronn dizia que andavam chamando a taxa nas ruas de moeda do anão. — Toca abrir as pernas para o meio-homem — gritavam nos bordéis e tabernas, de acordo com o mercenário. — Eu vou me certificar de manter a minha bolsa cheia de moedas. Até um príncipe precisa pagar seus impostos. — Por que precisaria de prostitutas? — Olhou de relance para onde Elária Sandy cavalgava entre as outras mulheres. — Cansou-se da sua amante no caminho? — Nunca. Dividimos coisas demais. O príncipe Oberim encolheu os ombros. — Mas nunca dividimos uma bela loura, e Elária está curiosa. Conhece alguma criatura assim? — Sou um homem casado. — Embora de casamento ainda não consumado. — Já não me deito com prostitutas. — A menos que queira que sejam enforcadas. Oberim mudou abruptamente de assunto. — Dizem que serão servidos setenta e sete pratos no banquete de casamento do rei. — Tem fome, meu príncipe? — Há muito tempo que tenho fome. Embora não de comida. Diga-me, por favor, quando será servida a justiça? — Justiça? — Sim, é por isso que ele está aqui e devia ter compreendido isso de imediato. — Você era próximo de sua irmã? — Quando crianças, ele e eu éramos inseparáveis, assim como seu irmão e sua irmã. Deuses, espero que não. — Guerras e casamentos têm nos mantido bem ocupados, príncipe Oberim. Receio que ninguém ainda tenha tido tempo para dedicar a assassinatos cheirando a mofo após dezesseis anos, por mais terríveis que tenham sido. Faremos isso naturalmente, assim que pudermos. — Qualquer ajuda que Dorne possa oferecer para restaurar a paz do rei só iria acelerar o início do inquérito do senhor meu pai. — Ah, não! — disse a víbora vermelha num tom que se tornara acentuadamente menos cordial. — Poupe-me de suas mentiras de Lannister. Toma-nos por ovelhas ou por idiotas? Meu irmão não é um homem sedento de sangue, mas também não passou dezesseis anos dormindo. John Narren veio à lança solar um ano depois de Robert subir ao trono, e pode ter certeza de que foi seriamente interrogado. — Ele e mais uma centena de homens. Não vim para um espetáculo de saltimbanco em forma de inquérito. Vim em busca de justiça para Elia e seus filhos, e vou obtê-la. Começando por esse cretino do Gregor Clegane. — Mas não termina aí, creio eu. — Antes de morrer, a enormidade que cavalga irá me dizer de onde vieram suas ordens. — Por favor, garanta isso ao senhor seu pai. Sorriu. — Um velho sepitão, certa vez, disse que eu era a prova viva da bondade dos deuses. — Sabe por quê, doente? — Não, admitiu Tyron com cautela. — Ora, se os deuses fossem cruéis, teriam feito de mim o primogênito de minha mãe, e de Doran, seu terceiro filho. — Eu sou um homem sedento de sangue, entende? — E é comigo que tem de lidar agora, e não com o meu paciente, prudente e artrítico, irmão. — Tyron viu o sol brilhar na torrente da Água Negra, a cerca de um quilômetro de distância, e nas muralhas, torres e colinas de Porto Real, depois do rio. Olhou de relance por sobre o ombro, para a coluna resplandecente que o seguia pela estrada do rei. — Fala como quem está à frente de uma grande tropa, disse. — Mas não encontro mais de trezentos homens. Vê aquela cidade ali, a norte do rio? — A pilha de estrume, que chama de Porto Real? — Essa mesma. — Não só a vejo, como creio que já consigo cheirá-la. — Então cheire-a bem, senhor. Encha o nariz. Vai descobrir que meio milhão de pessoas fede mais do que trezentas. Cheira os homens de manto dourado? São quase cinco mil. As espadas juramentadas ao meu pai devem somar mais vinte mil. E depois há as rosas. As rosas cheiram tão bem, não é verdade? Especialmente quando há tantas. Cinquenta, sessenta, setenta mil rosas na cidade ou acampadas nos arredores. Não sou realmente capaz de dizer quantas restam, mas, seja como for, há mais do que desejo contar. Martel deu de ombros. — Na dourne de antigamente, antes de casarmos com Dairon, dizia-se que todas as flores se curvam perante o sol. Se as rosas tentarem obstruir meu caminho, de bom grado as pisarei. — Tal como pisou Willas Tyrell. O dournês não reagiu como era de se esperar. — Recebi uma carta de Willas há menos de meio ano. Partilhamos o interesse em criação de cavalos de qualidade. Ele nunca nutriu nenhuma má vontade por mim, por aquilo que aconteceu na liça. Eu atingi sua placa de peito de forma limpa, mas o pé dele ficou preso num estribo ao cair e o cavalo tombou por cima de seu corpo. Mandei um mestre até ele depois, mas só conseguiu salvar a perna do rapaz. O joelho estava longe de poder ser curado. Se há alguém a culpar, é o palerma do pai dele. — O Willas Tyrell estava tão verde quanto o seu sobretudo, e não devia andar em tais companhias. A flor gorda atirou-o para torneios numa idade tenra demais, assim como o fez com os outros dois. Queria outro Léo Grande Espinho e arranjou um aleijado. — Há quem diga que só Loras é melhor do que Léo Grande Espinho jamais foi, disse Tyrell. — A rosinha de Remley? — Duvido. — Duvide quanto quiser, disse Tyrell. — Mas só Loras derrotou muitos bons cavaleiros, incluindo meu irmão Jaime. — Por derrotar quer dizer derrubar do cavalo num torneio. Diga-me quem ele matou em batalha, caso queira me assustar. — Sor Robert Royce e Sor Amon Cui, para dar dois exemplos. E os homens dizem que realizou prodigiosos feitos de valor na Água Negra, lutando ao lado do fantasma de Lorde Remley. — Então, os mesmos homens que viram os prodigiosos feitos viram também o fantasma, foi? O Dornê soltou uma leve gargalhada. Tyrell olhou-o por um longo tempo. — A casa de Chataia, na Rua da Seda, tem várias garotas que podem se adequar às suas necessidades. Danse tem cabelos da cor do mel. Os de Mary são de um branco louro muito claro. — Aconselharia que você mantivesse uma ou outra permanentemente ao seu lado, senhor. — Permanentemente? O príncipe Alberim ergueu uma sobrancelha fina e negra. — E por quê, meu bom doente? — Disse que deseja morrer com um seio na mão. Tyrell avançou a meio galope para onde as balsas esperavam, na margem sul do Água Negra. Suportara tudo o que pretendia suportar daquilo que passava por sagacidade em Dornê. No fim, o pai devia ter enviado Joffrey. Ele poderia ter perguntado ao príncipe Alberim se sabia em que um dornês diferia de uma cagada de vaca. Aquilo fez Tyrell sorrir a contragosto. Faria questão de estar presente quando a víbora vermelha fosse apresentada ao rei. ÁRIA O homem no telhado foi o primeiro a morrer. Estava agachado junto à chaminé, a duzentos metros de distância, não mais do que uma vaga sombra na escuridão que antecedia a alvorada. Mas quando o céu começou a clarear, agitou-se, espreguiçou-se e ficou em pé. A flecha de Angui acertou seu peito. Tomou sem força do íngreme degrau de Ardósia e caiu diante da porta da septeria. Os saltimbancos tinham colocado ali dois guardas, mas o archote deixara os cegos para a noite, e os fora da lei tinham se arrastado para perto. Kyle e Notch dispararam ao mesmo tempo. Um homem caiu com uma flecha espetada na garganta, o outro com uma na barriga. O segundo homem deixou o archote cair e as chamas lamberam-no. Soltou um grito quando sua roupa pegou fogo, e isso foi o fim do avanço furtivo. Toros gritou, e os fora da lei atacaram a sério. Arya observou de cima do cavalo, no topo da comeira arborizada que se elevava diante da septeria, do moinho, da cervejaria, dos estábulos e da desolação de ervas daninhas, árvores queimadas e lama que os rodeavam. As árvores já estavam praticamente nuas, e as poucas folhas marrons e enrugadas, que ainda se agarravam aos galhos, pouco faziam para obstruir sua visão. Lord Beric tinha colocado Dick sem barba e Moodyg de guarda. Arya detestava ser deixada para trás como se fosse alguma criança estúpida, mas pelo menos Gendry também fora mantido ali. Sabia que não devia tentar discutir. Aquilo era uma batalha, e numa batalha era preciso obedecer. O horizonte a leste transformou-se num clarão de ouro e rosa, e por cima de sua cabeça uma meia lua espreitou por detrás de nuvens baixas e rápidas. O vento soprava frio, e Arya ouvia o som de água corrente e o ranger da grande roda de madeira do moinho. Havia um cheiro de chuva no ar da alvorada, mas as gotas ainda não caíam. Flechas incendiárias levantaram voo através da névoa da manhã, seguidas por pálidas fitas de fogo, e foram se espetar com um ruído surdo nas paredes de madeira da cepteria. Algumas penetraram através de janelas fechadas, e em pouco tempo, finos anéis de fogo começavam a subir através das venezianas perfuradas. Dois saltimbancos irromperam lado a lado da cepteria, de machado nas mãos. Angui e os outros arqueiros estavam à espera. Um dos homens morreu de imediato. O outro conseguiu se esquivar, e a flecha rasgou seu ombro. O homem avançou cambaleando até que mais duas flechas o atingiram, tão depressa que era difícil dizer qual delas foi a primeira. As longas hastes perfuraram sua placa de peito como se fosse feita de seda em vez de aço. Caiu pesadamente. Angui tinha flechas de ponta larga, mas também possuía outras, com furadores nas pontas. Estes eram capazes de perfurar até placa pesada. — Vou aprender a disparar um arco — pensou Arya. Adorava esgrima, mas notava também como as flechas eram boas. Chamas escalavam a parede oeste da cepteria e uma fumaça espessa jorrava de uma janela quebrada. Um besteiro de mira esticou a cabeça através de outra janela, disparou um dardo e se agachou de novo para recarregar a arma. Arya também ouvia sons de luta vindos dos estábulos, gritos misturados com os relinchos dos cavalos e o tinir do aço. — Matem-nos todos — pensou com ferocidade. Mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto do sangue. — Não deixem ficar nenhum. O besteiro voltou a aparecer, mas, assim que disparou, três flechas passaram silvando por sua cabeça. Uma chocalhou contra seu elmo. O homem desapareceu, com besta e tudo. Arya via chamas em várias das janelas do segundo andar. Entre a fumaça e a névoa matinal, o ar era uma neblina de preto e branco soprada pelo vento. Angui e os outros arqueiros estavam se aproximando, a fim de melhor ver os alvos. Então a cepteria entrou em erupção, com os saltimbancos saltando para o exterior como formigas irritadas. Dois ibenezes correram pela porta, com escudos marrons e felpudos erguidos bem alto à frente. Atrás deles veio um dothraki, com um grande araque curvo e cineta na trança, e atrás deste surgiram três mercenários volantenos cobertos de ferozes tatuagens. Outros saltavam por janelas e pulavam para o chão. A Arya viu um homem com uma perna passada sobre o parapeito de uma janela ser atingido por uma flecha no peito e ouviu-o gritar quando caiu. A fumaça estava se tornando mais espessa. Dardos e flechas voavam para todos os lados. Wattie caiu com um grunhido e o arco escorregou de sua mão. Kyle estava tentando encaixar outra flecha em seu arco quando um homem vestido de cota de malha negra, trespassou sua barriga com uma lança. A Arya ouviu Lorde Beric gritar, e o resto de seu bando jorrou de entre as árvores e das valas de aço na mão. Viu o luminoso manto amarelo de limo esvoaçando atrás dele, enquanto seu dono abatiu o homem que havia matado Kyle. Touros e Lorde Beric encontravam-se por toda parte com as espadas num rodopio de fogo. O sacerdote vermelho golpeou um escudo de peles até que este se desfez em pedaços, enquanto seu cavalo escoiceava o rosto do homem. Um dothraki gritou e atacou o senhor do relâmpago, e a espada flamejante saltou para deter seu araque. As lâminas beijaram-se, rodopiaram e voltaram a se beijar. Então os cabelos do dothraki pegaram fogo, e um momento mais tarde ele estava morto. A Arya viu também Ned lutando ao lado do senhor do relâmpago. Não é justo, ele é só um pouco mais velho do que eu, deviam ter me deixado lutar. A batalha não durou muito tempo. Os bravos companheiros que continuavam de pé rapidamente morreram ou jogaram fora as espadas. Dois dos dothraki conseguiram recuperar os cavalos e fugiram, mas só porque Lorde Beric os deixou ir. — Que levem a notícia a Arrenhal, disse com a espada em chamas na mão. — Dará ao senhor sanguessugo e ao seu bode mais algumas noites sem dormir. Jack Surtudo, Harwin e Merit de Vila Lua enfrentaram a cepteria incendiada em busca de cativos. Emergiram da fumaça e das chamas alguns momentos mais tarde com oito irmãos pardos, um dos quais tão fraco que Merit teve de transportá-lo no ombro. Havia também um septão com eles, de ombros curvados e perdendo os cabelos, mas trajando corta de malha negra sobre suas vestes cinzentas. — Encontrei-o escondido, debaixo dos degraus do porão, disse Jack, tossindo. Toro sorriu ao vê-lo. — Você é Ute, o septão Ute, um homem de Deus. — Que Deus ia querer um homem como você? — Rosnou o limo. — Pequei, choramingou o septão. — Eu sei, eu sei. Perdoe-me, pai. Ah, como pequei gravemente. Arya lembrava-se do septão Ute dos tempos passados em Ahrenhal. Chaguel, o bobo, dizia que ele chorava e rezava sempre por perdão depois de matar o seu garoto mais recente. Às vezes até obrigava os outros saltimbancos a flagelá-lo. Todos achavam aquilo muito divertido. Lorde Beric enfiou a espada na bainha, abafando as chamas. — Dêem aos moribundos a dádiva da misericórdia e amarrem os pés e as mãos dos demais para o julgamento, ordenou, e a ordem foi cumprida. Os julgamentos foram rápidos. Vários dos fora da lei avançaram para contar coisas que os bravos companheiros tinham feito. Vilas e aldeias saqueadas, colheitas incendiadas, mulheres violadas e assassinadas, homens mutilados e torturados. Alguns falaram dos rapazes que o septão Ute tinha dado cabo. O septão chorou e rezou durante todo o julgamento. — Sou um fraco caniço, disse ao Lorde Beric. — Rezo ao guerreiro por força. Mas os deuses fizeram-me fraco. Tenha misericórdia de minha fraqueza. Os rapazes, os doces rapazes. Nunca pretendi lhes fazer mal. O septão Ute logo acabou pendurado pelo pescoço, sob um grande oumo, balançando lentamente, nu como no dia de seu nascimento. Os outros bravos companheiros seguiram-no um por um. Alguns lutaram, esperneando e se contorcendo enquanto o laço era apertado em volta de sua garganta. Um dos besteiros não parava de gritar, — Eu, soldado! Eu, soldado! — com um denso sotaque de mir. Outro ofereceu-se para levar seus captores a um local onde havia ouro. Um terceiro explicou-lhes como daria um bom fora da lei. Todos foram despidos, atados e enforcados. Tom Sete Cordas tocou uma canção fúnebre para eles em sua harpa, e Toros implorou ao Senhor da Luz para assar suas almas até o fim dos tempos. — Uma árvore de saltimbancos, pensou Arya ao vê-los pendurados, com a pele branca pintada de um vermelho lúgubre pelas chamas da cepteria incendiada. Os corvos já se aproximavam, vindos de lugar nenhum. Ouviu-os crocitando e cacarejando uns para os outros, e sentiu curiosidade em saber o que estariam dizendo. A Arya não temera tanto o septão Ute como o Rorge, Dentadas e alguns outros em Ahrenhal. Mesmo assim, estava satisfeita por ele estar morto. Também deviam ter enforcado ou cortado a cabeça do cão de caça. Em vez disso, para seu grande descontentamento, os fora da lei trataram o braço queimado de Sandor Clegane, devolveram-lhe a espada, o cavalo e a armadura, e libertaram-no a alguns quilômetros de distância do Monte Oco. Tudo o que tiraram dele foi o ouro. Em pouco tempo, a cepteria ruiu num estrondo de fumaça e chamas, quando as paredes deixaram de sustentar seu pesado telhado de ardósia. Os oito irmãos pardos observavam com resignação. Éramos que restavam, explicou o mais velho, que usava um pequeno martelo de ferro pendurado em uma correia em volta do pescoço para simbolizar sua devoção ao ferreiro. Antes da guerra, éramos quarenta e quatro, e este lugar era próspero. Tínhamos uma dúzia de vacas leiteiras e um touro, cem colmeias, um vinhedo e um pomar de maçãs. Mas quando os leões chegaram, levaram todo o nosso vinho, mel e leite, abateram as vacas e entregaram o vinhedo à tocha. Depois disso, perdi a conta dos nossos visitantes. Esse falso septão foi apenas o último. Houve um monstro. Demos-lhe toda a nossa prata, mas ele tinha certeza de que tínhamos ouro escondido. Por isso, seus homens mataram-nos um por um, para fazer o irmão mais velho falar. — Como foi que vocês oito sobreviveram? Perguntou Anguio, o arqueiro. — Estou envergonhado, disse o velho. — Fui eu. Quando chegou a minha vez de morrer, disse-lhes onde o ouro estava escondido. — Irmão, disse Toros de Mir, a única vergonha foi não lhes dizer imediatamente. — Naquela noite, os fora-da-lei abrigaram-se na cervejaria junto do pequeno rio. Seus anfitriões tinham um esconderijo cheio de comida sob o chão dos estábulos e partilharam um jantar simples, pão de aveia, cebolas e uma sopa de couve zaguada que tinha um leve gosto de alho. A Arya encontrou uma fatia de cenoura flutuando na sua tigela e considerou-se sortuda. Os irmãos nunca perguntaram os nomes aos fora-da-lei. — Eles sabem, pensou Arya. — Como podiam não saber? Lord Beric usava o relâmpago na placa de peito, no escudo e no manto, e Toros trazia suas vestes vermelhas, ou aquilo que delas restava. Um irmão, um jovem noviço, foi suficientemente ousado para dizer ao sacerdote vermelho para não rezar ao seu falso deus enquanto se encontrasse sob o seu teto. — E se dane com isso, disse limo manto-limão. — Ele também é o nosso deus, e vocês devem a nós suas miseráveis vidas. — E o que tem ele de falso? Seu ferreiro pode reparar uma espada quebrada. Mas será que consegue reparar um homem quebrado? — Basta limo, ordenou Lord Beric. — Sob o teto deles, honraremos as regras deles. — O sol não deixará de brilhar se pularmos uma prece ou duas, concordou brandamente Toros. — Se alguém sabe disso, sou eu. O próprio Lord Beric não comeu. Arya nunca o vira comer, embora de tempos em tempos bebesse uma taça de vinho. Tão pouco parecia dormir. O seu olho bom fechava-se com frequência, como que devido ao cansaço. Mas quando se falava com ele, voltava a se abrir de imediato. O senhor da marcha continuava vestido com o seu maltrapilho manto negro e sua placa de peito amassada, com o relâmpago de esmalte lascado. Até dormia com aquela placa de peito. O baço aço negro escondia o terrível ferimento que cão de caça provocara nele, da mesma forma que seu espesso cachecol de lã ocultava o anel escuro que tinha em volta da garganta. Mas nada escondia a cabeça rachada, com um grande buraco na têmpora, ou o poço vermelho em carne viva, que era o olho que lhe faltava, ou a forma do crânio sob seu rosto. — A Arya olhou-o com prudência, recordando todas as histórias que se contavam dele em Ahrenhal. Lord Beric pareceu sentir seu medo. Virou a cabeça e fez-lhe sinal para se aproximar. — Eu a assusto, pequena. — Não. — A Arya mordeu o lábio. — É só que... Bem, pensei que o cão de caça tinha matado você, mas... — Um ferimento, disse limo manto limão. — Um ferimento grave, sim, mas... — Toros curou. Nunca existiu curandeiro melhor. Lord Beric fitou limo com uma expressão estranha no olho bom e nenhuma expressão no outro, só cicatrizes e sangue seco. — Não há melhor curandeiro, concordou num tom fatigado. — Limo, já passa da hora de trocar a guarda, creio eu. Trate disso, por favor. — Sim, senhor. O comprido manto amarelo de limo rodopiou atrás dele ao penetrar na noite ventosa. — Até os homens corajosos se cegam, às vezes, quando têm medo de ver, disse Lord Beric depois de limo partir. — Toros, quantas vezes já me trouxe de volta? O sacerdote vermelho inclinou a cabeça. — É R. Lurkin o traz de volta, senhor. O senhor da luz. Eu sou apenas o seu instrumento. — Quantas vezes? insistiu Lord Beric. — Seis, disse Toros com relutância. — E é cada vez mais difícil. Tornou-se imprudente, senhor. A morte é assim tão encantadora? — Encantadora? — Não, meu amigo. Encantadora, não. — Então não acorteje tanto. Lord Tewin lidera a partir da retaguarda. Lord Stannis também. O senhor seria sensato se fizesse o mesmo. Uma sétima morte pode significar o fim de nós dois. Lord Beric tocou o local por cima da orelha esquerda, onde a têmpora tinha uma reentrância. — Foi aqui que Sor Burton Craighl quebrou meu elmo e minha cabeça com um golpe da sua massa. — Tirou o cachecol, expondo a ferida negra que emoldurava seu pescoço. — Esta é a marca que a mantícora fez nas cataratas impetuosas. Prendeu um pobre criador de abelhas e a mulher dele, julgando que eram dos meus, e divulgou por todo lado que os enforcaria, a menos que eu me entregasse. Quando fiz isso, enforcou-os mesmo assim, e a mim também, na forca do meio. Erguei um dedo para o poço vermelho do seu olho. — Foi aqui que a montanha enfiou o punhal através de meu visor. Um sorriso cansado roçou seus lábios. — Com isso, foram três vezes que morri pelas mãos da casa Clegane. Seria de se imaginar que eu teria aprendido. A Arya sabia que era uma brincadeira, mas Toros não riu. Apoiou uma mão no ombro de Lord Beric. — É melhor não pensar muito nisso. — Será que eu posso pensar naquilo que quase não recordo? — Antigamente tive um castelo na marca, e houve uma mulher com quem estava prometido que me casasse. Mas hoje não conseguiria encontrar esse castelo, nem dizer a cor dos cabelos dessa mulher. Quem me armou o cavaleiro, velho amigo? Quais eram os meus pratos preferidos? Tudo se desvanece. Às vezes penso que nasci na relva ensanguentada daquele bosque de freixos, com sabor de fogo na boca e um buraco no peito. — Você é a minha mãe, Toros? — Arya fitou o sacerdote de Mir, todo ele cabelo desgrenhado, farrapos cor-de-rosa e partes de velhas armaduras. Uma barba rala grisalha cobria suas faces e a pele solta por baixo do queixo. Não se parecia muito com os feiticeiros das histórias da velha ama, mas mesmo assim... — Poderia trazer de volta um homem sem cabeça? — perguntou Arya. — Só uma vez, não seis. Poderia fazer isso? — Não tenho magia, filha. Só preces. Daquela primeira vez, sua senhoria tinha um buraco que atravessava seu corpo e sangue na boca. Eu sabia que não havia esperança. — Portanto, quando seu pobre peito rasgado parou de se mover, dei-lhe o beijo do bom Deus para encaminhá-lo. Enchi a boca com fogo e soprei as chamas para dentro dele, através de sua garganta, para pulmões, coração e alma. Chama-se o último beijo. E vi muitas vezes os velhos sacerdotes concedendo-o aos servos do senhor quando estes morriam. — Eu mesmo o tinha dado uma ou duas vezes, como todos os sacerdotes têm de fazer. Mas nunca antes tinha sentido um morto estremecer enquanto o fogo o enchia, nem visto seus olhos se abrirem. — Não fui eu quem o convocou, senhora. Foi o senhor. Rilor ainda pretende algo dele. A vida é calor, e o calor é fogo. E o fogo é de Deus e só de Deus. Arya sentiu lágrimas subindo aos seus olhos. — Toros tinha usado muitas palavras, mas tudo o que queriam dizer era não. Pelo menos isso compreendeu. — Seu pai era um homem bom, disse Lord Beric. Harwin contou-me muitas coisas sobre ele. — Por ele, eu de bom grado renunciaria ao seu resgate, mas necessitamos muito desesperadamente de ouro. Arya mordeu o lábio. — Isso é verdade, suponho. Sabia que ele tinha dado ouro do cão de caça ao barba verde, ao caçador, para comprar em provisões a sul do vago. — A última colheita foi queimada. Esta está se afogando, e o inverno chegará em breve. Ouviu dizer quando os enviara. — O povo precisa de cereais e sementes, e nós precisamos de lâminas e cavalos. Muitos de meus homens montam cavalos ronceiros, ou de puxar carreta e mulas contra inimigos, montados em corséis e cavalos de batalha. Mas Arya não sabia quanto o hobbie pagaria por ela. Ele agora era um rei, não o rapaz que deixara em Winterfell, com neve derretendo nos cabelos. E se soubesse das coisas que ela tinha feito, do cavalariço e do guarda em Ahrenhal e tudo isso... — E se meu irmão não quiser me resgatar? — Por que pensaria numa coisa dessas? Perguntou Lorde Beric. — Bem — disse Arya — meus cabelos estão uma bagunça. Minhas unhas sujas e meus pés estão duros. Hobbie não se importaria com isso, provavelmente, mas a mãe se importaria. A senhora Catelyn sempre quis que ela fosse como Sansa, que cantasse, dançasse, costurasse e seguisse os bons modos. Só de pensar nisso, Arya tentou pentear os cabelos com os dedos, mas eram só nós e embaraçamentos, e tudo que conseguiu foi arrancar um pouco deles. — Estraguei aquele vestido que a senhora Esmalwood me deu, e não costuro lá muito bem — mordeu o lábio. — Não costuro particularmente bem, quero dizer. A Septimordani costumava dizer que eu tinha mãos de ferreiro. Gendry soltou uma gargalhada. — Ha, 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 essas coisinhas moles — gritou. — Nem sequer conseguiria pegar num martelo. — Conseguiria se quisesse — respondeu furiosa. Toro soltou um risinho. — Seu irmão pagará, filha. Quanto a isso, não tenha medo. — Sim, mas e se não pagar? — insistiu ela. Lorde Beric suspirou. — Ah, então eu vou mandá-la durante algum tempo para junto da senhora Esmalwood, ou talvez para o meu castelo de Porto Negro. Mas estou certo de que isso não será necessário. Assim como Toros, não tenho o poder para trazer seu pai de volta. Mas posso pelo menos tratar de devolvê-la em segurança aos braços de sua mãe. — Jura? — perguntou-lhe. E Oren também prometeu levá-la para casa, mas em vez disso tinha se deixado matar. — Ah, então eu vou mandá-la durante algum tempo para junto da senhora Esmalwood, — Pela minha honra como cavaleiro — disse solenemente o senhor do relâmpago. Estava chovendo quando o limo voltou à cervejaria resmungando pragas enquanto a água escorria de seu manto amarelo e ia se acumular em poças no chão. Angui e Jack sortudo estavam sentados perto da porta jogando dados, mas não importa o jogo que jogavam. O zarulho do Jack não tinha sorte nenhuma. Tom Sete Cordas substituiu uma corda em sua harpa e cantou As Lágrimas de Mãe. Quando a mulher de Willem se molhou, Lorde Hart partiu num dia de chuva e, então, as chuvas de Castamere. — E quem é você? — disse o altivo senhor. — Para que a vênia seja profunda. — Só um gato com um manto diferente, essa é a verdade fecunda. Num manto de ouro ou num manto vermelho, suas garras um leão mantém, e as minhas são longas e afiadas, senhor, como o senhor as tem também. E assim falou e assim conversou o senhor de Castamere, mas agora a chuva chora no seu salão e ninguém está lá para a ver. — Sim, agora a chuva chora no seu salão e ninguém está lá para a ver. Por fim, Tom ficou sem canções de chuva e pôs de lado a harpa. Então ouviu-se apenas o som da própria chuva tamborilando no telhado de ardósia da cervejaria. O jogo de dados terminou e Arya equilibrou-se numa perna e depois na outra, escutando as queixas de Merit a respeito de seu cavalo ter perdido uma ferradura. — Eu poderia ferrá-lo — disse Gendry de repente. Era só um aprendiz, mas o mestre dizia que minha mão tinha sido feita para segurar um martelo. Sei ferrar cavalos, fechar buracos em contas de malha e tirar amassados de armaduras. Aposto que também conseguiria fazer espadas. — O que você está dizendo, rapaz? — perguntou Harwin. — Posso ser o seu ferreiro — Gendry ajoelhou-se perante Lorde Beric. — Se me aceitar, senhor, poderia ser útil. Já fiz ferramentas e facas e, uma vez, fiz um elmo que não era muito ruim. Um dos homens da montanha roubou-o quando fomos capturados. Arya mordeu o lábio. Ele também quer me abandonar. — Estaria melhor servindo Lorde Tully em Corre-Rio — disse Lorde Beric. — Não posso pagar por seu trabalho. — Ninguém nunca pagou. Quero uma forja e comida e um lugar onde possa dormir. Isso basta, senhor. — Um ferreiro é bem-vindo em quase todo lado. Um armeiro experiente, ainda mais. Por que você preferiria ficar conosco? Arya viu Gendry franzir seu estúpido rosto, pensando. — No Monte Oco, o que disse sobre serem homens do rei Robert? — Irmãos, eu gostei disso. — Gostei de ter oferecido ao Conde Caça um julgamento. Lorde Bolton só enforcava as pessoas ou cortava a cabeça delas. E Lorde Tully e Sor Amory eram iguais. Preferiria trabalhar de ferreiro para o senhor. — Temos muita malha precisando de conserto, senhor — recordou Jack ao Lorde Beric. A maior parte foi tirada dos mortos e há buracos por onde a morte a atravessou. — Deve ser um retardado, rapaz — disse Limo. — Nós somos fora da lei. A lei é de baixo nascimento, na maioria, exceto sua senhoria. E não pense que será como nas canções bestas de Tom. Não vai andar roubando o beijo de uma princesa, nem entrando em torneios com uma armadura roubada. Caso se junte a nós, vai acabar com uma corda no pescoço ou a cabeça exposta em algum portão de castelo. — É a mesma coisa que fariam por você — disse Gendry. — Bem, é verdade — disse Jack, sortudo, num tom alegre. — Os corvos esperam por todos nós. — Senhor, o rapaz parece ter bastante coragem, e precisamos daquilo que nos traz. O Jack diz — aceite-o. — E depressa — sugeriu Harwin com um risinho. — Antes que a febre passe, ele recupere o juízo. Um sorriso abatido, atravessou os lábios de Lorde Beric. — Toros, a minha espada. Daquela vez, o senhor do relâmpago não incendiou a lâmina e limitou-se a apoiá-la levemente no ombro de Gendry. — Gendry, jura perante os olhos dos deuses e dos homens, defender aqueles que não podem defender a si mesmos, proteger todas as mulheres e crianças, obedecer aos seus capitães, ao seu sucerano e ao seu rei, lutar bravamente quando necessário e desempenhar as demais tarefas que lhes sejam atribuídas, por mais duras, humildes ou perigosas que possam ser? — Juro, senhor. O senhor da marcha passou a espada do ombro direito para o esquerdo e disse — — Levante-se, senhor Gendry, cavaleiro do Monte Oco, e seja bem-vindo à nossa irmandade. Da porta chegou uma gargalhada rude e áspera. A chuva pingava dele. Seu braço queimado estava enrolado em folhas e linho e bem preso ao peito por uma tosca tipóia de corda, mas as queimaduras mais antigas que marcavam seu rosto cintilavam, negras e lisas, ao brilho da pequena fogueira dos fora da lei. — Fazendo mais cavaleiros, Dondarrion — disse o intruso num rosnado. — Devia matá-lo outra vez por causa disso. Lord Beric encarou-o friamente. — Esperava que não o víssemos mais, Clegane. Como nos encontrou? — Não foi difícil. Fizeram uma fumaceira tão grande que até de Vila Velha se veria. — O que aconteceu com as sentinelas que coloquei? A boca de Clegane torceu-se. — Aqueles dois cegos? Talvez tenha matado ambos. O que faria se assim fosse? Angui prendeu uma corda no arco. Notch estava fazendo o mesmo. — Deseja tanto assim morrer, Sandor? Perguntou Toros. — Deve estar louco ou bêbado para nos seguir até aqui. — Bêbado de chuva? Não me deixaram ouro suficiente para comprar uma taça de vinho, seus filhos da puta. Angui pegou uma flecha. — Somos fora da lei. Os fora da lei roubam. Está nas canções. Se pedir com jeitinho, o Tom talvez lhe cante uma. Fique grato por não termos matado você. — Venha tentar, arqueiro. Arranca essa aljava de sua mão e enfia essas flechas pelo seu cozinho sardento acima. Angui ergueu o arco, mas Lord Beric levantou uma mão antes de ele ter oportunidade de disparar. — Por que veio até aqui, Clegane? — Para recuperar o que é meu. — Seu ouro? — O que mais poderia ser? Não foi pelo prazer de olhar para sua cara, Dondarrion, devo dizer. Agora é mais feio do que eu. E também um cavaleiro ladrão, ao que parece. — Dei-lhe uma nota em troca do ouro — disse calmamente Lord Beric. — Uma promessa de pagamento para quando a guerra chegar ao fim. — Limpei o cu com seu papel. Eu quero o ouro. — Não o temos. Mandei-o para o sul, com barba verde e caçador, para comprar cereais e sementes do lado de lado vago. — Para alimentar todos aqueles cujas colheitas você queimou — disse Gendry. — Ah, a história agora é essa, é? Sandor Clegane soltou outra gargalhada. — Acontece que era isso mesmo que eu pretendia fazer com ele. Alimentar um monte de feios camponeses e suas crias piolhentas. — Está mentindo — disse Gendry. — Oh, vejo que o rapaz tem boca. Por quem acredita nele, se não em mim? Não pode ser pela minha cara, ou pode? Clegane olhou de relance para a área. — Vai também armá-la cavaleira? — A primeira menina de oito anos, cavaleira? — Tenho doze, mentiu Arya em voz alta. — E podia ser cavaleira se quisesse. Também podia ter matado você. Só que o limo roubou a minha faca. Lembrar-se daquilo ainda a deixava zangada. — Deixe-se ao limo, não a mim. E depois enfie o rabo entre as pernas e fuja. Sabe o que os cães fazem com lobos? — Da próxima vez mato você mesmo. E mato também o seu irmão. — Não. Os olhos escuros dele estreitaram-se. — Isso não fará. Virou-se de novo para Lord Beric. — Olha, arme o meu cavalo, cavaleiro. Ele nunca cega nos salões. E não dá mais coisas do que a maioria. Merece ser armado, cavaleiro. A menos que também pretenda roubá-lo. — É melhor subir nesse cavalo e ir embora, preveniu limo. — Irei com o meu ouro. O próprio deus que adora diz que não sou culpado. — O senhor da luz devolveu-lhe a vida, declarou Thoros de Myr. Não o proclamou a reencarnação de Baelor, o abençoado. O sacerdote vermelho desembanhou a espada e Arya viu que Jack e Merit também tinham desembanhado as deles. Lord Beric ainda segurava a lâmina que usara para armar Gendry. Talvez dessa vez o matem. A boca do cão de caça voltou a se torcer. — Não são mais do que ladrões comuns. Lee molhou-o fixamente. — Seus amigos leões entram numa aldeia qualquer, roubam toda a comida e todas as moedas que conseguiriam encontrar, e chamam isso de forragear. — Os lobos também. Portanto, por que não nós? Ninguém o roubou, cão. Foi só bem forrageado. Sandor Clegane olhou o rosto deles um a um, como se estivesse tentando gravá-los todos na memória. Então saiu de volta para a escuridão e a chuva intensa de onde viera, sem proferir outra palavra. Os fora da lei ficaram na expectativa, questionando-se. — É melhor eu verificar o que ele fez às nossas sentinelas. Harun espiou cuidadosamente pela porta antes de sair, a fim de se certificar de que cão de caça não estava só à espreita lá fora. — E de qualquer forma, como terá aquele maldito sacana arranjar todo aquele ouro? disse Lima o manto-limão para quebrar a tensão. Angui encolheu os ombros. — Ele ganhou o torneio da mão. Em Porto Real, o arqueiro deu um sorriso. — Eu mesmo ganhei uma bela fortuna. Mas depois conheci Dancy, Jaide e Alaiaia. Ensinaram-me qual é o gosto do cisne assado e como tomar banho em vinho da árvore. — Deu cabo dele todo, foi? riu Harun. — Todo, não. Comprei estas botas e este excelente punhal. — Devia ter comprado alguma terra e tornado uma dessas moças do cisne assado numa mulher honesta, disse Jack, sortudo. — Arranjaria uma colheita de nabos e outra de filhos. — Que o guerreiro me proteja. Que desperdício seria transformar o ouro em nabos? — Eu gosto de nabos, disse Jack, ofendido. — Agora mesmo, bem que encararia um purezinho de nabo. Toros de mir não prestou atenção às brincadeiras. — Onde caça perdeu mais do que alguns sacos de moeda, refletiu. Perdeu também seu dono e o canil. Não pode voltar para os Lannister. O jovem lobo nunca o acolheria. E também não é provável que o irmão o receba. Aquele ouro era tudo o que lhe restava, parece. — Inferno, disse Watt, o moleiro. Então ele com certeza virá nos assassinar quando estivermos dormindo. — Não. Lord Beric tinha embainhado a espada. Sandor Clegane mataria todos nós de bom grado, mas não enquanto dormíssemos. Angui, amanhã vá para a retaguarda com o Dick sem barba. Se vir o Clegane ainda farejando atrás de nós, mate seu cavalo. — É um bom cavalo, protestou Angui. — Sim, disse Limo. É o maldito cavaleiro que deveríamos matar. Poderíamos usar aquele cavalo. — Eu concordo com o Limo, disse Nott. — Deixe-me pôr penas no cão algumas vezes, desencorajá-lo um pouquinho. Lord Beric sacudiu a cabeça. Clegane conquistou a vida sob o Monte Oco. Não a roubarei dele. — O senhor é sábio, disse Toros aos outros. — Irmãos, um julgamento pela batalha é algo sagrado. Ouviram me pedir a Hilur para dar uma ajuda e viram o seu dedo ardente quebrar a espada de Lord Beric, justo no momento em que ele se preparava para por fim em Clegane. Ao que parece, o senhor da luz ainda tem planos para o cão de caça de Joffrey. Harwin voltou depressa à cervejaria. — Pé de chouriço estava dormindo como uma pedra, mas inteiro. — Espere até eu colocar as mãos nele, disse Limo. — Abra um novo olho do cu. Podia ter feito com que todos nós fôssemos mortos. — Ninguém descansou muito confortavelmente naquela noite, sabendo que Sandor Clegane se encontrava lá fora, no escuro, em algum lugar nas imediações. A área enrolou-se perto do fogo, quente e aconchegada, mas o sono não queria vir. Tirou para fora a moeda que Jaquen Higar lhe dera e enrolou os dedos em volta dela, mantendo-se deitada por baixo de seu manto. Segurá-la fazia com que se sentisse forte, recordando-se de como havia sido o fantasma de Ahrenhal. Na época, ela podia matar com um murmúrio. Mas Jaquen partiu, abandonou-a. O Torta Quente também me deixou e agora é o Gendry que está partindo. Lomi morreu, Ioren morreu, Silvio Forel morreu, até o pai morreu, e Jaquen deu-lhe uma estúpida moeda de ferro e desapareceu. — Vá lá, Morghulis! — murmurou suavemente, apertando tanto o punho, que as duras arestas da moeda se enterraram na palma de sua mão. — Sor Gregor, Dancen, Oliver, Ráfio, querido, cócegas e cão-de-caça, Sor Ilen, Sor Meren e Joffrey, Rainha Cersei. A área tentou imaginá-los depois de mortos, mas era difícil trazer seus rostos à memória. Conseguia ver cão-de-caça, assim como o irmão, a montanha, e nunca se esqueceria do rosto de Joffrey ou do da mãe dele, mas Ráfio, Dancen e Póliver desvaneciam-se, e até cócegas, cujo aspecto era tão banal. O sono finalmente dominou-a, mas na noite fechada, a área acordou de novo com uma sensação de formigamento. A fogueira reduzira-se a brasas. Mandic estava em pé junto à porta e havia outro guarda fazendo rondas lá fora. A chuva tinha parado e ouviam-se lobos oivando. — Tão perto, pensou. E tantos. Pelo barulho pareciam estar por toda a volta do estábulo. Dezenas de animais, talvez centenas. Espero que comam o cão-de-caça. Recordou o que ele havia dito a respeito dos lobos e dos cães. Chegada a manhã, o septão Lute ainda oscilava sob a árvore, mas os irmãos pardos andavam pela chuva com paz, cavando covas rasas para os outros mortos. Lord Beric agradeceu-lhes pelo alojamento da noite e pela refeição e deu-lhes um saco de viados de prata para ajudar na reconstrução. Harwin, o Luke promissor e o Arte, o moleiro, saíram batendo o terreno, mas não foram encontrados nem lobos nem cães. A Arya estava apertando a correia de sua cela quando Gendry veio encontrá-la para lhe pedir desculpas. Ela pôs um pé no estribo e saltou para a cela para poder olhá-lo de cima e não de baixo. Podia fazer espadas em Correio para o meu irmão, pensou. Mas o que disse foi... Se quer ser um estúpido cavaleiro fora dali e acabar enforcado, por que é que devo me importar? Vou estar em Correio a salvo com o meu irmão. Não houve chuva naquele dia, felizmente, e por uma vez avançaram depressa. Bram A torre erguia-se numa ilha com a gêmea refletida nas calmas águas azuis. Quando o vento soprava, ondulações deslocavam-se pela superfície do lago, perseguindo-se umas às outras como crianças brincando. Carvalhos cresciam densos ao longo das margens, um bosque cerrado com um tapete de bolotas caídas por baixo de seus ramos. Depois das árvores ficava a aldeia, ou aquilo que dela restava. Era a primeira aldeia que viam desde que estiveram nos montes. Meira tinha batido o terreno em frente para se certificar de que não havia ninguém escondido entre as ruínas. Caminhando com prudência entre Carvalhos e Macieiras, com sua rede e lança na mão, espantou três veados vermelhos e fez os animais fugirem aos saltos por entre a vegetação rasteira. Verão viu o movimento repentino e imediatamente partiu para perseguir os animais. Bram viu o lobo gigante afastar-se aos saltos, e por um momento não havia nada que desejasse mais do que enfiar-se na pele dele e correr junto, mas Meira estava acenando para que avançassem. Relutantemente deu as costas ao verão e disse a Udor para prosseguir até a aldeia. Jogên acompanhou-os. Bram sabia que o terreno dali até a muralha era composto por pastagens, campos incultos e colinas baixas e onduladas, prados nas terras altas e brejos nas baixas. Progrediriam muito mais facilmente do que nas montanhas que tinham ficado para trás, mas tanto espaço aberto deixava Meira inquieta. — Sinto-me nua — confessou. — Não há lugar para nos escondermos. — De quem é esta a terra? — perguntou Jogên a Bram. — Da patrulha da noite — respondeu este. — Esta é a dádiva, a nova dádiva, e a norte dela fica a dádiva de Brandon. Mestre Lowen ensinara-lhe a história. — Brandon, o construtor, deu toda a terra a sul da muralha aos irmãos negros, dentro de uma distância de vinte e cinco léguas, para o seu... para o seu sustento e suporte. Sentiu-se orgulhoso por ainda se lembrar daquela parte. — Alguns mestres dizem que foi outro Brandon qualquer, não o construtor. Mesmo assim, é a dádiva de Brandon. Milhares de anos mais tarde, a boa rainha Alissane visitou a muralha em seu dragão Aça Prata e achou a patrulha da noite tão corajosa que levou o velho rei a duplicar o tamanho de suas terras até cinquenta léguas. Portanto, essa foi a segunda dádiva. Fez um gesto com a mão. — Aqui. Tudo isto. Bran via que ninguém vivia na aldeia havia longos anos. Todas as casas estavam desabando, até a estalagem. Nunca fora grande coisa como estalagem, pelo aspecto, mas agora tudo que dela restava era uma chaminé de pedra e duas paredes rachadas, erguidas no meio de uma dúzia de macieiras. Uma crescia no meio da sala comum, onde uma camada de úmidas folhas marrons e maçãs em putrefação atapetava o chão. O ar estava pesado com o cheiro que elas exalavam, um odor nauseabundo de sidra que era quase sufocante. Meera apunhalou algumas maçãs com sua lança para Hans, tentando encontrar alguma que ainda estivesse boa para comer, mas estavam todas marrons e bichadas. Era um ponto pacífico, calmo, tranquilo e bonito, mas Bran achou que havia tristeza numa estalagem vazia e Odor pareceu sentir isso também. — Odor? — disse ele com um ar confuso. — Odor? Odor? — Essa terra é boa. Jogên pegou um punhado de solo, desfazendo-o entre os dedos. — Uma aldeia, uma estalagem, uma fortaleza robusta no lago, todas essas macieiras. Mas onde estão as pessoas, Bran? Por que abandonariam um lugar como este? — Tinham medo dos selvagens — disse Bran. — Os selvagens passam por cima da muralha ou atravessam as montanhas para fazer incursões, roubar e levar mulheres. Se pegam alguém e transformam seu crânio numa taça para beber sangue, costumava dizer a velha ama. A patrulha da noite não é tão forte como foi nos tempos de Brandon ou da rainha Alissane. Por isso, mais selvagens conseguem passar. Os lugares próximos da muralha começaram a ser atacados com tanta frequência que o povo se mudou para o sul, para as montanhas ou para as terras do Zambar, a leste da estrada do rei. O povo do grande John também era atacado, mas não tanto quanto as pessoas que costumavam viver na dádiva. Jogên Reed virou a cabeça devagar, ouvindo uma música que só ele era capaz de ouvir. — Temos de nos abrigar aqui. Vem aí uma tempestade. Uma das grandes. Bran olhou para o céu. Tinha sido um belo, revigorante e cristalino dia de outono, ensolarado e quase quente, mas era verdade que agora surgiam nuvens escuras ao oeste e o vento parecia estar aumentando. — Não há telhado na estalagem e só há as duas paredes em pé — ressaltou. — Deveríamos ir para a fortaleza. — Odor — disse Odor. — Talvez estivesse de acordo. — Não temos barco, Bran. Meira remexeu ociosamente as folhas com a lança para Hans. — Há um caminho elevado na água. Um caminho de pedra escondido sob a água. Podíamos chegar lá a pé. — Eles podiam, pelo menos. Bran teria de ir de cavalinho nos ombros de Odor, mas pelo menos assim ficaria seco. Os Reed trocaram um olhar. — Como sabe disso? — perguntou Jorgen. — Já esteve aqui, meu príncipe? — Não. A velha ama me contou. A torre tem uma coroa dourada. Está vendo? — apontou para o edifício. Viam-se manchas de tinta dourada descascando por toda a volta nas ameias. A rainha Alissane dormiu ali e por isso pintaram os merlões de dourado em sua honra. — Um caminho elevado? — Jorgen. Estudou o lago. — Tem certeza? — Absoluta. — disse Bran. Meira encontrou o início com bastante facilidade, depois de saber o que procurar. Um caminho de pedra, com um metro de largura, projetado diretamente para dentro do lago, levou os outros passo a passo, com toda a cautela, testando o caminho com a lança para Hans. Eles viram o local onde o caminho voltava a emergir, saindo da água para a ilha e transformando-se num curto lance de degraus de pedra que levavam à porta da fortaleza. Trilha, degraus de porta estavam dispostos em linha reta, o que levava a pensar que o caminho elevado seguia direto, mas não era assim. Sob o lago ele zigzagueava, rodeando um terço da ilha antes de fazer uma curva brusca para o outro lado. As curvas eram traiçoeiras e o longo caminho significava que qualquer um que se aproximasse estaria exposto durante muito tempo a tiros de flecha vindos da torre. Além disso, as pedras escondidas estavam cobertas de lodo e eram escorregadias. Por duas vezes, Odor quase pisou em falso e gritou Odor, alarmado, antes de recuperar o equilíbrio. A segunda vez assustou fortemente Bran. Se Odor caísse no lago com ele no cesto, podia bem se afogar, especialmente se o enorme cavalariço entrasse em pânico e se esquecesse de que Bran estava lá, como às vezes acontecia. Talvez devêssemos ter ficado na estalagem debaixo da macieira, pensou, mas a essa altura era tarde demais. Felizmente, não houve uma terceira vez e a água nunca chegou a ultrapassar a cintura de Odor, embora chegasse ao peito dos Reed. E não muito tempo depois, estavam na ilha, subindo os degraus que levavam à fortaleza. A porta ainda era robusta, embora suas pesadas tábuas de carvalho tivessem se deformado com os anos e já não fosse possível fechá-la por completo. Meera abriu-a toda, fazendo as enferrujadas dobradiças de ferro gritar. O lintel era baixo. — Abaixe, Odor! — disse Bran, e o cavalariço obedeceu, mas não o suficiente para evitar que Bran batesse a cabeça. — Isso doeu! — protestou. — Odor! — disse Odor, endireitando-se. — Encontravam-se numa caixa forte e sombria que mal tinha espaço para abrigar os quatro. Degraus esculpidos na parede interior da torre curvavam-se para cima à esquerda e para baixo à direita, por trás de grades de ferro. Bran olhou para cima e viu outra grade bem acima de sua cabeça. Um alçapão. Sentiu-se feliz por não haver ninguém agora, lá em cima, para despejar óleo fervente por cima deles. As grades estavam trancadas, mas as barras de ferro encontravam-se vermelhas de ferrugem. Odor agarrou a porta da esquerda e deu um puxão nela, grunhindo com o esforço. Nada aconteceu. Tentou empurrar, sem sucesso. Sacudiu as barras, chutou-as, empurrou-as com o ombro, chacoalhou-as e esmurrou-as dobradiças com uma mão enorme, até deixar o ar cheio de lascas de ferrugem, mas a porta de ferro não se movia. A que levava ao porão não se mostrou mais cooperante. — Não há como entrar — disse Meera, encolhendo os ombros. O alçapão ficava bem acima da cabeça de Bran, sentado ali em seu cesto às costas de Odor. O garoto estendeu as mãos e agarrou-se às barras para testá-las. Quando puxou para baixo, a grade desprendeu-se do teto, numa cascata de ferrugem e pedra esmigalhada. — Odor! — gritou Odor. A pesada grade de ferro deu a Bran outra pancada na cabeça e caiu com um estrondo junto aos pés de Jorgen, quando ele a afastou com as mãos. Meera soltou uma gargalhada. — Veja só, meu príncipe — disse — você é mais forte do que Odor. Bran corou. Com a grade fora do caminho, Odor foi capaz de erguer Meera e Jorgen através do alçapão escancarado. Os crânogmanos pegaram Bran pelos braços e puxaram-no também. Fazer Odor entrar foi a parte difícil. Ele era pesado demais para os Reed o erguerem, como tinham feito com Bran. Por fim, Bran disse-lhe para procurar algumas pedras grandes. Disso a ilha não tinha falta, e Odor conseguiu empilhá-las até a altura suficiente para se agarrar às bordas esfareladas do alçapão e subir por ele. — Odor! — ofegou em tom feliz, sorrindo para todos eles. Viram-se num labirinto de pequenas celas escuras e vazias, mas Meera explorou até encontrar o caminho de volta aos degraus. Quanto mais subiam, melhor era a luz. No terceiro andar, a espessa parede exterior era perfurada por seteiras. O quarto tinha janelas de verdade, e o quinto e último era um grande aposento redondo com portas em arco em três lados, que se abriam para pequenas varandas de pedra. No quarto ao lado, ficava uma latrina empoleirada por cima de uma calha de escoamento que descarregava diretamente no lago. Quando chegaram ao telhado, o céu estava completamente encoberto e as nuvens para o oeste mostravam-se negras. O vento soprava com tanta força que levantou o manto de Bram e fez com que ondulasse e batesse. — Odor! — respondeu Odor ao barulho. Meera descreveu um círculo. — Sinto-me quase uma gigante aqui por cima do mundo. — Há árvores no gargalo que são duas vezes mais altas do que isso — lembrou-lhe o irmão. — Sim, mas tem outras árvores em volta com a mesma altura — disse Meera. — O mundo no gargalo é apertado e o céu é muito menor. Aqui sente este vento, irmão? E olhe como o mundo se tornou grande. Era verdade. Dali via-se a uma longa distância. A sul erguiam-se os sopés dos montes com as montanhas cinzentas e verdes mais atrás. As planícies onduladas da nova dádiva estendiam-se a perder de vista em todas as outras direções. — Tinha esperança de conseguirmos ver a muralha daqui — disse Bran desapontado. — Foi besteira. Ainda devemos estar a cinquenta léguas de distância. Só de falar nisso, sentia-se cansado e com frio também. — Jogên, o que faremos quando chegarmos à muralha? Meu tio contava sempre como ela é grande. Duzentos metros de altura e tão espessa na base que os portões são como túneis abertos no gelo. — Como é que vamos passar para ir à procura do Corvo dos Três Olhos? — Há castelos abandonados ao longo da muralha, segundo ouvi dizer — respondeu Jogên. — Fortalezas construídas pela Patrulha da Noite, mas agora deixadas sem guarnição. Uma delas pode ser o caminho para passar. A velha ama chamava-os de Castelos Fantasma. Uma vez, Mestre Lowen obrigara Bran a aprender o nome de todos os fortes ao longo da muralha. Foi uma tarefa difícil. Havia dezenove ao todo, embora não mais de dezessete tivessem tido, em algum momento, guarnição. No banquete dado por ocasião da visita do rei Robert a Winterfell, Bran recitou os nomes para o tio Benjen, de leste para oeste e depois de oeste para leste. Benjen Stark riu e disse — — Você os conhece melhor do que eu, Bran. Talvez devesse ser você o primeiro patrulheiro. Eu fico aqui no seu lugar. Mas isso foi antes de Bran cair, antes de ficar mutilado. Quando acordou aleijado de seu sono, o tio já tinha retornado para Castelo Negro. — Meu tio dizia que os portões eram selados com gelo e pedras, sempre que um castelo tinha de ser abandonado — disse Bran. — Então teremos de abri-los de novo — disse Meera. Aquilo deixou-o inquieto. — Não devíamos fazer isso. Podem entrar coisas más vindas do outro lado. Devíamos simplesmente ir a Castelo Negro e dizer ao senhor comandante para nos deixar passar. — Vossa graça — disse Jorgen. — Temos de evitar Castelo Negro, tal como evitamos a estrada do rei. Há centenas de homens lá. — Homens da patrulha da noite — disse Bran. — Eles prestam juramentos, de não participar de guerras ou algo parecido. — Sim — disse Jorgen. — Mas bastaria um homem disposto a quebrar seu juramento para vender o seu segredo aos homens de ferro ou ao bastardo de Bolton. E não temos certeza se a patrulha concordaria em nos deixar passar. Podiam decidir nos reter ou nos mandar de volta. — Mas meu pai era amigo da patrulha da noite, e meu tio é primeiro patrulheiro. Talvez eles saibam de viva o Corvo de Três Olhos, e Jon também está em Castelo Negro. Bran acalentara a esperança de voltar a ver Jon e o tio. Os últimos irmãos negros a visitar Winterfell disseram que Benjen Stark tinha desaparecido durante uma patrulha, mas certamente já teria encontrado uma forma de voltar. — Aposto que a patrulha até nos daria cavalos — prosseguiu. — Silêncio. Jonjen fez sombra com a mão sobre os olhos e olhou na direção do sol poente. — Olhem, há alguma coisa. Um cavaleiro, parece. Conseguem vê-lo? Bran também fez sombra com a mão sobre os olhos e mesmo assim teve de semicerrá-los. A princípio nada viu, até que um movimento o fez virar-se. Pensou que poderia ser o verão, mas não era. — Um homem a cavalo. Estava afastado demais para conseguir ver muito mais do que isso. — Hodor? — Hodor também tinha posto a mão sobre os olhos, mas estava olhando para o lugar errado. — Hodor? — Ele não vem com pressa — disse Meera. — Mas parece-me que se dirige para esta aldeia. — É melhor irmos para dentro antes que sejamos vistos — disse Jorgen. — Verão está perto da aldeia — objetou Bran. — Verão vai ficar bem — prometeu Meera. — É só um homem montado num cavalo cansado. — Algumas gotas gordas começaram a bater contra a pedra na hora em que o grupo se retirava para o andar inferior. O momento foi bem escolhido. A chuva começou a cair forte pouco tempo depois. Conseguiam ouvi-la ver gastando a superfície do lago mesmo através das espessas paredes. Sentaram-se no chão da sala redonda e vazia, no meio das sombras que aumentavam. A varanda virada para o norte dava para a aldeia abandonada. Meera rastejou até lá fora para espreitar por sobre o lago e ver o que tinha acontecido ao cavaleiro. — Ele abrigou-se nas ruínas da estalagem — disse-lhes quando voltou para dentro. — Parece que está fazendo uma fogueira na lareira. — Gostaria que pudéssemos fazer o mesmo — disse Bran. — Estou com frio. Há mobília quebrada no fundo das escadas. Eu vi. Poderíamos botar o Odor para cortá-la e nos aquecermos. Odor gostou da ideia. — Odor — disse em tom esperançoso. Jorgen sacudiu a cabeça. — Fogo significa fumaça. Fumaça vinda desta torre pode ser vista a longa distância. — Se houver alguém para ver — argumentou a irmã — há o homem na aldeia. — Um homem. Um homem seria o suficiente para levar Bran aos seus inimigos, se for o homem errado. Ainda temos meio pato que sobrou de ontem. Devíamos comer e descansar. Ao amanhecer o homem seguirá caminho e nós faremos o mesmo. Jorgen conseguiu o que queria. Conseguia sempre. Meera dividiu o pato entre os quatro. Apanhara-o com sua rede no dia anterior, no momento em que a ave tentava levantar voo do charco onde foi surpreendida. Não era tão saboroso, frio, como havia sido quente e crocante. Recém saído do espeto. Mas pelo menos não iriam passar fome. Bran e Meera dividiram o peito enquanto Jorgen comeu a sobrecoxa. Odor devorou a asa e a coxa, murmurando Odor e lambendo a gordura dos dedos após cada mordida. Era a vez de Bran de contar uma história e falou-lhes do outro Brandon Stark, aquele que chamavam de Brandon o construtor naval, o qual velejara para lá do mar do poente. Caiu o crepúsculo quando pato e história terminaram e a chuva continuava caindo. Bran perguntou a si mesmo se verão estaria muito longe e se teria caçado algum dos viados. Sombras cinzentas encheram a torre e lentamente foram se transformando em escuridão. Odor ficou inquieto e começou a andar circulando as paredes, parando toda vez que passava pela latrina para espiar lá dentro, como se tivesse se esquecido do que havia ali. Jorgen ficou em pé junto da varanda norte, escondido pelas sombras, olhando para a noite e para a chuva. Em algum lugar para o norte, um relâmpago zigue-zagueou pelo céu, iluminando o interior da torre por um instante. Odor deu um salto e soltou um ruído assustado. Bran contou até oito, à espera do trovão. Quando ele chegou, Odor gritou. — Odor! — Espero que o verão não esteja assustado também, pensou Bran. Os cães nos canis de Winterfell sempre assustavam-se com as trovoadas, assim como Odor. Devia ir ver o companheiro para acalmá-lo. O relâmpago voltou a cair e, dessa vez, o trovão chegou aos seis. — Odor! Berrou de novo Odor. — Odor! — Odor! Pegou a espada como que para lutar com a tempestade. Jorgen disse. — Quieto, Odor! Bran, diga para ele não gritar. Consegue tirar a espada dele, Meira? — Eu posso tentar. — Odor! — Shhh! — disse Bran. — Fique calado. Chega desse estúpido Odorar. Sente-se. — Odor? O grande homem entregou obedientemente a espada à Meira, mas seu rosto era uma máscara de confusão. Jorgen voltou a se virar para a escuridão e todos o ouviram prender a respiração. — O que se passa? Perguntou Meira. — Homens na aldeia. — O homem que vimos antes? — Outros homens. Armados. Viam machado e lanças também. Nunca antes Jorgen tinha soado tanto como o garoto que era. Vi-os quando o relâmpago caiu em movimento entre as árvores. Quantos? Muitos e mais ainda. Demais para contar. Montados? Não. — Odor! Odor parecia assustado. — Odor! Odor! Bran também se sentia um pouco assustado, embora não quisesse admitir isso na frente de Meira. — E se vierem até aqui? Não virão. Ela sentou-se a seu lado. — Por que viriam? — Em busca de abrigo. A voz de Jorgen era lúgubre. — A menos que a tempestade passe. — Meira, você pode ir até lá embaixo, barrar a porta? Nem sequer conseguiria fechá-la. A madeira está deformada demais. Mas eles não passarão por aqueles portões de ferro. Podem passar. Podiam quebrar a fechadura ou as dobradiças, ou subir pelo alçapão, como nós fizemos. Um relâmpago rasgou o céu e Odor choramingou. Então um grande trovão rolou por sobre o lago. — Odor! rugiu o cavalariço, apertando as orelhas com as mãos e andando em círculos e aos tropeções através das trevas. — Odor! 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 — Não! gritou Libran. — Pare de odorar! De nada serviu. — Odor! gemeu Odor. Meira tentou segurá-lo e acalmá-lo, mas ele era forte demais. Atirou-a para o lado com apenas um encolher de ombros. — Odor! gritou o cavalariço, quando um relâmpago voltou a encher o céu. E agora até Jorgen estava gritando, gritando para que Bran e Meira calassem Odor. — Fique quieto! disse Bran numa voz esganiçada e assustada, tentando inutilmente alcançar a perna de Odor, quando ele passou ao seu lado, tentando alcançá-lo, tentando alcançá-lo. Odor vacilou e fechou a boca. Balançou lentamente a cabeça de um lado para o outro, deixou-se cair de novo no chão e sentou-se de pernas cruzadas. Quando o trovão ressoou, pareceu quase não ouvi-lo. Os quatro ficaram sentados na torre escura, quase sem se atreverem a respirar. — Bran, o que você fez? murmurou Meira. — Nada. Bran sacudiu a cabeça. — Não sei. Mas sabia. Consegui alcançá-lo da mesma forma que consigo alcançar o verão. Bran tinha sido Odor durante meio segundo. Aquilo assustava-o. — Está acontecendo alguma coisa para lá do lago, disse Jorgen. — Acho que vi um homem apontando para a torre. — Não vou ter medo. Ele era o príncipe de Winterfell, filho de Eddard Stark, quase um homem feito, e além disso, um marg. Já não era um garotinho como Rickon. Verão não teria medo. — O mais provável é que sejam homens do Zambar, disse. — Ou podem ser Nott, Norrie ou Flint, descidos das montanhas, ou mesmo irmãos da Patrulha da Noite. Usavam mantos negros, Jorgen? — De noite, todos os mantos são negros, vossa graça. E o relâmpago apareceu e desapareceu depressa demais para eu ver o que vestiam. Meira mostrava-se prudente. — Se fossem irmãos negros, estariam montados. — Não é verdade? Bran tinha pensado em outra coisa. — Não importa, disse com confiança. — Eles não poderiam chegar até nós, mesmo se quisessem, a não ser que tenham um barco ou saibam do caminho pela água. — O caminho elevado! — Meira esfregou os cabelos de Bran e beijou-o na testa. — Nosso querido príncipe! Ele tem razão, Jorgen. Esses homens não sabem do caminho elevado. E mesmo se soubessem, nunca o encontrariam à noite e na chuva. — Mas a noite terminará. Se ficarem até de manhã... Jorgen deixou o resto por dizer. Uns momentos mais tarde, disse. — Eles estão alimentando a fogueira que o primeiro homem acendeu. Um relâmpago cruzou o céu e a luz encheu a torre e delineou-os nas sombras. Odor balançava-se de um lado para o outro, cantarolando. Bran conseguiu sentir o medo de verão naquele instante luminoso. Fechou dois olhos e abriu um terceiro, e sua pele de garoto deslizou de cima de si como um manto ao deixar a torre para trás. E se ver na chuva com a barriga cheia de veado, aninhando-se com medo na vegetação rasteira, enquanto o céu se abria e ressoava por cima de si. O cheiro de maçãs podres e folhas molhadas quase afogava o odor dos homens, mas ele estava lá. Ouviu o tinir e deslizar da pele dura. Viu o homem se deslocando sob as árvores. Um homem com um pedaço de madeira e uma pele puxada por cima da cabeça passou por ele aos tropeções, deixando-o cego e surdo. O lobo rodeou-o à distância por trás de um espinheiro que gotejava e por baixo dos ramos nus de uma macieira. Conseguiu ouvi-los conversando e sentiu, sob os odores de chuva, folhas e cavalo, o fedor vivo e vermelho do medo. O terreno estava coberto de agulhas de pinheiro e folhas sopradas pelo vento, um tapete de verde e marrom ainda úmido das chuvas recentes. Esguichava a água por baixo dos pés do grupo. Enormes carvalhos de ramos nus, altas sentinelas e tropas de pinheiros marciais erguiam-se por toda a volta. Numa colina acima deles erguia-se outra torre redonda, antiga e vazia, com um espesso musgo verde escalando o seu lado quase até o cume. — Quem construiu aquilo, assim, tudo em pedra? — perguntou-lhe Higrid. — Algum rei? — Não, foram só os homens que viviam aqui. — O que aconteceu com eles? — Morreram ou foram embora? — A dádiva de Brandon tinha sido cultivada durante milhares de anos, mas, conforme a patrulha ia minguando, o número de mãos para arar os campos, cuidar das abelhas e plantar os pomares diminui, e assim a natureza reclamou o controle de muitos campos de cultivo e salões. Na nova dádiva houve aldeias e castros, cujos impostos, entregues em bens e trabalho, ajudavam a alimentar e vestir os irmãos negros. — Mas essas também tinham desaparecido, em grande parte. — Foram tolos por deixar um castelo como este — disse Higrid. — É só uma casa-torre. Um pequeno fidalgo qualquer viveu aí um dia, com a família e alguns homens juramentados a ele. Quando chegavam assaltantes, acendia um farol no telhado. Winterfell tem torres três vezes maiores do que estas. Ela olhou como se julgasse que John estava inventando aquilo. — Como é possível que os homens construam tão alto, sem gigantes, para levantar as pedras? — Segundo as lendas, Brandon, o construtor, tinha usado gigantes para ajudar a erguer Winterfell. Mas John não quis confundir as coisas. — Os homens conseguem construir a alturas muito maiores do que esta. Em Vila Velha há uma torre mais alta do que a muralha. Percebeu que ela não acreditou no que ele dizia. Se pudesse lhe mostrar Winterfell, dar uma flor apanhada nos jardins de vidro, banqueteá-lo no grande salão e mostrar os reis de pedra em seus tronos, poderíamos tomar banho nas lagoas quentes e fazer amor à sombra da árvore coração enquanto os deuses antigos nos vigiavam. O sonho era agradável, mas Winterfell nunca seria seu para mostrar. Pertencia ao seu irmão, o rei no norte. Ele era um Snow, não um Stark. Bastardo, perjuro e vira casaca. — Talvez depois a gente possa voltar para cá e viver naquela torre — disse ela. — Você gostaria, John Snow? Depois? — Depois — a palavra era uma estocada de lança. Depois da guerra, depois da conquista, depois de os selvagens abrirem uma brecha na muralha. Um dia o senhor seu pai havia falado em fazer novos senhores e instalá-los nos castros abandonados como escudo contra os selvagens. O plano exigiria que a patrulha cedesse uma grande parte da dádiva, mas o tio Benjen acreditava que o senhor comandante podia ser persuadido a fazer isso, desde que os novos fidalgos pagassem impostos a Castelo Negro e não a Winterfell. — Mas é um sonho para a primavera — tinha dito Lord Eddard. Com o inverno chegando, nem mesmo a promessa de terras atrairia homens ao norte. Se o inverno tivesse chegado e partido mais depressa, e a primavera tivesse seguido seu curso, eu poderia ter sido escolhido para ocupar uma destas torres em nome de meu pai. Mas Lord Eddard estava morto e seu irmão Benjen desaparecido. O escudo que tinham sonhado juntos nunca seria forjado. — Esta terra pertence à patrulha — disse John. As narinas dela dilataram-se. — Ninguém vive aqui. — Os seus corsários afugentaram-nos. — Então eram covardes. Se queriam a terra, deviam ter ficado e lutado. — Talvez estivessem cansados de lutar. Cansados de barrar as portas todas as noites, imaginando se camisa de chocalho ou alguém como ele as arrombaria para raptar suas mulheres. Fartos de verem as colheitas roubadas, juntamente com qualquer coisa de valor que possuíssem, é mais fácil ir viver fora do alcance de assaltantes. Mas se a muralha cair, todo o norte ficará ao alcance deles. — Você não sabe nada, John Snow. São as filhas que são levadas, não as mulheres. São vocês que roubam. Roubaram o mundo inteiro e construíram a muralha para manter o povo livre fora dele. — Ah, é? Às vezes John se esquecia de quão selvagem ela era, e então Ygritte o lembrava disso. — Como foi que isso aconteceu? — Os deuses fizeram a terra para todos os homens partilharem. — Mas aí os reis chegaram com suas coroas e espadas de aço, e disseram que a terra era toda deles. — As árvores são minhas, disseram. Não podem comer as maçãs. O riacho é meu, não podem pescar aqui. A floresta é minha, não podem caçar. A minha terra, a minha água, o meu castelo, a minha filha. Mantenham as mãos longe, senão eu as corto. Mas se vocês se ajoelharem, deixo vocês cheirarem. — Chamam-nos de ladrões. Mas ao menos um ladrão tem que ser corajoso, esperto e rápido. O tipo que ajoelha só tem que ajoelhar. Arma e saco de ossos não fazem incursões em busca de peixe e maçãs. Roubam espadas e machados, especiarias, sedas e peles. Arrecadam todas as moedas, anéis e taças encrustadas de joias que conseguem encontrar. Barris de vinho no verão e barris de carne no inverno. E roubam mulheres em todas as estações e levam-nas para lá da muralha. — E daí se fazem isso? Cá para mim é melhor ser raptada por um homem forte do que ser dada a algum fracote pelo meu pai. — É o que você diz. Mas como é que sabe? E se fosse raptada por alguém que detestasse? Ele teria de ser rápido, astuto e bravo para me raptar. Assim nossos filhos também seriam fortes e espertos. — Por que é que eu ia detestar um homem assim? — Pode ser que ele nunca se lave e cheire tão mal como um urso. — Nesse caso, eu o empurraria para dentro de um riacho ou atiraria um balde d'água nele. Seja como for, os homens não devem cheirar bem como flores. — O que as flores têm de errado? — Nada para uma abelha. Para a cama, eu quero um destes. — Igreth tentou agarrar a parte da frente dos calções de John. Este agarrou o pulso dela. — E se o homem que a raptasse bebesse demais? — Insistiu. — E se fosse brutal ou cruel? Apertou com mais força para dar peso ao argumento. — E se fosse mais forte do que você e gostasse de espancá-la até deixá-la em carne viva? — Cortava a goela dele quando estivesse dormindo. — Você não sabe nada, John Snow. — Igreth retorceu-se como uma enguia e libertou-se dele. — Sei uma coisa. Sei que você é selvagem até os ossos. Às vezes era fácil se esquecer disso quando estavam rindo juntos ou beijando-se. Mas então um deles diria alguma coisa ou faria algo e ele subitamente se lembraria da muralha que se erguia entre seus mundos. — Um homem pode ser dono de uma mulher ou pode ser dono de uma faca? — Disse-lhe Igreth. — Mas nenhum homem pode ser dono das duas coisas. Todas as meninas aprendem isso com as mães. Ergueu o queixo em desafio e sacudiu os espessos cabelos ruivos. — E os homens não podem ser donos da terra, como não podem ser donos do mar ou do céu. Vocês, os ajoelhadores, pensam que são. Mas o Mense vai mostrar outra coisa a vocês. Era uma vanglória bela e corajosa, mas soava vazia. John deu um olhar de relance para trás a fim de se certificar de que o magnar não pudesse ouvi-lo. Eroch, o grande furúnculo, e o dande, cânhamo, caminhavam alguns metros atrás deles, mas não estavam prestando atenção na discussão. O grande furúnculo se queixava do traseiro. — Ygritte — disse em voz baixa — Mense não pode ganhar esta guerra. — Claro que pode — insistiu ela. — Você não sabe nada, John Snow. Nunca viu o povo livre lutar. Os selvagens lutavam como heróis ou demônios, dependendo de quem contava a história, mas no fim das contas acabava dando no mesmo. Eles lutam com uma coragem intrépida, com todos os homens em busca de glória. — Não duvido de que sejam todos muito corajosos, mas quando chega a hora da batalha, a disciplina sempre vence o valor. No fim, Mense falhará, como todos os reis para lá da muralha antes dele. E quando isso acontecer, morrerão todos vocês. Ygritte pareceu tão zangada que John pensou que ela fosse bater nele. — Todos nós — disse. — Você também. Agora já não é um corvo, John Snow. — Eu jurei que não era. Portanto, é melhor não ser. Empurrou-o contra o tronco de uma árvore e beijou-o em cheio nos lábios, bem ali, no meio da coluna desordenada. John ouviu Grig, o bode, dizer-lhe para continuar andando. Outra pessoa soltou uma gargalhada. Ele devolveu o beijo, apesar de tudo. Quando enfim se separaram, Ygritte estava corada. — É meu — sussurrou. — Meu. Como eu sou sua. E se morrermos, morremos. Todos os homens têm de morrer, John Snow. Mas primeiro vivemos. — Sim — a voz de John estava pesada. — Primeiro vivemos. Ela sorriu ao ouvir aquilo, mostrando-lhe os dentes tortos que ele, sem saber como, acabara amando. — Selvagem até o osso — pensou de novo, com uma sensação doentia e triste na boca do estômago. Dobrou os dedos da mão da espada e perguntou a si mesmo o que Ygritte faria se soubesse o que se passava em seu coração. Ela o trairia caso se sentasse com ela e lhe dissesse que ainda era filho de Ned Stark e um homem da Patrulha da Noite? Esperava que não, mas não se atrevia a correr esse risco. Vidas demais dependiam de sua capacidade para chegar a Castelo Negro antes do magnar, partindo do princípio de que encontraria uma oportunidade de fugir dos selvagens. Tinham descido a face sul da muralha em Guarda Gris, um castelo abandonado havia duzentos anos. Uma seção dos enormes degraus de pedra tinha ruído havia um século. Mesmo assim, a descida foi bastante mais fácil do que a subida. Dali, Estir levou-os para o interior profundo da dádiva para evitar as habituais patrulhas dos homens de negro. Grig e o bode guiou-os ao redor do punhado de aldeias habitadas que restavam naquelas terras. Além de umas poucas torres redondas que se projetavam para o céu como dedos de pedra, não viram sinal de homens. Marcharam por colinas úmidas e planícies ventosas, sem serem vigiados, sem serem vistos. — Não pode se recusar, não importa o que lhe seja solicitado — tinha dito o meia-mão. — Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles, durante o tempo que for preciso. E ele cavalgara ao longo de muitas léguas, e caminhara mais ainda, partilhara o pão e o sal deles, e também as mantas de Ígret, mas ainda assim não confiavam nele. Os terno observavam no noite e dia alertas a qualquer sinal de traição. Não conseguia se afastar, e logo seria tarde demais. — Lute com eles — disse Corim, antes de entregar a vida à garra longa. Mas ainda não havia chegado a esse ponto. Assim que derramar o sangue de um irmão, estou perdido. Então atravesso a muralha para sempre, e não há caminho de volta. Após a marcha de cada dia, o magnar chamava-o para fazer perguntas astutas e perspicazes sobre Castelo Negro, sua guarnição e suas defesas. João mentia naquilo que se atrevia e às vezes fingia ignorância. Mas Grig, o bode e Erro, que também estavam ouvindo, e eles sabiam o suficiente para deixar João cauteloso. Uma mentira evidente demais poderia traí-lo. Mas a verdade era terrível. Castelo Negro não tinha defesas além da própria muralha. Nem sequer possuía paliçadas de madeira ou diques de terra. O castelo nada mais era do que um aglomerado de torres e fortalezas, dois terços das quais estavam quase em ruínas. Quanto à guarnição, o velho urso levara duzentos homens em sua incursão. Teria algum regressado? João não tinha como saber. Talvez restassem quatrocentos no castelo, mas a maior parte desses homens era de construtores ou intendentes, não patrulheiros. Os Tens eram guerreiros tarimbados e mais disciplinados do que um selvagem comum. Fora sem dúvida por isso que Menci os escolhera. Os defensores de Castelo Negro incluiriam o cego Mestre Aymon e seu intendente meio-cego Clydas, o Donal Noye, que não tinha um braço, o bêbado do septão Selador, Dick Surdo Follard, o cozinheiro Robby Três Dedos, o velho Sor Winton Stout, bem como Alder, Sapo, Pip, Albert e o resto dos rapazes que tinham treinado com João. E no comando deles estaria Bowen Marsh, com seu rosto vermelho, o rechonchudo senhor intendente que fora nomeado Castelão, na ausência de Lorde Mormont. Às vezes, Ed doloroso chamava Marsh de velha Romain, o que se adequava a ele tão bem quanto o velho urso se ajustava a Mormont. — Ele é o homem que você quer na liderança quando os inimigos estão em campo — dizia Ed com sua habitual voz severa. — Ele vai contá-los direitinho por você. É um autêntico demônio para as contas, esse. Se o Magnar pegar Castelo Negro desprevenido, será um massacre sangrento com rapazes assassinados em suas camas antes mesmo de saberem que estão sob ataque. John tinha de preveni-los, mas como? — Nunca era mandado para forragear ou caçar, nem lhe era permitido ficar sozinho de vigia. E também temia por Ygritte. Não podia levá-la, mas se a deixasse, será que o Magnar iria fazê-la responder por sua traição? Dois corações que batem como um só. Todas as noites dividiam as mesmas peles de dormir e ele adormecia com a cabeça dela sobre o seu peito e os cabelos ruivos, fazendo cócegas em seu queixo. O cheiro dela tinha se tornado uma parte de John. Seus dentes tortos, a textura de seu seio, quando ele o segurava, o sabor de sua boca, eram o seu júbilo e o seu desespero. Muitas noites ficava acordado, com Ygritte quente ao seu lado, perguntando a si mesmo se o senhor, seu pai, teria se sentido assim tão confuso com a sua mãe, quem quer que ela tivesse sido. Ygritte montou a armadilha e Mansi Ryder empurrou-me para dentro dela. Cada dia passado entre os selvagens tornava mais difícil aquilo que tinha de fazer. Teria de arranjar alguma maneira de trair aqueles homens e, quando o fizesse, eles morreriam. Não desejar a sua amizade, tal como não desejar o amor de Ygritte. E, no entanto, os Tens expressavam-se no idioma antigo e raramente falavam com ele, mas era diferente com os homens de Jao, com os homens que tinham escalado a muralha. John começava a conhecê-los, apesar de não querer. O magro e calmo é Rock, o sociável Grig, o bode, os rapazes Quarty e Bodiger, o dande, cânhamo, o cordoeiro. O pior de todos era Del, um jovem com cara de cavalo e quase da mesma idade de John que costumava falar em tom sonhador da garota selvagem que pretendia raptar. — Ela é sortuda, como a sua Ygritte. É beijada pelo fogo. John tinha de morder a língua. Não queria saber nada a respeito da garota de Del ou da mãe de Bodiger, do lugar junto ao mar de onde Henk e o Elmo tinham vindo, de como Grig ansiava por visitar os homens verdes na Ilha das Caras ou daquela ocasião em que um alce obrigou o dedo do pé a subir em uma árvore. Não queria ouvir falar do furúnculo no traseiro do grande furúnculo nem da quantidade de cerveja que polegares de pedra conseguia beber ou da forma como o irmão mais novo de Quarte havia lhe implorado que não partisse com Jal. Quarte não podia ter mais de 14 anos, embora já tivesse raptado uma mulher e tivesse um filho a caminho. — Pode ser que ele nasça num castelo qualquer, vangloriava-se o rapaz. — Nascido num castelo, como um senhor. Estava muito arrebatado pelos castelos que tinham visto, designando por essa palavra as torres de vigia. John interrogava-se sobre onde estaria agora o fantasma. Teria ido para castelo negro ou andaria vagueando pelos bosques com alguma alcateia. Não tinha qualquer percepção do lobo gigante, nem mesmo em sonhos. Isso fazia-o sentir como se parte de si mesmo tivesse sido cortada. Até com o ígrite dormindo ao seu lado, sentia-se só. Não queria morrer sozinho. Nessa tarde, as árvores começaram a se tornar mais esparsas e o grupo marchou para leste sobre planícies suavemente onduladas. Em volta deles, a grama erguia-se à altura da cintura e plantações de milho selvagem oscilavam lentamente quando o vento soprava, mas a maior parte do dia foi quente e ensolarado. No entanto, à medida que o pôr do sol se aproximava, nuvens começaram a se acumular, ameaçadoras, a ocidente. Em pouco tempo, engoliram o sol laranja e Len previu que uma tempestade violenta se aproximava. A mãe dele era uma bruxa dos bosques, por isso todos concordavam que o homem possuía um dom para prever o tempo. Há uma aldeia aqui perto, disse Grig, o bode ao magnar. Há quatro ou cinco quilômetros. Poderíamos arranjar abrigo lá. Stier concordou de imediato. Foi já bem depois de escurecer e de a tempestade eclodir que chegaram ao lugar. A aldeia encontrava-se junto a um lago e estava abandonada havia tanto tempo que a maior parte das casas tinha ruído. Até a pequena estalagem de madeira que um dia devia ter sido uma visão bem-vinda para os viajantes estava meio derrubada e sem teto. Aqui pouco abrigo encontraremos, pensou John sombriamente. Sempre que o relâmpago caía, havia uma torre circular de pedra que se erguia de uma ilha no meio do lago, mas sem barcos não tinham como chegar lá. É, Roque e Del avançaram cautelosamente para explorar as ruínas, mas Del retornou quase de imediato. Stier fez a coluna parar e mandou uma dúzia de seus tens em frente, a trote, de lanças nas mãos. Então John também já tinha visto o clarão de uma fogueira avermelhando a chaminé da estalagem. Não estamos sozinhos. O temor enrolou-se em seu interior como uma serpente. Ouviu um cavalo relinchar e depois gritos. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles, tinha dito Coren. Mas a luta tinha terminado. Era só um homem, disse Eroque quando voltou. Um velho com um cavalo. O magnar gritou ordens no idioma antigo e uma vintena de seus tens espalhou-se para estabelecer um perímetro em volta da aldeia, enquanto outros rondaram por entre as casas a fim de se certificarem de que ninguém mais estava escondido entre o mato e as pedras caídas. Os outros aglomeraram-se na estalagem sem teto e empurrando-se uns aos outros para se aproximarem da lareira. Os galhos partidos que o velho estivera queimando pareciam gerar mais fumaça do que calor, mas qualquer calor era bem-vindo numa noite selvagem e chuvosa como aquela. Dois dos tens tinham jogado o homem ao chão e estavam revistando suas coisas. Outro segurava seu cavalo enquanto outros três saqueavam seus alforges. John afastou-se. Uma maçã apodrecida estourou sob seu calcanhar. Shir vai matá-lo. O magnar havia dito isso em guarda-gris. Quaisquer ajoelhadores que encontrassem seriam mortos de imediato para terem certeza de que não dariam um alarme. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles. Será que isso queria dizer que devia ficar mudo e impotente enquanto abriam a garganta de um velho? Perto do limite da aldeia, John viu-se cara a cara com um dos guardas que Shir colocara. O Ten rosnou qualquer coisa no idioma antigo e apontou com a lança para a estalagem. Volte para o lugar a que pertence adivinhou John. Mas que lugar é esse? Caminhou na direção da água e descobriu um local quase seco sob a parede inclinada de taipa de uma choupana em ruínas que tinha desabado quase por completo. Foi ali que Igret o encontrou sentado fitando o lago açoitado pela chuva. Eu conheço este lugar, disse-lhe quando ela se sentou ao seu lado. Aquela torre. Olhe para o tupo da próxima vez que o relâmpago caíre e diga-me o que vê. — Tá bem, se quiser, disse ela e depois. Alguns dos tendes estão dizendo que ouviram barulho ali. Gritos, dizem eles. — Trovões, eles dizem que são gritos. Podem ser fantasmas. A fortaleza realmente tinha um aspecto sombrio e assustador, ali erguida, negra, no topo de sua ilha rochosa, com a tempestade vergastando o lago em volta. — Podíamos dar uma olhada, sugeriu ele. — Duvido que possamos ficar muito mais molhados do que já estamos. — Nadar? No meio da tempestade? Ela riu da ideia. — Isso é algum truque para tirar minha roupa, João Snow? — Ainda preciso de um truque para isso? brincou ele. — Ou será que não sabe nadar? João era um bom nadador, tendo aprendido a arte quando garoto, no grande fosso de Winterfell. Ygritte esmurrou o braço dele. — Você não sabe nada, João Snow. Eu sou meio peixe. Vou lhe mostrar. — Meio peixe, meio cabra, meio cavalo. Há muitas metades em você, Ygritte. balançou a cabeça. — Se este lugar é o que eu penso, não teria mais. Poderíamos de nadar. Poderíamos ir a pé. Ela recostou-se e olhou. — Caminhar na água? Que feitiçaria sulista é essa, hã? — Não é feitiço. Começou ele no momento em que um enorme relâmpago se precipitou do céu e tocou a superfície do lago. Durante meio segundo, o mundo foi brilhante como ao meio-dia. O troubão soou tão alto que Ygritte se assustou e cobriu as orelhas. — Viu? perguntou João enquanto o som rolava para longe e a noite ficava negra novamente. — Percebeu? — Amarelo, disse ela. — É isso que quer dizer? Algumas daquelas pedras em pé lá em cima são amarelas. chamamos de merlões. Foram pintados de dourado há muito tempo. Isso é coroa, rainha. Do outro lado do lago, a torre estava negra novamente, uma silhueta tênue, tênuemente entrevista. — Uma rainha vivia aqui? perguntou Ygritte. — Uma rainha passou uma noite aqui. Foi a velha ama que tinha lhe contado a história, mas mestre Lohen confirmou a maior parte dela. Alissane, a esposa do rei Jaéaeris, o conciliador. Ele é chamado de velho rei por ter reinado durante muito tempo, mas era jovem quando subiu ao trono de ferro. Naquela época era seu costume viajar por todo o reino. Quando veio ao Winterfell, trouxe a sua rainha, seis dragões e metade da corte. O rei tinha assuntos a discutir com o seu protetor do norte e Alissane ficou entediada. Por isso, montou em seu dragão asa prata e voou para o norte a fim de ver a muralha. Esta aldeia foi um dos lugares onde parou. Mais tarde, o povo pintou o topo de sua fortaleza para se parecer com a coroa de ouro que ela usava quando tinha passado a noite entre eles. Nunca vi um dragão. Ninguém viu. Os últimos dragões morreram há cem anos ou mais, mas isso foi há mais tempo. A rainha Alissane, você disse? A boa rainha Alissane, como a chamaram mais tarde. Um dos castelos da muralha também foi batizado em sua honra. Portão da Rainha. Antes de sua visita, chamavam-no de Portão da Neve. Se era assim tão boa, devia ter derrubado aquela muralha. Não, pensou ele. A muralha protege o reino, dos outros, e também de você e dos seus, querida. Tive outro amigo que também sonhava com dragões. Um anão. Ele disse... John Snow! John Snow! Um dos Tens encontrava-se em pé junto deles, de testa franzida. Magnar, quer? John achou que podia ser o mesmo homem que o encontrara na porta da gruta na noite anterior à escalada da muralha, mas não tinha certeza. Ficou em pé. Ygritte veio com ele, o que sempre fazia Stier franzir a testa, mas toda vez que tentava mandá-la embora, ela lembrava-lhe que era uma mulher livre, não uma ajoelhadora. Ia e vinha conforme lhe apetecia. Foram encontrar o magnar em pé embaixo da árvore que crescia no chão da sala comum da estalagem. Seu prisioneiro estava ajoelhado diante da lareira, cercado por lanças de madeira e espadas de bronze. Observou a aproximação de John, mas nada disse. A chuva corria pelas paredes e tamborilava nas poucas folhas que ainda se prendiam à árvore, enquanto a fumaça subia rodopiando densa da fogueira. — Ele tem de morrer, disse Stier o magnar. — Trate disso, corvo. O velho não proferiu uma palavra. Limitou-se a olhar para John, que estava entre os selvagens. Por entre a chuva e a fumaça, iluminado apenas pelo fogo, não podia ter visto que John estava todo vestido de neve exceto pelo manto de pele de ovelha. Ou podia? John tirou o garra longa da bainha. A chuva lavou o aço e a luz da fogueira traçou uma lugo brilhinha alaranjada ao longo do gume. Uma fogueira tão pequena para custar a vida de um homem. Recordou o que Corr em meia mão havia dito quando avistaram a fogueira no passo dos guinchos. O fogo é vida aqui em cima, disse-lhes, mas também pode ser morte. Mas aquilo fora nas alturas das presas de gelo, nas regiões bravias e sem lei para lá da muralha. Isso era dádiva, protegida pela patrulha da noite e pelo poderio de Winterfell. Um homem devia ser livre para acender ali uma fogueira sem morrer por isso. Por que hesita? Disse Stir. Mate-o e acabou. Mesmo então o cativo não falou. Podia ter dito misericórdia ou roubou-me o cavalo, o dinheiro, a comida, deixe-me ficar com a vida ou não, por favor, não lhe fiz nenhum mal. Podia ter dito mil coisas ou chorado ou apelado aos seus deuses, mas nenhuma palavra poderia salvá-lo agora. Ele talvez soubesse disso. Portanto, manteve a língua sob controle e olhou para João com acusação e súplica no olhar. Não pode se recusar, não importa o que lhe seja solicitado. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles. Mas esse velho não tinha oferecido resistência. Teve azar, nada mais. Quem era, de onde viera, onde queria chegar em seu pobre cavalo de dorso muito curvo, nada disso importava. Ele é um velho, disse João a si mesmo. Tem cinquenta anos, talvez sessenta. Viveu uma vida mais longa do que a maioria dos homens. os tens acabarão matando-o de qualquer forma. Nada do que eu diga ou faça poderá salvá-lo. Garra longa parecia mais pesada do que chumbo em sua mão, pesada demais para erguer. O homem não parava de encará-lo com olhos grandes e negros como poços. Vou cair naqueles olhos e me afogar. O magnar também estava a olhá-lo e João quase conseguia sentir o gosto de sua desconfiança. O homem está morto. Quem importa que seja a minha mão a matá-lo? Um golpe resolveria o assunto rápida e limpamente. Garra longa tinha sido forjada com aço valiriano, tal como gelo. João recordou outra morte. O desertor de joelhos com a cabeça rolando, o tom vivo do sangue na neve, a espada do pai, as palavras do pai, o rosto do pai. — Vá, João Snow, insistiu Ygritte. — Precisa matá-lo, para provar que não é um corvo e sim um membro do povo livre. — Um velho sentado junto a uma fogueira? — O Orel também estava sentado junto a uma fogueira. E você o matou bem depressa. O olhar que ela lhe lançou então foi duro. — E também queria me matar até ver que eu era uma mulher. E eu estava dormindo. — Isso foi diferente. Vocês eram soldados, sentinelas. — Sim, e os corvos não queriam ser vistos. É como a gente agora. É a mesma coisa. Mate-o. João deu as costas ao homem. — Não. O magnar aproximou-se alto, frio, perigoso. — Eu disse que sim. Sou eu quem comanda aqui. — Você comanda os tents, disse-lhe João. — Não o povo livre. — Não vejo povo livre nenhum. Vejo um corvo e uma mulher de corvo. — Eu não sou mulher de corvo, coisa nenhuma. Ygritte arrancou a faca de dentro da bainha. Três passos rápidos e puxou pelos cabelos a cabeça do velho para trás e abriu sua garganta de orelha a orelha. Nem mesmo na morte o homem gritou. — Você não sabe nada, John Snow. Gritou-lhe e atirou a faca ensanguentada aos pés dele. O magnar disse qualquer coisa no idioma antigo. Podia estar mandando os Tens matarem John ali mesmo, mas ele nunca saberia se isso era verdade. Um relâmpago tombou do céu, um imenso raio azul esbranquiçado que atingiu o topo da torre do lago. Conseguiram cheirar sua fúria e quando o trovão chegou, pareceu sacudir a noite. E a morte saltou para o meio deles. O relâmpago tinha ofuscado a visão de John, mas ele conseguiu vislumbrar a sombra que se movia a grande velocidade meio segundo antes de ouvir o guincho. O primeiro Ten morreu como o velho, com sangue jorrando de sua garganta rasgada. Então a luz desapareceu e a silhueta estava de novo girando, rosnando, e outro homem caiu na escuridão. Houve imprecações, gritos, uivos de dor. John viu o grande furúnculo tropeçar e cair para trás, derrubando três homens. Fantasma, pensou durante um longo instante. O fantasma saltou a muralha. Então o relâmpago transformou a noite em dia e viu o lobo que estava em pé sobre o peito de Del, com sangue escorrendo, negro, de suas mandíbulas. Cinza. Ele é cinza. A escuridão caiu com o trovão. Os tênis estavam dando estocadas com as lanças enquanto o lobo voava entre eles. A égua do velho empinou-se, enlouquecida pelo cheiro do massacre e atacou furiosamente com os cascos. Garralonga continuava em sua mão. E, de repente, John Snow percebeu que nunca teria uma oportunidade melhor. Abateu o primeiro homem enquanto se virou para o lobo, passou por um segundo com um empurrão, golpeou um terceiro. Em meio àquela loucura, ouviu alguém chamar seu nome, mas se foi Ígrit ou Magnar, não soube dizer. O ter que lutava para controlar o cavalo nem chegou a vê-lo. Garralonga era leve como uma pena. Brandiu-a contra a barriga da perna do homem e sentiu o aço enterrar-se até o osso. Quando o selvagem caiu, a égua fugiu, mas, sem saber como, John conseguiu se agarrar à crina com a mão esquerda e saltar para o dorso dela. Uma mão fechou-se em volta de seu tornozelo e ele deu um golpe para baixo e viu o rosto de Bodger dissolver-se numa balbúrdia de sangue. O cavalo empinou-se escoiciando para a frente. Um dos cascos atingiu o Ten na têmpora como um crunch. E então estavam a galope. John não fez qualquer esforço para guiar o cavalo. Precisou de todas as suas forças para se manter em cima dele enquanto mergulhavam através da lama, da chuva e dos trovões. Mato úmido chicoteava seu rosto e uma lança passou voando junto à sua orelha. Se o cavalo tropeça e quebra uma pata, apanham-me e matam-me, pensou. Mas os deuses antigos acompanharam-no e o cavalo não tropeçou. O relâmpago estremeceu através da cúpula negra do céu e o trovão rolou pelas planícies. Os gritos reduziram-se e morreram atrás de John. Longas horas mais tarde a chuva parou. John deu por si sozinho num mar de mato alto e negro. Havia uma profunda dor latejante em sua coxa direita. Quando olhou para baixo ficou surpreendido por ver uma flecha espetada na parte de trás da coxa. Quando foi que isso aconteceu? Agarrou a haste e deu um puxão mas a ponta da flecha estava profundamente enterrada na carne de sua perna e a dor quando a puxou foi insuportável. Tentou pensar na loucura na estalagem mas tudo que conseguiu recordar foi o animal esguio cinza e terrível. Era grande demais para ser um lobo comum um lobo gigante portanto tinha de ser nunca tinha visto um animal mover-se tão depressa como um vento cinzento. poderia Robb ter retornado ao norte? John sacudiu a cabeça não tinha respostas era difícil demais pensar sobre o lobo sobre o velho ígrid tudo aquilo. Desajeitadamente deslizou de cima da égua a perna ferida cedeu sobre seu corpo e ele teve de engolir um grito isso vai ser uma agonia mas a flecha tinha de sair e esperar apenas pioraria a situação. John colocou a mão em volta das penas respirou fundo e empurrou a flecha para frente soltou um grunhido e depois um xingamento doeu tanto que teve de parar estou sangrando como um porco na matança pensou mas não havia nada a fazer até que a flecha saísse fez uma careta e voltou a tentar e depressa voltou a parar tremendo tentou novamente daquela vez gritou mas quando terminou a ponta da flecha espetava a parte da frente da coxa John comprimiu contra a perna os calções ensanguentados a fim de conseguir pegar melhor na flecha fez um esgar e puxou lentamente a haste através da perna nunca soube como conseguiu terminar aquilo sem desmaiar depois ficou deitado no chão agarrado ao seu troféu e sangrando calmamente fraco demais para se mover algum tempo depois compreendeu que caso não se forçasse a se mover provavelmente sangraria até a morte John rastejou na direção do riacho raso onde a égua matava a sede lavou a coxa na água fria e apertou-a bem com uma faixa de tecido arrancada do manto lavou também a flecha virando-a nas mãos as pernas eram cinzentas ou brancas e grite e grite usava penas de ganso cinza claras nas flechas terá disparado uma flecha contra mim quando eu fugir John não podia culpá-la por isso perguntou a si mesmo se teria apontado para ele ou para o cavalo se a água tivesse caído estaria condenado sorte que a minha perna se pôs no caminho murmurou descansou por algum tempo para deixar a égua pastar o animal não vagueou até longe isso era bom coxo com uma perna em mau estado nunca teria conseguido apanhá-la precisou de todas as suas forças para se obrigar a ficar em pé e subir ao dorso do animal como foi que a montei antes sem sela nem estribos e de espada na mão essa era outra questão que não conseguia responder um trovão rebombou a distância mas por cima de sua cabeça as nuvens estavam se abrindo John perscrutou o céu até encontrar o dragão de gelo e depois virou a égua para o norte na direção da muralha e de castelo negro as pulsações de dor no músculo da coxa fizeram-no estremecer quando bateu os calcanhares no cavalo do velho vou para casa disse esse mesmo mas se isso era verdade por que se sentia tão vazio cavalgou até de madrugada enquanto as estrelas olhavam para baixo como se fossem olhos da enero da enero seus batedores do traqui tinham lhe dito como era mas dane queria ver por si mesma sor jor a mormon atravessou com ela a cavalo uma floresta de vidoeiros e subiu uma íngreme comeeira de alenito estamos suficientemente próximos avisou-a ao chegar ao topo dane freou a égua e olhou por sobre os campos para o local onde a tropa de yunkai atravessava seu caminho barba branca andar ensinando-lhe a melhor forma de estimar os números de um inimigo cinco mil disse passado um momento diria que sim sor jor apontou aqueles nos flancos são mercenários lanceiros e arqueiros a cavalo com espadas e machados para o trabalho de proximidade os segundos filhos na alha esquerda os corvos tormentosos na direita cerca de quinhentos homens cada vê os estandartes a árpia de yunkai agarrava um chicote e uma coleira de ferro em vez de uma corrente mas os mercenários hastiavam os próprios estandartes por baixo dos da cidade que serviam do lado direito quatro corvos entre relâmpagos cruzados do esquerdo uma espada quebrada são os próprios yunkaitas que constituem o centro destacou Dani a distância seus oficiais eram indistinguíveis dos de astapor elmos altos e brilhantes e mantos revestidos de cintilantes discos de cobre os soldados que lideram são escravos em grande parte mas não se igualam aos imaculados yunkai é conhecida por treinar escravos de cama não soldados o que acha podemos derrotar este exército facilmente disse sor jora mas não sem sangue grande quantidade de sangue empapou os tijolos de astapor quando a cidade caiu embora pouco dele pertencesse a ela ou aos seus podemos ganhar aqui uma batalha mas a um custo que talvez não nos permita tomar a cidade este é sempre um risco calece astapor estava complacente e vulnerável yunkai está prevenida dani refletiu a tropa dos senhores de escravos parecia pequena comparada com a sua mas os mercenários estavam montados viajar a tempo demais com os dothraki para não ter um saudável respeito por aquilo que guerreiros a cavalo podiam fazer a infantaria os imaculados poderiam aguentar a carga deles mas os meus libertados seriam massacrados os senhores de escravos gostam de falar disse envio uma mensagem dizendo que os receberei esta noite em minha tenda e convide também os comandantes das companhias mercenárias para uma visita mas não juntos os corvos tormentosos ao meio dia e os segundos filhos duas horas mais tarde há suas ordens disse Sor Jora mas se não vierem virão terão curiosidade de ver os dragões e de ouvir o que eu tenho para dizer e os que forem inteligentes verão aí uma oportunidade para avaliar as minhas forças fez a égua prateada dar meia volta vou esperá-los em meu pavilhão céus de um azul carregado e ventos fortes acompanharam Dany de volta a sua tropa o profundo foço que iria cercar o acampamento já estava meio cavado e a floresta encontrava-se cheia de imaculados que cortavam galhos de vidoeiro para afiar e transformar em estacas os eunucos não conseguiam dormir em um acampamento que não estivesse fortificado ou pelo menos era isso que verme cinzento insistia em dizer ele estava lá vigiando o trabalho Dany parou um momento para conversar com o eunuco e um cai preparou-se para a batalha isso é bom vossa graça estes tem sede de sangue quando ordenou aos imaculados para selecionarem oficiais de entre as suas fileiras verme cinzento foi o escolhido da esmagadora maioria para o posto mais elevado Dany colocou Sor Jora acima dele a fim de treiná-lo para o comando e o cavaleiro exilado dizia que até agora o jovem eunuco era duro mas justo rápido em aprender incansável e totalmente inflexível em sua atenção aos detalhes os sábios mestres reuniram um exército de escravos para nos defrontar um escravo em Yunkai aprende a natureza dos sete suspiros e as dezesseis posições do prazer vossa graça os imaculados aprendem a natureza das três lanças o seu verme cinzento espera mostrar-lhe uma das primeiras coisas que Dany fez após a queda de Astapor foi abolir o costume de dar aos imaculados novos nomes de escravo todos os dias a maioria daqueles que tinham nascido livres voltou aos nomes com que nasceu pelo menos os que ainda se lembravam deles outros adotaram o nome de heróis ou deuses e às vezes armas pedras preciosas e até flores o que resultou em soldados com nomes muito peculiares aos ouvidos de Dany verme cinzento permaneceu verme cinzento quando lhe perguntou por que ele disse é um nome de sorte o nome com que este nasceu estava amaldiçoado era o nome que ele tinha quando foi escravizado mas verme cinzento foi o nome que coube a este no dia em que Daenerys filha da tormenta o libertou se houver uma batalha que verme cinzento mostre sabedoria além de valor disse-lhe Dany poupe qualquer escravo que fugir ou que jogue fora sua arma quanto menos forem mortos mais ficarão para se juntar a nós depois este vai se lembrar eu sei que sim venha a minha tenda ao meio dia quero você lá com os outros oficiais quando tratar com os capitães mercenários Dany exporeou a sua prata e dirigiu-se ao acampamento dentro do perímetro que os imaculados tinham estabelecido as tendas estavam sendo erguidas em fileiras ordenadas com seu grande pavilhão dourado no centro havia um segundo acampamento logo depois do dela cinco vezes maior irregular e caótico esse segundo acampamento não tinha fossos não tinha tendas não tinha sentinelas não tinha fileiras de cavalos aqueles que possuíam cavalos ou mulas dormiam ao lado dos animais por temerem que fossem roubados cabras ovelhas e cães meio famintos vagueavam livremente entre hordas de mulheres crianças e velhos Dany deixara Astapor nas mãos de um conselho de antigos escravos liderado por um curandeiro um erudito e um sacerdote todos homens sensatos pensava e justos mesmo assim dezenas de milhares preferiram segui-la para Iuncai em vez de permanecer em Astapor deles a cidade e a maioria estava assustada demais para aceitá-la a coxa de retalhos que era a tropa dos libertados fazia a sua parecer pequena mas eles eram mais um fardo do que uma vantagem talvez um em cem possuísse um burro um camelo ou um boi a maior parte trazia armas obtidas pela pilhagem do arsenal de algum dos negociantes de escravos mas só um em dez era suficientemente forte para lutar e nenhum se encontrava treinado por onde passavam deixavam a terra nua como gafanhotos de sandálias mas Dany não conseguia se convencer a abandoná-los como Sor Jora e seus companheiros de sangue sugeriam disse-lhes que eram livres não posso dizer-lhes agora que não são livres para se juntarem a mim olhou a fumaça que se erguia de suas fogueiras e engoliu um suspiro podia ter os melhores soldados de infantaria do mundo mas também tinha os piores Arstan barba branca encontrava-se em pé à porta de sua tenda enquanto Belwas o forte se sentava de pernas cruzadas na grama ali perto comendo uma tigela de figos durante a marcha o dever de guardá-la caía sobre os ombros daqueles dois fizera de jogo água e racar os seus cos além de companheiros de sangue e agora precisava mais deles para comandar os dothraki do que para proteger a sua pessoa o calazar era minúsculo trinta e poucos guerreiros a cavalo a maior parte dos quais rapazes sem tranças e velhos corcundas mas eram toda a cavalaria que possuía e não se atrevia a passar sem eles os imaculados podiam ser a melhor infantaria do mundo inteiro como Sor Jorah dizia mas também precisava de batedores e guardas avançados e um cai terá a guerra disse Daniel barba branca dentro do pavilhão e Ri e Jiki tinham coberto o chão com tapetes e Missandei acenderam um incenso para adoçar o ar poerento Drogon e Raigal dormiam sobre um montinho de almofadas enrolados um no outro mas Viserion estava empoleirado na borda de sua banheira vazia Missandei que língua falam estes iuncaitas valiriano sim vossa graça disse a garota um dialeto diferente do diastapor mas suficientemente próximo para ser entendido os senhores de escravos chamam a si próprios de sábios mestres sábios Dani sentou-se de pernas cruzadas numa almofada e Viserion abriu as asas brancas e douradas e esvoaçou para junto dela veremos quão sábios são disse enquanto coçava a cabeça escamosa do dragão atrás dos chifres Sor Jora a Mormont retornou uma hora mais tarde acompanhado por três capitães dos corvos tormentosos os mercenários usavam penas negras em seus elmos polidos e diziam ser todos iguais em honra e autoridade Dani estudou-os enquanto Iri e Jiki serviam o vinho Prendal na Gessn era um giscar e atarracado com rosto largo e cabelos escuros e começavam a ficar grisalhos Salor o calvo tinha uma retorcida cicatriz em seu rosto claro de carteno e Dario na Ares era extravagante até mesmo para um tiroxi sua barba era cortada na forma de uma forquilha de três dentes e pintada de azul da mesma cor dos olhos e dos cabelos encaracolados que caíam sobre seu colarinho os bigodes pontiagudos estavam pintados de dourado a roupa era toda em tons de amarelo uma nuvem de renda de mir da cor da manteiga jorrava do colarinho e das mangas o gibão era decorado com medalhões de latão com a forma de dentes de leão arabescos ornamentais em ouro subiam até suas coxas pelo cano das botas altas de couro luvas de suave camursa amarela estavam enfiadas num cinto de anéis dourados e tinha as unhas pintadas de azul mas foi prendal na gesn quem falou pelos mercenários faria bem levar daqui a sua gentalha disse tomou astapor pela via da traição mas yunkai não cairá com tanta facilidade quinhentos de seus corvos tormentosos contra dez mil de meus imaculados disse dane sou apenas uma garotinha e não compreendo as coisas da guerra mas suas chances não me parecem boas os corvos tormentosos não resistirão sozinhos disse prendal corvos tormentosos não resistem a nada fogem ao primeiro sinal de trovões talvez devessem fugir agora ouvi dizer que mercenários são notoriamente pouco confiáveis de que eles valerá a dedicação quando os segundos filhos passarem para o nosso lado isso não acontecerá insistiu prendal inababável e se acontecesse não importaria os segundos filhos não são nada lutamos ao lado dos valentes homens de Yunkai lutam ao lado de rapazes de cama armados com lanças quando virou a cabeça as cinetas gêmeas que trazia na trança tiniram com suavidade que não venham pedir clemência depois que a batalha começar mas se escolherem se juntar agora a mim o ouro que os Yunkaitas lhe pagaram será seu e poderão além disso obter uma parte do saque com grandes recompensas para mais tarde quando eu controlar o meu reino se lutarem pelos sábios mestres o seu pagamento será a morte imaginam porventura que Yunkai abrirá os portões quando os meus imaculados estiverem massacrando vocês à sombra das muralhas mulher você exurra como um burro e não faz mais sentido do que ele mulher ele soltou um risinho isso foi um insulto eu daria o troco se o julgasse um homem Dany enfrentou o olhar do mercenário sou Daenerys filha da tormenta da casa Targaryen ranão queimada mãe de dragões calecidos cavaleiros de Drogo e rainha dos sete reinos de Westeros o que você é disse Prendal Magesn é uma puta de um senhor dos cavalos quando vencermos será dada ao meu garanhão para que ele monte em você Belas o forte puxou o araque Belas o forte dá a feia língua dele à pequena rainha se ela quiser não Belas dê a estes homens salvo conduto sorriu diga-me o seguinte os corvos tormentosos são escravos ou homens livres somos uma irmandade de homens livres declarou Salor ótimo Dany pôs-se em pé nesse caso volte e conte aos seus irmãos o que lhe disse pode ser que alguns deles prefiram se alimentar de ouro e glória do que de morte vou querer a sua resposta de manhã os capitães dos corvos tormentosos levantaram-se simultaneamente a nossa resposta é não disse Prendal Magesn os companheiros seguiram-no para fora da tenda mas ao sair da Ariona Ares olhou de relance para trás e inclinou a cabeça numa despedida polida duas horas mais tarde o comandante dos segundos filhos chegou sozinho revelou-se um bravozi muito alto com olhos verde-claros e uma espessa barba vermelha e dourada que quase chegava ao seu cinto seu nome era Mero mas se auto denominava bastardo do titã Mero entornou imediatamente o vinho limpou a boca com as costas da mão e olhou de esguelha para Dany acho que fodia sua irmã gêmea numa casa do prazer lá na terra ou era você penso que não eu me lembraria de um homem de tal magnificência sem dúvida sim é verdade nunca nenhuma mulher alguma vez esqueceu o bastardo do titã o bravozi estendeu a taça para Jiqui que acha de tirar essa roupa e vir sentar no meu colo se me der prazer posso trazer os segundos filhos para o seu lado se trouxer os segundos filhos para o meu lado posso não mandar capá-lo o grandalhão soltou uma gargalhada ah garotinha houve outra mulher uma vez que tentou me capar com os dentes agora não tem dentes mas a minha espada é tão longa e grossa quanto sempre foi quer que a tire para fora e a mostre não há necessidade depois que os meus eunucos a cortarem posso examiná-la quando bem entender Dani bebeu um gole de vinho é verdade que sou apenas uma garotinha e não conheço as coisas da guerra explique-me como pretende derrotar dez mil imaculados com os seus quinhentos homens inocente como sou suas chances parecem-me fracas os segundos filhos enfrentaram condições piores e ganharam os segundos filhos enfrentaram situações piores e fugiram em cor quando os três mil defenderam a sua posição ou será que nega isso isso foi há muitos anos e além disso antes de os segundos filhos serem liderados pelo bastardo do titã então é em você que eles arranjam coragem Dani virou-se para Sor Jora quando a batalha começar mate este primeiro o cavaleiro exilado sorriu de bom grado vossa graça claro disse Amiro poderia voltar a fugir não o impediríamos pegue o seu ouro de Yunkai e parta se já tivesse visto o titã de Bravos garota tonta saberia que não tem rabo para meter entre as pernas então fique e lute por mim é verdade que valeria a pena lutar por você disse o bravo e eu de bom grado a deixaria beijar minha espada se eu fosse livre mas aceitei as moedas de Yunkai e dei a minha palavra sagrada moedas podem ser devolvidas disse ela eu pagarei o mesmo e mais ainda tenho outras cidades a conquistar e um reino inteiro a minha espera a meio mundo de distância sirva-me fielmente e os segundos filhos não precisarão voltar a procurar contratos o bravo Zia afagou sua espessa barba vermelha o mesmo e mais ainda e talvez um beijo para arrematar ou mais do que um beijo para um homem tão magnífico como eu talvez eu vou gostar do sabor de sua língua eu acho Dani sentia a ira de Sor Jora meu urso negro não gosta dessa conversa sobre beijos pense esta noite no que lhe disse posso ter a sua resposta de manhã pode o bastardo do titã deu um sorriso posso levar um jarro deste belo vinho aos meus capitães pode levar um tonel vem das adegas dos bons mestres de Astapor e tenho carroças cheias dele então dê-me uma carroça com sinal de sua amizade você tem uma grande sede eu sou todo grande e tenho muitos irmãos o bastardo do titã não bebe sozinho caleci que seja então uma carroça se prometer beber a minha saúde feito trovejou o homem efeito efeito farei três brindes a você e trarei uma resposta quando o sol nascer mas quando Mero saiu Arstam barba branca disse aquele ali tem má reputação até em Westeros não se deixe iludir por suas maneiras vossa graça ele fará três brindes à sua saúde esta noite e amanhã vai violá-la o velho tem razão por uma vez disse Sor Jora os segundos filhos são uma companhia antiga que não é desprovida de valor mas sob a liderança de Mero tornaram-se quase tão maus quanto os bravos companheiros o homem é tão perigoso para quem o emprega como para os seus inimigos é por isso que o encontra aqui nenhuma das cidades livres o contrata mais não é a sua reputação que eu quero são os seus quinhentos homens a cavalo e os corvos tormentosos há alguma esperança ali? não disse Sor Jora sem rodeios aquele Prendal é de sangue giscar é provável que tivesse família em Astapor pena bem talvez não precisemos lutar esperemos para ouvir o que os yunkaitas têm a dizer os enviados de yunkai chegaram ao pôr do sol cinquenta homens montados em magníficos cavalos negros e um montado em um grande camelo branco seus elmos eram duas vezes mais altos do que as cabeças para não esmagarem as bizarras torções torres e esculturas de cabelos que tinham por baixo tingiam de um amarelo vivo as saias e túnicas de linho e coziam discos de cobre aos mantos o o homem do camelo branco apresentou se como grasdã mo eras esguio e duro possuía um sorriso branco semelhante ao que krasnis tinha ostentado até drogão queimar seu rosto os cabelos estavam puxados para o alto num chifre de unicórnio que se projetava de sua testa e o tocar era debruado de renda de mir dourada antiga e gloriosa é yunkai a rainha das cidades disse quando dani lhe deu as boas-vindas à sua tenda nossas muralhas são fortes nossos nobres orgulhosos e ferozes nosso povo desprovido de medo nosso é o sangue da antiga giz cujo império já era antigo quando valíria não passava de uma criança chorosa foi sensata por se sentar para conversar calece não encontrará aqui uma conquista fácil ótimo meus imaculados apreciarão um pouco de luta olhou para verme cinzento que assentiu com a cabeça grasdã fez um largo encolher de ombros se o que deseja é sangue pois que jorre dizem que libertou os seus eunucos a liberdade tem tanto significado para um imaculado como um chapéu para um bacalhau sorriu para verme cinzento mas daria para dizer que o eunuco era feito de pedra voltaremos a escravizar aqueles que sobreviverem e vamos usá-los para arrancar a estapor das mãos do populacho também poderemos fazer de você uma escrava não duvide há casas do prazer em Lise e Tiroche onde os homens pagariam belas sonas para dormir com a última Targaryen é bom ver que sabe quem eu sou disse Dany em voz branda orgulhe-me de meu conhecimento do selvagem e disparatado ocidente Grasdã abriu as mãos um gesto de conciliação e no entanto por que temos de falar tão duramente um ao outro é verdade que você cometeu selvagerias em Astapor mas nós os yunkaitas somos um povo muito clemente a sua disputa não é conosco vossa graça por que desperdiçar suas forças contra as nossas poderosas muralhas quando precisa de todos os homens para reconquistar o trono de seu pai no longínquo Westeros e um cai só lhe deseja sucesso nessa empreitada e para provar a verdade dessas palavras trouxe-lhe um presente bateu palmas e dois dos membros de sua escolta avançaram trazendo uma pesada arca de cedro reforçada com bronze e ouro colocaram-na a seus pés cinquenta mil marcos de ouro disse Grasdã num tom muito doce são seus num gesto de amizade dos sábios mestres de um cai ouro dado livremente é de certo melhor do que saque comprado com sangue portanto digore daenerys Targaryen aceite esta arca e parta Dany abriu a tampa da arca com um pequeno pé enfiado num chinelo estava cheia de moedas de ouro tal como enviado de cera pegou um punhado e deixou-as correr por entre os dedos cintilavam brilhantes ao rodar e cair a maioria era recém cunhada com uma pirâmide de degraus numa das faces e a árpia de giz na outra muito lindo pergunto a mim mesma quantas arcas como esta encontrarei quando tomar sua cidade ele soltou um risinho nenhuma pois nunca fará tal coisa tenho também um presente para você fechou a arca com estrondo três dias na manhã do terceiro dia mande seus escravos para fora da cidade todos a cada homem mulher e criança será dado uma arma e tanta comida roupas moedas e bens quanto ele ou ela puderem transportar será permitido a eles que escolham livremente esses objetos de entre as posses de seus donos como pagamento pelos anos de servidão depois de todos os escravos partirem vocês abrirão os portões e permitirão que meus imaculados entrem na cidade e a revistem para assegurar que ninguém permanece em escravidão se fizerem isso e um cai não será queimada nem saqueada e nenhum dos membros de seu povo será molestado os sábios mestres terão a paz que desejam e terão demonstrado serem realmente sábios o que diz digo que é louca raço dani encolheu os ombros e disse dracarys os dragões responderam raiga o silvou e soltou uma baforada de fumaça viserion tentou morder e drogon cuspiu uma chama rodopiante vermelha e negra esta tocou a prega do tocar de grasdã e a seda pegou fogo em meio segundo marcos de ouro derramaram-se pelos tapetes quando o enviado tropeçou na arca gritando pragas e batendo no braço até que barba branca lhe despejou um jarro de água em cima para apagar as chamas jurou que eu teria salvo conduto lamentou-se o enviado de um cai será que todos os yunkaitas se lamuriam tanto por causa de um tocar chamuscato comprarei um novo para você se entregar seus escravos dentro de três dias caso contrário o drogon dará um beijo mais quente torceu o nariz você se borrou leve o ouro e vá e assegure-se de que os sábios mestres ouçam a minha mensagem grasdã moeraz colocou o dedo em riste lamentará essa arrogância vadia esses lagartinhos não a manterão a salvo garanto encheremos o ar de flechas se eles chegarem a menos de uma légua de yunkai acha que é muito difícil matar um dragão é mais difícil do que matar um feitor três dias grasdã diga-lhes ao fim do terceiro dia entrarei em yunkai quer me abra os portões quer não a noite já tinha caído por completo quando os yunkaitas partiram do acampamento prometia ser uma noite sombria sem luar sem estrelas com um vento gelado e úmido que soprava de oeste uma bela noite negra pensou Dani ardiam fogueiras por toda a volta pequenas estrelas cor de laranja espalhadas por campos e colinas Sor Jorah disse convoque meus companheiros de sangue Dani sentou-se num monte de almofadas para esperá-los com os dragões à sua volta quando se reuniram disse uma hora depois da minha noite deverá ser tempo suficiente sim, Khaleesi disse Hakaro tempo para quê? para montar o nosso ataque Sor Jorah Mormont franziu a testa disse aos mercenários que queria suas respostas de manhã não fiz nenhuma promessa a respeito desta noite os corvos tormentosos estarão discutindo sobre a minha proposta os segundos filhos estarão bêbados com o vinho que dei a Mero e os yunkaitas julgam que tem três dias vamos pegá-los com a cobertura desta escuridão eles deverão ter batedores nos vigiando e na escuridão verão centenas de fogueiras queimando disse Dany se chegarem a ver alguma coisa caleci disse Jogo eu tratarei desses batedores não são cavaleiros são apenas feitores em cima de cavalos exatamente concordou acho que devíamos atacar de três lados verme cinzento seus imaculados vão atacá-los pela direita e pela esquerda enquanto meus coos levam a cavalaria em cunha numa arremetida através do centro soldados escravos nunca resistirão a Dothraki montados sorriu com certeza sou apenas uma garotinha e pouco sei de guerra o que acham senhores? acho que é a irmã de Haegar Targaryen disse Sor Jora com um meio sorriso tristonho é sim disse Arstan a barba branca e também uma rainha levaram uma hora para resolver todos os detalhes agora começa o momento mais perigoso pensou Dani quando seus capitães partiram para junto de seus homens só podia rezar para que as sombras da noite escondessem do inimigo os preparativos perto da meia-noite levou um susto quando Sor Jora passou disparando por Belas o forte os imaculados apanharam um dos mercenários tentando entrar no acampamento às escondidas um espiã? aquilo assustou se tinham pego um quantos mais teriam escapado? ele diz que veio trazendo presentes é o idiota amarelo de cabelos azuis dario nares esse então ouvirei o que tem a dizer quando o cavaleiro exilado o trouxe Dani perguntou a si mesma se já teria havido no mundo dois homens mais diferentes um do outro o tiroxi era claro onde Sor Jora era moreno esguiu enquanto o cavaleiro era musculoso embelezado com abundantes madeixas ao passo que o outro ia perdendo os cabelos e no entanto tinha uma pele lisa onde Mormont era peludo e seu cavaleiro vestia-se com simplicidade enquanto o outro homem fazia com que um pavão parecesse monótono embora para aquela visita tivesse colocado um pesado manto negro sobre seus brilhantes adornos amarelos transportava uma pesada saca de lona atirada sobre um ombro caleci gritou trago presentes e alegres novas os corvos tormentosos são seus um dente de ouro cintilou em sua boca quando sorriu e daí o Naharis também Dani tinha dúvidas se aquele tiroxi tivesse vindo espiar aquela declaração podia não passar de uma artimanha desesperada para salvar sua cabeça o que dizem disso Prendal Nahgesn e Salor pouca coisa Daril virou a saca e a cabeça de Salor o calvo e a de Prendal Nahgesn derramaram-se sobre os tapetes meus presentes para a rainha do dragão Viserion farejou o sangue que gotejava do pescoço de Prendal e soltou um novelo de chamas que atingiu em cheio o rosto do morto enegrecendo e enchendo de bolhas sua face sem sangue Dragon e Raigal agitaram-se com o cheiro de carne assada foi você que fez isso? perguntou Dani repugnada eu e ninguém mais se os dragões desconcertavam Daril Naharis ele escondia bem a julgar pela atenção que prestava neles bem podiam ser três gatinhos brincando com o rato por quê? por ser tão bela as mãos dele eram grandes e fortes e havia algo em seus duros olhos azuis e no grande nariz curvo que sugeria a ferocidade de uma magnífica ave de rapina Prendal falava muito e dizia pouco seu vestuário apesar de rico estava muito usado manchas de sal criavam um padrão em suas botas e o esmalte das unhas estava lascado a renda mostrava-se manchada pelo suor e Dani viu o ponto onde a bainha do manto estava ficando puída e Salor escarafunchava o nariz como se o ranho dele fosse feito de ouro o homem estava em pé com as mãos cruzadas nos pulsos descansando as palmas nos botões de suas armas um araque do traqui curvo na anca esquerda e um esguio punhal de mir na direita os cabos formavam um par de mulheres douradas nuas e sensuais usa essas belas lâminas com habilidade perguntou-lhe Dani Lendal e Salor diriam que sim se os mortos falassem não contam um dia como vivido a não ser que tenha amado uma mulher matado um inimigo ou comido uma bela refeição e os dias que vivi são tão incontáveis quanto as estrelas no céu transforma o massacre num ato de beleza e muitos acrobatas e dançarinos de fogo suplicaram aos deuses poder ter metade de minha rapidez um quarto de minha graciosidade diria para você o nome de todos os homens que matei mas antes de conseguir acabar seus dragões iriam se tornar tão grandes como castelos as muralhas de Ionkai ruiriam transformadas em poeira amarela e o inverno chegaria partiria e chegaria novamente Dani soltou uma gargalhada gostava da presunção que via naquele Daril na ares puxa a espada e juramente a ao meu serviço num piscar de olhos o araque de Daril viu-se livre da bainha a submissão do homem foi tão extravagante como todo o resto nele um grande mergulho que levou seu rosto até os dedos dos pés de Dani minha espada é sua minha vida é sua meu amor é seu meu sangue meu corpo minhas canções é dona de tudo vivo e morro as suas ordens bela rainha então viva disse Dani e lute por mim esta noite isto não seria sensato minha rainha Sor Jorah lançou a Daril um olhar frio e duro mantenha este homem aqui guardado até que a batalha esteja concluída e ganha Dani refletiu por um momento e depois balançou a cabeça se ele puder nos dar os corvos tormentosos a surpresa é certa e se nos trair a surpresa estará perdida Dani voltou a examinar o mercenário ele mostrou um tal sorriso que ela corou e afastou o olhar não trairá como pode saber isso ela apontou para os pedaços de carne esturricada que os dragões estavam consumindo uma dentada sangrenta após a outra eu chamaria aquilo de uma prova de sua sinceridade Daril na Ares tenho seus corvos tormentosos prontos para atacar a retaguarda e um kaita quando meu ataque começar conseguirá voltar em segurança se me pararem direi que andei batendo o terreno e nada vi o tiroxe pôs-se em pé fez uma reverência e saiu a passos largos só Jorah Mormont deixou-se ficar vossa graça disse sem rodeios isso foi um erro nada sabemos sobre este homem sabemos que é um grande guerreiro um grande falador a senhora quer dizer ele traz os corvos tormentosos para nós e tem olhos azuis quinhentos mercenários de lealdade incerta todas as lealdades são incertas em tempos como estes recordou-lhe Dani e eu serei traída mais duas vezes uma por ouro e outra por amor Daenerys tenho o triplo de sua idade disse Sor Jorah já vi quão falsos são os homens muito poucos são dignos de confiança e Daario na Ares não é um deles até na barba tem cores falsas aquilo a deixou irritada ao passo que você tem uma barba honesta é isso que está me dizendo que é o único homem em que poderei confiar ele endireitou-se eu não disse isso é o que diz todos os dias Paet Pri é um mentiroso Charo é um maquinador Belas é um fanfarrão Arstan um assassino pensa que continuo sendo uma garotinha virgem incapaz de ouvir as palavras por trás das palavras vossa graça ela interrompeu você tem sido o melhor amigo que já conheci um irmão melhor do que Viseres alguma vez foi é o primeiro membro de minha guarda real o comandante de meu exército meu conselheiro mais estimado minha boa mão direita honro respeito e estimo mas não o desejo jurar mormon e estou cansada de vê-lo tentando empurrar todos os outros homens do mundo para longe de mim para que tenha de depender de você e apenas de você e isso não pode ser e não me fará amá-lo mais mormon corara quando ela começou a falar mas quando Dani terminou tinha o rosto pálido novamente ficou imóvel como pedra se a minha rainha ordena disse seco e frio Dani estava suficientemente quente para ambos ordena disse ela ordena e agora vá cuidar de seus imaculados só tem uma batalha a travar e vencer quando o cavaleiro foi embora Dani jogou-se sobre as almofadas para junto dos dragões não pretendera ser tão ríspida com só Jora mas a contínua suspeita de mormon finalmente tinha despertado o dragão ele vai me perdoar disse a si mesma sou a sucerana dele Dani deu por si interrogando-se sobre se ele teria razão a respeito de Dario de repente sentiu-se muito só me ri mas do Ur assegurara que ela nunca mais daria à luz um filho vivo a casa Targaryen terminará comigo aquilo entristeceu-a vocês têm de ser os meus filhos disse aos dragões os meus três ferozes filhos Arstan diz que os dragões vivem mais tempo do que os homens portanto sobreviverão depois de eu morrer Drogon curvou o pescoço para mordiscar sua mão tinha dentes muito afiados mas nunca rompia sua pele quando brincavam assim Dani riu e fez o dragão rolar de um lado para o outro até que ele rugiu com a cauda estalando como um chicote é mais comprido do que era ela percebeu e amanhã será ainda mais eles agora crescem depressa e quando forem grandes terei as minhas asas montada num dragão poderia ir à frente de seus homens para a batalha como fizera em Astapor mas por enquanto ainda eram pequenos demais para suportar seu peso uma quietude caiu sobre o acampamento quando a meia-noite chegou e passou Dani permaneceu em seu pavilhão com as aias enquanto Arstam barba branca e Béuas o forte montavam guarda a espera é a parte mais dura ficar sentada na tenda com as mãos vazias enquanto a batalha era travada sem sua presença fez com que Dani se sentisse de novo quase uma criança as horas arrastaram-se sobre patas de tartaruga mesmo depois de Jiki massagear seus ombros para aliviar a tensão Dani permaneceu inquieta demais para dormir Missandei ofereceu-se para cantar uma canção de embalar do povo pacífico mas Dani recusou movendo a cabeça traga-me Arstam disse quando o velho entrou Dani encontrava-se enrolada em sua pele de racar cujo cheiro bolorento ainda lhe fazia lembrar drogo não consigo dormir quando há homens morrendo por mim barba branca disse fale-me mais a respeito de meu irmão Raegar por favor gostei da história que me contou no navio sobre o modo como ele decidiu que tinha de ser um guerreiro a vossa graça é bondosa por pedir isso Viserys dizia que nosso irmão ganhou muitos torneios Arstam inclinou respeitosamente sua cabeça branca não é próprio de minha parte negar as palavras de sua graça mas disse Dani rispidamente conte-me eu ordeno a perícia do príncipe Raegar era inquestionável mas ele raramente entrava nas liças nunca gostou da canção das espadas como Robert ou Jaime Lannister gostavam era algo que tinha de fazer uma tarefa que o mundo tinha lhe atribuído desempenhava bem pois fazia tudo bem essa era a sua natureza mas não tirava dela nenhuma alegria os homens diziam que o príncipe Raegar gostava muito mais da harpa do que da lança mas ele certamente ganhou alguns torneios disse Dani desapontada quando era novo sua graça participou brilhantemente num torneio em ponta tempestade derrotando Lorde Stéphron Baratheon Lorde Jason Malister a víbora vermelha de Dorne e um cavaleiro misterioso que se revelou ser o infame Simon Toyne chefe dos fora da lei da mata do rei quebrou doze lanças contra Sor Arthur Dany nesse dia então foi ele o campeão não vossa graça essa honra foi para outro cavaleiro da guarda real que derrubou o príncipe Raegar na disputa final Dani não queria ouvir falar de Raegar sendo derrubado mas que torneios meu irmão ganhou vossa graça o velho hesitou ele ganhou o maior torneio de todos que torneio foi esse quis saber Dani o torneio que Lord Wendt montou em Ahrenhal ao lado do olho de Deus no ano da falsa primavera um evento notável além das justas houve um corpo a corpo ao estilo antigo disputado entre sete equipes de cavaleiros bem como tiro com arco e arremesso de machados uma corrida de cavalos um torneio de cantores um espetáculo de saltimbancos e muitos banquetes e divertimentos Lord Wendt era tão mão aberta quanto rico as pródigas bolsas que proclamou atraíram centenas de competidores até o seu real pai se deslocou para Ahrenhal ele que não abandonava a fortaleza vermelha havia longos anos os maiores senhores e mais poderosos campeões dos sete reinos participaram desse torneio e o príncipe de pedra do dragão superou todos eles mas esse foi o torneio em que Laiana Stark foi coroada rainha do amor e da beleza disse Dany a princesa Elia esposa dele estava lá e no entanto meu irmão deu a coroa a garota Stark e mais tarde roubou-a do prometido dela como pôde ter feito uma coisa dessas a mulher dornesa tratava-o tão mal assim não cabe a alguém como eu dizer o que pode ter se passado pelo coração de seu irmão vossa graça a princesa Elia era uma senhora bondosa e graciosa embora sua saúde sempre tenha sido delicada Dany envolveu os ombros com a melhor pele de leão Viserys disse uma vez que a culpa era minha por ter nascido tarde demais lembrava-se de ter negado acaloradamente chegando ao ponto de dizer a Viserys que a culpa tinha sido dele por não ter nascido menina ele espancara cruelmente por essa insolência se eu tivesse nascido em um momento mais oportuno disse ele Heigar teria se casado comigo e não com Elia e tudo teria sido diferente se Heigar tivesse sido feliz com a esposa não teria necessitado da garota Stark talvez fosse assim vossa graça barba branca fez uma pausa momentânea mas não tenho certeza de que Heigar tivesse a capacidade de ser feliz faz com que ele pareça tão amargo protestou Dani amargo não não mas havia uma melancolia no príncipe Heigar um sentido o velho voltou a hesitar diga pediu ela um sentido de tragédia ele nasceu em pesar minha rainha e essa sombra pairou sobre ele durante toda a vida viscere só falar uma vez do nascimento de Heigar a história talvez o entristecesse demais era a sombra de Solar Estival que o assombrava não era? sim sim e no entanto Solar Estival era o lugar que o príncipe mais amava ia para lá de tempos em tempos acompanhado apenas de sua harpa nem mesmo os cavaleiros da guarda real o serviam ali gostava de dormir no salão arruinado sob a lua e as estrelas e sempre que regressava trazia uma canção quando se ouvia o príncipe tocar sua harpa com cordas de prata e cantar a respeito de penumbras lágrimas e a morte de reis era impossível não sentir que ele estava cantando sobre si e sobre aqueles que amava e o usurpador ele também tocava canções tristes? Arstan soltou um risinho Robert? Robert gostava de canções que o fizessem rir e quanto mais obscenas melhor só cantava quando estava bêbado e então eram coisas do gênero de um barril de cerveja cinquenta e quatro tonéis ou o urso e a bela donzela Robert era muito como um só os dragões ergueram a cabeça e rugiram cavalos Dani pôs-se em pé imediatamente apertando-se a pele de leão lá fora ouviu Belas o forte berrar alguma coisa e depois outras vozes e o ruído de muitos cavalos e ri vá ver quem a aba da tenda abriu-se de rompante e Sor Jor a mormon entrou vinha empoeirado e salpicado de sangue mas fora isso não parecia afetado pela batalha o cavaleiro exilado ajoelhou-se perante Dani e disse vossa graça trago-lhe a vitória os corvos tormentosos viraram a casaca os escravos fugiram e os segundos filhos estavam bêbados demais para lutar tal como tinha dito duzentos mortos na maioria iam caitas seus escravos jogaram fora as lanças e fugiram e seus mercenários renderam-se temos vários milhares de cativos as nossas perdas? uma dúzia se tanto só então se permitiu um sorriso levante-se meu bom e corajoso urso grazdan foi capturado ou bastardo do titã? grazdan foi a yunkai entregar as suas exigências sor jorah levantou-se mero fugiu assim que percebeu que os corvos tormentosos tinham passado para o nosso lado tenho homens atrás dele não deve permanecer foragido por muito tempo muito bem disse Dani mercenário o escravo poube todos aqueles que me jurarem lealdade se um número suficiente dos segundos filhos se juntar a mim mantenha a companhia intarta no dia seguinte marcharam as três últimas léguas até yunkai a cidade tinha sido construída com tijolos amarelos em vez de vermelhos tirando isso era uma cópia perfeita de astapor com as mesmas muralhas esfarelando-se e maciças pirâmides e degraus e uma grande árpia montada sobre os portões a muralha e as torres estavam repletas de besteiros e fundibularios só jorá e verme cinzento posicionaram seus homens e ri e jiqui ergueram o pavilhão de Dani e esta sentou-se à espera na manhã do terceiro dia os portões da cidade abriram-se e uma fileira de escravos começou a sair Dani montou a prata para ir ao encontro deles ao passarem a pequena Missandei foi lhes dizendo que deviam a liberdade a Daenerys nascida na tormenta a não queimada rainha dos sete reinos de Westeros e mãe de dragões Missa gritou-lhe um homem de pele mulata ele trazia uma criança ao ombro uma menininha e ela gritou a mesma palavra em sua vozinha fina Missa Missa Dani olhou para Missandei o que eles estão gritando é Giscari a antiga língua pura quer dizer mãe Dani sentiu uma leveza no peito nunca darei à luz um filho vivo recordou sua mão tremeu ao ser erguida talvez tenha sorrido deve ter sorrido pois o homem também sorriu e voltou a gritar e outros acompanharam o seu grito Missa gritaram Missa Missa estavam todos sorrindo para Dani estendendo as mãos para ela ajoelhando à sua frente alguns chamavam ela de Maela outros gritavam Aelala ou Katei ou Tato mas qualquer que fosse a língua todas as palavras tinham o mesmo significado mãe eles estão me chamando de mãe o cântico cresceu espalhou-se avolumou-se avolumou-se tanto que assustou sua montaria e a ego recuou abanou a cabeça e agitou a cauda cinza prateada avolumou-se até parecer sacudir as muralhas amarelas de Iuncari mais escravos saíam pelos portões a cada momento e ao chegarem juntavam-se ao grito agora corriam para ela empurrando-se tropeçando desejando tocar sua mão afagar a crina de sua montaria beijar seus pés seus pobres companheiros de sangue não conseguiam manter todos afastados e até Belas o forte grunhou e resmungou de susto Sor Jorah tentou convencê-la a sair dali mas Dani lembrou-se de um sonho que tivera na casa dos imorredouros eles eles não eles não me farão mal disse-lhe eles são meus filhos Jorah soltou uma gargalhada bateu com os calcanhares na égua e cavalgou na direção dos escravos com as cinetas nos cabelos tilintando em doce vitória trotou depois passou a meio galope e em seguida pôs-se a galope com a trança ondulando atrás de si os escravos libertados abriram caminho para ela Mãe gritaram cem gargantas mil dez mil Mãe cantaram com os dedos afagando suas pernas enquanto voava através deles Mãe 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 Ária Quando Ária viu a forma do grande monte erguendo-se à distância dourado ao sol da tarde reconheceu-o de imediato tinham retornado a coração alto ao pôr do sol estavam no topo acampando onde nenhum mal poderia lhes acontecer Ária percorreu o círculo de tocos de represeiro com o escudeiro de Lord Beric Ned e ficaram em pé sobre um deles observando a última luz que desaparecia a oeste dali de cima via uma tempestade que se enfurecia para o norte mas coração alto erguia-se acima da chuva no entanto não estava acima do vento as rajadas sopravam com tanta força que era como se alguém estivesse atrás de Ária puxando-a pelo manto porém quando se virou não havia ninguém lá fantasmas recordou coração alto está assombrado fizeram uma grande fogueira no topo do monte e Thoros Demir sentou-se de pernas cruzadas diante dela olhando as profundezas das chamas como se nada mais existisse no mundo inteiro o que ele está fazendo perguntou a Arya a Ned às vezes ele vê coisas nas chamas disse-lhe o escudeiro o passado o futuro coisas que estão acontecendo muito longe a Arya observou o fogo com os olhos semi-cerrados tentando enxergar o que o sacerdote vermelho via mas só conseguiu ficar com os olhos cheios de lágrimas e pouco tempo depois afastou-os da fogueira Gendry também estava observando o sacerdote vermelho pode mesmo ver o futuro aí? ele perguntou de súbito Thoros afastou os olhos do fogo suspirando aqui não agora não mas certos dias sim o senhor da luz concede-me visões Gendry não parecia convencido meu mestre dizia que você era um bêbado e uma fraude um sacerdote ruim como nunca houve isso foi pouco amável Thoros soltou um risinho verdadeiro mas pouco amável quem era esse seu mestre eu conhecia você rapaz eu era aprendiz do mestre armeiro tomo mote na rua do aço costumava comprar as espadas dele é verdade ele cobrava de mim o dobro do que elas valiam e depois repreendia-me por botar fogo nelas Thoros soltou uma gargalhada o seu mestre tinha razão eu não era um sacerdote lá muito santo não fui o mais novo de oito filhos e por isso meu pai deu-me ao templo vermelho mas não teria sido esse o caminho que eu escolheria orava as orações e proferia os feitiços mas também liderava ataques às cozinhas e de tempos em tempos encontravam garotas na minha cama umas garotas tão malvadas nunca soube como elas iam parar lá mas eu tinha um dom para línguas e quando olhava as chamas bem de vez em quando eu via coisas mesmo assim eu dava mais trabalho do que valia e acabaram me enviando para Porto Real a fim de trazer a luz do senhor aos sete vezes embrutecido Westeros o rei aires gostava tanto do fogo que pensavam que poderia ser convertido infelizmente seus piromantes conheciam truques melhores do que os meus porém o rei Robert gostava de mim na primeira vez que entrei num corpo a corpo com uma espada flamejante o cavalo de Kevin Lannister empinou-se e atirou-o ao chão e sua graça riu tanto que eu pensei que explodiria a recordação fez o sacerdote vermelho sorrir mas aquilo não era maneira de tratar uma lâmina o seu mestre também tinha razão quanto a isso o fogo consome Lord Beric estava em pé atrás deles e havia algo na sua voz que silenciou Toros de imediato ele consome e quando termina nada resta nada Beric querido amigo o sacerdote tocou o senhor do relâmpago no antebraço o que está dizendo nada que já não tenha dito seis vezes Toros seis vezes é muito afastou-se abruptamente naquela noite o vento oivava quase como um lobo e havia alguns lobos de verdade ao oeste dando lições a ele Notch Angui e Merit de Vila Lua estavam de vigia Ned Gendry e muitos dos outros dormiam profundamente quando Arya vislumbrou a pequena silhueta clara que se movia por trás dos cavalos com cabelos finos e brancos esvoaçando loucamente enquanto se apoiava numa bengala cheia de nós a mulher a mulher não podia ter mais de noventa centímetros de altura a luz da fogueira fazia seus olhos cintilarem num tom tão vermelho quanto o dos olhos do lobo de Jon ele também era um fantasma Arya esgueirou-se para mais perto e ajoelhou-se a fim de espiar Toros e Limo faziam companhia ao Lord Beric quando a Anã se sentou junto da fogueira sem ser convidada olhou-os de Soslaio com olhos que eram como carvões ardentes a brasa e o limão vem de novo me visitar com sua graça o senhor dos cadáveres o nome de Mauagoro já lhe pedi que não o usasse sim pediu mas o fedor da morte é fresco em você senhor não lhe restava mais do que um dente dê-me vinho se não vou embora meus ossos estão velhos minhas articulações doem quando os ventos sopram e aqui em cima os ventos não param de soprar um veado de prata por seus sonhos senhora disse Lord Beric com uma solene cortesia e outro se tiver notícias para nos dar não posso comer um veado de prata e também não posso montá-lo um odre de vinho por meus sonhos e pelas notícias um beijo do grande idiota com um manto amarelo a pequena mulher soltou um cacarejo sim um beijo molhado um pouco de língua passou-se tempo demais demais a boca dele vai ter gosto de limões e a minha de ossos sou velha demais sim protestou limo velha demais para vinho e beijos tudo que levará de mim é a parte romba da espada bruxa meus cabelos caem aos montes e ninguém me beija há mil anos é duro ser tão velha bem nesse caso aceito uma canção uma canção do tom das sete pelas notícias terá a sua canção do tom prometeu Lord Beric foi ele mesmo que lhe entregou o odre de vinho a anã bebeu profundamente deixando escorrer vinho pelo queixo abaixo quando baixou o odre limpou a boca com as costas de uma mão enrugada e disse vinho amargo por notícias amargas o que poderia ser mais adequado o rei está morto isso é suficientemente amargo para você o coração de área ficou preso na garganta qual dos malditos reis está morto velha exigiu saber limo o molhado o rei da lula gigante senhores sonhei que ele estava morto e ele morreu e agora as lulas de ferro viraram-se umas contra as outras ah e Lord Rostertully também morreu mas vocês sabem disso não é verdade no salão dos reis o bode está só e febril enquanto o grande cão cai sobre ele a velha bebeu outro longo trago de vinho espremendo o odre enquanto o levava aos lábios o grande cão estaria a velha falando do cão de caça ou talvez do irmão a montanha que cavalga a área não tinha certeza ambos usavam as mesmas armas três cães negros em fundo amarelo metade dos homens por cujas mortes rezava pertenciam a Sor Gregor Clegane Poliver Dunsen Raph o querido Cócegas e o próprio Sor Gregor talvez Lord Beric enforque todos sonhei com um lobo ivando na chuva mas ninguém ouvia seu lamento a anã estava dizendo sonhei com um tal clangor que julguei que minha cabeça fosse estourar com tambores berrantes flautas e gritos mas o som mais triste era o de pequenas campainhas sonhei com uma donzela num banquete com serpentes roxas nos cabelos e veneno pingando das presas delas e mais tarde voltei a sonhar com essa donzela matando um gigante selvagem num castelo feito de neve virou vivamente a cabeça e sorriu através das sombras diretamente para a área não pode se esconder de mim filha chegue mais perto agora dedos frios desceram pelo pescoço de área o medo corta mais profundamente do que as espadas lembrou a si mesma levantou-se e aproximou-se cautelosamente da fogueira pisando levemente nas pontas dos pés pronta para fugir a anã estudou-a com seus sombrios olhos vermelhos estou vendo você sussurrou estou vendo você criança lobo criança de sangue achava que era o lorde quem cheirava a morte começou a soluçar fazendo estremecer seu pequeno corpo é cruel por vir ao meu monte cruel empanturrei-me de pesar em solar estival não preciso do seu desapareça daqui coração negro desapareça havia tanto medo na voz dela que a área deu um passo para trás perguntando a si mesma se a mulher estaria louca não assuste a criança protestou toros não há nenhum mal nela o dedo de limo manto limão dirigiu-se ao seu nariz quebrado e ele disse não tenha tanta certeza quanto a isso ela partirá de manhã conosco garantiu Lorde Berry que a pequena mulher vamos levá-la para correr rio para junto da mãe não disse a Ana não vão quem controla os rios agora é o peixe negro se querem a mãe procurem nanas gêmeas pois haverá um casamento voltou a soltar um cacarejo olhe os seus fogos sacerdote cor-de-rosa e verá mas não agora e não aqui aqui não verá nada este lugar ainda pertence aos antigos deuses permanecem aqui assim como eu encolhidos e frágeis mas ainda vivos e não gostam das chamas pois o carvário recorda a bolota a bolota sonha o carvário e o toco vive em ambos e eles se lembram de quando os primeiros homens chegaram com fogo nos punhos bebeu o resto do vinho em quatro longos tragos atirou o odre para o lado e apontou a bengala ao Lord Beric quero agora o meu pagamento quero a canção que me prometeram e então limo despertou tom sete cordas e debaixo de suas peles e trouxe-o bocejando até junto da fogueira com a harpa na mão a mesma canção de sempre perguntou ah sim a canção da minha gene existe mais alguma e ele assim cantou e a anã fechou os olhos e começou a balançar o corpo lentamente de um lado para o outro murmurando as palavras e chorando toros pegou firmemente na mão de área e afastou se com ela deixe-a saborear a canção em paz disse é tudo que lhe resta eu não ia fazer mal a ela pensou área o que ela quis dizer com as gêmeas minha mãe está em correr rio não está estava o sacerdote vermelho coçou-se por baixo do queixo um casamento disse ela veremos mas esteja onde estiver Lord Beric vai encontrá-la não muito tempo depois o céu se abriu estourou o relâmpago o trovão rolou sobre os montes e a chuva começou a cair em lençóis que cegavam a anã desapareceu tão subitamente como surgira enquanto os fora da lei catavam galhos e erguiam abrigos improvisados choveu toda a noite e ao chegar amanhã Ned Limo e Watt o moleiro acordaram com arrepios Watt não conseguiu manter o café da manhã no estômago e o jovem Ned estava hora febril hora tremendo com a pele fria e úmida ao toque Nott disse ao Lord Beric que havia uma aldeia abandonada a meio dia de viagem para o norte lá encontrariam melhor abrigo um lugar onde esperar que o pior das chuvas passasse e assim arrastaram-se para cima das celas e fizeram os cavalos descer o grande monte as chuvas não davam trégua cavalgaram por florestas e campos de cultivo vadiando riachos em cheia nos quais as rápidas águas chegavam à altura da barriga dos cavalos a área puxou o capuz do manto para cima da cabeça e encolheu-se ensopada e tremendo mas determinada a não esmurecer Merit e Moody logo estavam tossindo tanto quanto o Watt e o pobre Nott parecia ficar mais infeliz a cada quilômetro quando uso o elmo a chuva bate no aço e me deixa com dor de cabeça ele queixou-se mas quando o tiro meus cabelos ficam encharcados e colam na minha cara e entram na minha boca você tem uma faca sugeriu Gendry se os cabelos o aborrecem tanto assim aspa a porcaria da cabeça ele não gosta de Ned o escudeiro parecia a área bastante simpático talvez um pouco tímido mas de boa índole sempre tinha ouvido dizer que os dorneses eram baixos e trigueiros com cabelos e pequenos olhos negros mas Ned tinha grandes olhos azuis tão escuros que quase pareciam púrpuras e os cabelos eram de um louro claro mais cinza do que mel há quanto tempo é escudeiro de Lord Beric perguntou para afastar a mente dele dos problemas ele tomou-me como página quando se comprometeu com a minha tia tossiu tinha sete anos mas quando fiz dez me promoveu a escudeiro uma vez ganhei um prêmio avançando contra anéis nunca aprendi a usar a lança mas podia ganhar de você com uma espada disse Arya já matou alguém aquilo pareceu alarmá-lo eu só tenho doze anos matei um rapaz com oito Arya quase disse mas achou melhor não fazer isso mas esteve em batalhas sim não parecia muito orgulhoso do fato e estive no val do saltimbanco quando Lord Beric caiu no rio arrastei-o para a margem para que não se afogasse e fiquei sobre ele de espada na mão mas não precisei lutar Lord Beric tinha uma lança quebrada espetada nele por isso ninguém nos incomodou quando reagrupamos o gergém verde ajudou a colocar sua senhoria de volta no cavalo Arya estava se lembrando do cavalariço em Porto Real depois dele houve aquele guarda cuja garganta tinha cortado em Ahrenhal e os homens de Sor Amory naquela fortaleza junto ao lago não sabia se Wiz e Shiswick contavam ou aqueles que tinham morrido por conta da sopa de Doninha de repente sentiu-se muito triste também chamavam meu pai de Ned disse eu sei viu no torneio da mão queria me aproximar e falar com ele mas não consegui pensar no que dizer Ned estremeceu sob o manto uma faixa encharcada roxo clara você estava no torneio vi sua irmã lá Sor Loras Tyrell deu-lhe uma rosa ela me contou tudo parecia ter acontecido há tanto tempo Jane Pooley a amiga dela apaixonou-se por seu Lord Beric ele está prometido a minha tia Ned fez uma expressão de desconforto mas isso foi antes antes de ele morrer pensou Arya enquanto a voz de Ned se reduzia a um silêncio incômodo os cascos dos cavalos faziam sons de sucção ao se soltarem da lama senhora disse Ned por fim você tem um irmão ilegítimo John Snow ele está com a patrulha da noite na muralha talvez devesse ir para a muralha em vez de correr rio John não se importaria com quem matei ou se me penteei ou não John é parecido comigo apesar de ter nascido bastardo costumava despentear meus cabelos e me chamar de irmãzinha de todos era de John que Arya sentia mais falta bastava dizer seu nome para ser tomada de tristeza como sabe do John ele é meu irmão de leite irmão Arya não compreendia mas você é de Dorme como pode ser do sangue de John irmãos de leite não de sangue a senhora minha mãe não tinha leite quando eu era pequeno e Willa teve de me amamentar Arya não entendeu quem é Willa a mãe de John Snow ele nunca lhe disse ela estava a nosso serviço durante anos e mais anos desde antes de eu nascer John nunca conheceu a mãe nem sequer sabe o nome dela Arya deu a Ned um olhar desconfiado conhece a mesmo será que ele está caçoando de mim se mentir dou um murro na sua cara Willa foi a minha ama de leite repetiu o rapaz com solenidade juro pela honra da minha casa você tem uma casa a pergunta foi estúpida ele era um escudeiro é claro que tinha uma casa quem é você senhora Ned fez uma expressão embaraçada sou Edric dene o senhor de tom bastela atrás deles gendre gemeu senhores e senhoras proclamou num tom de repugnância Arya arrancou uma maçã apodrecida de um galho de passagem e atirou em gendre fazendo-a quicar em sua dura cabeça de toro ai disse ele isso doeu tateou a pele por cima do olho que tipo de senhora atira maçãs nas pessoas o tipo mau disse Arya de repente arrependida virou-se de novo para Ned lamento não saber quem você era senhor a culpa é minha senhora ele era muito educado John tem uma mãe Willa o nome dela é Willa teria de se lembrar para poder lhe dizer da próxima vez que o visse perguntou a si mesma se ele ainda a chamaria de irmãzinha já não sou assim tão inha ele vai ter que me chamar de outra coisa qualquer quando chegasse a correr rio talvez pudesse escrever uma carta a John e contar lhe o que Ned havia dito havia um Arthur Dane lembrou-se aquele que chamavam de espada da manhã meu pai era o irmão mais velho de Sor Arthur a senhora achara era minha tia mas nunca conheci ela jogou-se ao mar do alto da espada branca antes de eu nascer por que ela faria uma coisa dessas perguntou Arya surpreendida Ned fez uma expressão de desconfiança talvez tivesse receio de que ela tirasse qualquer coisa nele o senhor seu pai nunca falou dela disse da senhora achara Dane de Tom Bastela não ele a conhecia antes de Robert ser rei ela conheceu seu pai e os irmãos em Ahrenhal durante o ano da falsa primavera ah Arya não sabia o que mais dizer mas por que foi que ela se jogou no mar teve o coração partido Sansa teria suspirado e derramado uma lágrima pelo amor verdadeiro mas Arya achava que era simplesmente uma estupidez mas não podia dizer isso a média não podia dizer tal coisa sobre a tia do rapaz alguém o partiu ele hesitou talvez não me caiba conte-me o rapaz olhou-a de maneira desconfortável minha tia Líria diz que a senhora achara e o seu pai se apaixonaram em Ahrenhal não é verdade ele amava a senhora minha mãe estou certo de que sim senhora mas era a única mulher que ele amava então deve ter encontrado aquele bastardo debaixo de uma folha de repolho disse gêndry atrás deles Arya quis ter outra maçã para fazer quicar no rosto dele meu pai tinha honra disse Arya zangada e seja como for não estávamos falando com você por que é que não volta para o sépto de pedra e gêndry ignorou a pelo menos o seu pai criou o bastardo dele o meu não nem sequer sei o nome de meu pai algum bêbado fedorento aposto como os outros que a minha mãe arrastava da cervejaria para casa sempre que se zangava comigo dizia se o seu pai estivesse aqui batia em você até tirar sangue isso é tudo que sei dele cuspiu no chão bem se estivesse aqui agora pode ser que eu batesse nele até tirar sangue mas está morto imagino e o seu pai também está morto portanto que importa com quem ele se deitou a área importava embora não soubesse dizer por que ned estava tentando se desculpar por tê-la perturbado mas ela não quis ouvir encostou os calcanhares no cavalo e deixou os metros mais à frente quando alcançou disse os dorneses mentem não mentem são famosos por isso o arqueiro sorriu mas claro que eles dizem o mesmo de nós os da marca portanto eis aí o que foi agora o ned é um bom rapaz ele é só um estúpido mentiroso a área abandonou a trilha saltou um tronco apodrecido e cruzou um riacho fazendo espirrar água para todos os lados ignorando os gritos dos fora da lei atrás de si só querem me contar mais mentiras pensou em tentar fugir deles mas eram muitos e conheciam aquelas terras bem demais de que servia fugir se a apanhassem por fim foi Harwin que se aproximou onde acha que vai senhora não devia fugir há lobos nesta floresta e coisas piores não tenho medo disse ela aquele rapaz o ned disse sim sim ele me contou a senhora achara daine é uma história antiga essa ouvia uma vez em winterfell quando ainda não era mais velho do que a senhora é agora agarrou firmemente no freio dela e virou seu cavalo duvido que haja nela alguma verdade mas se houver qual é o problema quando ned conheceu essa senhora dornesa o irmão brandon ainda estava vivo e ele era o noivo da senhora catelyn portanto não há nenhuma mancha na honra de seu pai não há nada como um torneio para aquecer o sangue e talvez algumas palavras tenham sido murmuradas numa tenda em alguma noite quem sabe palavras ou beijos talvez mais mas aonde está o mal a primavera tinha chegado ou pelo menos era o que pensavam e nenhum dos dois estava comprometido mas ela se matou disse a com incerteza o ned diz que ela saltou de uma torre para o mar é verdade admitiu harwin enquanto a conduzia de volta mas foi por desgosto apóstolo ela tinha perdido um irmão a espada da manhã balançou a cabeça deixe isso senhora estão mortos todos eles deixe quieto e por favor quando chegarmos a corre rio não diga nada sobre ele a sua mãe a aldeia ficava mesmo onde not havia prometido abrigaram-se num estábulo de pedra cinza só restava meio telhado mas isso era meio telhado a mais do que havia em qualquer outro edifício da aldeia isso não é uma aldeia são só pedras pretas e ossos velhos foram os lannister que mataram as pessoas que viviam aqui perguntou Arya enquanto ajudava Angui a secar os cavalos não ele apontou olha como o musgo cresce alto nas paredes ninguém anda por aqui há muito tempo e há uma árvore crescendo ali da parede está vendo este lugar foi passado pelo archote há muito tempo então quem foi que fez isso perguntou Gendry Roster Tully Noth era um homem curvado magro e de barba grisalha nascido naquela região esta era a aldeia de Lord Goodbrook quando Correio declarou apoio a Robert Goodbrook manteve-se fiel ao rei por isso Lord Tully caiu sobre ele com fogo e espada depois do tridente o filho de Goodbrook fez a paz com Robert e Lord Roster mas isso não ajudou em nada lançou a área um olhar estranho após o que ele deu as costas para escovar o cavalo lá fora a chuva caía sem parar acho que precisamos de uma fogueira declarou Toros a noite é escura e cheia de terrores e também molhada molhada demais Jack sortudo arrancou um pouco de madeira seca de uma cocheira enquanto Not e Merris juntavam palha para fazer o fogo pegar o próprio Toros tirou a faísca e limo atiçou as chamas com seu grande manto amarelo até deixá-las rugindo e rodopiando em pouco tempo o estábulo ficou quase aquecido Toros sentou-se em frente à fogueira de pernas cruzadas devorando as chamas com os olhos tal como tinha feito no topo de coração alto a área observava o de perto e uma vez os lábios dele moveram-se e ela julgou ouvi-lo murmurar corre-rio limo começou a andar de um lado para o outro tossindo com uma longa sombra a acompanhá-lo a cada passo enquanto Tom da sete tirava as botas e esfregava os pés devo estar louco para voltar a correr rio protestou o cantor os Tully nunca deram sorte ao velho Tom foi aquela laisa que me mandou pela estrada de altitude quando os homens da lua me roubaram o ouro e o cavalo e também toda a roupa há cavaleiros no vale que ainda contam a história de como eu cheguei a pé ao portão sangrento só com a harpa para manter a modéstia eles obrigaram me a cantar o rapaz do dia de seu nome e o rei sem coragem antes de abrirem aquele portão meu único consolo foi que três deles morreram rindo nunca mais voltei ao ninho da águia e também não canto o rei sem coragem nem por todo ouro do rochedo lannisters disse toros rugindo em vermelho e dourado pôs-se em pé e foi até Lord Beric limo e Tom não perderam tempo para juntar-se a eles a Arya não conseguiu distinguir o que estavam conversando mas o cantor não parava de olhar de relance para ela e às tantas limo irritou-se tanto que esmurrou a parede foi então que Lord Beric lhe fez um gesto para que ela se aproximasse era a última coisa que queria fazer mas Harwin pôs uma mão na parte de baixo de suas costas e empurrou-a para a frente Arya deu dois passos e hesitou cheia de terror senhor esperou para ouvir o que Lord Beric diria diga-lhe ordenou o senhor do relâmpago a toros o sacerdote vermelho acocorou-se ao lado dela senhor disse o senhor concedeu-me uma visão de correr rio parecia uma ilha num mar de fogo as chamas eram leões aos saltos com longas garras carmesim e como rugiam um mar de lannister senhora correr rio será atacada em breve Arya sentiu-se como se ele a tivesse esmurrado na barriga não querida disse toros as chamas não mentem às vezes leio-as incorretamente por ser o idiota cego que sou mas dessa vez não penso em breve os lannister terão correr rio sob cerco Rob vai vencê-lo a Arya fez uma expressão obstinada ele vai ganhar deles como ganhou antes seu irmão pode ter partido disse toros e sua mãe também não os vi nas chamas esse casamento de que a velha falou um casamento nas gêmeas aquela lá tem suas maneiras de saber das coisas os represeiros murmuram ao ouvido dela quando dorme se ela diz que a sua mãe partiu para as gêmeas Arya virou-se para tom e limo se não me tivessem apanhado eu poderia estar lá poderia estar em casa lord beric não prestou atenção àquela explosão senhora disse com uma cortesia fatigada reconheceria o irmão do seu avô se o visse sor brinden tully chamado peixe negro poderia ele por ventura reconhecê-la Arya balançou a cabeça infeliz tinha ouvido a mãe falar de sor brinden peixe negro mas se alguma vez o conhecera pessoalmente havia sido quando era pequena demais para se lembrar não há grandes chances de o peixe negro pagar bom dinheiro por uma garota que não conhece disse tom aqueles tully são uma gente amarga e desconfiada o mais certo é que ele pense que estamos lhe vendendo um artigo falso vamos convencê-lo insistiu limo manto limão ela vai ou então o harvin o regio fica mais perto sugiro que a levemos para lá recebamos o ouro e nos livremos de vez da garota e se os leões nos pegarem dentro do castelo perguntou tom não há nada de que fossem gostar mais do que pendurar sua senhoria do topo de rochê do castelinho numa gaiola não pretendo ser capturado disse lord beric uma última palavra pairou por proferir no ar vivo todos a ouviram até mesmo a área embora ela não tivesse chegado a sair de seus lábios mesmo assim não nos atrevemos a ir cegamente até lá quero saber onde se encontram os exércitos tanto os lobos como os leões charla saberá alguma coisa e o mestre de lord vence saberá mais o solar de bolotas não é longe daqui a senhora smallwood vai nos dar abrigo durante algum tempo enquanto enviamos batedores para investigar a senhora smallwood vai nos dar abrigo durante algum tempo enquanto enviamos batedores para investigar as palavras dele esbarraram em seus ouvidos como o bater de um tambor e de repente a área não conseguiu suportar mais desejava correr rio não o solar de bolotas desejava a mãe e o irmão hobbie não a senhora smallwood ou um tio qualquer que nunca chegar a conhecer girando sobre si mesma disparou para a porta e quando Harwin tentou agarrá-la pelo braço esquivou-se dele rápida como uma cobra fora do estábulo continuava a chover e um relâmpago distante caiu ao oeste a área correu tão depressa quanto foi capaz não sabia para onde ia sabia apenas que queria ficar sozinha longe de todas as vozes longe das palavras vazias deles e de suas promessas quebradas tudo o que eu queria era ir para correr rio a culpa era sua por ter trazido gênero e torta quente quando abandonou Ahrenhal teria ficado melhor sozinha se estivesse sozinhos fora da lei nunca a teriam apanhado e àquela altura já estaria com hobbie e a mãe eles nunca foram a minha alcateia se tivessem sido não teriam me abandonado atravessou uma poça lamacenta espirrando água alguém estava gritando seu nome provavelmente Harwin ou Gendry mas o trovão submergiu-os ao rolar por sobre os montes meio segundo depois do relâmpago o senhor do relâmpago pensou zangada talvez não pudesse morrer mas podia mentir em algum lugar à sua esquerda um cavalo relinchou a área não podia estar a mais de 50 metros do estábulo mas já se encontrava ensopada até os ossos abaixou-se junto ao canto de uma das casas em ruínas esperando que as paredes cobertas de musgo a protegessem da chuva e quase colidiu com uma das sentinelas uma mão revestida de cota de malha fechou-se com força em volta de seu braço está me machucando disse torcendo-se sob aquela mão solte eu ia voltar eu voltar? a gargalhada de Sandor Clegane era ferro raspando-a em pedra que se dane isso garota lobo você é minha só precisou de uma mão para levantá-la do chão e levá-la esperneando para o cavalo que o esperava a chuva fria açoitava ambos e arrastava seus gritos e a área só conseguia pensar naquilo que ele tinha lhe perguntado sabe o que os cães fazem aos lobos? pasta 45 Jaime embora a febre persistisse teimosamente o coto estava cicatrizando bem e Kiburn dizia que o braço já não corria perigo Jaime estava ansioso para ir embora para deixar a Arrenhal os saltimbancos sangrentos e Brienne de Tarte para trás uma mulher de verdade esperava por ele na fortaleza vermelha vou mandar Kiburn junto para cuidar de você durante a viagem até Porto Real diz Ruse Bolton na manhã da partida ele alimenta a esperança de que o seu pai se mostre suficientemente grato para forçar a cidadela a devolver-lhe a corrente todos alimentamos esperanças se me fizer crescer uma mão nova meu pai fará dele grande mestre Bolton pernas de aço comandava a escolta de Jaime sem papas na língua brusco brutal no fundo um simples soldado Jaime tinha servido a vida inteira com aquele tipo de homem homens como o Alton matariam as ordens de seu senhor violariam quando seu sangue fervesse após a batalha e saqueariam sempre que possível mas assim que a guerra terminasse voltariam para suas casas trocariam as lanças por inchadas casariam com a filha dos vizinhos e criariam uma matilha de filhos ruidosos homens daqueles obedeciam sem questionar mas a profunda crueldade maligna dos bravos companheiros não fazia parte de sua natureza ambos os grupos abandonaram Arrenhal na mesma manhã sob um céu frio e cinzento que prometia chuva Sor Aenis Frey tinha seguido em marcha três dias antes avançando para nordeste rumo à estrada do rei Bolton pretendia segui-lo o tridente está em cheia ele disse a Jaime a travessia será difícil mesmo no Valrubi dará as minhas cordiais saudações ao seu pai desde que dê as minhas a Robb Stark darei alguns bravos companheiros tinham se reunido no pátio para assistir à partida Jaime foi a trote até junto deles Zolo que bondade a sua ouvir-se despedir de mim Pig Tymon sentirão saudade de mim não há uma última brincadeira para rirmos Chagwell para aliviar meu caminho estrada fora e Jorge veio-me dar um beijo e despedida desapareça aleijado disse Jorge já que insiste tanto mas sossegue voltarei um Lannister sempre paga suas dívidas Jaime deu meia volta com o cavalo e voltou a se juntar ao Alton pernas de aço e aos seus duzentos homens Lord Bolton paramentara-o como um cavaleiro preferindo ignorar a mão em falta que transformava em caricatura esse vestuário guerreiro Jaime seguia com espada e punhal ao cinto escudo e elmo pendurados na cela gota de malha sob um sobretudo marrom escuro mas não era tão idiota para exibir o leão dos Lannister em suas armas nem o brasão branco puro que era seu de direito como irmão juramentado da guarda real no arsenal tinha encontrado um velho escudo amassado e fendido cuja tinta lascada ainda exibia a maior parte do grande morcego negro da casa Lotstom num fundo de prata e ouro os Lotstom tinham sido os donos de Ahrenhal antes dos Wendt e foram uma família poderosa em seus dias mas estavam mortos havia séculos por isso era improvável que alguém levantasse objeções a ele usar as suas armas não seria primo de ninguém inimigo de ninguém espada juramentada a ninguém em suma não seria ninguém saíram através do portão oriental de Ahrenhal menor e despediram-se de Ruse Walton e de sua tropa dez quilômetros adiante virando para a sul a fim de seguir a estrada do lago durante algum tempo Walton pretendia evitar a estrada do rei enquanto pudesse preferindo os caminhos de agricultores e as trilhas de caça perto do olho de Deus a estrada do rei seria mais rápida Jaime estava ansioso por voltar tão depressa quanto possível para ser sei caso se apressassem até poderia chegar a tempo do casamento de Joffrey não quero encrenca disse pernas de aço só os deuses sabem quem iríamos encontrar nessa estrada do rei ninguém que pudesse temer certamente tem duzentos homens tenho mesmo mas outros podem ter mais o senhor disse para levá-lo a salvo ao senhor seu pai e é isso que eu vou fazer já passei por aqui refletiu Jaime alguns quilômetros mais à frente quando passaram por um moinho deserto junto ao lago agora cresciam ervas daninhas no local de onde a filha do moleiro havia lhe sorrido timidamente e o próprio moleiro gritara para ele o torneio é para o outro lado só como se eu não soubesse rei aires tinha feito um grande espetáculo da investidura de Jaime proferiu os votos perante o pavilhão real ajoelhado na grama verde com a sua armadura branca enquanto metade do reino o observava quando o senhor Gerald Hightower o ajudou a se levantar e colocou o manto branco em volta de seus ombros ressoou uma aclamação tamanha que Jaime ainda a recordava depois de todos esses anos mas nessa mesma noite a eris amargou declarando que não precisava de sete membros da guarda real ali em a henrao foi ordenado a Jaime que voltasse a porto real para proteger a rainha e o pequeno príncipe viceris que tinham ficado para trás mesmo quando o touro branco se ofereceu para desempenhar esse dever a fim de que Jaime pudesse competir no torneio de Lord Wendt a eris recusou ele não conquistará aqui nenhuma glória tinha dito o rei agora é meu não de Tiwen servirá como eu bem entender o rei sou eu eu governo e ele obedecerá foi então que Jaime compreendeu pela primeira vez que não fora sua perícia com a espada e a lança que conquistara para ele o manto branco nem quaisquer feitos de valor que teria realizado contra a irmandade da mata de rei a eris o tinha escolhido para humilhar o seu pai para roubar o herdeiro de Lord Tiwen mesmo agora tantos anos depois a ideia era amarga e naquele dia enquanto cavalgava para o sul com seu novo manto branco sobre os ombros a fim de defender um castelo vazio havia sido quase intolerável se pudesse teria arrancado o manto naquele momento mas era tarde demais proferir as palavras sob os olhares de metade do reino e um homem da guarda real servia para a vida inteira Kiborn se aproximou a mão está incomodando a falta da mão está incomodando as manhãs eram a pior hora em seus sonhos Jaime era um homem completo e todas as madrugadas ficava deitado meio acordado e sentia os dedos mexendo foi um pesadelo sussurrava uma parte de si recusando-se a acreditar mesmo agora só um pesadelo mas depois abriu os olhos ouvi dizer que teve uma visita ontem à noite disse Kiborn espero que tenha desfrutado dela Jaime deu-lhe um olhar frio ela não disse quem a tinha enviado o mestre sorriu com modéstia sua febre tinha praticamente passado e pensei que talvez gostasse de um pouco de exercício Pia é bastante habilidosa não achou? e tão solícita ela certamente tinha sido deslizou tão depressa porta dentro e das roupas para fora que Jaime achou que ainda estava sonhando só despertou depois que a mulher se enfiou debaixo das mantas e colocou a mão boa dele sobre um seio e também era uma coisinha bonita eu não passava de uma criancinha quando o sor veio ao torneio de Lord Wendt e o rei lhe deu o manto tinha confessado era tão bonito todo de branco e todos elogiavam o bravo cavaleiro que era às vezes quando estou com algum homem fecho os olhos e finjo que é você quem está ali em cima de mim com a sua pele lisa e seus caracóis dourados mas nunca pensei que realmente o teria depois daquilo mandá-la embora não tinha sido fácil mas Jaime fez isso mesmo assim tenho uma mulher lembrou a si mesmo manda mulheres a todos os homens que você sangra perguntou a Keyburn é mais frequente que seja Lorde Vago que as manda para mim gosta que eu as examine antes de bem basta que lhe diga que uma vez amou insensatamente e não deseja voltar a fazê-lo mas nada tema Pia é bastante saudável assim como a sua donzela de tarde Jaime lançou-lhe um olhar penetrante Brienne? sim garota forte essa e ainda tem a virgindade intacta até a noite passada pelo menos Keyburn soltou um risinho ele mandou examiná-la? com certeza é melindroso digamos isso diz respeito ao resgate? perguntou Jaime o pai dela exige uma prova de que a garota continua donzela? não ouviu as novidades? Keyburn encolheu os ombros recebemos uma ave de Lorde Selwyn em resposta a minha a Estrela da Tarde oferece trezentos dragões pela devolução da filha em segurança eu disse ao Lorde Vargo que não havia safiras em Tarte mas ele não quis me dar ouvidos está convencido de que a Estrela da Tarde pretende enganá-lo trezentos dragões é um bom resgate por um cavaleiro o bode devia aceitar o que lhe oferecem o bode é o senhor de Ahrenhal e o senhor de Ahrenhal não regateia a novidade irritou embora achasse que devia ter previsto aquilo a mentira poupou-a durante algum tempo garota fique grata por isso se a virgindade dela for tão dura quanto o resto o bode vai quebrar o pau ao tentar entrar gracejou Jaime calculava que Brienne fosse suficientemente dura para sobreviver a alguns estupros embora Vargo Roth pudesse começar a cortar limãos e pés se a garota resistisse com vigor em excesso e se o fizer por que devo me importar ainda poderia ter minha mão se ela tivesse me deixado ficar com a espada de meu primo sem ficar estúpida ele mesmo quase tinha cortado a perna dela com o seu primeiro golpe mas depois a garota lhe deu mais do que desejara o Roth pode não conhecer a força anormal que ela possui é melhor que tenha cuidado senão ela quebra aquele pescoço magricela e que agradável isso seria a companhia de Kibor estava o deixando farto Jaime trotou até a cabeça da coluna um nortenho chamado Naj que mais parecia um carrapatozinho ia à frente de pernas de aço com um estandarte de paz uma bandeira riscada de arco-íris com sete longas pontas num bastão encimado por uma estrela de sete pontas vocês os nortenhos não deveriam ter uma espécie diferente de bandeira de paz perguntou a Walton o que são os sete para vocês deuses do sul disse o homem mas aquilo de que precisamos é de uma paz do sul para levá-lo a salvo ao seu pai meu pai Jaime gostaria de saber se Lord Tilwin tinha recebido a exigência de resgate do bode acompanhada ou não da mão apodrecida quanto vale um espadachim sem sua mão de espada metade do ouro de rochedo castelli trezentos dragões ou nada o pai nunca se deixar influenciar indevidamente pelas emoções o pai de Tilwin Lannister Lord Titus certa vez aprisionaram um vassalo indisciplinado Lord Tarbeck a temível senhora Tarbeck respondeu aprisionando três Lannister incluindo o jovem Stafford cuja irmã estava prometida ao primo Tilwin envia-me o meu senhor e amor senão esses três responderão por qualquer mal que lhe aconteça a mulher escreveu para rochedo castelli o jovem Tilwin sugeriu que o pai fizesse a vontade dela mandando de volta Lord Tarbeck em três pedaços mas Lord Titus era um tipo mais brando de leão e a senhora Tarbeck conquistou mais alguns anos com o seu estúpido senhor e Stafford se casou procriou e continuou fazendo asneiras até Cruzaboi mas Tilwin Lannister perdurara eterno como o rochê do Castelli e agora tem um filho aleijado para somar ao anão senhor como detestará esse fato A estrada levou-os a atravessar uma aldeia queimada devia ter passado um ano ou mais desde que o lugar for incendiado os casebres estavam enegrecidos e sem telhados mas as ervas daninhas que cresciam nos campos em volta batiam na cintura pernas de aço ordenou uma parada para permitir que dessem água aos cavalos também conheço este lugar pensou Jaime enquanto esperava junto do poço houver uma pequena estalagem no local onde agora se erguiam apenas algumas pedras de fundação e uma chaminé e ele tinha entrado para beber uma cerveja uma criada de olhos escuros trouxe-lhe queijo e maçãs mas o estalajadeiro recusou o seu dinheiro é uma honra ter um cavaleiro da guarda real debaixo de meu teto senhor o homem disse é uma história que vou contar aos meus netos Jaime olhou para a chaminé que se projetava por entre as ervas daninhas e perguntou a si mesmo se o homem teria arranjado esses netos terá dito a eles que um dia o regicida bebeu de sua cerveja e comeu de seu queijo e de suas maçãs ou terá tido vergonha de admitir que alimentou um homem como eu não que algum dia chegasse a saber quem quer que tivesse incendiado a estalagem provavelmente também matara os netos sentiu os dedos do fantasma cerrarem-se quando pernas de aço disse que talvez devessem acender uma fogueira e comer um pouco Jaime sacudiu a cabeça não gosto desse lugar prosseguimos ao cair da noite deixaram o lago para seguir uma trilha sulcada através de um bosque de carvalhos e oumos o coto de Jaime latejava surdamente quando pernas de aço decidiu acampar felizmente Kiborn tinha trazido um odre de vinho de sonhos enquanto Walton distribuiu os turnos de vigia Jaime esticou-se junto a fogueira e encostou uma pele de urso enrolada a um toco de árvore para servir de almofada a garota teria dito que ele devia comer antes de dormir para manter as forças mas ele sentia mais cansaço do que fome fechou os olhos e esperou sonhar com o Cersei os sonhos febris eram todos tão vívidos achou-se nu e sozinho rodeado de inimigos com uma muralha de pedra por toda a volta muito próxima o Rochedo compreendeu sentia seu imenso peso sobre a cabeça estava em casa estava em casa e inteiro levantou a mão direita e dobrou os dedos para sentir a sua força era tão bom quanto o sexo tão bom quanto lutar de espada na mão quatro dedos e um polegar tinha sonhado que estava mutilado mas não era verdade o alívio entonteceu a minha mão a minha mão boa nada lhe faria mal desde que estivesse inteiro a sua volta encontrava-se uma dúzia de vultos altos e escuros vestidos com togas encapuzadas que escondiam seus rostos nas mãos traziam lanças quem são vocês perguntou-lhes em tom de desafio o que querem de Rochê do Casterly as sombras não deram resposta limitaram-se a cutucá-lo com a ponta das lanças não teve alternativa a não ser descer seguiram por uma passagem que se encurvava com degraus estreitos esculpidos na rocha viva para baixo e mais para baixo tenho de ir para cima disse a si mesmo para cima não para baixo por que estou descendo por baixo da terra esperava sua perdição soube com certeza do sonho algo sombrio e terrível o esperava ali algo que o desejava Jaime tentou parar mas as lanças obrigaram-no a prosseguir se ao menos tivesse a espada nada poderia me fazer mal os degraus terminaram abruptamente numa escuridão cheia de ecos Jaime teve a sensação de um vasto espaço a sua frente parou de súbito balançando na borda do nada uma ponta de lança espetou-se na parte de baixo de suas costas atirando-o para o abismo gritou mas a queda foi curta caiu sobre as mãos e os joelhos em areia mole e água rasa havia cavernas cheias de água bem abaixo de rochê do casterli mas aquela era-lhe estranha o seu lugar a voz ecoou era uma centena de vozes um milhar as vozes de todos os Lannister desde Lan o esperto e vivera na aurora dos dias mas acima de tudo era a voz de seu pai e ao lado de Lorde Tewin encontrava-se a irmã pálida e bela com uma tocha ardendo na mão Joffrey e o filho que tinham feito juntos também estava lá e atrás deles havia mais uma dúzia de silhuetas escuras com cabelos dourados irmã por que o pai nos trouxe para cá? nós? este lugar é seu irmão esta escuridão é sua a tocha dela era a única luz na caverna a tocha dela era a única luz no mundo virou-se para ir embora fique comigo suplicou Jaime não me deixem aqui sozinho mas eles estavam partindo não me deixem no escuro algo terrível vivia lá embaixo deem-me ao menos uma espada eu lhe dei uma espada disse Lord Tewin estava a seus pés Jaime a procurou apalpando por baixo da água até que sua mão se fechou em torno do cabo nada pode me fazer mal desde que tenha uma espada ao levantar a arma um dedo de uma chama pálida tremeluziu na ponta e avançou ao longo do gume parando a uma mão do cabo o fogo tinha tomado a cor do próprio aço por isso ardia com uma luz azul prateada e as sombras afastaram-se inclinando-se à escuta Jaime descreveu um círculo pronto para qualquer coisa que pudesse saltar das trevas a água entrou nas suas botas até o tornozelo terrivelmente fria cuidado com a água disse a si mesmo pode haver criaturas vivendo nela poços escondidos de trás veio um grande jorrar de água Jaime rodopiou para o som mas a tênue luz revelou apenas Brienne de Tarte com as mãos presas por pesadas correntes jorei mantê-lo a salvo disse teimosamente a garota fiz um juramento nua ergueu as mãos para Jaime sor por favor se tivesse a bondade os elos de aço rasgaram-se como seda uma espada suplicou Brienne e ali estava ela com bainha cinto e tudo afivelou-o em volta de sua larga cintura a luz era tão tênue que Jaime quase não conseguia vê-la embora não estivessem afastados mais do que escassas dezenas de centímetros nessa luz ela podia quase ser uma beldade pensou nessa luz ela podia quase ser um cavaleiro a espada de Brienne também se incendiou ardendo com um azul prateado as trevas recuaram um pouco mais as chamas arderão enquanto viver ele ouviu Cersei gritar quando morrerem você também terá de morrer irmã gritou fique comigo fique não houve resposta além do som suave de passos que se afastavam Brienne moveu sua espada de um lado para o outro observando as chamas prateadas tremulando e cintilando sob os seus pés um reflexo da lâmina em chamas brilhava na superfície da água negra e lisa ela era tão alta e forte quanto se lembrava mas pareceu a Jaime que agora tinha mais formas de mulher eles têm um urso lá embaixo Brienne caminhava de forma lenta e cuidadosa de espada na mão um passo virar e escutar cada passo fazia um pequeno barulho de água um leão das cavernas lobos gigantes um urso diga-me Jaime o que vive aqui o que vive nas trevas a perdição não é um urso soube ele não é um leão só a perdição a fria luz azul prateada das espadas a grande garota parecia pálida e feroz não gosto deste lugar eu mesmo não o aprecio as lâminas criavam pequenas ilhas de luz mas em volta estendia-se um mar de escuridão sem fim meus pés estão molhados podíamos voltar pelo caminho por onde nos trouxeram se subissem meus ombros não teria dificuldades em alcançar a abertura do túnel então poderia encontrar Cersei sentiu-se enrijecendo com aquele pensamento e virou-se para que Brienne não reparasse escute ela apoiou uma mão em seu ombro e ele estremeceu com um súbito toque ela está quente algo está vindo Brienne ergueu a espada para apontar para a esquerda ali Jaime espreitou as sombras até que também conseguiu ver algo se movia pelas trevas mas não conseguia distinguir o que seria um homem a cavalo não dois dois cavaleiros lado a lado aqui por baixo do rochedo não fazia sentido e no entanto ali vinham dois cavaleiros montados em cavalos claros tanto os homens como as montarias revestidos de armaduras os cavalos de batalha emergiram do negrume a passo lento eles não fizeram nenhum som percebeu Jaime nenhum esparramar de água nenhum tinir de malha ou ruído de casco lembrou-se de Eddard Stark percorrendo a cavalo todo o comprimento da sala do trono de Ares envolto em silêncio só seus olhos tinham falado olhos de senhor frios cinzentos e cheios de julgamento é você Stark gritou Jaime venha nunca o teme vivo eu não o temo morto Brienne tocou seu braço ah mais ele também os viu parecia-lhe que estavam todos couraçados de neve e faixas de névoa fluiam em torvelinhos de seus ombros as viseiras dos seus elmos estavam fechadas mas Jaime Lannister não precisava contemplar seus rostos para reconhecê-los cinco tinham sido seus irmãos Oswell Wendt e John Darry Lewin Martell um príncipe de Dorne o touro branco Gerald Hightower Sor Arthur Dane a espada da manhã e junto a eles coroado em névoa e pesar com seus longos cabelos fluindo pelas costas seguia Heigar Targaryen príncipe de pedra do dragão e legítimo herdeiro do trono de ferro vocês não me assustam gritou girando quando eles se dividiram e o cercaram não sabia para que lado se virar lutarei contra vocês um por um ou todos ao mesmo tempo mas com quem a garota vai duelar ela fica zangada quando é posta de lado prestei o juramento de mantê-lo em segurança disse ela à sombra de Heigar prestei um juramento sagrado todos nós prestamos juramentos disse Sor Arthur Dane num tom tristíssimo as sombras desmontaram de seus fantasmagóricos cavalos quando puxaram as espadas não fizeram um som ele ia queimar a cidade disse Jaime para não deixar a Robert nada além de cinzas ele era o seu rei disse Dary jurou mantê-lo a salvo falou Wendt e as crianças a elas também disse o príncipe Lewin o príncipe Heigar ardia com uma luz fria hora branca hora vermelha hora escura eu deixei minha esposa e meus filhos em suas mãos nunca pensei que ele lhes faria mal a espada de Jaime agora emitia menos luz eu estava com o rei matando o rei disse Sor Arthur cortando a garganta dele falou o príncipe Lewin o rei por quem tinha jurado morrer disse Touro Branco os fogos que corriam ao longo da lâmina estavam se apagando e Jaime lembrou-se daquilo que Cersei tinha dito não o terror cerrou uma mão em volta de sua garganta então sua espada escureceu e só a de Brienne continuava ardendo enquanto os fantasmas o atacaram não disse não 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 com o coração aos saltos acordou num pulo e deu por si no meio da escuridão estrelada no interior de um grupo de árvores sentiu o sabor de bilis na boca e tremia encharcado em suor ao mesmo tempo quente e frio quando olhou para a mão da espada viu que o punho terminava em couro e linho bem apertado em volta de um coto feio sentiu que súbitas lágrimas subiam aos seus olhos senti senti a força nos meus dedos e o couro áspero do cabo da espada a minha mão senhor que born ajoelhou-se ao seu lado com o rosto paternal todo enrugado de preocupação o que houve ouviu gritar o alto com o pernas de aço estava em pé sobre eles alto e severo o que houve por que gritou um sonho só um sonho Jaime fitou o acampamento que o odiava momentaneamente desorientado estava no escuro mas tinha a minha mão de volta olhou para o curto e sentiu-se de novo doente não há um lugar como aquele por baixo do rochedo pensou sentiu o estômago dolorido e vazio e a cabeça latejava no local onde a encostara ao toco de árvore que born pôs a mão na testa dele ainda tem um pouco de febre um sonho febril Jaime estendeu a mão para cima ajudem-me pernas de aço pegou-o pela mão boa e o colocou em pé outra taça de vinho dos sonhos perguntou que born não eu já sonhei o suficiente por esta noite perguntou a si mesmo quanto tempo faltaria até a alvorada de algum modo sabia que se fechasse os olhos voltaria àquele lugar escuro e úmido então leite de papoula e alguma coisa para a febre ainda está fraco senhor precisa dormir descansar isso é a última coisa que pretendo fazer o luar cintilava pálido no toco de árvore sobre o qual Jaime tinha descansado a cabeça o musgo cobria-o de tal forma que antes não notara mas via agora que a madeira era branca fez com que pensasse em Winterfell e na árvore coração de Ned Stark não era ele pensou nunca foi ele mas o toco estava morto e Stark também bem como todos os outros príncipe Heigar Sor Arthur e as crianças e Aerys Aerys é o mais morto de todos acreditem fantasmas mestre perguntou a Kiburn o rosto do homem ganhou uma expressão estranha uma vez na cidadela entrei numa sala vazia e vi uma cadeira vazia e no entanto sabia que uma mulher tinha estado ali apenas um momento antes a almofada estava comprimida onde ela se sentara o tecido ainda estava quente e o cheiro dela permanecia no ar se deixamos nossos cheiros atrás de nós quando saímos de uma sala de certo parte de nossa alma deve permanecer quando deixamos esta vida não Kiburn estendeu as mãos mas os arquimestres não gostavam de minha forma de pensar bem Marwin gostava mas era o único uma vez na cidadela entrei numa sala vazia e vi uma cadeira vazia e no entanto sabia que uma mulher tinha estado ali apenas um momento antes a almofada estava comprimida onde ela se sentara o tecido ainda estava quente e o cheiro dela permanecia no ar se deixamos nossos cheiros atrás de nós quando saímos de uma sala de certo parte de nossa alma deve permanecer quando deixamos esta vida não Kiburn estendeu as mãos mas os arquimestres não gostavam de minha forma de pensar bem Marvin gostava mas era o único Jaime passou os dedos pelos cabelos Walton disse sério os cavalos eu quero voltar voltar pernas de aço olhou com uma expressão de dúvida ele acha que enlouqueci e talvez tenha enlouquecido deixei uma coisa em Ahrenhal é Lorde Vargo quem agora detém o castelo ele e seus saltimbancos sangrentos tem o dobro dos homens que ele possui se não entregá-lo ao seu pai conforme ordenado Lorde Bolton arranca minha pele continuamos rumo a Porto Real em outros tempos Jaime poderia ter replicado com um sorriso e uma ameaça mas aleijados manetas não inspiram muito medo perguntou a si mesmo o que o irmão faria Tyrell encontraria uma saída os Larister mentem perna de aço Lorde Bolton não lhe disse isso o homem franziu a testa desconfiado e se tivesse dito se não me levar de volta a Ahrenhal a canção que vou cantar ao meu pai poderá não ser aquela que o senhor do Forte do Pavor gostaria de ouvir posso até dizer que foi Bolton quem ordenou que minha mão fosse cortada e o Alton pernas de aço quem manejou a lâmina o Alton olhou o boqui aberto isso não é verdade não mesmo mas meu pai acreditará em quem já me obrigou-se a sorrir da maneira como costumava fazer quando nada no mundo podia assustá-lo seria tão mais fácil se simplesmente voltássemos estaríamos bem depressa de novo a caminho e eu ficaria com a garota e uma bela e gorda bolsa de ouro como agradecimento ouro? o Alton gostou bastante da ideia quanto ouro? é meu ora quanto você quer? e quando o valor foi acordado já estavam a meio caminho de Ahrenhal Jaime incitou o cavalo muito mais do que no dia anterior e pernas de aço e os nortenhos foram obrigados a acompanhar o ritmo dele mesmo assim passou-se o meio-dia antes de chegarem ao castelo que se debruçava sobre o lago sob um céu que escurecia e ameaçava desabar as imensas muralhas e as cinco grandes torres mostravam-se negras e sinistras parece tão morto as muralhas estavam vazias os portões fechados e trancados mas bem alto acima da barbacã um único estandarte pendia flácido a cabra negra de coor soube Jaime pôs as mãos em volta da boca para gritar vocês aí abram os portões não ponho-os abaixo aos chutes foi só quando o queiborne pernas de aço somaram as vozes a de Jaime que uma cabeça finalmente surgiu nas ameias lá em cima o homem arregalou os olhos para eles e depois desapareceu pouco tempo depois ouviram a porta elevadiça sendo içada os portões abriram-se e Jaime Lannister espureou o cavalo para atravessar a muralha quase sem dar um relance aos alçapões enquanto passava por baixo tinha se preocupado com a possibilidade de o bode não deixá-los entrar mas parecia que os bravos companheiros ainda pensavam neles como aliados idiotas o pátio exterior encontrava-se deserto só os compridos estábulos com telhado de ardósia mostravam sinais de vida e o que interessava a Jaime naquele momento não eram cavalos puxou as rédeas e olhou em volta ouvia ruídos vindos de algum lugar atrás da torre dos fantasmas e homens gritando em meia dúzia de línguas pernas de aço e Kiburn aproximaram-se e pararam junto a Jaime um de cada lado vá buscar o que veio buscar e vamos de novo embora disse Walton não quero encrenca com os saltimbancos diga aos seus homens para manterem as mãos no cabo das espadas e os saltimbancos não quererão encrenca com você dois para um lembra a cabeça de Jaime virou-se vivamente ao ouvir um rugido distante tênue mas feroz ecoou nas muralhas de Ahrenhal e as gargalhadas subiram como o mar de repente compreendeu o que estava acontecendo teremos chegado tarde demais seu estômago de pedra escudo nada nada de placa de peito nada de cota de malha nem mesmo couro fervido só cetim cor de rosa e renda de mir o bode talvez pensasse que era mais divertida quando estava vestida de mulher metade do vestido pendia em farrapos e o braço esquerdo sangrava onde o urso a arranhara pelo menos deram-lhe uma espada a garota pegava nela com uma mão movendo-se de lado tentando colocar alguma distância entre si e o urso não vai dar certo a arena é pequena demais ela tinha de atacar dar um fim rápido àquilo bom aço era adversário à altura para qualquer urso mas a garota parecia ter medo de se aproximar os saltimbancos faziam chover sobre ela insultos e sugestões obscenas isso não nos diz respeito preveniu pernas de aço a Jaime Lord Bolton diz que a garota era deles para fazerem com ela o que quisessem o nome dela é Brienne Jaime desceu os degraus passando por uma dúzia de mercenários surpresos Vargo Roach ocupava o camarote do senhor na fila de baixo Lord Vargo chamou por sobre os gritos o cori que quase cuspiu o vinho revifida tinha uma atadura desajeitada no lado esquerdo do rosto e o linho que cobria sua orelha estava manchado de sangue tire-a dali não se meta nisso revifida a menos que queira outro corto brandiu uma taça de vinho o feo alfa e fêmea arrancou-me uma orelha com os dentes pouco admira que o pai não queira resgatar um monstrengo destes um rugido fez Jaime se virar o urso tinha dois metros e quarenta de altura Gregor Clegane com pelagem pensou embora provavelmente mais esperto o animal não tinha o alcance da montanha com aquela sua monstruosa espada porém berrando de fúria o urso mostrou uma boca cheia de grandes dentes amarelos e depois voltou a cair de quatro e arremeteu diretamente contra Brienne aí está a sua oportunidade pensou Jaime ataque agora mas em vez disso ela furou ineficazmente com a ponta da espada o urso recuou e avançou logo de seguida urrando Brienne deslizou para a esquerda e voltou a lançar uma estocada à cara do urso dessa vez ele ergueu uma pata para afastar a espada com uma pancada ele está cauteloso percebeu Jaime já defrontou outros homens antes sabe que espadas e lanças podem feri-lo mas isso não o manterá afastado dela por muito tempo bate-o gritou mas sua voz perdeu-se no meio de todos os outros gritos se Brienne ouviu não deu sinal moveu-se em volta da arena mantendo as costas viradas para o muro perto demais se o urso a encurralar contra o muro o animal virou-se desajeitadamente longe e depressa demais rápida como uma gata Brienne mudou de direção aí está a garota de que me lembro deu um salto adiante para lançar um golpe às costas do urso rugindo a fera voltou a se levantar nas patas traseiras Brienne afastou-se precipitadamente onde está o sangue então de repente compreendeu deu uma espada de torneio a ela o bode zoou uma gargalhada fazendo chover sobre Jaime vinho e cuspe claro que fim eu pago o maldito resgate dela ouro safiras o que quiser tire-a dali quer a garota vá buscá-la e foi o que ele fez Jaime pôs a mão boa no parapeito de mármore e saltou por cima rolando ao atingir a areia o urso virou-se ao ouvir o pof farejando observando o novo intruso com precaução Jaime apoiou-se num joelho bem e o que é que com os sete infernos eu faço agora encheu o punho de areia regicida ouviu Brienne dizer estupefata Jaime desdobrou-se atirando a areia na cara do urso o animal socou o ar e rugiu como brasas o que você está fazendo aqui uma estupidez fica atrás de mim escreveu um círculo na direção dela colocando-se entre Brienne e o urso fique você atrás eu tenho a espada uma espada sem ponta e sem gume fique atrás de mim viu uma coisa meio enterrada na areia e apanhou-a com a mão boa o objeto revelou ser um maxilar humano com um pouco de carne esverdeada ainda presa ao osso repleto de larvas encantador pensou perguntando a si mesmo de quem seria a cara que tinha na mão o urso aproximava-se lentamente Jaime sacudiu o braço e atirou o osso carne e larvas na cabeça do urso errou por um bom metro devia cortar também a mão esquerda de tão útil que ela me é Brienne tentou avançar em volta dele mas Jaime deu-lhe um pontapé nas pernas e fez com que se desequilibrasse a garota caiu na areia agarrada a espada inútil Jaime escarrachou-se sobre ela e o urso avançou sobre ambos ouviu-se um profundo tuang e uma haste com penas brotou de repente sob o olho esquerdo da fera sangue e saliva escorreram-lhe da boca aberta e outro dardo acertou sua pata o urso rugiu empinou-se voltou a ver Jaime e Brienne e voltou a se arrastar na direção deles mais bestas dispararam rasgando pelagem e carne com seus dardos a tão curta distância os besteiros dificilmente falhariam os dardos atingiam o urso com a força de massas mas o animal deu outro passo pobre burro e corajoso bruto quando a fera tentou golpeá-lo afastou-se dançando gritando fazendo voar areia o urso virou-se para seguir o homem que o atormentava e levou mais dois dardos no dorso deu um último rosnado trovejante sentou-se sobre os quartos traseiros estendeu-se na areia manchada de sangue e morreu Brienne ajoelhou-se agarrando a espada e respirando rápida e irregularmente os besteiros de pernas de aço estavam esticando as cordas de suas bestas e recarregando-as enquanto os saltimbancos sangrentos gritavam-lhe xingamentos e ameaças Jaime viu que Rorge e Três Dedos tinham espadas desembainhadas e Zolo estava desenrolando o chicote você matou o meu orfo guinchou Vargo Hort e sirvo-lhe o mesmo prato se me causar encrenca atirou pernas de aço em resposta vamos levar a garota o nome dela é Brienne disse Jaime Brienne a donzela de Tarte ainda é donzela espero o largo rosto grosseiro da garota ficou vermelho sim ah ótimo disse Jaime só salvo donzelas dirigindo-se a Rote disse terá o seu resgate por nós dois um Lannister paga suas dívidas agora vá buscar cordas e tire-nos daqui oh da seu resgate rosnou Rorge mate-os Rote senão vai acabar desejando ter acabado com eles o corique hesitou metade de seus homens estavam bêbados os nortenhos sóbrios como pedras e eram duas vezes mais numerosos alguns dos besteiros já estavam recarregados àquela altura povem-nos pra fora disse Rote e depois para Jaime decidir ser misericordioso diga ao senhor seu pai direi senhor não que isso lhe sirva para alguma coisa pois só depois de estar em a meia légua de Ahrenhal e fora do alcance dos arqueiros nas muralhas que o Alton pernas de aço mostrou a sua ira está louco regiscida pretendia morrer nenhum homem pode lutar com um urso de mãos vazias uma 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 vazia corrigiu corrigiu Jaime mas eu tinha esperança de que matasse o animal antes que ele me matasse de outra forma Lord Bolton iria descascá-lo como uma laranja não é verdade pernas de aço amaldiçoou e chamou o de Lannister idiota esporeou o cavalo e galopou ao longo da coluna Sor Jaime mesmo com cetim cor-de-rosa sujo e renda rasgada Brienne parecia mais um homem de vestido do que uma mulher sinto-me grata mas você estava bem longe por que voltou veio a sua mente uma dúzia de ditos de espírito cada um mais cruel do que o anterior mas Jaime limitou-se a encolher os ombros sonhei com você disse Música